Contraponto, de Aldous Uxley, parte 1 audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Capítulo 1. Não vais voltar tarde. Havia ansiedade na voz de Majore Carling, qualquer coisa que parecia uma súplica. Não, eu não voltarei tarde, respondeu Walter, com a certeza infeliz e criminosa de que não estava dizendo a verdade. A voz dela o aborrecia. Era um pouco arrastada. Tinha um refinamento excessivo, mesmo na dor. Não passes da meia-noite. Majore podia ter lhe lembrado o tempo em que nunca saía noite sem ela. Podia ter feito isso, mas não queria. Era contra os seus princípios. Não pretendia forçar de nenhum modo o amor de Walter. Bem, digamos uma hora. Tu sabes o que são estas reuniões. Na realidade Majore não sabia, pela boa razão de que, não sendo esposa dele, não era convidada para tais festas. Tinha deixado o marido para viver com Walter Bidlach, e Carling, que aliava aos seus escrúpulos cristãos um mole sadismo, desejando vingar-se. Negava-lhe divórcio. Havia então dois anos que viviam juntos. Apenas dois anos, e já Walter tinha deixado de amá-la, principiava a amar uma outra. O pecado ia perdendo a sua única desculpa, e os dissabores de ordem social, o seu único paliativo. E, além de tudo, Majore estava grávida. Meia hora depois da meia-noite, implorou ela, sabendo embora que a sua insistência importuna conseguiria apenas aborrecê-lo e fazer que ele amasse ainda menos. Mas não podia deixar de falar, amava-o muitíssimo e estava torturada pelo ciúme. As palavras lhe escapavam, a despeito de seus princípios. Teria sido melhor para Majore e talvez para Walter que ela tivesse menos princípios, que desse aos seus sentimentos a expressão violenta que eles exigiam. Mas Majore tinha sido educada na prática do mais estrito autodomínio. Sabia que suas pessoas sem educação fazem cenas. Aquele implorativo meia hora depois da meia-noite, Walter foi tudo quanto conseguiu romper a barreira de seus princípios. Demasiadamente friaco para comovê-lo. O tíbio protesto não faria mais do que aborrecê-lo. Ela o sabia, e mesmo assim não se podia calar. Se for possível, ali estava o que ela tinha feito. Havia exasperação na voz dele. Mas não posso garantir. Não me esperes com muita certeza. Porque, sem dúvida nenhuma, pensava Walter, assediado pela inexorável imagem de Lucie Tantamont, não voltaria meia hora depois da meia-noite. Deu os toques finais na gravata branca. Bem junto do rosto dele. Dentro do espelho, o rosto de Majore o vigiava. Era uma face pálida e tão magra, que a luz que tombava da lâmpada elétrica suspensa acima deles fazia uma sombra nas cavidades abaixo das maçãs. Os olhos estavam cercados de círculos escuros. O nariz reto, que ela sempre tivera um tanto longo, mesmo no maior visto da sua beleza, sobressaia agora duramente na face descarnada. Majore dava uma impressão de fealdade, de cansaço e de doença. Dentro de seis meses de nasceria o bebê. Algo que tinha sido uma célula única, um grupo de células, um saquinho de tecidos, uma espécie de verme, um peixe em potência, com guéuras, agitava-se-lhe no ventre. E um dia viria a ser um homem, homem adulto, que sofre e goza, que ama e odeia, que pensa, que recorda, que imagina. E o que tinha sido uma ampola gelatinosa dentro de seu corpo inventaria mais tarde um deus e o adoraria. O que tinha sido uma espécie de peixe haveria de criar e, tendo criado, se transformaria num campo de batalha entre o bem e o mal. O que tinha vivido nas trevas dentro dela, como um verme parasita, haveria de olhar para as estrelas, escutar música e ler poesia. Uma coisa se transformaria numa pessoa. Uma massa minúscula de matéria se converteria num corpo humano, num humano espírito. O maravilhoso processo da criação progredia nas suas entranhas. Mas Majore só tinha consciência da doença e da lassitude. O mistério para ela nada significava senão fadiga, fealdade e mansiedade crônica com relação ao futuro. Era a tortura do espírito aliada ao mal-estar do corpo. Ao sentir os primeiros sintomas da gravidez, tinha ficado ou pelo menos procurara ficar alegre, a despeito dos seus temores obsessivos quanto às consequências físicas e sociais de tal acontecimento. O bebê, julgava Majore, faria com que Walter voltasse para ela. Faria nascer nele novos sentimentos que poderiam compensar o que quer que parecia faltar no seu amor para com a companheira. Ela temia a dor, temia as dificuldades e embaraços inevitáveis. Mas as dores e as dificuldades ficariam bem pagas se no fim das contas lhe valessem um renovamento, um reavivamento do amor de Walter. A despeito de tudo, Majore estava contente. E a princípio suas previsões pareceram justificar-se. A notícia de que ia nascer um bebê estimular a ternura de Walter. Durante duas ou três semanas ela foi feliz. Reconciliou-se com as dores e os incômodos. Foi então que, de um dia para outro, tudo mudou. Walter encontrar a outra mulher. Nos momentos em que não andava a perseguir Lucê, ele ainda fazia o possível para guardar uma aparência de solicitude. Mas Majore percebia nessa solicitude um certo rancor. Compreendia que ele era terno e atencioso um sentimento de dever e que odiava o filho porque este o compelia a fazer-se gentil com a mãe. E porque Walter odiasse a criatura que ia nascer, ela começava a odiá-la também. Os seus temores, que a felicidade não mais conseguia pagar, vieram à tona. Encheram-lhe o espírito. Dor e desconforto, eis o que o futuro lhe reservava. E enquanto, fealdade, doença e fadiga. Como podia ela lutar em tal estado? Tu me amas, Walter? Perguntou Majore subitamente. Walter desviou um momento os olhos castanhos da imagem da gravata que o espelho refletia. E olhou para a imagem dos olhos dela, cinzentos e tristes. Contemplativamente fixos. Sorriu. Quem me dera que ela me deixasse em paz? Pensou consigo. Fresiu os lábios e abriu-os de novo. Na sugestão de um beijo. Mas Majore não lhe retribuiu um sorriso. Seu rosto permaneceu impassivelmente triste. Fixo numa ansiedade intensa. Os olhos ganharam um brilho trêmulo e de repente lhe apareceram lágrimas nos cílios. Não podias ficar comigo esta noite. Implorou. A despeito de todas as suas resoluções heroicas de não exercer nenhuma coação exasperante sobre o amor dele. De deixá-lo livre para fazer o que quisesse. À vista daquelas lágrimas. Ao som daquela voz trêmula e cheia de censura. Walter foi invadido uma emoção que era ao mesmo tempo remorso e ressentimento. Ódio. Piedade e vergonha. Mas então não compreendes era o que ele tinha vontade de dizer. O que realmente diria se não lhe faltasse coragem. Não compreendes que as coisas não são nem podem ser mais como eram. E mesmo. Para falar a verdade. Elas nunca chegaram a ser o que acreditavas que fossem. Refiro-me ao nosso amor traço. Nunca foram o que eu procurei fingir que fossem. Sejamos amigos. Sejamos companheiros. Gosto de ti. Tenho-te muito afeto. Mas. Pelo amor de Deus. Não me envolvas em amor como fazes agora. Não me queiras impingir o amor à força. Se soubesses que coisa terrível é o amor para quem não quer amar. Que violação. Que o traje. Mas ela estava chorando. Entre as suas pálpebras cerradas as lágrimas brotavam. Gota a gota. Tremia-lhe o rosto no esgar da angústia. E o verdugo era ele. Walter se odiou. Mas que hei de me deixar levar pela chantagem dessas lágrimas? Perguntava ele. E. Perguntando. Odiava também. Uma lágrima rolou ao longo do comprido nariz de Majore. Ela não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito de ser tão pouco razoável. E por que não pode ser razoável? Porque me ama. Mas eu não quero o amor dela. Não quero. Walter sentiu que a cólera se avolumava dentro dele. Majore não tinha o direito de amá-lo daquela maneira. Pelo menos agora. É uma chantagem. Repetia anteriormente. É uma chantagem. Que hei de ser vítima do amor dela e do fato de já tê-la amado também um dia. Mas será que cheguei a amá-la de verdade? Majore tomou de um lenço e começou a enxugar os olhos. Walter sentiu-se envergonhado de seus pensamentos odiosos. Mas ela era a causa de sua vergonha. A culpa era dela. Majore devia ter ficado com o marido. Poderia manter uma ligação. Entrevistas à tarde no estúdio. Teria sido romântico. Mas, no fim das contas, fui eu que insisti para que ela viesse comigo. Mas devia ter tido o bom senso de recusar. Devia saber que isso não podia durar para sempre. Majore, no entanto, fizeram o que ele lhe havia pedido. Tinha abandonado tudo. Tinha aceito os dissabores sociais amor a ele. Outra espécie de chantagem. Walter ressentia-se do apelo em que os sacrifícios dela importavam para os seus sentimentos de decência e honra. Mas, se ela tivesse um pouco de decência e de honra, pensava, não haveria de explorar os meus sentimentos. Mas lá estava o bebê. Que diabo permite ela que a criança venha ao mundo? Odiou o filho. Ele fazia crescer a sua responsabilidade para com a mãe. Tornava-o ainda mais culpado fazê-la sofrer. Walter olhou para o rosto de Majore. Úmido de lágrimas. A gravidez fazia-a tão feia, tão velha. Como podia uma mulher esperar? Mas não. Não. Walter fechou os olhos. Sacudiu a cabeça num estremecimento quase imperceptível. O pensamento ignóbrio devia ser repudiado. Definitivamente afastado. Como posso pensar em tais coisas? Perguntava de si para si. Ouviu-a repetir. Não vás. Como aquela voz fininha, refinada e arrastada lhes esperava os nervos. Por favor, Walter, não vás. Sentia-se um soluço na voz de Majore. Mas chantagem. Ah, como podia ela ser tão baixa? Entretanto, a despeito de sua vergonha, e de certo modo, causa mesmo dessa vergonha, Walter continuou a sentir as emoções ignominiosas com uma intensidade que mais parecia aumentar do que diminuir. O seu desamor para com Majore crescia porque ele se envergonhava desse sentimento. As sensações dolorosas de vergonha e de ódio de si mesmo, que ela o fazia experimentar, constituíam para Walter outra fonte de desafeto. O rancor gerava vergonha, e a vergonha a sua vez criava mais rancor. Oh, que ela não me deixa em paz! Desejava isso furiosamente, intensamente, com uma exasperação que era tanto mais selvagem quanto mais contida. Que será que ela não me pode deixar em paz? Havia de querê-la muito mais se simplesmente ela o deixasse em paz. E Majore a mesma se sentiria muito mais feliz. Muito, muito mais feliz. Seria para o seu próprio bem. Mas de súbito Walter se deu conta da própria hipocrisia. Afinal de contas, que diabo! Traço! Que é que ela não me deixa fazer o que eu quero. Mas o que ele queria era Lucie Tantamont. Queria o que ele queria contra a razão. Contra todos os seus ideais e princípios. Loucamente! Contra os seus próprios desejos. Mesmo contra os seus próprios sentimentos porque ele não gostava de Lucie. Na verdade, odiava. Um fim nobre pode justificar meios vergonhosos. Mas quando se trata de um fim vergonhoso. Era causa de Lucie que ele estava fazendo Majore sofrer. Majore, que o amava. Que tinha feito sacrifícios amor a ele. Que era infeliz. Mas essa infelicidade redundava numa chantagem. Fica comigo esta noite. Implorou ela mais uma vez. Havia uma parte do espírito de Walter que recebia bem as súplicas da amante. Que queria que ele desistisse da festa e ficasse em casa. Mas a outra parte era mais forte. Walter respondeu a Majore com mentiras. Meias mentiras. Que, em virtude do elemento de verdade que encerravam. Justificativo mas hipócrita. Eram mais graves que mentiras inteiras e freancas. Walter passou o braço em torno do corpo de Majore. Esse gesto era em si uma falsidade. Mas, minha querida. Protestou ele no tom de adulação de quem pede a uma criança que se comporte razoavelmente. Traço. Eu realmente preciso ir. Como sabes, meu pai está presente. Era verdade. O velho Bidlach e sempre as festas dos Tantamontes. Preciso ter uma palestra com ele. Negócios. Acrescentou vagamente e com importância. Interpondo, com essa palavra mágica. Uma espécie de cortina de fumo de interesses masculinos entre a sua pessoa e a de Majore. Mas a mentira, pensou ele. Devia estar transparentemente visível através da fumaça. Não podias conversar com ele em outra ocasião? É importante. Respondeu Walter, sacudindo a cabeça. Além disso, ajuntou. Esquecendo que várias desculpas às vezes são menos convincentes do que uma única traço. Lady Howard convidou o diretor de um jornal americano especialmente o Minha Causa. O homem me pode ser útil. Tu sabes que eles pagam como nababos. O que Lady Howard disser era que convidaria o jornalista se ele já não tivesse voltado para a América, como ela supunha. Realmente, pagam muito bem. Continuou Walter, engrossando a cortina de fumo com particularidades fúteis de ordem pessoal. É o único lugar do mundo onde é possível um escritor ser pago em excesso. Tentou rir. E eu na verdade preciso desse regime para compensar o nosso. Dois guinés mil palavras. Apertou Majore com mais força. Inclinou a cabeça para beijá-la. Ela, em desvio ao rosto. Majore, implorou. Não chores. Favor. Sentiu-se culpado e infeliz. Mas, oh, que ela não o deixava em paz. Em paz. Não estou chorando. Mas os lábios de Walter tocaram uma face úmida e frelha. Majore, eu não vou. Se não quer esquivar. Mas eu quero que vás. Retorquiu ela, conservando ainda um rosto voltado. Não queres. Eu fico. Não deves ficar. Majore olhou para o companheiro e fez um esforço para sorrir. É uma tolice minha. Seria absurdo deixares de falar com teu pai e com o jornalista americano. Os seus próprios pretextos, que lhe eram devolvidos daquela maneira, pareceram-lhe particularmente vãos e pouco convincentes. Walter fez um gesto que traduzia uma espécie de repugnância. Eles podem esperar, respondeu. Havia uma nota de cólera em sua voz. Cólera para consigo mesmo, ter apresentado desculpas tão mentirosas. E Walter irretou-se contra a Majore porque ela lhe lembrava as suas mentiras. Desejava que elas caíssem no poço do esquecimento e ali ficassem como se nunca tivessem sido proferidas. Não, não, faço questão. Foi uma tolice. Desculpa. A princípio Walter resistiu. Recusou partir. Insistiu em ficar. Agora que não havia perigo de ser obrigado a fazê-lo. Ele podia insistir. Porque Majore, naturalmente, estava firme na resolução de deixá-lo ir. Era uma oportunidade que ele tinha para mostrar-se nobre e disposto ao sacrifício. Custava-lhe pouco. Era mesmo grátis. Que comédia odiosa. Mas representou o seu papel. Ao cabo, concordou em ir. Como se, não ficar, fizesse a amante um favor especial. Majore atou-lhe no pescoço o lenço de seda. Trouxe-lhe o chapéu alto e as luvas e deu-lhe um beijo leve de despedida. Mantendo uma corajosa aparência de contentamento. Tinha o seu orgulho e o seu código de honra no amor. E, a despeito da infelicidade, a despeito do ciúme, conservava-se fiel a seus princípios. Ele devia ser livre. Não tinha direito de se intrometer na vida de Walter. De resto, a melhor política era mesmo não intervir nos assuntos dele. Pelo menos era o que lhe parecia. Walter fechou a porta atrás de si e pôs-se a caminhar dentro da freia escura da noite. Um criminoso que fugisse do local do seu crime. Que fugisse ao espetáculo da vítima. Que fugisse a compaixão e ao remorso. Não poderia sentir-se mais profundamente aliviado. Na rua, respirou fundamente. Estava livre. Livre de recordações. Livre de antecipações. Livre uma hora ou duas podia recusar-se a admitir a existência do passado e do futuro. Livre de viver apenas no tempo e no lugar presente. No lugar onde acontecesse achar-se o seu corpo. Livre. Mas o alarde era vão. Ele continuava a recordar. Fugir não era coisa tão fácil. A voz dele o perseguia. Insisto em que vás. O seu crime era ao mesmo tempo frial de assassino. Faço questão. Com que nobreza ele tinha protestado. E, fim, com que magnanimidade tinha cedido. Era a trapaça coroar a crueldade. Meu Deus. Disse Walter quase em voz alta. Como pude fazer isso? Estava assombrado. Além de revoltado contra si mesmo. Mas se ao menos ela me deixasse em paz. Que não pode ser razoável. A cólera freia que fútil explodiu de novo dentro dele. Pensou no tempo em que seus desejos eram diferentes. A sua ambição toda era não ser deixado em paz. Ela tinha encorajado a devoção de Majore. Lembrou-se da vivenda em que ambos tinham morado. Só os um com o outro. Mês após mês. Entre as colinas solitárias. Que vista. A de Berksire. Mas um milho e meio separava da aldeia mais próxima. Oh! O peso daquele bornal cheio de provisões. A lama. Quando chovia. E o balde que era preciso estar do poço meio da manivela. Um poço de mais de trinta metros de profundidade. Mas. Fora das obrigações penosas. Como a de puxar o baúde. Tinha aquela temporada sido realmente satisfatória. Teria ele sido verdadeiramente feliz com Majore. Tão feliz. Pelo menos. Como imaginara que havia de ser. Que devia ser em tais circunstâncias. Aquilo podia ter sido como Epipsis de I. Mas não fora. Talvez porque ele desejara demasiado conscientemente que assim fosse. Porque procurara com deliberação modelar os seus sentimentos e a vida de ambos de acordo com a poesia de Shelley. Não devemos tomar a arte muito ao pé da letra. Lembrava-se Walter do que o seu cunhado. Felipe e Carlos. Lhe disseram a noite em que estiveram falando de poesia. E especialmente no que diz respeito ao amor. Nem mesmo quando é verdadeira. Perguntar a ele. A poesia pode ser demasiadamente verdadeira. Pura como a água destilada. Quando a verdade não é nada senão a verdade. Ela é antinatural. Uma abstração que com nada se parece do mundo real. Na natureza há sempre tantas coisas estranhas misturadas à verdade essencial. Eis que a arte nos comove. Precisamente porque está depurada de todas as impurezas da vida real. As orgias verdadeiras nunca são tão excitantes como os livros pornográficos. Num volume de Pierre e Lois todas as raparigas são jovens e têm formas perfeitas. Não há soluços de bebedeira. Nem mau hálito. Nem fadiga. Nem tédio. Nem lembranças súbitas de contas apagaram de cartas comerciais a responder. Nada disso para interromper os arrebatamentos. A arte nos dá a sensação. O pensamento. O sentimento absolutamente puros. Isto. Quimicamente puros. E acrescentara. Com uma risada. Não moralmente. Mas o epipsis de Onnão é pornografia. Objetara Walter. Não. Mas é igualmente puros sob o ponto de vista químico. Como aquele soneto de Shakespeare. Mimis trezeias arinotin glictisum. Coral is far more. Heita elips red. If snow beauty. Witten er breasts aridum. If eyes be iris. Black o iris groan erade. Um ave sem erroses damask. Red and wit. Butino sush erroses se unier. Ande insome perfume. Existeri more dele. Intitante breatat freon. Mimis treze rex. E assim diante. Ele tinha tomado os poetas muito a letra e estava reagindo. Que isso te serva de advertência. Philippe tinha razão. Era claro. Aqueles meses na vivenda não tinham sido absolutamente como o epipsis de um hola mais on do beger. Havia o poço e a caminhada até a aldeia. Mas. Ainda que não houvesse o poço nem a caminhada. Ainda que ele tivesse marjora e absolutamente pura. Aquilo tudo teria sido melhor. Talvez fosse até pior. Marjora e quimicamente pura podia ter sido pior do que Marjora temperada pelas impurezas. Aquele refinamento dela. Exemplo. Aquela virtude freilha. Sem sangue espiritual eram coisas que ele admirava à distância e teoricamente. Mas na prática e de perto. Fora aquela virtude. Aquela espiritualidade refinada. Cultivada e sem ardor que ele se apaixonara. Aquela virtude pela infelicidade de Marjora. Porque Carling era um sujeito inqualificado. A predade transformara Walter num cavaleiro andante. Amar. Pensava ele então. Amar era trocar ideias. O amor era comunhão espiritual e camaradagem. Esse era o amor verdadeiro. A parte sexual era apenas uma coisa acessória. Inevitável. Porque infelizmente os seres humanos tinham corpos. Mas uma impureza que devia ser conservada tanto quanto possível em último plano. Ardentemente puro. Com a chama dos desejos moços artificialmente ensinada a arder no plano angélico. Ele admirara aquela pureza refinada e serena que. Em Marjora era o produto de uma freiesa natural. De uma vitalidade congenitamente pobre. Tu és tão boa. Disseram-lhe. Parece que tudo isso te vem tão naturalmente. Quisera ser bom como tu. Isso era o mesmo. E ele não o percebia. Que desejar ser meio morto. Sob aquela aparência de timidez hesitante. Walter. Muito sensível. Era ardentemente vivo. Era ali na verdade difícil ser bom da maneira como era a Marjora. Esforçou-se sê-lo. Contudo. Enquanto isso. Admirava a bondade e a pureza dela. E ficou sensibilizado. Pelo menos até o momento em que começou o aborrecimento e exasperação. Pela devoção daquela criatura. Sentia-se lisonjeado pela admiração que lhe inspirava. Enquanto se dirigia agora para a estação de Schalke Farm. Walter lembrou-se subitamente da história que seu pai costumava contar a respeito de um chofer italiano com o qual um dia falara sobre o amor. Algumas mulheres. Segundo o chofer. Eram como guarda-roupas. Sono comi cacetoni. Com que graça o velho costumava contar a anedota. Elas podem ser bonitas como a gente quiser. Mas de que nos serve ter um belo guarda-roupa nos braços? De que nos serve? Dei-me. Dizia o chofer. As mulheres da outra espécie. Mesmo que sejam feias. A minha pequena. Confessava. É da outra espécie. E um freio lino. Proprio um freio lino. Um verdadeiro batedor de ovos. Trás do monóculo. John Bidlach piscava o olho. Como um velho sátiro. Perverso e jovial. A rigidez de um guarda-roupa. Ou a vivacidade de um batedor de ovos. Walter tinha de confessar que suas preferências eram idênticas às do chofer. Pelo menos sabia a experiência pessoal que ele não apreciava muito as mulheres do tipo guarda-roupa. A distância. Teoricamente. A pureza. A bondade. A espiritualidade refinada. São coisas admiráveis. Mas de perto e na prática são menos atraentes. E. Vindas de uma pessoa para quem não nos sentimos atraídos. Até a devoção. Até mesmo a lisonja da admiração são insuportáveis. Confuso e simultaneamente. Walter odiava Marjúria causa de sua freieza paciente de mártir e acusava-se de sensualidade bestial. Seu amor Lucia era uma coisa louca e vergonhosa. Mas Marjúria não tinha sangue. Era um ser semi-morto. Via-se justificado e ao mesmo tempo sem desculpa. Mas principalmente sem desculpa. Apesar de tudo. Principalmente sem desculpa. Aqueles sentimentos sensuais eram vis. Eram ignóbeis. Batedor de ovos e guarda-roupa. Podia-se conceber coisa mais baixa e sórdida do que tal classificação? Walter ouvia em imaginação a risada sonora e gorda do pai. Horrível. Toda a vida consciente de Walter havia sido orientada em oposição a do pai. Em oposição a sensualidade jovial e descuidosa do velho Bidlach. Conscientemente. Sempre se colocara do lado da mãe. Do lado da pureza. Do refinamento. Do espírito. Mas o seu sangue. Pelo menos metade dele. Era o mesmo que o do pai. E agora. Os dois anos de convívio com Majore tinham-no enchido de repugnância pela virtude freilha. Walter lhe tinha um horror consciente. Se bem que ao mesmo tempo sentisse vergonha desse horror. Vergonha daquilo que ele chamava os seus desejos bestiais. Vergonha de seu amor Lucy. Mas se ao menos Majore o deixasse em paz. Se ao menos se abstivesse de reclamar a volta ao amor indesejável que ela insistia em lhe impor a força. Se ao menos cessasse de ser tão terrivelmente dedicada. Ele lhe podia dar amizade. Porque gostava dela sinceramente. Tinha tão bom coração. Era tão boa. Tão leal e devotada. Walter seria feliz ter em troca a amizade da companheira. Mas amor. Isso era sufocante. E quando. Ao imaginar que estava combatendo a outra mulher com as suas próprias armas. Majore violentava a sua própria freieza virtuosa. E tentava reconquistá-lo pelo ardor de suas carícias. Oh. Como isso era terrível. Verdadeiramente terrível. E depois. Continuava Walter a refletir. Majore era no fundo uma criatura amassante. Com a sua seriedade pesada e sem sensibilidade. Uma verdadeira tola. Apesar da sua cultura. Ou talvez causa disso mesmo. Essa cultura era autêntica. Não havia dúvida. Ela tinha lido livros e lembrava-se deles. Mas tê-los ia compreendido. Podia ela compreendê-los? As observações com que quebrava os seus longos. Longos silêncios. Observações sérias e cultas traço. Como eram pesadas. Como eram sem graça e falhas de compreensão. Fazia bem em ser tão calada. O silêncio está cheio de espírito e sabedoria e impotência. Assim como o mármore não trabalhado está cheio de grandes esculturas. Os silenciosos nunca depõem contra si mesmos. Majore sabia escutar bem e com simpatia. E, quando quebrava o silêncio, a metade das coisas que dizia eram citações. Porque tinha boa memória e adquirira o hábito de aprender de cor os grandes pensamentos e as passagens brilhantes. Walter levara algum tempo para descobrir a estupidez espécie e dramaticamente desprovida de compreensão que se escondia debaixo daquele silêncio e daquelas citações. Quando chegou a descobrir, era tarde demais. Pensou em Kaling. Bêbado e religioso. Sempre tagarelando ao respeito de casulas, de santos e da Imaculada Conceição. E ao mesmo tempo um beberrão indecente. Se esse homem não fosse tão detestável, tão repugnante, se não tivesse tornado Majore tão desgraçada, que se teria passado então. Walter imaginava-se livre. Não teria sentido predade. Não teria amado. Lembrou-se dos olhos vermelhos e inchados de Majore, após uma daquelas cenas desagradáveis com Kaling. Que brutalhão asqueroso. E eu? Pensou ele subitamente. Sabia que no momento em que a porta se lhe fechara as costas, Majore começara a chorar. Kaling pelo menos tinha a desculpa do uísque. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele sempre fora temperante. E naquele momento, Walter tinha certeza. Ela estava chorando. Devo voltar. Disse ele de si para consigo. Mas, em vez disso, acelerou o passo. Até que se achou quase a correr rua abaixo. Era uma fuga de sua consciência. Ao mesmo tempo uma corrida rumo ao objeto de seu desejo. Devo voltar para casa. Devo. E apressava-se, odiando Majore só porque a tornava assim tão infeliz. Um homem que estava olhando a vitrine de uma tabacaria deu de repente um passo à retaguarda. No momento em que Walter passava, houve uma colisão violenta. Perdão, disse o jovem Bidlak automaticamente, acelerando a marcha sem olhar para o lado. Aonde vai, seu? Gritou-lhe o homem às costas, com raiva. Quem é que você pensa que é algum felizardo que ganhou no derbi? Dois gaiatos explodiram numa gargalhada feroz. Dando expansão à sua alegria irreverente. Esse é o cartola de chaminé. Continuou o homem em tom de mofa. Tomado de raiva pelo cavalheiro vestido de gala. O mais acertado seria virar-se e devolver os desaforos ao sujeito. O velho Bidlak o teria esmagado com uma palavra. Mas para Walter a única solução que se apresentava era a fuga. Ele temia encontros daquela natureza. As classes inferiores o enchiam de medo. O ruído dos vitupérios do desconhecido apagou-se-lhe nos ouvidos. Era odioso. Walter sentiu um calafrelho. Seus pensamentos voltaram para a majore. Que ela não pode ser razoável. Perguntou mentalmente. Simplesmente razoável. Se ao menos ela tivesse algo que fazer. Algo que a mantivesse ocupada. O seu mal era ter tempo demais para pensar. Tempo demais para pensar nele. No entanto. O culpado disso era o próprio Walter. Fora ele que lhe roubara a sua ocupação. Fazendo que a criatura concentrasse o seu espírito exclusivamente nele. Majore tinha entrado como sócia numa loja de arte decorativa ao tempo em que ele a conhecera. Era um desses estabelecimentos artísticos de amadores. Que existem em Kensington. Muito ao sabor das damas da sociedade. Os quebra-luzes. A companhia das mulheres jovens que os pintavam. E sobretudo a devoção à senhora. Colli. A sócia principal. Compensavam para Majore o seu casamento infeliz. Tinha criado um pequeno mundo seu. A parte do de Kaling. Um mundo feminino. Com algo de internato de meninas. Um mundo em que Majore podia falar a respeito de vestidos e lojas. Ouvir mexericos. E entregar-se ao que as raparigas colegiais chamam uma paixão. Uma mulher mais velha. E imaginar. Nos intervalos. Que ela estava participando do trabalho universal e favorecendo a causa da arte. Walter a tinha persuadido a renunciar a tudo aquilo. Não sem dificuldade. Entretanto. Porque a felicidade que lhe trazia o seu devotamento para com a senhora. Colli. A sua paixão sentimental. Ela. Constituíam quase uma compensação às suas misérias com Kaling. Mas Kaling se revelou de tal maneira abominável que até a senhora. Colli se tornou insuficiente como elemento compensador. Walter oferecia o que esta provavelmente não podia e positivamente não queria dar. Um refúgio. Proteção e auxílio financeiro. Ademais. Walter era um homem. E um homem deve. Tradição. Ser amado. Mesmo quando uma mulher. No fundo. Não goste dos homens e se sinta naturalmente melhor na companhia das outras mulheres. Sim. Ele era um homem. Mas era diferente dos outros. Como Majore não se cansava de lhe dizer. E ele aceitara então essa diferença como uma distinção lisonjeira. Mas seria lisonjeira? Punha-se a fazer conjeturas. Fosse como fosse. Ela o achava diferente dos outros. De sorte que podia oferir dois proveitos ao mesmo tempo. Possuía um homem que, entretanto, não era homem. Encantada pelas palavras persuasivas de Walter. Impelida pelas brutalidades de Kaling. Majore tinha consentido em abandonar a loja e com ela a senhora. Colli. Que Walter detestava como sendo a encarnação tirânica. Autoritária e vampiresca da vontade feminina. Tens aptidões para ser muito mais que uma estofadora diletante. Dizendo-lhe isto ele alisonjeara. Movido pela confiança sincera que tinha então nas capacidades intelectuais de Majore. Ela podia ajudá-lo. De uma maneira ainda indeterminada. Em seus trabalhos literários. Ela mesma poderia escrever também. Sob influência do novo companheiro. Pusera-se Majore a escrever ensaios. Novelas. Mas, positivamente. Eles não valiam nada. Depois de tê-lhe encorajado. Walter se tornou reticente. Não falou mais em tal coisa. Ao cabo de pouco tempo Majore abandonou aquela ocupação antinatural e fútil. Depois disso. Nada lhe restar além de Walter. Este se tornou a razão de ser de sua existência. A base sobre o que toda a sua vida repousava. E essa base agora cedia sobre os seus pés. Se ao menos. Pensava Walter. Ela me deixasse em paz. Entrou na estação do Metropolitano. Na entrada um homem vendia os jornais da noite. Os socialistas e o seu projeto de roubo. Primeira leitura. As palavras destacavam-se. Vivas. Num cartaz. Contente com esse pretexto para distrair o espírito. Walter comprou um jornal. O projeto de lei do governo liberal trabalhista sobre a nacionalização das minas tinha sido aceito em primeira leitura. Pela maioria de costume. Walter leu notícia com prazer. Tinha ideias políticas avançadas. O que não acontecia com o redator do jornal da noite. A linguagem do artigo de fundo era de uma violência feroz. Que patifas. Pensou Walter ao lê-lo. O artigo despertou nele um entusiasmo vivificante. Tudo que o jornalista atacava. Um delicioso ódio aos capitalistas e aos reacionários. As barreiras de sua individualidade se viram momentaneamente derrubadas. Abolidas as complicações pessoais. Possuído pela alegria da luta política. Ultrapassou as suas limitações. Tornou-se de algum modo maior do que ele mesmo. Maior e mais simples. Que patifas. Repetiu. Pensando nos opressores. Nos detentores dos monopólios. Na estação de Candentown. Um velhinho encarquilhado. Com um lenço vermelho amarrado ao pescoço. Sentou-se ao lado dele. O fedor do cachimbo do homem era de tal maneira sufocante. Que Walter passeou o olhar pelo carro. A procura num lugar vago. Achou um. Mas. Refletindo num segundo. Decidiu não se mover. Fugir ao cheiro pestilencial seria agir de uma maneira ofensiva. Demasiadamente visível. E poderia ocasionar comentários da parte do mal cheiroso. A fumaça acrílico irritava a garganta. Walter tossiu. Devemos ser leais para com os nossos gostos e instintos. Dizia Felipe Carles. Para que serve uma filosofia cuja premissa maior não é a expressão racional de nossos sentimentos. Se nunca tivemos um acesso de fervor religioso. É loucura crer em Deus. Da mesma maneira que ser loucura crer na excelência das ostras. Se não as podemos comer sem sentir náuseas. Veio as narinas de Walter. Com os vapores de nicotina. Uma baforada de suor azedo. Walter voltou a leitura do jornal. Os socialistas chamam a isso nacionalização. Mas nós outros temos um nome mais curto e mais simples para o que eles se propõem fazer. Chamamos a isso roubo. Mas era ao menos um roubo infligido a ladrões. Em proveito de suas vítimas. O velhinho se inclinou para frente e cuspiu. Cuidadoso e verticalmente. Entre os dois pés. Com o salto da botina espalhou o cuspe sobre o sualho. Walter desviou os olhos. Quisera poder amar pessoalmente os oprimidos. E pessoalmente odiar os ricos opressores. Devemos ser leais para com os nossos gostos e instintos. Mas os nossos gostos e instintos são acidentes. A princípios eternos. Mas se acontece que os princípios axiomáticos não são a nossa premissa maior pessoal. E subitamente Walter se reviu aos nove anos de idade. Passeava com a mãe pelos campos que havia perto de Gatendem. Levava a cada um deles um buquê de primaveras. Com certeza tinham ido a Bats comer. Era o único lugar onde havia primaveras nas redondezas. Vamos parar um minuto para ver o pobre Witterington. Disse a mãe. Ele está muito doente. Bateu a porta da cabana. Witterington fora seu segundo jardineiro na verdade. Mas não trabalhava desde o mês anterior. Walter tinha lembrança de que ele era um homem pálido e magro que tosse a... Um homem nada comunicativo. Witterington não interessava muito. Uma mulher abriu a porta. Boa tarde, senhora. Witterington. Entraram. Witterington estava deitado na cama. Escorado travesseiros. O seu rosto era terrível. Um par de olhos enormes, de pupilas dilatadas, olhavam fixamente do fundo de órbitas cavernosas. Esticadas sobre os ossos salientes. A pele estava branca e viscosa de suor. Mais aterrador, hein, do que o rosto. Era o pescoço, incrivelmente delgado. E das mangas da camisa de dormir emergiam duas estacas nudosas. Os braços, com um par de imensas mãos esqueléticas presas na ponta. Com mansinhos na extremidade dos cabos finos. E, depois, o cheiro daquele quarto de doente. As janelas se achavam hermeticamente fechadas. Havia fogo na pequena lareira. O ar estava quente e carregado num horrível bafo rançoso e doente. Misturado às exalações do corpo enfermo. Um cheiro antigo que, parecia, se tornar apestilencialmente adocicado. A força de amadurecer tanto tempo dentro do calor fechado. Um cheiro novo, fresco, mais forte e desagradável que fosse, seria menos horrível. Era a velhice, a decomposição adocicada daquele cheiro de quarto de doente que o tornava particularmente insuportável. Walter sentia arrepios até agora, pensando naquilo. Acendeu um cigarro para desinfetar a memória. Fora educada no hábito dos banhos e das janelas abertas. A primeira vez que o levaram, criança ainda, à igreja, o abafamento e o cheiro de humanidade o deixaram mareado. Teve de ser conduzido para fora às pressas. A mãe nunca mais o levou à igreja. Talvez sejamos educados de maneira demasiadamente higiênica. Demasiadamente asséptica. Pensou ele. Uma educação cujo resultado é dar-nos náuseas na companhia de nossos semelhantes. De nossos irmãos. Pode ela ser boa? Walter quiser amá-los. Mas o amor não floresce numa atmosfera que infunde ao que ama uma repugnância incoercível. No quarto em que o Eterenton jazia doente, até mesmo a predade era difícil florescer. Walter, enquanto a mãe conversava com o morimbundo e com sua esposa, deixou-se ficar sentado, a contemplar, malgrado o seu, mas arrastado pela fascinação do horror, o apavorante esqueleto sentado na cama, e respirar através de seu ramilete de primavera zoar quente e nauseabundo. De mistura com o perfume fresco e delicioso das flores, ele sentiu os miasmas persistentes do quarto do doente. Não chegava quase a sentir piedade, mas apenas horror, medo e desgosto. E mesmo quando a senhora. O Eterenton se pôs a chorar, desviando o rosto a fim de que o doente não lhe visse as lágrimas, Walter sentiu ainda menos compaixão do que mal-estar e embaraço. O espetáculo dessa dor fê-lo somente desejar a fuga com mais ardor ainda, sair daquele horrível quarto para o ar infinito e puro, para o sol. Walter teve vergonha dessas emoções, recordando-as. No entanto, era bem o que tinha sentido, o que sentia ainda. Devemos ser leais para com nossos instintos. Não, não para com todos, não para com os maus. Era preciso resistir a estes últimos. Mas eles não se deixavam vencer com facilidade. O velhinho que estava sentado a seu lado tornou a acender o cachimbo. Walter lembrou-se de que tinha contido a respiração o maior tempo possível, para não ter de inalar muito repetidamente o ar pestilencial do quarto do doente. Respirava profundamente através das primaveras. Depois contava até 40 antes de expirar e de absorver o ar de novo. O velho se inclinou outra vez para cuspir. A ideia de que a nacionalização far crescer a prosperidade dos trabalhadores é absolutamente ilusória. Durante os últimos anos o contribuinte aprendeu a sua custa a significação do controle burocrático. Se os trabalhadores imaginam, Walter fechou os olhos e reviu o quarto de Eterenton. Chegar o momento da despedida. Ele apertou na sua mão esquelética do doente. A mão que jazia inerte sobre a coberta. Walter deslizou seus dedos sob aqueles dedos mortos e descarnados. Levantou a mão um instante e deixou-a cair de novo. O contato era freio e úmido. Walter virou-se e esfregou dissimuladamente a palma da mão no sobretudo. Deixou escapar. Num suspiro explosivo, fôlego muito tempo contido e encheu de novo os pulmões daquele ar nauseante. Foi a última vez que teve de inalá-lo. Sua mãe já se dirigia para a porta. O pequeno pequenês saltitava em torno dela, latindo. Sossega, Tangue, disse ela com a sua linda voz clara. Era sem dúvida a única pessoa na Inglaterra, pensava Walter agora, que pronunciava regularmente o apóstrofo na palavra Tangue. Voltaram para casa pela senda que cortava os campos. Fantástico e inverossímil como um pequeno dragão chinês, Tangue corria diante deles. Saltava levemente para vencer o que, para ele, eram obstáculos enormes. Sua cauda peluda flutuava ao vento. Algumas vezes, quando a relva era muito alta, ele se sentava sobre a pequeno traseiro chato, como se estivesse pedindo açúcar, e, olhando com os olhos redondos e bojudos cima dos tufos de relva, procurava orientar-se. Sob o claro seu multicolorido Walter se sentira como um prisioneiro libertado. Corria, gritava. A mãe caminhava devagar, sem nada dizer. A cada instante se detinha um momento e fechava os olhos. Era um hábito que tinha. Quando estava pensativa ou perplexa, e ficava perplexa com muita frequência, pensava agora Walter, sorrindo interiormente com ternura. O pobre Wetterington, sem dúvida, lhe dera bastante que refletir. Ele se lembrava de a ter visto parar diversas vezes no caminho de volta para casa. Apreça-te, mamãe, gritava com impaciência. Vamos chegar tarde para o chá. A cozinheira tinha assado bolos na chapa, para o chá, e havia ainda uma torta de ameixas do dia anterior e um pote recém-aberto de geleia de cerejas de tip 3. Devemos ser leais para com nossos gostos e instintos. Mas um acidente de nascimento tinha determinado nele esses gostos e instintos. A justiça era eterna. A caridade e o amor freio eterno eram belos. Malgrado o cachimbo do velhote e o quarto de Wetterington, belos precisamente causa de tais coisas. O trem diminuía a marcha. Leicester Square. Walter desceu a plataforma e caminhou para os ascensores. Mas, ia pensando, é difícil negar a premissa maior pessoal. E é bem difícil acreditar numa premissa maior não pessoal. Melhor que ela seja. A honra e a fidelidade eram boas coisas. Mas a premissa maior pessoal de sua filosofia presente se resumia no seguinte. Lucetam Tamonte era a mais bela, a mais desejável. Todos os bilhetes, façam o favor. O debate ameaçava recomeçar. Deliberadamente, Walter pôs-lhe uma pedra em cima. O ascensorista bateu as portas. O elevador subiu. Na rua, Walter tomou um táxi. Tanta Monte House. Pau Mau. Capítulo 2 3 Aspectros italianos assombram discretamente a extremidade oriental de Pau Mau. A riqueza da Inglaterra recentemente industrializada e o entusiasmo. O gênio arquitetural de Charles Barrios invocaram. Arrancando-os ao passado e à luz do seu sol natal. Sob a sujeira que se encrusta na fachada do Reform Club. O olho da fé reconhece algo que lembra agradavelmente o Palácio Farnese. Alguns metros mais além. As recordações que Sir Charles guardou da casa cuja planta Rafael desenhou para os Pandofini erguem-se através do ar brumoso de Londres. É o Traveleires Club. E entre eles, austeramente clássica, severa como uma prisão e negra de fuligem, ergue-se uma versão reduzida da canceleria. É tanta Monte House. Barri desenhou em 1839. Uma centena de operários trabalhou nela durante um ano ou dois. E o terceiro marquês pagou as contas. Eram somas pesadas, mas os subúrbios de Leeds e Sheffield tinham começado a espalhar-se sobre a região que seus antepassados haviam roubado aos mosteiros, 300 anos atrás. A Igreja Católica, instruída pelo Santo Espírito, aprendeu das escrituras sagradas e das velhas tradições dos padres que é um purgatório e que as almas ali detidas são ajudadas pelos sufriágios dos fiéis. Mas principalmente pelo sacrifício agradável da missa. Homens ricos, de consciência pouco tranquila, deixaram suas terras aos monges para que suas almas pudessem receber auxílio no trânsito pelo purgatório, graças ao cumprimento perpétuo do agradável sacrifício da missa. Mas Henrique VIII tinha cobiçado uma rapariga jovem e desejado um filho. E o Papa Clemente VII, que estava sob influência do primo da filha da primeira mulher de Henrique, não lhe quis conceder o divórcio. Os mosteiros, em consequência disso, foram suprimidos. Um exército de mendigos, de pobres diabos e de doentes morreu miseravelmente de fome. Mas os tantamontes adquiriram algumas dezenas de milhas quadradas de terras aráveis, florestas e pastagens. Alguns anos mais tarde, sob Eduardo VI, roubaram eles a propriedade de duas escolas desoficializadas. Houve crianças que ficaram sem receber educação para que os tantamontes pudessem ser ricos. Exploraram essas terras cientificamente, para tirar delas o melhor proveito. Os seus contemporâneos os consideravam como homens que vivem como se não houvesse Deus. Homens que desejam ter tudo nas suas mãos. Homens que não querem deixar nada para os outros. Homens que nunca estão satisfeitos. Do alto do púlpito de São Paulo, Leverus acusava. Ofenderam a Deus e arrastaram uma comunidade à ruína geral. Os tantamontes ficaram imperturbáveis. A terra lhes pertencia. O dinheiro entrava regularmente. O trigo era semeado. Crescia e era colhido ano após ano. Os animais nasciam, engordavam e iam para o matadouro. Os trabalhadores, os pastores, os vaqueiros trabalhavam desde antes da alvorada até o pôr do sol. Sem descanso, até a morte. Os filhos tornavam-lhes os lugares. Tantamonte sucedia a tantamonte. Elizabeth e pelos barões, tornaram-se viscondes sob Carlos II, contes sob Guilherme e Maria, marqueses sob Jorge II. Desposaram herdeiras após herdeiras, dez milhas quadradas do Nottingham City, cinquenta mil libras, duas ruas de Blonsbury, a metade de uma fábrica de cerveja, um banco, uma plantação e seiscentos escravos na Jamaica. Entretanto, homens obscuros andavam ideando máquinas que fabricavam as coisas mais rapidamente do que elas se podiam fazer à mão. As aldeias se transformavam em cidades. As cidades em grandes centros. Sobre o que tinha sido as pastagens e os campos de lavoura dos tantamontes, construíram-se casas e fábricas. Debaixo da relva de seus prados homens seminus espicaçavam a face negra e brilhante do carvão. Os vagonetes carregados eram arrastados meninos e mulheres. Trouxeram o mar, do Peru, para enriquecer-lhes os campos, os excrementos de dez mil gerações de gaivotas. O trigo cresceu mais basto, as novas bocas foram alimentadas. E, de um ano para outro, os tantamontes ficavam cada vez mais ricos. E as almas dos piedosos contemporâneos do príncipe negro continuaram, sem dúvida, a se estorcer nas chamas inextinguíveis do purgatório. Já que não eram socorridas pelo agradável sacrifício da missa. O dinheiro que, uma vez bem empregado, teria podido encurtar-lhes a permanência no meio das chamas, serviu, entre outras coisas, para fazer surgir em Palma um modelo reduzido da chancelaria papal. O interior de tanta Monty House é tão nobremente romano quanto a sua fachada. Em torno de um quadrilátero central correm duas alas de arcadas abertas com um ático, ao alto, iluminado pequenas janelas quadradas. Mas, em lugar de se abrir para o céu, o quadrilátero está coberto um telhado de vidro que o converte no imenso hall a ocupar toda a altura do edifício. Com as suas arcadas e a sua galeria, constitui-lhe um salão muito nobre, incessivamente vasto, exageradamente público, demasiadamente semelhantes a uma piscina ou a uma pista de patinação para que se possa habitá-lo. Naquela noite, entretanto, o hall justificava sua existência. La Dieduar Tantamont dava-lhe uma de suas festas musicais. O pavimento estava cheio de pessoas sentadas, e no espaço arquitetural vazio que havia acima delas a música flutuava em pulsações complicadas. Que pantomima, disse o velho John Bidlach à dona da casa. Minha querida Ilda, não deixes de reparar. Siu, protestou La Dieduar atrás de seu leque de plumas. Não deves interromper a música. E, de resto, eu já estou olhando. O seu cochicho era colonial e os R.R. de interromper eram carregados. Vinham bem do fundo da garganta. Porque La Dieduar procedia de Montreal e sua mãe era francesa. Em 1897 a British Association reuniu-se no Canadá. Lord Tantamont leu um trabalho muito admirado à sessão de biologia. Um dos nossos homens do futuro, disseram dele os professores. Mas, para os que não eram professores, um Tantamont multimilionário podia ser olhado como o homem do presente. Ilda Sutton era partidária decidida desta opinião. Durante a sua estada em Montreal, Lord Edward foi hóspede do pai de Ilda. A moça aproveitou a oportunidade. A British Association voltou à pátria. Mas Lord Edward ficou no Canadá. Podes acreditar. Confiar a Ilda certa vez a uma amiga. Que nunca me interessei tanto pela osmose nem antes nem depois. O interesse pela osmose despertou a atenção de Lord Edward. E deu-se conta de um fato que não havia anotado antes. De que Ilda era muitíssimo bonita. Ilda também conhecia o seu papel de mulher. A tarefa não lhe foi difícil. Aos 40 anos Lord Edward era em tudo. Menos no intelecto. Uma espécie de criança. No laboratório. A sua mesa de trabalho. Ele se revelava tão velho como a própria ciência. Mas os seus sentimentos. As suas intuições. Os seus instintos eram os de um menino. A míngua de exercício. A maior parte de seu ser espiritual nunca se tinha desenvolvido. Era uma espécie de criança. Mas com hábitos infantis inveterados 40 anos de vida. Ilda correu em auxílio daquela paralisante timidez de 40 anos. E, sempre que o terror o impedia de fazer as arremetidas necessárias. Ela encontrá-lo ao meio caminho. Os ardores dele eram juvenis. Há um tempo violentos e tímidos. Desesperados e mudos. Ilda falava a ambos e era discretamente atrevida. Discretamente. Porque as noções que tinha Lord Edward de como as raparigas se deviam portar. Derivavam principalmente dos piquique-papers. O atrevimento claro. Sem disfarce. Tê-lo ia alarmado. Tê-lo ia afugentado. Ilda conservou toda a aparência de uma donzela de dicas. Mas procurava ao mesmo tempo fazer todas as avançadas. Criar todas as oportunidades. E conduzir a conversação em todas as direções ditadas pela estratégia amorosa. E teve a sua recompensa. Na primavera de 1898 tornou-se lá de Edward Tantamonte. Mas eu te asseguro. Disseram um dia com raiva John Bidlach. Porque este estiver a ridicularizar o pobre Edward Traço. Eu te asseguro que o amo sinceramente. Sinceramente. A tua própria maneira. Sem dúvida. Caçou o Bidlach. A tua própria maneira. Mas deves concordar em que felizmente não é essa a maneira de toda a gente. Olha-te naquele espelho. Ilda olhou e viu a imagem de seu corpo nu. Estendido sobre um divã. Meio mergulhado nas almofadas fundas. Animal. Mas isso não faz nenhuma diferença na minha afeição ele. Sim. Na tua maneira especial de ter afeição. É claro. Pôs-se a rir. Mas. Repito. É uma boa coisa que. Lá de Edward fê-lo calar-se. Pondo-lhe a mão sobre a boca. Aquilo se passara um quarto de século atrás. Havia então cinco anos que Ilda estava casada. Tinha trinta de idade. Lucy era uma menina de quatro anos. John Bidlach tinha quarenta e cinco e estava na plenitude de seu talento e de sua reputação de pintor. Era belo. Grande. Exuberante. Despreocupado. Grande amigo do riso. Grande trabalhador. Grande comedor. Bebedor e arrebatador de virgindades. A pintura é um ramo da sensualidade. Replicava ele aos que lhe censuravam o modo de vida. Ninguém pode pintar um nus se não aprender de cor o corpo humano com as suas mãos. Com os seus lábios e com seu próprio corpo. Levo minha arte a sério. Sou incansável nos meus estudos preliminares. E sua pele se dobrava em pregas de riso ao redor do monóculo. Seus olhos coruscavam como os de um sátiro jovial. Para Ilda, Beedlach trouxe a revelação de seu próprio corpo. Todas as suas possibilidades físicas. Lord Edwardon passava de uma espécie de criança. Um menino fóssil conservado no corpo de um homem muito alto de idade madura. Intelectualmente, no laboratório, ele compreendia os fenômenos sexuais. Mas na prática emotivamente era uma criança. Uma criança fóssil dos meados da era vitoriana. Conservada intacta com todas as timidezes infantis naturais. E todos os tabus adquiridos das duas tias solteironas. Muito amadas e muito virtuosas. Que lhe tinham substituído a mãe morta. Com todos os incríveis princípios e prejuízos absorvidos de mistura com as esquisitices do senhor. Picuique de Mikauber. Ele amava a sua jovem esposa. Mas amava como podia amar uma criança fóssil da década de 1860. Timidamente, pedindo desculpas. Pedindo desculpas dos seus ardores. Pedindo desculpas do seu próprio corpo e até do corpo de Iuda. Não de modo explícito. Naturalmente, porque a criança fóssil era muda a força de ser tímida. Mas uma resolução silenciosa de ignorar. Uma maneira silenciosa de fingir que os corpos não têm realmente nada que ver com os ardores. E que estes, de resto, não existem realmente. Seu amor foi um longo e tácito pedido de desculpas pela sua própria existência. E, não sendo mais do que uma desculpa, tornava-se isso mesmo absolutamente indesculpável. O amor deve justificar-se seus resultados na intimidade do espírito e do corpo, no calor, no contato terno, no prazer. Se precisa ser justificada uma razão exterior, revela com isso ser uma coisa sem justificação. John B. Black não pedia desculpas da modalidade de amor que tinha para dar. Na medida do possível, ele se justificava plenamente si mesmo. Sensualista vigoroso, fazia o seu amor freioncamente, naturalmente, com o bom prazer animal de um filho da natureza. Não esperes de mim que eu te fale das estrelas, dos lírios virginais e do cosmos. Dizia, não é o meu gênero, não acredito neles, eu acredito em... E suas palavras se transformavam então naquilo que uma convenção misteriosa decretou impossível de imprimir. Era um amor sem pretensão, mas quente e natural. E, sendo natural, bom na medida de suas limitações. Uma sensualidade decente, bem-humorada e feliz. Para Ilda, que, em matéria de amor, não conhecia nada senão os ensaios tímidos de uma criança fóssil, foi uma revelação. Coisas mortas dentro dela tornaram a vida. Descobriu a si mesma, num arrebatamento. Não com um arrebatamento excessivo. Entretanto, nunca perdeu a cabeça. Se tivesse perdido a cabeça, arriscaria perder com ela Tantamont House, os milhões dos Tantamontes e o título dos Tantamontes. Ilda de Eduardo não tinha a menor intenção de perder tudo isso. De sorte que conservou a cabeça, freiamente, deliberadamente, manteve-a bem alto, em segurança, sobre os arrebatamentos tumultuosos, como o rochedo que se ergue acima das ondas. Divertiu-se, mas nunca em detrimento de sua posição social. Foi capaz de contemplar o seu próprio prazer. A sua cabeça sólida, a sua vontade de conservar a posição social mantiveram-se à parte cima do torvelinho. E John Bidlach louvava a maneira como a amante sabia aproveitar o que havia de melhor dentro de dois mundos. Rendo graças ao céu, Ilda, dizia-lhe muita vez traço, seres uma mulher sensata. Porque as mulheres em cuja opinião vale sacrificar o mundo pelo amor podem tornar-se uma verdadeira calamidade. Como ele bem sabia experiência pessoal. Amava as mulheres. O amor era um prazer indispensável. Mas ninguém merece que sua causa nos envolvamos em complicações aborrecíveis. Não há nada que compense o sacrifício de uma vida transtornada. Com as mulheres que não se tinham mostrado sensatas e que haviam levado o amor muito a sério. John Bidlach tinha sido impredosamente cruel. Era a luta do tudo pelo amor contra o não importa que uma existência tranquila. Nessa luta uma existência tranquila. Ele não recuava diante de nenhum horror. Ilda Tantamonte era tão apegada à existência tranquila quanto o próprio John. A ligação de ambos tinha durado bastante agradavelmente o espaço de alguns anos. Ao cabo, tudo se extinguíra com suavidade. Tinham sido bons amantes. Ficaram bons amigos. Ao ponto de serem chamados conspiradores. Conspiradores maliciosos mancomunados para se divertirem à custa do mundo. Agora estavam rindo. Ou antes, com mais exatidão. O velho John, que detestava a música, ria sozinho. Ladiouar tratava de manter o decoro. O que devias fazer era ficar simplesmente calado. Cochichou ela. Mas aqui não percebes como tudo isto é incrivelmente cômico. Insistiu Bidlach. Psyu. Psyu. Mas eu estou cochichando. Aqueles psios contínuos o aborreciam. Como um leão. Não posso evitar. Respondeu ele com cólera. Quando se dava o trabalho de cochichar. Presumia que a sua voz não podia ser ouvida senão pela pessoa a quem se dirigia. Não gostava de ouvir que o que ele admitia como verdade não era. Como um leão. Essa é boa. Murmurou. Indignado. Mas seu rosto ficou subitamente sereno. Olha. Outra retardatária. Quanto queres apostar como ela vai fazer o mesmo que os outros. Psyu. Repetiu Ladiarward. Mas John Bidlach não lhe dava mais atenção. Estava olhando na direção da porta. Onde a última das convidadas se achava indecisa entre o desejo de desaparecer discretamente no meio da multidão silenciosa e o dever social de fazer saber sua chegada à dona da casa. Lançou o olhar em torno. Embaraçada. Ladiarward fez um sinal cima das cabeças da multidão que se interpunha entre arribas. Um aceno do leque de plumas longas e um sorriso. A retardatária sorriu em resposta. Enviou um beijo na ponta dos dedos. Pós o indicador sobre a boca. Apontou para uma cadeira vazia na outra extremidade do salão. Alongou as duas mãos num pequeno gesto que queria exprimir um pedido de desculpa. Sua chegada tardia o desespero de não poder, em vista das circunstâncias, ir falar com a dona da casa. Depois, só erguendo os ombros e encolhendo-se de modo que ocupasse o mínimo de espaço. Dirigiu-se nas pontas dos pés. Com infantis precauções ao longo de uma coxia. Para o lugar que ficara vago. Bidlach delirava de alegria. Tinha repetido cada um dos gestos da pobre senhora. À medida que ela os fazia. Havia-lhe retribuído com juros extravagantes o beijo soprado de longe. E, quando ela puser um dedo sobre a boca. Ele tinha coberto a sua com a mão inteira. Repetiram o gesto de pesar. Exagerando grotescamente até fazer que ele exprimisse um desespero ridículo. E, quando a dama retardatária se tinha afastado nas pontas dos pés. Bidlach puseram-se a contar nos dedos. A fazer os gestos com os quais, em Nápoles, é costume evitar os maus olhados. E a bater na testa. Voltou-se triunfante para Ladierward. Eu bem te havia dito. Cochichou. Com o rosto todo enrugado de riso. Disse estarmos numa casa de surdos mudos. Ou falando ao pigmel da África Central. Abriu a boca e aponteu para dentro dela com o indicador esticado. Imitou os gestos de quem bebe num copo. Minha fome. Minha muito sede. Ladierward bateu nele com o seu leque de avestruz. Entre mentes a música continuava. A suíte em si menor para a flota e cordas de baixo. Era o jovem tolei que dirigia a orquestra. Com a sua graça inimitável e habitual. Curvando o busto em ondulações de cisne e traçando no ar. Com os braços. Arabescos brilhantes. Como se dançasse ao som da música. Uma dúzia de violinistas e de violoncelistas anônimos arranhavam os instrumentos. Ao seu comando. E o grande Pongileoni beijava viscosamente a sua flauta. Soprava na embocadura. E uma coluna cilíndrica de ar se punha a vibrar. As meditações de baixo enchiam o quadrilátero romano. No largo da abertura. João Sebastião. Com o auxílio dos beiços de Pongileoni e da coluna de ar. Tinha feito uma declaração. Há grandes coisas no mundo. Nobres coisas. Há homens que nasceram para ser reis. Há conquistadores verdadeiros. Senhores autênticos da terra. Mais de uma terra. Há. Tão complexo e múltipla. Continuará ele a refletir no alegro em fuga. Parece que achamos a verdade. Clara. Precisa. Iniludível. Ela nos é anunciada pelos violinos. Nós a temos e retemos triunfalmente. Mas eis que ela nos escapa. Para se apresentar outra vez sob um aspecto novo. Entre os violoncelos. E ainda outra vez sob a forma da coluna de ar vibrante de Pongileoni. As diversas partes vivem suas vidas separadas. Elas se tocam. Seus caminhos se cruzam. Combinam-se um instante para criar o que parece uma harmonia final e perfeita. Mas somente para tornarem a separar-se mais uma vez. Cada uma é sempre só. Separada e individual. Eu sou eu. Afirma o violino. O mundo gira em torno de mim. Em torno de mim. Reclama o violoncelo. Em torno de mim. Insiste a flauta. E todos igualmente têm razão e igualmente se enganam. E nenhum deles quer escutar os outros. Na fuga humana há mil e oitocentos milhões de partes. O ruído resultante tem talvez alguma significação para o estatístico. Mas nenhuma para o artista. É somente considerando uma ou duas partes ao mesmo tempo que o artista pode entender alguma coisa. Ali estava. Exemplo. Uma parte isolada. E João Sebastião Bach expõe o caso. O rondó começa. Esquisita e simplesmente melodioso. Quase uma canção popular. É uma rapariga jovem que canta para si mesma. De amor. Na solidão. Ternamente melancólica. Uma rapariga que canta entre as colinas. Enquanto as nuvens passam sobre a sua cabeça. Mas, solitário como uma das nuvens flutuantes. Um poeta escutou a canção. Os pensamentos que ela lhe provocou estão na sorabanda que segue o rondó. É uma meditação lenta e maravilhosa sobre a beleza do mundo. Sobre a sua bondade profunda. Sobre a sua unidade. É uma beleza. Uma bondade. Uma unidade que nenhuma indagação intelectual pode descobrir. Que a análise destrói. Mas cuja realidade se impõe a um espírito. De tempos em tempos. Bruscamente. Invencivelmente. Uma rapariga jovem que canta para si mesma. Sob as nuvens basta para criar essa certeza. Mesmo uma manhã bonita é suficiente. Ilusão ou revelação da mais profunda das verdades? Quem o sabe? Pondilioni soprava. Os músicos esfregavam as suas crinas de cavalo impregnadas de resina. Nas cordas esticadas de tripas de carneiros. E, através da longa sarabanda, o poeta meditava lentamente sobre a sua certeza maravilhosa e consoladora. Essa música está começando a ficar bem cacete. Murmurou John Bidlach a dona da casa. Será que ainda vai muito longe? O velho Bidlach não tinha nem gosto nem talento para a música. E tinha freionqueza de o dizer. O dia, de resto, permitir-se essa freionqueza. Quem sabe pintar como John Bidlach? Para que fingir que gosta de música? Quando realmente não gosta. O pintor passeou a olhar sobre a auditória e sorriu. Tem o ar de quem está na igreja. Ladiouar levantou o leque num ar de protesto. Quem é aquela mulherzinha de preto? Continuou o pintor, que revira os olhos e balança o corpo como Santa Teresa em êxtase. É Fanny Logan, respondeu Ladiouar em voz baixa. Mas fica quieto. Fica quieto. Fala-se do tributo que o vício paga à virtude. Continuou John Bidlach. Incorrigível. Mas na nossa é tudo permitido. Não há mais necessidade de hipocrisia moral. Já não há senão a hipocrisia intelectual. O tributo que o filistinismo paga à arte. Que dizes? Olha essa gente tosse o está pagando agora. Em caretas piedosas e num silêncio religioso. Pois deves ficar agradecido eles pagarem a Tinguineus. Disse Ladiouar de. E agora faço questão de que calhes a boca. Bidlach teve um gesto de terror fingido e cobriu a boca com a mão. Tolei agitava os braços voluptuosamente. Pondilioni soprava. Os violinistas esfregavam. E baixe. O poeta. Meditava sobre a verdade e a beleza. Fanny Logan sentiu que as lágrimas lhe brotavam nos olhos. Tinha emoção fácil. Sobretudo quando se tratava de música. E. Quando estava comovida. Não se esforçava para reprimir a comoção. Mas entregava-se-lhe de toda a alma. Como aquela música era bela. Como era triste e. Contudo. Reconfortante. Ela sentia dentro de si mesma. Como uma corrente de sensações deliciosas. Quando se lisa a mente. Mas de maneira irresistível. Todo o labirinto complexo de seu ser. Seu próprio corpo freemia e se balançava em cadência com a pulsação e a onduleção da melodia. Fanny pensou no marido. A lembrança dele lhe veio na corrente da música. A lembrança do seu Eric muito. Muito querido. Morto havia quase dois anos. Morto. Tão jovem ainda. As lágrimas cresceram. Fanny as enxugou. A música era infinitamente triste. E no entanto consolava. Admitia tudo. Assim dizer. Que o pobre Eric tivesse morrido prematuramente. Que tivesse sofreído em sua doença. Relutado em deixar a vida. A música admitia tudo. Espremia toda a tristeza do mundo. E. Das profundezas dessa tristeza. Tinha o poder de afirmar. Deliberadamente. Tranquilamente. Sem declamações excessivas. Que tudo. De certo modo. Era bom e aceitável. Ela incluía a tristeza dentro de alguma felicidade mais vasta. Mais ampla. As lágrimas continuaram a brotar dos olhos da senhora. Lugã. Mas eram. Fosse como fosse. Lágrimas felizes. A despeito de sua tristeza. Ela quisera exprimir a Polly. Sua filha. O que sentia. Mas Polly estava sentada em outra fileira do auditório. A senhora. Lugã via-lhe a cabeça. As costas. Duas filas na frente. E o pequeno pescoço delicado onde se viam as pérolas que o seu querido Eric lhe dera a ocasião de seu décimo oitavo aniversário. Alguns meses apenas antes de morrer. E. Subitamente. Como se sentisse que a mãe estava olhando para ela. Como se compreendesse o que ela experimentava. Polly se voltou e lhe dirigiu um sorriso rápido. A felicidade triste musical da senhora. Lugã ficou completa. Os olhos da mãe de Polly não eram os únicos que olhavam na direção da jovem. Vantageosamente colocado atrás dela. A um lado. Hugo Broccoli estudava-lhe o perfil com admiração. Como era encantadora. Perguntava-se mentalmente se teria coragem para lhe dizer que tinham brincado juntos. Quando crianças. Nos jardins de Kensington. Terminada a música. Iria ter com Polly e lhe diria afoitamente. Já fomos apresentados um ao outro. Dentro dos nossos carrinhos de bebê. Ou. Para se mostrar espirituoso de uma maneira menos convencional. Foi você que me bateu na cabeça com uma raqueta de volante. Bidlack. Correndo os olhos e riquetos pelo salão. Dera com Mari Betertum. Mari Betertum em pessoa. Aquele monstro. Pôs a mão embaixo da poltrona e tocou na madeira. Todas as vezes em que via alguma coisa desagradável. John Bidlack sentia-se mais tranquilo se podia tocar num objeto de madeira. Não acreditava em Deus. Naturalmente. Gostava de contar histórias ofensivas a respeito dos padres. Mas a madeira. A madeira. Havia nela qualquer coisa. E lembrar-se de que chegar a amar loucamente aquela mulher. Havia vinte. Vinte e dois. Nem ousava pensar em quantos anos fazia que aquilo se passara. Como estava gorda. Velha. Horrenda. A mãe tornou a descer ao pé da cadeira. Bidlack desviou os olhos. Esforçou-se pensar em qualquer coisa que não fosse Mari Betertum. Mas as recordações de em que Mari era jovem se lhe impunham. Nesse tempo ainda costumava montar. Reviu-se sobre o seu cavalo negro. Mari. Num bairro. Tinham ido muitas vezes passear juntos. Era na ocasião em que estava pintando o terceiro e o melhor de seus grupos de banhistas. Que quadro. Bom Deus. Mas aquela Mari já era um tanto fornida para o gosto de muitos. Mas não para o seu. Nunca fizeram objeções a uma gordura razoável. Estas mulheres de hoje. Que querem dar a impressão de postes de iluminação pública. Bidlack olhou. Ainda um instante para Mari e estremeceu. Detestava vê-la tão repulsiva. Depois de já ter sido tão encantadora. E ele era quase 20 anos mais velho do que aquela mulher. Capítulo 3 Dois andares acima. Entre o piano nobile e a mansarda que servia de alojamento aos criados. Lord Eruar Tantamont estava ocupado em seu laboratório. Os mais jovens dos Tantamontes eram em sua generalidade militares. Mas, como o herdeiro fosse um válido. O pai de Lord Eruar não havia destinado a política. Carreira que os filhos mais velhos tinham sempre iniciado tradicionalmente nos comuns. E majestosamente continuado na Câmara dos Pares. Mal atingir a Lord Eruar. A maioridade. Deram-lhe um eleitorado para cultivar. Cultivou como filho obediente. Mas como odiava o falar em público. E quando se encontra um possível eleitor. Que diabo se deve dizer. Muito longe de se entusiasmar. Lord Eruar nem sequer se lembrava dos pontos essenciais do programa do Partido Conservador. Não. A política não era decididamente a sua vocação. Mas que é que te interessa? Perguntara-lhe o pai. E Lord Eruar não sabia. Nisso estava a dificuldade. A única coisa que lhe dava verdadeiramente prazer era ouvir concertos. Mas é claro que não podemos passar toda a vida a ouvir concertos. O quarto marquês não pode dissimular a sua cólera e a sua decepção. Esse rapaz é um imbecil. Dizia. E o próprio Lord Eruar estava inclinado a dar-lhe razão. Não prestava para nada. Era um fracasso. O mundo não tinha lugar para ele. Havia ocasiões em que pensava no suicídio. Se ao menos ele fizesse as suas farrinhas de moço. Lamentava-se o pai. Mas o jovem. Se tal era possível. Interessava-se ainda menos pelas farras do que pela política. E não é nem mesmo um sportsman. Continuava a acusação. Era verdade. A matança de aves. Mesmo em companhia do príncipe de Gaules. Deixava Lord Eruar de completamente freio. Exceto quando lhe inspirava uma leve repulsa. Preferia ficar em casa a ler. Vagamente. Inconstantemente. Um pouco de tudo. Mas a própria leitura era incapaz de satisfazê-lo. O melhor que o dela se podia dizer era que afastava os pensamentos tristes e matava o tempo. Mas de que servia isso? Matar o tempo com um livro não era melhor. Intrinsecamente. Do que matar fazões. E tempo cima. Com uma espingarda. Ele podia bem continuar a ler assim o resto de seus dias. Mas isso não o levaria jamais a realizar fosse o que fosse. Na tarde de 18 de abril de 1887. Estava Lord Eruar sentado na biblioteca de Tantamont House. Pensando sobre se a vida valia de ser vivida. E sobre qual das duas maneiras de lhe termo era preferível. Afogar-se ou meter uma bala no corpo. Foi no dia em que o Timmy publicara a carta de um falsário. Atribuída a Parnell. Em que este se solidarizava com os assassinos de Poenix Park. O quarto marquês se encontrava num estado de agitação apoplética desde o almoço da manhã. No clube. Não se falava noutra coisa. Deve ser muito importante. Não cessava de repetir. Lord Eruar disse para si. Mas foi-lhe impossível interessar-se seriamente pelo parnellismo ou pelo crime de uma maneira geral. Após ter escutado durante algum tempo o que se dizia no clube. Voltou para casa desesperado. A porta da biblioteca se achava aberta. Entrou e atirou-se numa cadeira. Sentindo-se extremamente sem forças. Como se voltasse de uma caminhada de 50 quilômetros. Devo ser um idiota. Afirmava a si mesmo ao pensar nos entusiasmos políticos dos outros e na sua própria indiferença. Era modesto demais para atribuir aos outros idiotice. Sou um caso perdido. Um caso perdido. Gemeu em voz alta. E no silêncio erudito da vasta biblioteca aquele ruído era aterrador. A morte. O fim de tudo. O rio. O revólver. Passou o tempo. Lord Eruar descobriu que era incapaz de pensar no que quer que fosse com atenção e de um modo coerente. Nem mesmo na morte. A própria morte era fastidiosa. O último número da quarta e lhe reviu estava em cima da mesa. Ao seu lado. Talvez a revista infastiasse menos do que a morte. Lord Eruar apanhou-a. Abriu ao acaso e surpreendeu-se ao ler um parágrafo no meio de um artigo a respeito de alguém que se chamava Claudie Bernard. Nunca tinha ouvido falar em Claudie Bernard. Devia ser um friancês. Supunha ele. E que viria a ser a função glicogênica do fígado. Algum assunto científico, evidentemente. Seus olhos percorreram rapidamente a página. Havia uma passagem entre aspas. Era uma citação tirada dos próprios escritos de Claudie Bernard. O ser vivente não constitui uma exceção à grande harmonia natural que faz com que as coisas se adaptem umas às outras. Ele não rompe nenhum acorde. Não está em contradição nem em luta com as forças cósmicas gerais. Longe disso. É um elemento do conserto universal das coisas. E a vida do animal. Exemplo. Não passa de um freagumento da vida total do universo. O jovem Tantamolante leu estas linhas. Ociosamente a princípio. Depois com mais cuidado. E tornou a lê-las várias vezes. Forçando a atenção. A vida animal não passa de um freagumento da vida total do universo. E o suicídio. Então, um freagumento do universo que se destruía? Não. Destruir não era a palavra exata. Esse freagumento universal não se poderia destruir mesmo que o quisesse. Mudaria apenas o seu modo de existência. Mudaria. Pedaços de animais e de plantas se transformavam em seres humanos. O que foi um dia a coxa de um carneiro ou folhas de espinafreia se tornou mais tarde parte integrante da mão que escreveu. Do cérebro que concebeu o movimento lento da sinfonia Júpiter. E chegaram o dia em que anos de prazeres, de sofrimentos, de apetites, de amores, de pensamentos, de música, juntamente com infinitas potencialidades não realizadas de melodia e de harmonia. Tinham vindo adubar um recanto desconhecido num cemitério vianense, para se transformarem em Helve e em flores. Helve e flores que, sua vez, tinham voltado de novo a ser carneiros. Cujas coxas seu turno tornaram a transformar-se em outros músicos. Cujos corpos, seu turno. Tudo isso era evidente, mas para Lord Edward foi uma revelação. Subitamente pela primeira vez ele teve consciência de sua solidariedade com o mundo. Esse despertar da consciência foi extraordinariamente emocionante. O marquês se ergueu da cadeira, pôs-se a caminhar de um lado para outro no compartimento, num estado de grande agitação. Seus pensamentos eram confusos. Mas a confusão agora era brilhante e violenta. E não mais sombria e brumosamente elânguida como de ordinário. Talvez, quando estive em Viena o ano passado, eu tenha consumido mesmo um pedaço da substância de Mozart. Podia ter sido num Oienerschnitzel, ou numa salsicha, ou mesmo num copo de cerveja. Comunhão. Comunhão física. E aquela representação perfeita da flauta mágica, outra espécie de comunhão. Ou talvez a mesma, no fundo. Transubstanciação. Canibalismo. Química. No final de contas tudo se reduz à química. É claro. Pernas de carneiro e espinafreia tudo química. Hidrogênio. Oxigênio. E o resto, que é. Oh. Não saber. É de dar raiva. Sim. De dar raiva. Aqueles anos todos passados em Eton. Versos latinos. Para que diabos serviram eles? Em. Destentaferunti Perping e Zuberavacai. Que não me ensinaram coisas sensatas. Um elemento do concerto universal das coisas. Dir-se-ia que isto é música, harmonias, contraponto e modulações. Mas é preciso ter estudado para compreender. Música chinesa. Não se compreende patavina. O concerto universal. Isto é música chinesa para mim. Graças Eton. Função glicogênica do fígado. No que me diz respeito. É como se fosse língua banto. Que humilhação. Mas eu posso aprender. Eu hei de aprender. Eu hei. Lord Edward foi tomado de uma alegria extraordinária. Nunca se sentiu tão feliz em toda a sua vida. Naquela noite anunciou ao pai que não se apresentaria como candidato ao parlamento. Ainda agitado pelas revelações da manhã a respeito do panelismo. O velho ficou furioso. Lord Edward permaneceu absolutamente imperturbável. Tinha tomado uma decisão. No dia seguinte publicou um anúncio em que pedia um professor particular. Na primavera do outro ano estava em Berlim. Trabalhando com Dubois Raymond. Então quarenta anos se passaram. Os estudos sobre a osmose. Que lhe haviam dado indiretamente um casamento. Deram-lhe também uma reputação. Seus trabalhos sobre a assimilação e o crescimento eram célebres. Mas o que ele considerava como a obra verdadeira de sua vida. O grande tratado teórico de biofísica. Estava ainda inacabado. A vida do animal não passa de um freagumento da vida total do universo. As palavras de Claudio Bernard tinham sido o tema de toda a sua existência. Como a sua inspiração original. O livro no qual trabalhava havia tantos anos não passava no desenvolvimento daquela tese. Duma ilusão matemática e quantitativa dela. Em cima. No laboratório. O trabalho diário tinha justamente começado. Lord Edward preferia trabalhar à noite. As horas do dia lhe eram desagradavelmente barulhentas. Almoçava às um e meia. Fazia um passeio a pé de uma hora ou duas à tarde. E voltava para ler ou escrever até a hora do lanche. Às oito. Às nove ou nove e meia. Fazia trabalhos práticos com seu assistente. Terminados os quais punham-se ambos a trabalhar de noite no grande livro. Ou entregavam-se à discussão de seus problemas. À um hora da manhã. Lord Edward jantava e aproximadamente às quatro ou cinco ia para a cama. Amanhecida e em fragmentos. A suíte em si menor vinha flutuando do grande rau e chegava aos ouvidos dos dois homens. No laboratório. Eles estavam demasiadamente ocupados para ter consciência de que a ouviam. O forceps. Pediu Lord Edward ao assistente. Tinha voz profunda. Indistinta. E de alguma maneira sem contorno bem definido. Uma voz feupuda. Dissera dela a sua filha Lucy. Quando a criança. E Lidje lhe estendeu o belo instrumento brilhante. Lord Edward emitiu um ruído profundo que significava obrigado. E voltou-se com o forceps para o lado da lagartixa anestesiada que estava estendida sobre a mesa de operação. E Lidje observava com um olho crítico e aprovador. O velho operava notavelmente bem. Ninguém julgaria que uma criatura grande e pesada como ele fosse capaz de trabalho tão delicado. Pronto. Disse fim Marquês. Empertigando-se o quanto lhe deixavam as costas curvadas de reumatismo. Acho que tudo foi bem. Que dizes? E Lidje fez com a cabeça um gesto de aprovação. Perfeitamente bem. Respondeu ele com uma inflexão de voz que certamente não tinha sido adquirida em nenhum dos antigos e dispendiosos templos do saber. Era o sotaque de Lancazere. E Lidje era um homem pequeno. Que tinha cabelos ruivos e um rosto infantil pintalgado de sardas. A lagartixa começava a acordar. E Lidje pô-la aí em lugar seguro. O animal não tinha cauda. Perdera-a. Havia oito dias. E naquela noite o pequeno rebento de tecido rejuvenescido. Que normalmente se transformaria numa cauda nova. Fora removido e enxertado no coto da pata dianteira previamente amputada. Transplantado para essa nova oposição. O rebento se transformaria em pata ou continuaria a se desenvolver incongruentemente como cauda. A primeira experiência tinha sido feita com um rebento de cauda recém formado. E ele se transformara devidamente em pata. Depois. Na seguinte. Haviam dado ao rebento tempo de se desenvolver consideravelmente. Antes de o transplantar. E ele se revelara demasiadamente avançado em sua evolução caudal. Para poder adaptar-se às condições novas. Os dois cientistas haviam assim fabricado um monstro que tinha uma cauda onde devia ter um membro. Naquela noite eles faziam a experiência com um rebento de idade intermediária. Lord Eruar tirou um cachimbo do bolso e se pôs a enchê-lo. Ao passo que olhava a lagartixa com ar meditativo. Será interessante ver o que vai acontecer desta vez. Disse. Com a sua voz profunda e indistinta. Segundo penso. Estamos justamente no limite entre. Deixou a freiaz incompleta. Era-lhe sempre difícil achar as palavras exatas para exprimir os seus pensamentos. O rebento terá dificuldade na escolha. Tubi ou Noti Tubi. Disse-lhe desigaiatamente. Desatando-a rir. Vendo. Em. Que Lord Eruar não dava nenhum sinal de achar graça. Conteve-se. E é sendo inconveniente outra vez. Ficou aborrecido consigo mesmo e também. Desarrazoadamente. Com o velho Lord Eruar encheu o cachimbo. O rabo se transforma em pata. Disse em tom meditativo. Que mecanismo. Peculiaridades químicas na vizinhança dos. Está claro que não pode ser o sangue. Ou achas que isto tem algo que ver com a tensão elétrica. Porque ela varia. Naturalmente. Segundo as partes do corpo. Afinal. Que não nos contentamos com proliferar o acaso. Como os cânceres. Crescer de acordo com uma forma definida. É coisa muito improvável. Se pensarmos bem. Muito misterioso é. E a sua voz degenerou num murmúrio profundo e rouco. E Lídia escutava. Com ar de reprovação. Quando o velho se lançava assim sobre os problemas maiores e fundamentais da biologia. Não se sabia nunca onde ia parar. Era capaz até de se pôr a falar sobre Deus. Freioncamente. Até fazia corar. E Lídia já estava decidido a impedir que uma coisa tão ignominiosa acontecesse naquela noite. O próximo experimento que vamos fazer com estas lagartixas. Disse ele com sua mais animada voz profissional. Será atacar o sistema nervoso e ver se há alguma influência sobre os enxertos. Suponhamos. Exemplo. Que cortamos um freagumento da espinha. Mas Lord Eruar não escutava o assistente. Tinha retirado o cachimbo da boca e erguida a cabeça. Inclinando-a ao mesmo tempo para um lado. Freionzia as sobrancelhas. Como se estivesse fazendo um esforço para apanhar e recordar qualquer coisa. Levantou a mão num gesto que ordenava silêncio. E Lídia deteve-se no meio da freiaz e ficou também escutando. Um desenho de melodias se tracejou levemente no silêncio. Baix. Perguntou Lord Eruar num murmúrio. O sopro de Pongi Leone e a esfregação dos violinistas anônimos tinham sacudido o ar do grande hall. Tinham posto em vibração os vidros das janelas que davam para ele. E esta sua vez tinham sacudido o ar do apartamento de Lord Eruar, do lado mais afastado. O ar posto em vibração havia sacudido a membrana timpani de Lord Eruar, a cadeia de ossos, martelo, bigorna, estribo. Tinha sido posta em movimento e fora agitar a membrana da janela oval, criando uma tempestade infinitesimal no fluido do labirinto. Os filamentos terminais do nervo auditivo estremeceram como algas num mar bravo. Um grande número de milagres obscuros se efetuaram no cérebro. E Lord Eruar murmurou estaticamente. Baix. Sorriu de prazer. Seus olhos cintilaram. A rapariga cantava para si mesma sob as nuvens flutuantes. E então o filósofo solitário como a nuvem se pôs a meditar poeticamente. O que devemos fazer mesmo é descer para escutar. Disse o dono da casa. Levantou-se. Vem. Convidou. O trabalho pode esperar. E nem todas as noites temos ocasião de escutar coisas como esta. Mas. E as nossas roupas? Perguntou Elidje. Num tom de dúvida. Não posso descer assim como estou. Examinou-se. Baixando os olhos. O seu terno. Mesmo quando novo. Nunca passara de um terno barato. E a idade. Já se vê. Não o tinha melhorado. Oh. Isso não tem importância. Um cão que farejasse e lebre não revelaria uma impaciência mais indecente do que Lord Eruar ao som da flota de Pongilioni. Tomou o assistente pelo braço. Empurrou-o para a porta e o levou ao longo do corredor. Rumo da escada. É apenas uma festinha. Continuou ele. Lembro-me de ter ouvido minha mulher dizer. Algo muito sem cerimônia. E além disso. Acrescentou. Inventando novas desculpas para justificar a violência de seu apetite musical. Nós nos podemos insinuar lá dentro sem que. Ninguém dará pela nossa presença. Elidje tinha as suas dúvidas. Desconfio que não se trate de uma pequena reunião. Obtemperou. Tinha ouvido chegar os automóveis. Não importa. Não importa. Interrompeu o Lord Eruar. Não desejo irreprimível de baixo. E Elidje deixou de resistir. Havia de parecer ridículo. Horrivelmente ridículo. Pensava. Com o seu reluzente terno de sarja azul. Mas talvez. Refletindo bem. Fosse ainda melhor aparecer vestido de sarja azul e brilhante. Saindo diretamente do laboratório. No fluxo de contas. E sob a proteção do dono da casa. Do que com seu velho terno de noite. O qual. Como ele tinha notado das outras vezes em que penetrara no mundo brilhante de Ladiward. Era deploravelmente ordinário e mal cortado. Melhor seria diferir em tudo dos ricos e dos elegantes. Ser um visitante que caísse de um outro planeta intelectual. Do que um imitador snob de décima quinta ordem. Vestido de azul. Estaria sem dúvida exposto aos olhares. Como uma curiosidade. Mas metido numa roupa preta de mau talhe. Seria desdenhosamente ignorado. Seria desprezado. Tentar aparentar. Sem êxito. O que manifestamente não era. E Lidge encheu-se de coragem para representar com firmeza e mesmo com agressividade o papel de visitante marciano. A entrada de ambos foi ainda mais embaraçosamente notável do que Lidge imaginara. A grande escada de tanta Monty House desce do primeiro andar em duas ramificações que se juntam. Como um par de rios iguais. Para se precipitarem no hall. Numa só catarata arquitetural de mármore de Verona. Desemboca sob as arcadas. No meio de um dos lados do quadrilátero coberto. Em face do vestíbulo e da porta de entrada. Quem entra. Da rua. Domina um hall e vê. Através do arco central da arcada freonteira. Os largos degraus e as balaustradas brilhantes que sobem até um patamar onde uma Vênus de Canova. Orgulho da coleção do terceiro marquês. Se levanta sobre um pedestal num nicho. Escondendo. Ou melhor. Procurando esconder sem o conseguir. Com um gesto pudico mais faceiro de ambas as mãos. Os seus marmórios encantos. Fora ao pé desse declive triunfal de mármore que lá de Edward tinha instalado a orquestra. Seus convidados estavam sentados. Em fileiras cerradas. Na frente dos músicos. Quando Ilíde e Gilord e Edward dobraram o ângulo. Na frente da Vênus de Canova. Caminhando na ponta dos pés. Com ar de conspiradores. E aproximando-se da música e da multidão de ouvintes. Viam-se de súbito convertidos no foco de uma centena de pares de olhos. Uma rajada de curiosidade sacudiu os convidados reunidos. A aparição daquele enorme velho corvado que saía de um mundo tão diferente do deles. Fumando seu cachimbo e vestido com um jaquetão de tweed. Pareceu-lhes estranho e cheio de presságios. Lord Edward tinha vagamente o ar de um fantasma familiar posto à solta. Ou de um desses monstros que só assombram os palácios das melhores famílias. Das mais aristocráticas. A besta de Glamis. O minotauro em pessoa. Não teriam suscitado mais interesse do que Lord Edward. Levantaram-se lunetas. Esticaram-se pescoços à direita e à esquerda. Em movimentos desencontrados. Pois cada observador procurava enxergar atrás do obstáculo que se lhe antepunha. Lord Edward. Sentindo subitamente todos aqueles olhares curiosos. Ficou tomado de medo. A consciência de ter cometido um picado social apoderou-se dele. Tirou o cachimbo da boca. Guardou-o. Furnegante ainda. No bolso do jaquetão. Parou. Irresoluto. Fugiram a avançar. Voltou-se para um lado. Depois para o outro. Fazendo com que todo o seu corpo. Curvado desde as ancas. Balançasse num curioso movimento pendular. Como a oscilação lente e pesada num pescoço de camelo. Um instante teve desejos de bater em retirada. Mas o amor abaixo foi mais forte que o terror. Lord Edward parecia um urso que o cheiro de melaço obriga. Malgrado os seus receios. A visitar o campo dos caçadores. Era como o amante que está pronto a fazer o face ao marido armado e exasperado. Bem como ao tribunal de divórcios. Su para passar uma hora nos braços da amada. Avançou. Descendo os degraus na ponta dos pés. Agora com um ar mais acentuado de conspirador. Era como um guifalques descoberto. Mas que esperasse ainda, contra toda razão. Poder fugir aos olhares. Portando-se como se a conspiração da pólvora continuasse a desenrolar-se de acordo com o plano estabelecido. E Lídio caminhava atrás dele. Seu rosto tinha ficado muito vermelho no embaraço do primeiro momento. Mas, a despeito desse embaraço. Ou talvez causa dele. O assistente seguia Lorde Edoade com uma espécie de fanfarronice. Uma das mãos no bolso. Um sorriso nos lábios. Voltava os olhos com calma de um lado para outro. Dominando a multidão. Seu rosto tinha uma expressão divertida e desdenhosa. Demasiadamente ocupado com fazer o papel de habitante de Marte. E Lídio não olhava o caminho. De repente sentiu faltar-lhe o apoio sob os pés naquela escada monumental com que não estava familiarizado. Aquela escada de degraus desmisuradamente largos e baixos. Escorregou e ficou a se debater violentamente à beira de uma queda. Num agitar desordenado de braços. Até que conseguiu equilibrar-se. Firmando-se milagrosamente nos pés. Uns dois ou três degraus mais abaixo. Retomou a descida com toda a dignidade que lhe foi possível conseguir no momento. Estava furioso e odiava os convidados de lá de guarde. Todos, todos, sem exceção. Capítulo 4 Pongileone cedeu-se a si mesmo na badinerefimal. Os axiomas euclidianos, de mãos dadas com as fórmulas da estática elementar, proclamaram feriado. A aritmética celebrou uma bárbara saturnal. A álgebra fez cabriolas. A música findou numa orge de folguê dos matemáticos. Houve aplausos. Tolé inclinou-se num cumprimento. Com toda a sua graça habitual, Pongileone inclinou-se. Até os músicos anônimos se inclinaram. O auditório afastou as cadeiras e levantou-se. Toda a tagarelice contida explodiu em torrentes. Não achas que o velho estava maravilhosamente engraçado? Polly e Logan encontraram uma amiga. Sim. E também o homenzinho de cabelos cor de cenoura. Parecia um mutigef. Eu julguei que ia morrer de tanto rir. Disse Nora. Que feiticeiro. Polly falava agora num cochicho vibrante de emoção. Inclinando-se para a frente e arregalando os olhos. Como para exprimir em pantomimo dramática. Ao mesmo tempo que em palavras. O mistério do velho mágico. Um bruxo. Mas que é que ele faz lá em cima? Corta em pedaços sapos e lagartixas e o mais que segue? Respondeu Polly. Olho de rato. Rabo de arraia. Perna de pato. Pé de cobaia. Recitou com delícia. Embriagada pelas palavras. E continuou. Pois ele pega as cobaias e cruza-as com serpentes. Podes imaginar isto. Uma cruza entre uma cobra e uma cobaia. Ui. Gritou a outra. Sentindo um calafrelho. Mas se o velho só se interessa a coisas dessa ordem. Que foi então que casou com Hilda? Isso é que eu sempre desejei saber. Que foi que ela casou com ele? Aqui a voz de Polly de seu de novo é um murmúrio teatral. Gostava de dar a todas as coisas um sabor sensacional. Excitante. Tão excitante e sensacional como o que tinham ainda para ela. Contava apenas 20 anos. Havia muito boas razões para isso. Sim. É o que eu acho. E lembra-te de que ela era canadense. O que torna as razões ainda mais fortes. Admira-de como Lucy. A gente se... Psyu. A outra se voltou. Mas não estava mesmo esplêndido Pongileone? Exclamou ela em voz muito alta e com uma presença de espírito supinamente exagerada. Admirabilíssimo. Respondeu Polly. Gritando como se estivesse num palco de Drurilani. Ah! Aí vem Lady e Guardi. Ambas se mostraram enormemente surpreendidas e encantadas. Estávamos justamente falando da maneira maravilhosa como Pongileone tocou. Estavam. Fez Lady e Guardi. Sorridente. Olhando hora para uma hora para outra. Tinha uma voz profunda e cheia. Falava vagarosamente. Como se tudo quanto dizia fosse sério e importante. Vocês são verdadeiramente amáveis. Continuou. Carregando vigorosamente nos R.R. Pongileone a italiano. Acrescentou. Enquanto o seu rosto. Onde o sorriso se apagara. Assumia um ar grave. E o que o torna ainda mais admirável. Dito isto passou adiante. Deixando as duas moças a se interiolharem. Atarantadas e vermelhas. Lady e Guardi era uma mulher pequena e delgada. Tinha uma elegância de linhas que. Em vestido decotado. Começava visivelmente a tender para a angulosidade óssea. Da mesma maneira que os belos traços aquilinos de seu rosto alongado e fino. Uma mãe friâncese. Talvez. Nos últimos tempos. A arte do cabeleireiro explicavam o negrume de Azevich e da sua cabeleira. Tinha pele branca e opaca. Os seus olhos. Debaixo de sobrancelhas negras e arqueadas. Possuíam aquele desassombro. Aquela insistência no olhar. Que a característica de todos os olhos muito sombrios no rosto pálido. A esse desassombro genérico. Lady e Guardi juntavam certa insolência cândida do olhar fixo e da expressão de vivacidade ingênua que era muito sua. Eram olhos de criança. Mas de um infante terrível como John Bidlach tinha previnido um amigo friâncese que levara para a vela. Esse colega friâncese teve a ocasião de fazer a descoberta sua própria conta. Na mesa do almoço viu-se sentado ao lado do crítico que. Referindo-se aos seus quadros. Escrever a que estes eram obra de um imbecil ou de um gaiato. Lady e Guardi. Com ar inocente. Os olhos arregalados. Entabularam uma discussão sobre arte. John Bidlach ficou furioso. Chamou-a parte. Fim do repasto. E lhe disse freioncamente o que pensava. Diabos levem tudo isso. O homem é meu amigo. Trago-o para te ver. E é assim que o tratas. Esta é forte demais. Nunca os olhos vivos e negros de Lady e Guardi brilharam com um brilho mais cândido. Nem sua voz revelou um timbre freianco canadense mais desconcertante. Porque ela sabia modificar seu acento à vontade tornando-o mais ou menos colonial. Segundo lhe conviei-se ser a menina ingênua da estepe norte-americana ou a aristocrata inglesa. Mas que é que é forte demais? Que foi que eu fiz desta vez? Não me venhas com as tuas comédias. Mas não se trata de comédia. Não sei a que te referes. Não tenho a menor ideia. Bidlach lhe explicou o caso do crítico. Tu sabias tão bem como eu. E agora, pensando bem no assunto, lembro-me de que falamos do artigo dele não faz ainda uma semana. Lady e Guardi frianziu sobre o olho, como se tentasse recapturar uma lembrança apagada. É verdade. Exclamou o fim, olhando para o amigo com uma expressão de horror e arrependimento. Que desgraça. Mas tu sabes que minha memória é um caso perdido. De todas as pessoas que conheço, a que tem melhor memória é a tu. Mas eu esqueço sempre. Protestou ela. Tu só esqueces o que sabes que deves lembrar. Estas coisas acontecem de uma maneira excessivamente irregular para serem acidentais. É que tu resolves voluntariamente esquecer. Que insensatez. Se tivesse uma memória. Prosseguiu Bidlach. Que traço. Poderias de vez em quando esquecer que os maridos não devem ser convidados para encontros com os amantes notórios de suas mulheres. Podias esquecer algumas vezes que os anarquistas e os autores dos artigos de fundo do Morning Post não podem ser lá muito bons amigos. E que os católicos predosos não têm muito prazer em ouvir blasfêmias da boca de ateus profissionais. Mas podias acidentalmente esquecer tudo isto, se a tua memória fosse má. Mas, eu te garanto, é preciso uma memória de primeira ordem para esquecer sempre e sempre. Uma memória de primeira ordem e também um grande desejo de fazer travessuras. Pela primeira vez desde o início da conversação Ladiar abandonou a série ingênuo. Pôs-se a rir. Realmente, meu caro John, tu és supinamente ridículo. Bidlach, enquanto falava, tinha recobrado o bom humor. Sua vez, pôs-se também a rir. Toma nota. Disse traço. Eu não ponho a menor objeção a que faças brincadeiras com outras pessoas. Divirto-me com elas. Mas que tu as faças comigo. Isso é que não. Farei o possível para me lembrar disso na próxima vez. Disse Hilda com uma voz submissa, olhando para o interlocutor com uma ingenuidade tão impertinente que Bidlach não pôde deixar de rir. Isso se passar havia muito, anos. Ela tinha cumprido a palavra e não pilhara mais peças ao amante. Mas com os outros continuava a mostrar-se tão embaraçosamente inocente e esquecida como sempre. Nas rodas em que ela se movia, suas façanhas eram legendárias. Os outros riam. Não havia vítimas demais. Ela era temida, mas não amada. No entanto, as suas festas eram muito concorridas. Seu cozinheiro, seu provador de vinhos e seu fornecedor eram de primeira classe. O muito que se lhe perdoava era a causa do dinheiro do marido. De resto, a sociedade de tanta Monty House era variadamente e algumas vezes excentricamente. Aceitavam os convites de Lady Ward e tiravam um desforra falando geral dela pelas costas. Entre muitas coisas chamavam-lhe snob e caçadora de celebridades. Mas uma snob, tinham de conceder aos defensores dela, que ria das pompas e das grandezas em que vivia. Uma caçadora que colecionava celebridades com o fim de atormentá-las. Num meio em que uma inglesa da classe média se haveria de mostrar dúbia e serviu. Lady Ward mostrava gaiatamente irreverente. Vinha do novo mundo. Para ela as hierarquias tradicionais eram uma brincadeira. Mas uma brincadeira pitoresca pela qual valia viver. Ela poderia ser muito bem a heroína daquela anedota do americano e dos dois pares ingleses. Disseram um dia o velho Bidlack. Lembram-se. O americano entabulou conversação com os dois ingleses no trem. Achou os encantadores e, desejando renovar mais tarde a camaradagem, perguntou-lhes os nomes. Meu nome, diz um deles, é Duke de Ampsir. E este é meu amigo, o senhor de Balantraí. Muito prazer em conhecê-los, diz o americano. Permitam-me que lhes apresente meu filho Jesus Cristo. É Iuda sem tirar nem ponto. E acontece ainda que ela passa a vida precisamente a convidar pessoas cujos títulos lhe parecem assim cómicos e a se fazer convidar elas. É estranho. Bidlack sacudiu a cabeça. Realmente muito estranho. Abandonando as duas moças desconcertadas. La Diduar foi quase derrubada a um homem muito grande e corpulento. Que atravessava com velocidade perigosa o salão cheio de gente. Perdão, fez ele, sem baixar olhar para ver quem estivera prestes a jogar ao chão. Seus olhos seguiam os movimentos de alguém que se achava na outra extremidade do salão. O homem tinha consciência somente de um pequeno obstáculo, presumivelmente humano, visto como todos os obstáculos das redondezas eram humanos. Diminuiu a velocidade da marcha e deu um passo para o lado, de maneira a contornar o obstáculo. Mas o obstáculo não era dos que se podem evitar facilmente. La Diduar alongou o braço e apanhou o amenzarrão pela manga. Webley, gritou. Everard Webley, fingindo não ter sentido a mão que lhe segurava a manga e não ter ouvido a voz que pronunciava o seu nome. Continuou a caminhar. Não tinha prazer nem vontade de falar com La Diduar. Mas esta não admitia que sua presença fosse esquecida. Deixou-se arrastar ao lado do homem, sempre agarrado a ele. Webley, repetiu. Para. Opa. E soube imitar o carroceiro do campo com tanto escândalo e de um modo tão verosimilmente rústico que Webley foi obrigado a escutá-la, com medo de atrair a atenção e hilaridade dos outros convidados. Baixou o olhar para a dona da casa. Oh, és tu, disse com dureza. Desculpa, eu não tinha prestado atenção. O aborrecimento que ele exprimia com o frezir das sobrancelhas e com as palavras pouco corteses era metade sincero, metade fingido. Webley achava que muita gente tem medo da qual era alheia, cultivava isso a sua ferocidade natural. E essa ferocidade conservava os outros a grande distância, evitando-lhe aborrecimentos. Meu Deus, gritou La Didi com uma expressão de terror que era freioncamente uma caricatura. Desejas alguma coisa? Perguntou ele no tom de voz que teria usado para se dirigir a um mendigo de rua que o importunasse. Pareces muito mal-humorado. Se é tudo o que me querias dizer, julgo que então posso. La Didi, enquanto isso, estiver a examiná-lo com espírito crítico, cravando nele os seus olhos candidamente impertinentes. Tu sabes, continuou ela, interrompendo-o no meio da frease, como se não pudesse protelar um momento mais a proclamação de sua grande súbita descoberta. Que devias representar o papel de Capitão Oak, no Peter Pan. Pois é verdade. Tens a ideal para fazer o Rei Pirata. Não é mesmo, senhor? Babage. Dirigiu-se a caso a Elidji, que passava no momento, desconsoladamente solitário no meio da multidão de estranhos. Boa noite, disse o homenzinho. A cordialidade do sorriso de La Didiward não chegava a compensar de todo o insulto do esquecimento de seu nome. Webley. Este é o senhor. Babage. Que auxilia o meu marido em seus trabalhos. Webley. Numa inclinação de cabeça, tomou remotamente conhecimento da existência de Elidji. Mas o senhor não acha, senhor. Babage. Que ele se parece com o Rei Pirata. Insistiu La Didiward. Examine-o bem. E Elidji riu, constrangido. É que não tenho visto muitos reis piratas. Está claro, exclamou La Didiward. Eu tinha esquecido de explicar. Ele é mesmo um Rei Pirata. Na vida real. Não é, Webley? Everard Webley riu desta vez. Sim, porque este, explicou La Didiward, voltando-se confidencialmente para Elidji. Este é o senhor. Everard Webley. O chefe dos ingleses livres. O senhor já viu esses homens que usam o uniforme verde, como os coristas das operetas. E Elidji sorriu, maliciosamente, inclinando a cabeça. Aquele, pensou, era Everard Webley. O fundador e chefe da Confrei Aternidade dos Ingleses Livres. A BBF, Brotero ou Pritish Freemen, ou Tiblo ou Dibro Geringfos, como lhe chamavam os inimigos. Uma denominação inevitável. Porque, como observara certa vez, em artigo dedicado aos ingleses livres, o extremamente bem informado correspondente do Fígaro, Les Initiales BBF ont, pour le public anglais, unisignification Plutote Péjorative. Webley não tinha pensado naquilo quando dera tal nome ao seu bloco. E Elidji sentiu prazer em refletir que ele agora era obrigado a lembrar-se da sua distração com muita frequência. Se já terminaste os teus gracejos, disse Everard Traço, eu me retiro. Mussolini de meia tigela, pensava Elidji. E foi feito o mesmo para representar esse papel. E Elidji tinha um ódio especial e pessoal a quem quer que fosse alto e belo, ou a quem parecesse distinguir-se de uma maneira ou de outra. Quanto a ele, era pessoalmente um homem pequeno, parecia um garoto de rua crescido. Grande asno. Espero que não tenhas ficado ofendido nada do que eu disse. Ficaste. Ladiouard formulou a pergunta com um ar de ansiedade e contrição. E Elidji recordou-se de uma caricatura política do Dali Herald. Os ingleses livres. Webley tivera a insolência de dizer. Existem para garantir a posição da inteligência no mundo. A caricatura mostrava Webley e meia dúzia de seus bandidos fardados matando um operário a pontapés e cacetadas. Atrás do bando, uma capitalista de cartola olhava a cena com ar de aprovação. E sobre o seu ventre enorme se lia a palavra inteligência. Não estás ofendido, Webley? Repetiu Ladiouard. Nem sombras. Acontece apenas que tem um pouco de pressa. Tu compreendes? Explicou ele com a sua voz mais acetinada. Tem o que fazer. Trabalho. Se é que tu sabes o que isso significa. Elidji desejou que a alfinetada tivesse sido dada a outro qualquer tipo de objeto. Elidji era comunista. Webley deixou-os. Ladiouard viu abrir caminho através da multidão. Parece uma máquina a vapor. Que energia. Mas tão suscetível. Estes políticos são piores do que atrizes. Que vaidade. E o meu caro Webley não tem lá muito senso de humor. Quer ser tratado como se fosse já a sua própria estátua colossal. Erguido uma nação cheia de admiração reconhecida. Ponto de uma maneira póstuma. Se é que eu me faço entender. Como uma grande figura histórica. Acontece que. Quando o vejo. Nunca me lembro de que ele é na realidade Alexandre Magno. Sempre me engano. Tomando simplesmente o Webley. Elidji riu. Descobri agora que tinha uma simpatia real. Ladiouard. Aquela criatura sentia as coisas como elas devem ser sentidas. Parecia mesmo estar. Em matéria de política. Do lado da razão. A dona da casa continuou. Não é que esses ingleses livres deixem de ser coisa muito boa. A simpatia de Elidji começou a dissipar-se com a mesma rapidez com que brotara. Não acha, senhor? Babagem. O homenzinho fez uma careta. Para falar a verdade. Começou. A propósito. Disse Ladiouard. Interrompendo que teria sido um comentário admiravelmente sarcástico aos ingleses livres de Webley traço. O senhor deve ter mais prudência ao descer aquela escada. Porque ela é terrivelmente escorregadia. E o Elidji descorou. Oh! De modo nenhum. Murmurou ele. Corando ainda mais forte. Transformando-se numa verdadeira beterraba a terra as dos cabelos cor de cenoura. Ao perceber a imbecilidade do que tinha dito. A sua simpatia baixou ainda mais de nível. Sim. Bastante escorregadia. Em todo o caso. Insistiu pulidamente Eladji Eruard. Carregando enfaticamente nos RR. Quais foram os trabalhos que o senhor fez esta noite com Eruard? Continuou. Nem imagina como isso me interessa. Elidji sorriu. Bem. Se a senhora realmente quer saber. Estivemos trabalhando na regeneração das partes desaparecidas das lagartixas. Entre as lagartixas ele se sentia mais à vontade. Um pouco da sua simpatia. Eladji Eruard voltou. Lagartixas. Esses bichinhos que andam pelas paredes. Elidji fez com a cabeça um sinal afirmativo. Mas como é que eles perdem as partes de que o senhor falou? No laboratório. Explicou o outro. E perdem porque nós as cortamos. E elas crescem de novo? Sim. Crescem de novo. Deus meu. Fez La Di Eruard. E dizer-se que eu não sabia disso. Como são fascinantes essas coisas. Conte-me algo mais. No fim das contas ela não era tão má. Elidji começou a explicar. Entusiasmando-se pelo assunto. Entusiasmava-se também La Di Eruard. Tinha justamente chegado num momento inteiramente importante e significativo das experiências. A transformação em pata do rebento de cauda transplantado o traço. Quando La Di Eruard, cujos olhos tinham ficado errado um lado para outro. Pousou uma das mãos no braço do interlocutor. Venha comigo. Que eu quero apresentá-lo ao general Knoilly. É um homem muito divertido. Se bem que, às vezes, sem querer. A exposição de Elidji morreu-lhe subitamente na garganta. Compreendeu que a dona da casa não tinha tomado o menor interesse no que ele lhe havia explicado. E que nem mesmo se deram o trabalho de prestar-lhe a menor atenção. Odiando-a isso, seguiu-a num silêncio de ressentimento. O general Knoilly conversava com um outro senhor de aspecto militar. Tinha uma voz marcial e asmática. Meu caro, disse-lhe eu. La Di Eruard e Elidji ouviam o general à medida que se aproximava um traço. Meu caro, não faça esse cavalo correr agora. Seria um crime, disse eu. Seria uma arrematada loucura. Retire-o do páreo. Retire-o, disse eu. E ele retirou. La Di Eruard fez notar da sua presença. Os dois militares se mostraram exageradamente polidos. Tinham passado um sarau maravilhoso. Foi para o senhor que eu escolhi especialmente baixo, general. Disse La Di Eruard. Com um pouco da encantadora confusão de uma rapariga que confesse um pecado amoroso. Oh! Sim! Realmente, foi muito amável da sua parte. A confusão do general Knoilly era verdadeira. Não sabia que fazer do presente musical que a dona da casa lhe dera. Hesitei. Continuou La Di Eruard no mesmo tom deliberadamente íntimo. Entre a barcarola de Andel e a suíte em cima no ar. Com pão de Leoni. Foi então que pensei no senhor e me decidi baixo. Seus olhos observavam o embaraço que se estampava no rosto vermelho do general. Foi uma grande amabilidade de sua parte, protestou ele. Não que eu tenha pretensão de entender muito de música. Mas sei do que gosto. Sei do que gosto. A freiaz e pareceu dar-lhe um sentimento de segurança. Pigarreou e retomou a palavra. O que sempre digo é que. E agora. Interveio La Di Eruard. Concluindo triunfalmente. Quero apresentar-lhe o senhor. Babage. Que auxilia Eruard em seus trabalhos e que é um verdadeiro perito em matéria de lagartixas. Senhor. Babage. Este é o general Knoilly e este o coronel Peuchard. Sorriu um último sorriso e abalou. Bem. E esta? Exclamou o general. É de amargar. Se é. Concordou Elidje. Vivamente. Os dois militares olharam num momento e decidiram que aquela observação, partindo como partira de quem se achava tão manifestamente abaixo, tão fora de seu mundo, era uma impertinência. Os bons católicos podem bem permitir-se pequenas brincadeiras sobre os santos e os hábitos dos padres. Mas levam muito a mal as mesmas facécias quando elas brotam dos lábios de um ímpio. O general não fez nenhum comentário verbal e o coronel se limitou a expressar a sua desaprovação com o olhar. Mas a maneira como eles se voltaram um para o outro e continuaram a sua discussão interrompida sobre corridas de cavalos, como se estivessem sós. Foi tão intencionalmente ofensiva que Elidje teve vontade de dar-lhes uns pontapés. Lucy, minha pequena. Tio John. Lucy Tantamolunt voltou-se e sorriu para o tio adotivo. Era uma criatura magra e de estatura mediana, como a mãe. Tinha os cabelos curtos e escuros untados de óleo, o que lhes dava um negrume completo, e penteados para trás, a partir da testa. Naturalmente pálida. Não usava rolje. Somente os lábios finos estavam pintados e havia um pouco de azul em torno dos olhos. Um vestido negro acentuava a brancura dos braços e das espáduas. Havia então mais de dois anos que Elidje Tantamolunt morrera, porque Lucy tinha casado com um primo em segundo grau. Mas ainda usava luto, pelo menos à noite, a luz artificial. O negro lhe ficava tão bem. Como estás? Perguntou ela, notando, ao pronunciar estas palavras, que o tio começava a ficar com uma forte aparência de velhice. Estou morrendo de fome, disse John Bidlack. Tomou-lhe do braço familiarmente, segurando-o logo acima do cotovelo, com a sua grande mão estreada de veias azuis. Quero que me sirvas de pretexto para ir sear. Estou com uma fome canina. Pois eu não. Não importa. A minha necessidade é maior do que a tua, como tão justamente observou-se o Pilipe Sidney. Mas eu não quero comer. Ela não admitia que o velho a dominasse, que fosse conduzida em vez de conduzir. Mas tio Johnny não cedeu. Eu sozinho me encarrego de comer, declarou ele. Comerei pelos dois. E, rindo jovialmente, continuou a puxá-la na direção da sala de jantar. Lucy abandonou a luta. Abriram caminho através da multidão. A orquídea que John Bidlack tinha a botoeira, de um amarelo esverdeado e cheio de pintas. Parecia a cabeça de uma serpente com a boca aberta num bocejo. Brilhava-lhe um monóculo no olho. Quem é esse velho que vai ali com Lucy? Perguntou Polly Lugan quando eles passaram. É o velho Bidlack. Bidlack. Aquele que? Que pintou os quadros. Polly falava com hesitação. Num tom de quem? Conhecendo as lacunas da própria inteligência. Teme cometer erros ridículos. Dizes que aquele é Bidlack. A companheira fez um sinal afirmativo. Ela se sentiu finalmente aliviada. Esta é muito boa. Continuou, as sobrancelhas e abrindo muitos olhos traço. Sempre julguei que aquele fosse um daqueles pintores da renascença. Mas ele deve ter hoje mais ou menos uns cem anos. Não é assim? Não. Anda longe disso. Nora tinha também menos de vinte anos. Força a confessar. Admitiu Polly elegantemente. Que o homem não mostra ter essa idade. Ele tem ainda um ar de leão. De pirata ou de belo braumei. Enfim. De qualquer dessas coisas que as pessoas costumavam ser na mocidade. Teve pelo menos quinze esposas. Afirmou Nora. Foi nesse momento que Hugo Brookly achou coragem para se apresentar. A senhorita não se lembra de mim. Fomos apresentados nos nossos carrinhos de brinquedo. Como aquilo parecia idiota. O rapaz sentiu que ficava todo vermelho. O terceiro e o mais bonito quadro das banhistas de John Bidlack estava pendurado em cima da chaminé da sala de jantar de Tanta Monty House. Era uma pintura alegre e vistosa. De tons muito claros. De coloração muito pura e brilhante. Oito banhistas de carnes fartas e nacaradas se agrupavam na água e nas margens de um arroio. De maneira a formar. Com os corpos e os membros em movimento. Uma espécie de grinalda. Ao redor do centro da tela. Através daquela coroa de carne nacarada. O olho se alongava rumo de uma pálida paisagem brilhante de dunas. De ondulações moles e de nuvens. Com um prato na mão. Mastigando sanduíches de caviar. O velho Bidlack. Ao lado da companheira. Contemplava sua obra. Sentiu-se cheio de uma emoção em que se misturava um orgulho e tristeza. Está bem. Disse ele traço. Está admiravelmente bem. Olha só a maneira como foi composto. Perfeito equilíbrio. E no entanto não há traço de repetição ou de arranjo artificial. Deixou inesprimidos outros pensamentos e sensações que o quadro tinha evocado em seu espírito. Eram tão numerosos e confusos que não seria fácil enunciá-los. E sobretudo muito melancólicos. Não gostava de insistir neles. Estendeu um dedo e tocou o aparador. Era de moguino. Madeira legítima. Olha o corpo da direita. Ali. Com os braços erguidos. Prosseguiu na sua exposição técnica a fim de poder reprimir. De poder espantar os pensamentos indesejáveis. Vê como ele está em equilíbrio com o grande corpo nu e curvado da esquerda. Disse ele a uma alavanca longa erguendo pesada carga. Mas o corpo de braços erguidos era Jenny Smith. O mais belo modelo que ele já tivera. Encarnação da beleza. Encarnação da estupidez e da vulgaridade. Uma deusa enquanto estava nua e mantinha a boca fechada. Ou quando se lhe fechava a boca com beijos. Mas. Ah. Uma vez que ela descerrasse os lábios. Uma vez que se vestisse e enfiasse aqueles chapéus assustadores. John Bidlach se recordou deem que a levar a Paris. Teve de recambiá-la dentro de oito dias. Tu devias andar a saemada. Jenny disse-lhe. Jenny chorou. Foi um erro ir a Paris. Continuou ele. Em Paris há só o demais. Luzes artificiais em demasia. Na próxima vez iremos a Spitsberg. No inverno. Lá as noites duram seis meses. Isso fizera que Jenny chorasse ainda com mais força. Aquela rapariga possuía tesouros de sensualidade. Assim como tesouros de beleza. Mais tarde dera para beber e decaíra. Vinha mendigar-lhe dinheiro. Que gastava em bebida. Finalmente o que restava dela havia morrido. Mas a Jenny verdadeira permanecia ali. Na tela. Com os braços alçados e os músculos peitorais soerguendo os seios pequeninos. O que restava de John Bidlach. Do John Bidlach de 25 anos atrás. Achava-se também ali na tela. Um outro John Bidlach existia ainda para contemplar o seu próprio fantasma. Em breve. Este mesmo haveria de desaparecer. E no fim das contas seria ele o verdadeiro Bidlach. Quando a mulher avinhada e balofa que tinha morrido não era a verdadeira Jenny. A verdadeira Jenny vivia entre as banhistas de Nacar. E o verdadeiro Bidlach. Seu criador. Existia implicitamente nas suas criaturas. Sim. É uma boa tela. Repetiu ele. Ao acabar a exposição. E o tom de sua voz era doloroso. O rosto que olhava o quadro estava triste. Mas no fim das contas. Acrescentou. Depois de uma pequena pausa. Com uma explosão repentina de riso e voluntário traço. No fim das contas. Tudo o que é meu é bom. Formidavelmente bom mesmo. Era um desafio aos críticos estúpidos. Que tinham visto sinais de decadência em suas telas recentes. Era um desafio ao seu próprio passado. Ao tempo e à velhice. Ao verdadeiro John Bidlach. Que tinha pintado a verdadeira Jenny. E que a tinha feito silenciar ao peso de seus beijos. Não há dúvida de que é uma boa tela. Disse Lucy. Perguntando a si mesma que as pinturas do velho tinham piorado tanto nos últimos tempos. A última exposição fora deplorável. Ele próprio. No fim das contas. Conservava-se tão jovem. Relativamente falando. Em. Entretanto. Pensava a moça. Olhando para o pintor. Ele envelheceu bastante nesses últimos meses. Não há dúvida. Repetiu ele. Esse é o ponto de vista verdadeiro. Devo confessar. Entretanto. Ajuntou Lucy. Para mudar de assunto. Que. Na minha opinião. As tuas banhistas são de certo modo um insulto. Um insulto. Falo como mulher. Compreenda-se. Achas na realidade que somos tão profundamente tolas como nos pintas? Sim. Sim. Perguntou uma outra voz. Traço. Acha-nos verdadeiramente assim tão tolas? Era uma voz insistente. Enfática. E as palavras saíam em jorros. Emotivamente. Como se estivessem passando a força através de uma abertura estreita. Debaixo de uma pressão emocional. Lucy e John Bidlack se voltaram e viram a senhora. Betertum. Maciça no seu vestido cinzento pomba. Com braços que eram coxas. E cabelos que eram. Em proporção às bochechas e às muitas papadas carnudas. Ridiculamente curtos. Encaracolados e castanhos. Seu nariz. Que se arrebitava de maneira tão encantadora nos dias em que Bidlack montava o cavalo negro e ela o cavalo baio. Era agora absurdo. Uma coisa grotescamente fora de propósito naquele rosto de mulher madura. O verdadeiro Bidlack andara passeando a cavalo em companhia dela. Um pouco antes de pintar aquelas banhistas. A senhora. Bidlack tinha falado de arte com uma seriedade ingênua de colegial que o pintor achara encantadora. Bidlack a curara. Recordava-se disso. Duma paixão Burne e Jones. Mas não conseguira. Aí. Livrá-la do seu preconceito em favor da virtude. Era com toda a seriedade de outrora. E uma certa sentimentalidade significativa. Como a de quem se recorda do passado e deseja fazer uma troca não só de ideias gerais. Mas também de reminiscências. Que ela falava naquele momento a John Bidlack. Ele teve de fingir que estava contente e tomara vê-la depois de tantos anos. É extraordinário. Pensava-o lhe apertar a mão. Como conseguia evitá-la totalmente. Não se lembrava de lhe ter falado mais do que duas ou quatro vezes durante o quarto de século. Que transformara Marie Betterton num memento mori. Querida senhora. Betterton exclamou o velho. É um encontro agradabilíssimo. Mas Bidlack disfarçava muito mal a sua versão. A senhora. Betterton o chamou pelo primeiro nome. Vamos John. Disse Traço. É preciso que respondas a nossa pergunta. Pousou a mão no braço de Lucy. Associando-a assim a sua exigência. O velho Bidlack ficou literalmente indignado. Aquela familiaridade da parte do memento mori era intolerável. Havia de dar-lhe uma lição. Achou que a pergunta fora bem escolhida para o fim que ele agora tinha em vista. Aquela mulher fazia jus a uma resposta descortês. Marie Betterton tinha pretensões intelectuais e era muito ociosa de tudo quanto dizia respeito à alma. Recordando-se disto. O velho Bidlack afirmou que jamais conhecer a mulher que possuísse coisa de valor além de um corpo e de um par de pernas. E algumas acrescentou ele com ênfase. Nem chegavam a ter esses atributos indispensáveis. Sem dúvida. Muitas dentre elas tinham um rosto interessante. Mas isso não significava nada. Os cães policiais. Explicou. Tem um ar de juiz cheio de sabedoria. Os bois. Quando ruminam. Parecem meditar sobre os problemas da metafísica. Um louvo a Deus dá a impressão de estar rezando. Mas estas aparências são totalmente enganosas. O mesmo acontecia com as mulheres. Ele preferirá pintar suas banhistas sem máscaras e sem roupas. Preferirá dar-lhes rostos que eram simplesmente o prolongamento de seus corpos encantadores e não símbolos enganadores de uma espiritualidade que não existia. Isso lhe parecia mais verdadeiro. Mas de acordo com os fatos fundamentais. John Bidlack sentiu que lhe voltava o bom humor à medida que ia falando. E, com a volta do bom humor, a sua antipatia maria e Beterton parecia dissipar-se. Quando estamos espiritualmente bem dispostos, os memento mori deixam de nos trazer recordações. John, tu és incorrigível, disse a senhora. Beterton com indulgência. Voltou-se para Lucy, sorrindo. Mas ele não leva a sério sequer uma palavra do que disse. Quer me parecer, pelo contrário, que ele está absolutamente convencido de tudo quanto disse. Noto que os homens que gostam muito das mulheres são precisamente os que exprimem o maior desprezo a elas. O velho Bidlack se pôs a rir. Porque são os que as conhecem mais intimamente, replicou. Ou talvez porque lhes desgoste o poder que temos sobre eles. Mas eu te garanto, insistiu a senhora. Beterton, que John não pensa assim. Eu o conheci no tempo em que nem eras ainda nascida, minha querida. A alegria desapareceu do rosto de John Bidlack. O memento mori e tornava a sorrir escancaradamente atrás da máscara flácida de Marie Beterton. Naquele tempo talvez ele fosse diferente, concordou Lucy. Deve ter sido contagiado pelo cinismo da geração mais moça. Somos má companhia, tio John. Deves tomar cuidado. Tinha levantado uma das lebras favoritas da senhora. Beterton. Esta lançou-se numa perseguição encarniçada. É educação, explicou ela. As crianças são educadas hoje em dia de uma maneira estúpida. Não é de admirar que saiam cínicas. Continuou a falar com eloquência. Dão-se muitas coisas as crianças. E muito cedo. Saturam-nas de distrações. Acostumam-nas a todos os prazeres desde o berço. Pois eu nunca entrei num teatro senão depois dos 18 anos. Declarou com orgulho. Minha pobre senhora. Comecei a frequentar os teatros aos 6 anos. Confessou Lucy. E os bailes. Então, prosseguiu a senhora. Beterton. O bale da temporada de caça. Que acontecimento? Era porque só havia uma dessas festas durante o ano. Citou Shakespeare. Portanto, festas há. Lindas e raras. Escassas e no tempo separadas como engaste freio gal de pé das caras. Nos dias de hoje as festas são rosários de pérolas. E falsas. Ainda acima. Disse Lucy. A senhora. Beterton estava triunfante. Falsas. Estás vendo? Mas para nós eram verdadeiras. A senhora. A senhora. Beterton num tom apavorante de brincadeira. Depois. Ficando novamente séria. Menos diversões. O remédio. Continuou. Mas eu não quero ter menos diversões. Objetou John Bidlack. Nesse caso. Disse Lucy. Traço. É preciso que elas sejam mais fortes. Progressivamente. Progressivamente. Repetiu a senhora. Beterton. Mas onde iria terminar essa espécie de progressão? Nas corridas de touros? Sugeriu John Bidlack. Ou em combates de gladiadores. Em execuções públicas. Então. Ou nos divertimentos do Marquês de Saide. Onde. Lucy encolheu os ombros. Quem sabe. Hugo, Brocli e Polly já estavam em disputa. Pois eu acho detestável. Dizia Polly. Com o rosto vermelho de cólera. Mover guerra aos pobres. Mas os ingleses livres não fazem guerra aos pobres. Fazem. Sim. Não fazem. Afirmou Hugo. Leia os discursos de Webley. Só leia o que se escreve a respeito do que ele faz. Mas o que ele faz está de acordo com as suas palavras. Não esta. Está. A única coisa contra a qual ele se opõe é a ditadura de uma classe. Sim. Da classe pobre. De qualquer classe. Insistiu Hugo com ardor. Este é o fundo de sua doutrina. É preciso que as classes sejam igualmente fortes. Uma classe operária forte. Que reclama salários altos. Mantém ativa a classe média das profissões liberais. Como as pulgas num cão. Sugeriu Polly. Pondo-se a rir. Numa volta ao bom humor. Quando uma ideia cômica se lhe apresentava. Ela não podia deixar de exprimi-la. Mesmo que se tratasse de coisa séria. Mesmo que ela estivesse. Como naquele caso. Engolerizada. As profissões liberais. É preciso a todo custo que elas que sejam inventivas e progressivas. Continuou Hugo. Lutando com as dificuldades da exposição clara. Sem isso elas não poderiam pagar aos trabalhadores o que lhes exigem. E realizar lucros para si mesmas. E, ao mesmo tempo, uma classe média forte e inteligente é proveitosa para os trabalhadores. Porque estes ganham assim uma boa liderança e uma boa organização. O que significa salários mais elevados. Paz e felicidade. Amém. Disse Polly. De sorte que a ditadura de uma classe é um absurdo. Continuou Hugo. Webley quer conservar todas as classes e torná-las fortes. Quer que elas vivam num estado de tensão. De tal maneira que o estado possa tirar o seu equilíbrio do fato de cada um a puxar com todas as forças para o seu lado. Os cientistas dizem que os diferentes órgãos do corpo são assim. Vivem num estado. Hesitou. Corou. De simbiose hostil. Cruzes. Peço perdão. Disse Hugo com humildade. Não obstante. Ele não quer permitir que os homens façam greve. Porque as greves são imbecis. Ele é contra a democracia. Porque a democracia permite que criaturas abomináveis conquistem o poder. Webley quer que os melhores governem. Os melhores? Ele. Exemplo. Tornou Polly. Sarcástica. Pois bem. E que não. Se soubesses que tipo admirável ele é. Hugo entusiasmou-se. Havia três meses que vinha atuando como um dos ajudantes de campo de Webley. Nunca encontrei ninguém como ele. Polly escutava essas efusões com um sorriso. Ela se sentia velha e superior. Na escola tinha passado pelos mesmos entusiasmos. Falando naquele mesmo tom a respeito da professora de economia doméstica. Apesar de tudo. Gostou da lealdade do rapaz. Capítulo 5. Uma selva de inumeráveis árvores e trepadeiras pendentes. Eis o aspecto sob o qual as reuniões sociais se apresentavam sempre à imaginação de Walter Bidlach. Uma selva de ruídos. E ele se achava agora perdido na selva. Procurava abrir caminho através de seu emaranhamento luxuriante. As pessoas eram as raízes das árvores e as suas vozes eram os troncos e os ramos flexíveis e os festões de liana sim. E também os papagaios e os macacos tagarelas. As árvores se elevavam até o teto e do teto, como mangues, em curva avança e de novo para o chão. Mas neste salão singular, pensava Walter, nessa extravagante combinação de átrio romano e da estufa de palmeiras do Jardim Botânico de Queu. As ondas de som que cresciam, ininterruptamente, até a altura de três andares, poderiam ganhar, unidas, uma força viva suficiente para romper o freaco telhado de vidro que as separava da noite exterior. Walter pintou-as mentalmente a subir cada vez mais alto, como o pé de feijão mágico da história do matador do gigante, a subir em pleno céu. Elevando-se mais e mais, carregadas de orquídeas e de cacatuas coloridas a subir através da névoa persistente de Londres até a luz transparente do luar, além da fumaça. Ele as imaginou ondular lá no alto, na luz da lua, derradeiros ramecos de ruído, tênis e aéreos. O riso estrepitoso, exemplo, esta gargalhada explosiva do homem gordo da esquerda, haveria de subir e subir, diminuindo à medida que subisse, até que lá em cima não fosse mais do que um tinir delicado sob o luar. E todas estas vozes, todas estas vozes, como seriam esquisitas e minúsculas lá no alto. Mas no entanto, ali embaixo, no matagal, ah, eram estridentes, tolas, vulgares, cheias de fatuidade. Olhando cima das cabeças das pessoas que o cercavam, Walter viu Freyank e Lidge, sozinho, encostado a um pilar. Sua atitude e seu sorriso, ao mesmo tempo cansados do mundo e desdenhosos, eram bironianos. Lançava em terno um olhar languidamente divertido, como se estivesse a observar as travessuras de um bando de macacos. Infelizmente, refletia Walter, enquanto abria caminho entre os convidados, na direção de Lidge. Aquele pobre rapaz não tinha o direito físico de ser bironianamente superior. Os românticos satíricos devem ser esguios, de movimentos lentos, graciosos e belos. E Lidge era pequeno, vive e saltitante. E que cômica! Era como a de um moleque, nariz arrebetado, boca largamente rasgada. Uma de moleque muito inteligente e ladino, mas uma vírgula enfim, que não autorizava precisamente aquele ar de languidez desdenhosa. De resto, quem é que pode ser superior quando tem sardas? O rosto de Lidge estava pintalgado delas. Os olhos castanhos, as sobrancelhas cor de laranja e as pestanas tinham uma tonalidade protetora. Esse vermelho amarelado da areia, vistos de pequena distância, sumiam-se na pele, como um leão se dissolve no deserto. Olhada da outra extremidade do salão, aquela face parecia despida de feições e de olhar, como o rosto de uma estátua esculpida num bloco de grés. Pobre Lidge! A atitude iberoniana dava-lhe antes uma aparência ridícula. Oi! Fez Bidlach, logo que chegou à distância de poder ser ouvido pelo outro. Apertaram-se as mãos. Como vai a ciência? Que pergunta tola! Pensou Walter ao pronunciar estas palavras. E Lidge encolheu os ombros. Menos na moda do que as artes. A julgar esta festa, olhou em torno. Esta noite tenho visto aqui a metade das notabilidades que aparecem na sessão de literatura e pintura do Mizzou. O ambiente fede a arte. E não é isso antes um consolo para a ciência? Perguntou Walter. A arte não gosta de andar na moda. Acha! Então que motivo você veio? Realmente, que? Walter aparou a pergunta com uma risada. Correu os olhos em torno, perguntando a si mesmo onde estaria Lucy. Não a via desde que a música cessara. Você veio para mostrar as suas habilidades e receber afagos na cabeça. Disse Lidge, procurando tirar uma pequena desforra. Ainda tinha viva a lembrança da escorregadela na escada. Da falta de interesse de lá de Iguar para com as lagartixas e da insolência dos dois militares. Olhe só! Continuou ele. Para aquela moça de cabelos escuros e crespos que lá vai vestida de prata. Aquela que parece uma negrinha branca. Que me diz dela? Exemplo. Seria bem agradável a gente sentir a cabeça afagada uma uvinha dessas. Hein? Bem. Quem sabe? E Lidge posse a rir. Você assume uma atitude superior e filosófica. Não é mesmo? Mas, meu caro, reconheça que tudo isso é impostura. Eu sei, porque assumo a mesma atitude. Para falar-lhe honestamente a verdade, invejo o sucesso de vocês, que traficam com a arte. Fico verdadeiramente furioso quando vejo certos escritorezinhos tolos e meio idiotas. Como eu. Exemplo. Não. Você está um ponto acima da maioria deles. Concedeu Lidge. Mas quando vejo esses malditos escribas, que não tem um décimo da minha inteligência, a fazer dinheiro e a ser cortejados. Ao passo que ninguém, me dá importância. Chego às vezes a ficar furioso. Você devia encarar esse fato como uma homenagem. Se eles nos cortejam é porque podem entender mais ou menos o que fazemos. Mas não entendem você. Você está acima deles. A indiferença dessa gente é uma homenagem ao seu espírito. Talvez. Mas é um terrível insulto ao meu corpo. E Lidge tinha dolorosamente consciência do seu físico. Sabia que era feio e de uma aparência absolutamente despida de distinção. E, sabendo, gostava de lembrar a si mesmo esse fato desagradável. Era como um homem que, tendo um dente que dói, está volta e meia a meter o dedo no ponto dolorido. Simplesmente para ter certeza de que a dor continua. Se eu fosse um brutalhão como esse, o Heblei, eles não me desprezariam. Mesmo que eu tivesse o espírito de Newton. A verdade é, prosseguiu, dando desta vez um valente puxão, no dente nevrálgico, que eu tenho uma aparência de anarquista. Você tem sorte. E bem sabe disso. Tenho o ar de um gentleman. Ou pelo menos um artista. Nem imagina que coisa molesta ter a aparência de um intelectual das classes inferiores. O dente respondia à exploração de maneira excruciante. Puxou com mais força ainda. Não se trata apenas do desprezo das mulheres. Destas mulheres. Pelo menos. Isto se só já é bastante desagradável. Mas acontece que a polícia se recusa a não fazer caso da gente. Ela toma um interesse abominavelmente curioso. Min. Acredite que já fui preso duas vezes. Simplesmente porque me pareço com esses tipos que fabricam máquinas infernais. A história é boa. Disse Walter com scepticismo. Mas é verdadeira. Juro-lhe. A primeira vez foi aqui mesmo no nosso país. Perto de Chesterfield. Havia uma greve de mineiros. Acontece que eu estava, como mero espectador, olhando uma luta entre grevistas e operários que tinham quebrado a greve. A polícia não gostou da minha e me deitou a unha. Levei horas para me livrar dela. A outra vez foi na Itália. Algum petardeiro tinha tentado contra a vida de Mussolini. Segundo parece. Seja como for, um bando de malfeitores de camisa preta obrigou-me a descer do trem em Gênova e me revistou da cabeça aos pés. Intolerável. E isso tudo simplesmente causa da minha subversiva. A qual, no fim das contas, corresponde às suas ideias. Sim, mas uma não é uma prova. Não é um crime. Bem, sem dúvida, acrescentou Elidje num parênteses traço. Algumas caras são talvez crimes. Conhece o general Knoeli? Walter fez com a cabeça que sim. Pois a dele é um crime capital. Um homem como aquele merece nada menos que a forca. Meu Deus! Que prazer eu teria em matá-los todos. Não tinha ele escorregado na escada e sofreído a desfeita de um imbecil carniceiro de homens? Como eu detesto os ricos. Detesto-os. Não acha você que eles são horríveis? Mais horríveis do que os pobres? A lembrança do quarto em que o Eterenton jazia doente fez logo com que Walter sentisse vergonha da pergunta. Sim, sim. Existe algo de particularmente vil, ignóbil e mórbido nos ricos. O dinheiro produz uma espécie de insensibilidade de gangrena. É inevitável. Jesus compreendeu isso. Aquela passagem a respeito do camelo e o olho da agulha é a simples exposição de um fato. E lembre-se daquele outro trecho a respeito do amor ao próximo. Se eu continuar a fazer citações bíblicas você ficar pensando que sou cristão. Acrescentou Elidje num parênteses. A guisa de excusa. Mas é preciso dar a César o que de César. O homem tinha bom senso. Sabia compreender as coisas. As boas relações entre vizinhos são a pedra de toque que revela os ricos. Os ricos simplesmente não têm vizinhos. Mas, que diabo, eles não são anacoretas. Mas não têm vizinhos no mesmo sentido em que os pobres os têm. Quando minha mãe se via obrigada a sair, era a senhora. Cradouque, a vizinha da direita, que ficava olhando nós. E minha mãe fazia o mesmo para a senhora. Cradouque quando chegava a vez de esta sair. E quando alguém quebrava uma perna, ou perdia o emprego, a gente o ajudava com dinheiro e comida. E como me lembro bem de, quando eu era menino, me terem mandado um dia correr até a aldeia em busca de uma enfermeira. Porque a jovem senhora Foster, a vizinha da esquerda, tinha sido subitamente atacada das dores do parto, mais cedo do que esperava. Quando a gente vive com menos de quatro libras a semana, há uma necessidade atroz de se portar como cristão, de amar o próximo. Para principiar, você não pode fugir dele. O próximo, assim dizer, mora ali no quintal. Ignorar a sua presença de uma maneira refinadamente filosófica, não é possível. É necessário odiar ou amar. Não há meio termo. E, em suma, é preferível você procurar amar o vizinho. Porque pode precisar do auxílio dele assim como ele pode precisar do seu. E isso de uma maneira tão urgente e tão repetida que não há lugar para recusas. E desde que você seja obrigado a dar, desde que, como ser humano, não possa deixar de dar, é melhor que trate de amar a pessoa quem de qualquer modo você terá de dar. Walter fez um sinal de aprovação. Evidentemente. Mas vocês, os ricos, continuam ilírios de traço, não têm vizinhos verdadeiros. Nunca praticam um ato de boa vizinhança e nunca pedem aos vizinhos que lhes façam uma gentileza como retribuição. É desnecessário. Vocês pagam pessoas para atenderem as suas necessidades. Podem alugar criados que iam dissimular dedicação a 3 libras mês e mais a comida. Não precisam que a senhora. Kradok, a vizinha, vem olhar pelos seus bebês. Quando vocês saem, há babás e governantas que fazem isso dinheiro. Não. Em geral vocês nem mesmo chegam a ter consciência da existência dos vizinhos. Vivem longe deles. Cada um fica isolado na sua casa secreta. Pode haver tragédias atrás dos postigos. Mas os vizinhos do lado não ficam sabendo de nada. Graças a Deus. Exclamou Walter. Não há dúvida. Vocês podem dar graças a Deus. O isolamento é um grande luxo. Muito agradável. Concordo. Mas o luxo se paga. Ninguém se comove com as desgraças que não conhece. A ignorância e a felicidade que nada sente. Numa rua pobre a desgraça não pode ser escondida. A vida é demasiadamente pública. Os sentimentos de boa vizinhança estão em exercício constante. Mas os ricos nunca têm um ensejo de se mostrarem bons vizinhos para com seus iguais. O mais que podem fazer é ficar sentimentais diante dos sofreimentos de seus maiores sofreimentos que eles não podem de forma alguma compreender. E mostrar-se condescendentemente compadecidos. Horrível. E isso ainda são os ricos sob o seu melhor aspecto. Quanto ao pior aspecto. Aí o tem você. Apontou para o salão cheio de gente. São como Lady Ward. O último círculo de inferno. São como aquela filha dela. Aqui Lidje fez uma careta e encolheu os ombros. Walter o escutava com uma atenção dolorosa e tensa. Maldita. Perdida. Irremediavelmente corrupta. Continuou Lidje. Como um profeta acusador. Tinha falado uma vez a Lucy Tantamond. Casualmente. E um breve momento. E a moça parecia mal ter dado pela presença dele. Era verdade. Pensava Walter. Lucy era tudo que dela se dizia inveja ou censura. No entanto. Era também a mais esquisita e maravilhosa das criaturas. Sabendo de tudo. Ele podia escutar todas as coisas que a respeito dela se dissessem. E, quanto mais atrozes eram os vitupérios. Mais desesperadamente ele amava. Credo que absurdum. Amo que eturpe. Que indignum. Que podridão. Prosseguiu Lidje. Grande e eloquente. A flor consumada desta nossa encantadora civilização. Eis o que ela é. Uma imitação refinada e perfumada de selvagem ou de animal. Eis a que chega logicamente a maioria das pessoas que tem dinheiro e lazer. Walter o escutava. De olhos fechados. Pensando em Lucy. Uma imitação perfumada de selvagem ou de animal. As palavras eram verdadeiras e torturantes. Mas ele a amava com mais força a causa do tormento e causa da verdade odiosa. Bem. Fez Lidje. Num tom de voz diferente e traço. Preciso ir ver se o velho quer continuar o trabalho esta noite. Em geral. Trabalhamos até um e meia ou dois horas. É de certa maneira agradável viver assim às aversas. Dormindo até a hora do lanche. Começando o trabalho depois do chá. Na verdade. E muito agradável. Estendeu a mão. Até breve. Precisamos jantar juntos uma destas noites. Lembrou Walter sem muita convicção. E Lidje sacudiu a cabeça afirmativamente. Vamos escolher um destes dias. E abalou. Walter abriu caminho através da multidão. Procurando. Everard Weebley tinha levado Lord Edward para um canto e estava tentando persuadilodar o seu apoio aos ingleses livres. Mas eu não me interesso pela política. Protestava o velho com voz rouca. Não me interesso pela política. E repetia o freiaz e obstinadamente. Com uma teimosia emular. A cada coisa que Weebley dizia. Fosse o que fosse. Weebley estava eloquente. Os homens de boa vontade. Os homens que tinham interesses no país deviam unir-se para resistir às forças de destruição. Não era apenas a propriedade que estava ameaçada. Não eram apenas os interesses materiais de uma classe. Era a tradição inglesa. Era a iniciativa pessoal. Era a inteligência. Era toda a distinção natural de qualquer gênero que fosse. Os ingleses livres tinham se unido para resistir à ditadura dos néscios. Estavam armados para proteger a individualidade contra o homem das massas. Contra a turba. Estavam lutando pelo reconhecimento da superioridade natural em todas as esferas. Os inimigos eram numerosos e ativos. Mas um homem prevenido vale dois. Quando a gente vê que os bandidos se aproximam. Formam em ordem de batalha e desempanham a espada. A organização, a disciplina e a força eram necessárias. A luta não se podia travar mais no terreno constitucional. Os métodos parlamentares eram perfeitamente adequados quando os dois partidos concordavam sobre os princípios fundamentais e discordavam apenas no que dizia respeito a detalhes insignificantes. Mas quando estavam em jogo os princípios fundamentais não se podia permitir que a política continuasse a ser tratada como um jogo parlamentar. Era preciso recorrer à ação direta, ou pelo menos à ameaça de uma ação direta. Estive cinco anos no parlamento, disse Webley Traço. Tempo suficiente para ficar convencido de que hoje em dia nada se pode fazer meio do parlamentarismo. A Inglaterra só pode ser salva pela ação direta. E só depois que ela estiver salva é que poderemos começar a pensar outra vez no parlamento. Enquanto esperamos isso, devemos preparar-nos para a luta. E, graças a essa preparação para a luta, poderemos conquistar uma vitória pacífica. É a única esperança. Creia-me, Lord Edward, é a única esperança. Fatigado, como um urso acossado e cães, Lord Edward oscilava pesadamente de um lado para outro, fazendo girar o corpo curvado a partir da cintura. Mas eu não me interesso pela Paul. Estava agitado demais para terminar a palavra. Mas, ainda que o senhor não se interesse pela política, continuou a Hebley num tom persuasivo traço. Deve interessar-se pelos seus bens, pela sua posição, pelo futuro da sua família. Lembre-se, tudo virá abaixo na destruição geral. Sim, mas, não. Lord Edward é ficando desesperado. Eu, eu não me interesso dinheiro. Um dia, havia anos. O chefe da firma de procuradores a que lhe entregara toda a administração de seus negócios tinha vindo procurá-lo. A despeito das ordens expressas de Lord Edward que proibia em absoluto que o viessem aborrecer com assuntos de negócios traço, para consultar o cliente a respeito de um emprego de capitais. Tratava-se de umas 80 mil libras que estavam em disponibilidade. Lord Edward foi arrancado às equações fundamentais da estática dos organismos vivos. Quando tomou conhecimento da causa frívola da interrupção, o velho, que de ordinário era manso, ficou irreconhecivelmente furioso. O senhor Figes, cuja voz era forte e cuja maneira era cheia de confiança, estava acostumado, em entrevistas anteriores, a levar as coisas a seu modo. A fúria de Lord Edward surpreendeu e apavorou. Era como se, em sua cólera, o velho tivesse voltado a tavismo ao fundo do passado feudal, recordando-se de que era um tantamonte que estava falando a um servidor assalariado. Havia dado ordens. Estas tinham sido infringidas e a sua solidão violada de maneira injustificável. Era inadmissível. Se fato semelhante se tornasse a reproduzir, ele havia de confiar os seus negócios a outro procurador. E com isso desejou muito boa tarde ao senhor. Figes. Eu não me interesso dinheiro. Repetia agora o velho. E Lidge, que se aproximara dos interlocutores, mantendo-se-lhes nas proximidades à espera de um ensejo para se dirigir ao velho, ouviu esta declaração e explodiu numa gargalhada interior. Estes ricos, pensou. Estes porcalhões dos ricos. Eram todos os mesmos. Mas, se não é pelo senhor, insistiu Ebley, atacando de outro setor traço, que seja pela causa da civilização, do progresso. Lord Edward sobressaltou-se a esta palavra. Ela tocara num gatilho. Libertara uma torrente de energia. O progresso, repetiu ele. E o tom de sofreimento e embaraço de sua voz cedeu o lugar a um assento de firmeza. O progresso. Os senhores, os políticos, estão sempre falando nele. Como se fosse uma coisa destinada a durar indefinidamente. Mais motores. Mais filhos. Mais alimentos. Mais anúncios. Mais dinheiro. Mais tudo. E para sempre. Os senhores deviam mas era tomar algumas lições da matéria de minha especialidade. Biofísica. O progresso, é boa. Que é, exemplo, que os senhores propõem fazer com relação ao fósforo? Esta pergunta valia uma acusação pessoal. Mas tudo isto está completamente fora do assunto. Disse Hebley. Com impaciência. Ao contrário. Retorquei o Lord Eruard. Toda a questão reside nisto. Sua voz agora era forte e severa. E ele falava com um grau de coerência muito maior que de ordinário. O fósforo transformaram num homem novo. Ele se sentia forte na matéria que discutia agora. E, sentindo-se forte, ficava realmente forte. O urso atacado transformava-se em atacante. Com essa agricultura intensiva, continua ele traço. Os senhores estão simplesmente roubando ao solo o seu fósforo. Mais de meio cento ano. Ele vai desaparecendo completamente de circulação. Depois, basta ver como os senhores deitam fora centenas de milhares de toneladas de anidrido fosfórico nesses esgotos. Derramando-o dentro do mar. E a isso os senhores chamam progresso. Esses sistemas modernos de esgotos. O tom de sua voz agora estava cheio de um desdém fulminante. Os senhores deviam era repolo no lugar de onde ele saiu. Na terra. Lord Eruart sacudiu um dedo esticado em sinal de advertência. Freonziu sobrou-lhe e repetiu. Na terra. É o que lhe digo. Mas eu nada tenho que ver com isso. Protestou Hebley. Pois devia ter. Replicou Lord Eruart severamente. Eis o mal dos senhores. Os políticos. Nem mesmo chegam a pensar em coisas importantes. Vivem a falar do progresso e do bolchevismo. E deixam que todos os anos milhões de toneladas de anidrido fosfórico corram para o mar. É idiota. É criminoso. É. O mesmo que Tangier Alire encontrou uma arde. Lord Eruart viu Hebley abrir a boca para falar. E apressou-se a antecipar uma resposta à possível objeção do outro. Sem dúvida. Disse. Os senhores julgam que essa perda pode ser compensada a meio das roxas fosfatadas. Mas que é que vão fazer quando se exaurirem os depósitos? Bateu com o dedo no peito da camisa de Everard. Então. Que diz. Mais duzentos anos apenas. E os depósitos se extinguirão. Os senhores julgam que estamos em progresso porque vivemos do nosso capital. Fosfatos, carvão, petróleo, salitre, esbanje-se tudo. Eis a política dos senhores. E enquanto isso andam aí tentando fazer-nos arrepiar a pele com essas conversas sobre revoluções. Mas que diabo. Disse Hebley entre zangado e divertido. O seu fósforo pode esperar. Este outro perigo está iminente. O senhor quer uma revolução política e social? Essa revolução vai reduzir a população e restringir a produção? Naturalmente. Pois então não há dúvida. Eu quero uma revolução. Os pensamentos do velho estavam dentro da escala geológica. Ele não temia as conclusões lógicas. Não há dúvida. E Lide Jacusto continha o riso. Pois bem. Se aceia a sua opinião. Principiu Hebley. Mas Lord Ebert interrompeu. O único resultado desse progresso dos senhores será que dentro de algumas gerações há de vir uma revolução verdadeira. Uma revolução natural. Cósmica. Os senhores estão transtornando o equilíbrio. Ao cabo. A natureza o há de restabelecer. E o processo será muito desagradável para os senhores. A queda será tão rápida como foi a ascensão. Mais rápida até. Porque os senhores estarão falidos. Terão desperdiçado todo o seu capital. Um homem rico gasta algum tempo para realizar todos os seus recursos. Mas, uma vez isso feito. Um instante é suficiente para chegar à miséria. Hebley encolheu os ombros. Velho imbecil e lunático. Disse de si para si. E, em voz alta. As linhas retas paralelas nunca se encontram. Lord Edward. Assim, eu lhe desejo uma boa noite. Afastou-se. Um minuto depois o velho e o assistente subiam à escadaria triunfal. Rumo do seu mundo à parte. Que alívio! Disse Lord Edward ao abrir a porta do laboratório. Aspirou voluptuosamente o odor leve do álcool absoluto em que estavam conservados os seus espécimes. Estas festas. A gente sente-se feliz em poder voltar para a ciência. No entanto, a música estava realmente. Faltaram-lhe as palavras para exprimir a sua admiração. E lhe digi de um de ombros. Festas, música, ciência. Diversões alternadas para os ociosos. Quem paga pode escolher. O essencial é ter dinheiro para pagar. Riu de uma maneira desagradável. E Lidtche sentia-se muito mais ultrajado pelas virtudes dos ricos do que pelos seus vícios. A glutoneria. A preguiça. A sensualidade. Todos os produtos menos elegantes do lazer e da renda certa podiam ser perdoados. Precisamente porque eram vergonhosos. Mas o desinteresse. A espiritualidade. A incorruptibilidade. A sensibilidade refinada. O requinte do gosto. Tudo isso eram qualidades tidas comumente como dignas de admiração. Eis a razão pela qual ele as detestava tão particularmente. Porque essas virtudes. Segundo Lidtche. Eram um produto tão fatal da riqueza como a sede crônica e o pequeno almoço das onze. Esses burgueses. Criticou o homenzinho. Vivem a condecorar-se mutuamente e serem tão desinteressados. Isto é. Terem bastante para viver sem serem forçados a trabalhar e sem se preocuparem com dinheiro. Depois, outra com decoração poderem permitir-se o luxo de recusar gorjetas. E mais uma terem dinheiro bastante para comprar todo o aparato da cultura refinada. E ainda outra terem tempo de consagrar-se a arte, a leitura, a galanteria complicada e prolongada. Que não têm eles a franqueza de dizer abertamente o que estão constantemente dando a entender. Isto é. Que a raiz de todas as suas virtudes é um bom emprego de capital. Bem seguro. A cinco cento. Afeição divertida que Lydge sentia Lord Edward era temperado uma contrariedade crônica que lhe vinha de pensar que todas as virtudes intelectuais e morais do velho, todas as suas excentricidades e absurdos encantadores só eram possíveis graças às proporções verdadeiramente escandalosas de sua conta no banco. E esta desaprovação latente tornava-se aguda toda vez que ouvia os outros elogiar Lord Edward, admirá-lo ou mesmo rir dele. O riso, o elogio e a admiração eram permitidos a ele, e Lydge, porque compreendia e podia perdoar. As outras pessoas nem sequer compreendiam que havia alguma coisa a perdoar. E Lydge sempre se apressava a esclarecê-las. Se o velho não fosse descendente de espoliadores de mosteiros, costumava dizer aos elogiadores e admiradores traço, estaria hoje num asilo de mendigos ou num hospital de alienados. E apesar de tudo Lydge gostava sinceramente do velho, admirava-lhe verdadeiramente o talento e o caráter. Que o mundo não percebesse isso, no entanto, era perdoável. Desagradável era a palavra que geralmente se empregava para comentar o assistente de Lord Edward. Mas o fato de ser desagradável aos ricos e de achá-los também desagradáveis, constituía, aos olhos de Lydge, não somente um prazer mas também um dever sagrado. Ele devia isso à sua classe, à sociedade em geral, ao futuro, à causa da justiça. Nem mesmo o velho era poupado. Bastava-lhe exalar uma palavra em favor da alma para que Lydge logo saltasse sobre ele com comentários sarcásticos a respeito da filosofia capitalista e da religião burguesa. Uma expressão de antipatia pelos homens de negócios de cabeça sólida, de simpatia pelos pobres, de indiferença pelos interesses materiais, provocava uma referência imediata, mais ou menos velada, mas sempre sarcástica, aos milhões dos tantamontes. Havia dias em que até uma referência à ciência pura suscitava um comentário irônico. E Lydge era um entusiasta da biologia, mas, como cidadão dotado de consciência de classe, tinha de admitir que a ciência pura, como o bom gosto e o tédio, a perversidade e o amor platônico, é um produto da riqueza e do ócio. Não tinha medo de ser lógico nem de ridicularizar o seu próprio ídolo. Ter dinheiro para pagar, repetiu. Eis o essencial. O velho olhou para o assistente com o ar de quem se sente culpado. Aquelas censuras veladas causavam-lhe um certo mal-estar. Tentou mudar de assunto. E os nossos girinos? Perguntou. Os assimétricos. Tinham uma ninhada de girinos saídos de ovos que haviam sido conservados numa temperatura anormalmente quente de um lado e anormalmente freia de outro. Lord Eruart dirigiu-se para o tanque de vidro onde mantinham os espécimes. E Lidjus seguiu. Girinos assimétricos. Repetia ele. Girinos assimétricos. Que requinte. Quase tão bom como tocar baixo na flota ou ser conhecedor de vinhos. Pensou no seu irmão Tom. Que tinha os pulmões freacos e que trabalhava numa máquina de mandrelar em certa fábrica de automóveis de Manchester. Lembrou-se dos dias de lavagem em sua casa e da pele vermelha enrugada. Das mãos de sua mãe, amolecidas a força de permanecerem na água. Girinos assimétricos. Repetiu mais uma vez. E pôs-se a rir. É estranho. Disse a senhora. Beterton traço. É estranho que um grande artista possa ser tão cínico. Na companhia de Burlap ela preferia acreditar que John Bidlach levava realmente a sério tudo o quanto tinha dito. Burlap, discorrendo sobre o cinismo, emitia pensamentos edificantes. E a senhora. Beterton gostava de ser edificada. Não menos edificantes eram as ideias dele sobre a grandeza. Para não mencionar as que tinha sobre a arte. Porque é preciso admitir. Acrescentou ela. Que Bidlach é um grande artista. Burlap meneou a cabeça num gesto lento de aprovação. Não estava olhando diretamente para a senhora. Beterton. Mas mantinha os olhos desviados dela e voltados para baixo. Como se estivesse a falar com alguma pequena personagem invisível para todos menos para ele. Uma personagem que se achasse situada ao lado da interlocutora. Talvez o seu demônio familiar. Uma emanação de seu próprio eu. Um pequeno dopeu ganjê. Burlap era um homem de estatura mediana. Curvado e um tanto desajeitado no andar. Tinha cabelos escuros. Espeços e crespos. Com uma tonsura natural do tamanho de uma medalha. Recortada em rosa na coroa da cabeça. Seus olhos cinzentos eram muito profundamente metidos nas órbitas. O nariz e o queixo. Proeminentes. Mas bem formados. Boca de lábios carnudos e um tanto larga. Segundo o velho Bidlach. Que sabia tão bem fazer caricaturas com palavras como com o lápis. O diretor do literário Moruti era uma mistura de vilão de cinema e de um santo Antônio de Pádua feito um pintor barroco. De um lotário trapaceiro e de um devoto estático. Sim. Um grande artista. Concordou ele traço. Mas não dos maiores. Falava lentamente. Ruminando. Como se falasse para dentro. Toda essa conversação era um diálogo com seu próprio ou com aquele dopeu ganjê. Que ali se achava invisivelmente ao lado da pessoa com quem se supunha ele estava conversando. Burlap tinha uma consciência permanente e exclusiva de sua própria importância. Não dos maiores. Repetiu vagarosamente. Casualmente. Ele tinha estado a escrever um artigo em torno de um tema de arte para o próximo número do Literarium Moruti. Precisamente causa daquele cinismo. Devia citar-se a si mesmo. Pensou ele. Quanta verdade há nisso. O aplauso da senhora. Beterton explodiu talvez um pouco prematuramente. O seu entusiasmo estava sempre em ebulição. Ela juntou as mãos. Quanta verdade. Olhou para o rosto voltado de Burlap e o achou tão espiritual. Tão belo no seu gênero. Como pode um cínico ser um grande artista. Continuou ele. Decidido já a despejar o artigo em cima da interlocutora. Enfrentando embora o risco de ela o reconhecer quando o visse impresso na terça-feira seguinte. Mesmo que a senhora. Beterton o reconhecesse. Isso não apagaria a impressão pessoal que lhe havia de lhe dar. Recitando. Mas que queres produzir-lhe impressão. Intervieram um diabo brincalhão. Se não é porque ela é rica e te pode ser útil. Só Deus sabe que é. O diabo foi violentamente empurrado. Com um golpe de forcado. Para o lugar de onde viera. A gente tem as suas responsabilidades. Explicou apressadamente um anjo. A lâmpada não deve ser escondida debaixo de um alqueire. É preciso deixar que ela brilhe. Especialmente para as pessoas de boa vontade. A senhora. Beterton estava do lado dos anjos. A sua lealdade devia ser consolidada. Um grande artista. Continuou burlap em voz alta. É um homem que sintetiza toda a experiência. O cínico começa a negar a metade dos fatos. O fato da alma. O fato dos ideais. O fato de Deus. E no entanto temos consciência dos fatos espirituais de maneira tão direta e indubitável como temos consciência dos fatos físicos. Naturalmente. Naturalmente. Exclamou a senhora. Beterton. É absurdo negar uma ou outra classe de fatos. É absurdo negar-me. Disse o demônio familiar. Metendo a cabeça na realidade consciente de burlap. É absurdo. O cínico se limita a uma só metade da experiência possível. Menos da metade. Porque há mais experiências espirituais do que corporais. Infinitamente mais. O cínico pode tratar bem o seu tema limitado. E Bedlack. Concordo. O faz. Extraordineiramente bem. Ele tem todo o talento puro dos artistas mais consumados. Tem. Ou pelos menos tinha. Tinha. Suspirou a senhora. Beterton. Traço. Quando o conheci. Esta observação trazia implícita a ideia de que fora a sua influência que fizera Bedlack pintar tão bem. Mas ele sempre aplicou as suas forças a coisas pequenas. O que ele sintetizou na sua arte era limitado. Relativamente sem importância. Isso foi o que eu sempre lhe disse. Fez a senhora. Beterton. Reinterpretando os argumentos de sua juventude a respeito do pró-rafaelismo. A uma luz nova e favorável a sua própria reputação. Considera Burnis Jones. Costumava eu dizer-lhe. A lembrança da enorme risada rabelaisiana de John Bedlack repercutiu-lhe aos ouvidos. Não que Burnis Jones fosse particularmente um bom pintor. Apressou-se a acrescentar. Mas os seus assuntos eram nobres. Se tu tivesse os sonhos dele. Eu dizia sempre a John Bedlack. Se tu tivesse os ideais dele. Então serias verdadeiramente um grande artista. Burnis Jones. Noa cabeça. Exprimindo o seu assentimento num sorriso. Sim. Ela está do lado dos anjos. Pensou. Ela precisa de encorajamento. A gente tem a sua responsabilidade. O demônio piscou o olho. Havia algo no sorriso de burlape. Refletia a senhora. Beterton. Que lembrava um Leonardo ou um Sodoma. Algo de misterioso. De sutil. De interior. No entanto. Tome nota. Disse ele. Expelindo o seu artigo lentamente. Freiaz e freiaz e traço. O assunto não faz a obra de arte. Witter e Longfellow estavam razoavelmente recheados de grandes pensamentos. Mas o que escreveram foi poesia muito pequena. Quanta verdade. A única generalização que podemos arriscar é que as maiores obras de arte têm tido grandes assuntos. E que obras em torno de assuntos pequenos. Mais bem acabados que sejam. Nunca são tão boas como. Olhe. Ali está Walter. Disse a senhora. Beterton. Interrompendo-o. Errando como uma alma penada. Walter. Ao som do seu nome. Walter voltou-se. A Beterton. Bom Deus. E Burlap. Forçou um sorriso. Mas a senhora. Beterton. E o seu colega do literário. E o Orut eram as últimas pessoas no mundo que ele desejava ver naquele momento. Estávamos justamente discutindo sobre a grandeza na arte. Explicou a senhora. Beterton. O senhor. Burlap estava dizendo coisas tão profundas. E pôs-se a repetir as profundezas para proveito de Walter. Este. Enquanto isso. Perguntava a si mesmo que a maneira de Burlap era com ele tinha sido tão freia. Tão distante. Tão fechada. Hostil mesmo. A gente nunca sabia que atitude devia assumir diante de Burlap. Era o que havia de mal naquele homem. Ou bem ele amava ou bem odiava. A vida com ele era uma série de cenas. Cenas de hostilidade ou. Coisa ainda mais penosa. Na opinião de Walter. Cenas de afeição. Num caso ou no outro. A emoção fluía sempre. Raras vezes havia intervalos de água agradavelmente calma. A maré estava sempre em movimento. Mas que corria ela. Agora. Para o lado da hostilidade. A senhora. Beterton continuou com a sua exposição das profundezas. Walter as achava curiosamente análogas a certos parágrafos daquele artigo de Burlap cujas provas. Naquela mesma manhã. Ele estivera corrigindo para a impressão. Reproduzido. Em sucessivas explosões entusiásticas. Com base na reprodução verbal de Burlap. O artigo parecia um tanto ridículo. Uma luz alvoreceu. Seria aquela razão? Walter olhou para Burlap. O rosto deste tinha uma impassibilidade de pedra. Acho que devo retirar-me. Disse Burlap abruptamente. Quando a senhora. Beterton fez uma pausa. Mas não. Protestou ela. E que? Burlap fez um esforço e sorriu o seu sorriso. Sodoma. Está-se demais como o mundo. Disse ele. Numa citação misteriosa. Gostava de dizer coisas misteriosas. Deixavas cair de surpresa no meio da conversação. Mas tu nunca estás bastante conosco. Adulou a senhora. Beterton. E a multidão. Explicou ele. Ao cabo de algum tempo fico preso de pânico. Tenho a sensação de que eles me esmagam mortalmente a alma. Eu me poria dar gritos se ficasse. Foi-se. Que homem admirável. Exclamou a senhora. Beterton. Antes que Burlap estivesse fora do alcance de sua vez. Deve ser uma coisa maravilhosa para te trabalhar com ele. É um bom chefe de redação. Disse Walter. Mas eu estava pensando na personalidade dele. Como hei de dizer. Na qualidade espiritual do homem. Walter fez um assino afirmativo com a cabeça e disse. Sim. De uma maneira muito vaga. A qualidade espiritual de Burlap era justamente o que não lhe despertava lá muito entusiasmo. Numa é como a nossa. Continua a senhora. Beterton. Traço. Burlap é um oásis do deserto da freivolidade tola e do cinismo. Algumas de suas ideias são de primeira ordem. Concordou Walter. Cauteloso. Estava a perguntar a si mesmo qual seria o mínimo de tempo que precisaria para empreender uma fuga decente. Lá está o Walter. Disse Lady Edward. Walter de que? Perguntou Bedlac. Levados pelas correntes mundanas. Pai e filho tomavam a encontrar-se. O teu Walter. Ah. O meu. O velho Bedlac não revelou muito interesse. Mas seguiu a direção do olhar da interlocutora. Erva Daninha. Disse ele. Queria mal aos filhos pelo fato de terem crescido. Crescendo. Eles o empurravam para o passado. Ano após ano. Para trás. Rumo do abismo e das trevas. Ali estava Walter. Nascer apenas ontem. No entanto. Devia agora ter 25 anos. O patife. Pobre Walter. Não está lá com muito boa aparência. Não. Parece que tem bichas. Disse Bedlac. Feroz. Como vai aquele lamentável caso dele. Bedlac encolheu os ombros. Como de costume. Suponho. Nunca seis a mulher. Pois eu seis. É horrorosa. Como? Vulgar? Não. Não. Eu gostaria que fosse. Protestou Bedlac. É requintada. Terrivelmente requintada. E fala assim. A que o velho começou a falar num falsete arrastado. Que era a imitação da voz de Majore. Como uma suave donzelinha inocente. E tão séria. Tão superior. Interrompeu a imitação com a sua risada profunda. Sabes o que ela me disse uma vez? Devo explicar que ela sempre me fala a respeito de arte. Arte com a maiúsculo. Ela disse. A voz do velho subiu de novo a um falsete de bebê. Penso que há lugar para Freia Angelico e para Rubens. Bedlac tornou a soltar uma risada homérica. Que imbecil. E tem um nariz de pelo menos dez centímetros de comprimento. Majore tinha aberto a caixa em que guardava os seus papéis particulares. Todas as cartas de Walter. Desatou a fita e examinou-as uma a uma. Presada senhora. Carling. Enviu-lhe no invólucro separado o volume das cartas de que antes de que lhe falei hoje. Não se deu trabalho de me devolver. Peço-lhe. Tem um outro exemplar que hei de tornar a ler para ter o prazer de acompanhá-la. Mesmo à distância. Na mesma aventura espiritual. Era a primeira. Majore leu de princípio a fim e recapturou na memória um pouco da surpresa agradável que aquela frease sobre a aventura espiritual evocara nela originalmente. Na conversação Walter tinha sempre parecido esquivar-se as aproximações diretas e pessoais. Era dolorosamente tímido. Ela não esperara do rapaz uma carta como aquela. Mais tarde. Quando ele já lhe havia escrito muitas vezes. Majore acostumou-se às suas singularidades. Supunha que Walter fosse mais afoito com a do que frente a frente. Todo o amor do jovem. Pelo menos todo o amor que era exprimido. E todo o que. No tempo em que ele lhe fazia corte. Era mais ou menos ardente. Estava em suas cartas. Aquela disposição convinha perfeitamente a Majore. Gostaria de continuar indefinidamente a cultivar um amor refinado e ardente pelo correio. Gostava da ideia do amor. Não gostava era de amantes. Exceto a distância e a imaginação. Um curso de paixão correspondência era. Para ela, a forma perfeita e ideal das relações entre mulher e homem. Melhor ainda seria ter relações pessoais com mulheres. Porque as mulheres têm todas as boas qualidades que os homens só apresentam à distância. Com a vantagem de estarem efetivamente presentes. Podem ficar num quarto com a pessoa amada e no entanto não exigem dela nada mais do que exige um homem que está na outra extremidade de um sistema de correios. Com a sua timidez e com a sua liberdade e ardor e pistolares. Walter tinha, aos olhos de Majore, parecido reunir as melhores vantagens de ambos os sexos. E depois o rapaz se mostrava interessado de uma maneira tão profunda e lisonjeira em tudo quanto ela fazia. Pensava e sentia. A pobre Majore não estava acostumada a ter pessoas que se interessassem em ela. Esfinge. Lera ela na terceira das cartas de Walter. Esfinge. Que te escondes dentro de tua concha de silêncio. Disse-ia que tens vergonha da tua bondade. Da tua doçura e da tua inteligência. Mas todas estas qualidades põem a cabeça para fora da concha. Malgrado o teu. As lágrimas brotaram nos olhos de Majore. Walter tinha sido tão bondoso para com ela. Tão terno e gentil. E agora? O amor. Leu ela na carta seguinte. Com um olhar turvo de lágrimas. O amor pode transformar o desejo físico em desejo espiritual. Ele tem o poder mágico de converter o corpo em pura alma. Sim. Ele tivera aqueles desejos também. Também ele. Todos os homens tinham. Supunha ela. Era horrível. Sentiu um calafreiro lembrando-se de Carling. Lembrando-se mesmo de Walter. Com um pouco do mesmo horror. Sim. Mesmo Walter. Embora tivesse sido tão gentil e atencioso. Walter compreender o que ela sentia. Era o que tornava ainda mais extraordinária a sua atitude atual. Era comimeiro. Subitamente. Ele se tivesse transformado na outra pessoa. Numa espécie de animal selvagem. Com todas as crueldades e com todos os apetites animais. Como é que ele pode ser tão cruel? Perguntava a majoria a si mesma. Como pode ele ser assim de um modo tão decidido? Ele. Walter. O seu Walter. O verdadeiro Walter. Era tão gentil e tão cheio de compreensão e deliçadezas. Era tão maravilhosamente despido de egoísmo. Tão bom. Fora a causa daquela bondade e daquela gentileza que ela o amara. A despeito de ser-lhe um homem que abrigava aqueles desejos. Sua devoção era toda para aquele Walter atencioso. Terno e altruísta que ela havia conhecido e admirado depois que tinham começado a morar juntos. Majora e chegar a amar até as manifestações pouco admiráveis dessa suavidade de temperamento. Quando ela raiava pela freiaqueza. Tinha amado Walter mesmo quando ele se deixava roubar pelos choferes de táxi e pelos carregadores de bagagens. Quando ele dava mancheias de dinheiro a vagabundos que lhe contavam histórias manifestamente falsas a respeito de empregos na outra extremidade do país e da necessidade de arranjar dinheiro para o transporte. A sua sensibilidade era exageradamente viva no compreender o ponto de vista alheio. Na sua ansiedade de ser justo para com os outros. Consentia muitas vezes em ser injusto para consigo mesmo. Estava sempre pronto a sacrificar os seus próprios direitos. Preferivelmente a correr o menor risco de infringir os direitos do próximo. Era uma consideração. Compreender a Majora e que se transformar em frequeza. Que estava a ponto de se tornar um vício. Consideração, além disso, que se devia a sua timidez. Aquele desejo melindroso de fugir a qualquer conflito. E também a todo contato desagradável. Apesar de tudo ela amava isso. Amava o mesmo quando esses sentimentos o levavam a tratá-la de uma maneira menos justa. Pelo fato de ter chegado a olhar Majora como um ser que estava queim do limite que o separava do resto do mundo. Walter tinha algumas vezes, em sucessiva deferência para com os direitos dos outros. Sacrificado não só os seus próprios direitos. Mas também os da companheira. Quantas vezes. Exemplo. Majora e ele objetara que ele estava sendo mal pago pelo trabalho que fazia no Literary World. Majora e pensou na última das conversações que tinham tido a respeito de um assunto. Para ele o mais odioso de todos. Burlap está te explorando. Walter. Disseram-lhe ela. Mas o jornal é muito pobre. Walter sempre tinha desculpas para as negligências dos outros em relação a ele. Mas que te deixas explorar. Não estou sendo explorado. Havia uma nota de exasperação na voz dele. A exasperação de um homem que sabe que está em erro. E mesmo que estivesse. Eu preferia continuar assim a regatear a minha libra de carne. No fim das contas, este caso só diz respeito a mim. É um assunto meu. E meu. Majora e levantou o livro de contas com o qual se achava ocupada quando a conversação começara. Se tu soubesse dos preços das verduras. Walter corara subitamente e deixara o compartimento sem dizer palavra. A conversação e o incidente eram típicos, semelhantes a muitos outros. Walter nunca tinha sido deliberadamente cruel para com ela. Fora o apenas engano, um excesso de consideração para com os outros. E ao mesmo passo que estava sendo cruel para consigo mesmo. Majora não lhe queria mal aquelas injustiças. Elas provavam o quão estreitamente ele estava associado a ela. Mas, agora, agora não havia nada de acidental na crueldade dele. O Walter gentil e atencioso tinha desaparecido para dar lugar a outro. Outro que era implacável e cheio de ódio traço. Outro que, de uma maneira deliberada, a estava fazendo sofrer. La diduar posse a rir. Eu só queria saber o que Walter poderia ter achado nela. Se a mulher é tão deplorável como tu a descreves. Mas que é que a gente pode achar em outra pessoa? John Bidlach falava num tom de voz melancólico. Bruscamente começara a sentir-se doente. Uma opressão no estomago. Uma sensação de náusea. Uma tendência para o soluço. Ultimamente isso acontecia com frequência. Sempre depois de comer. O bicarbonato não parecia fazer-lhe lá muito bem. Nestes assuntos. Acrescentou traço. Todos somos igualmente loucos. Obrigado. Fez lá de guarde. Rindo. E o velho Bidlach. Fazendo uma tentativa para ser galante. Exceto as pessoas presentes. Disse. Com um sorriso e uma ligeira mesura. Abafou um novo soluço. Como estava se sentindo mal. Não repara se eu me sento. Ficar todo esse tempo aí de pé. Deixou-se cair pesadamente sobre. Uma cadeira. Lá de guarde olhou para ele com uma certa solicitude. Mas nada disse. Sabia o quanto Bidlach detestava qualquer referência à idade. A doença ou a friaqueza física. Deve ter sido aquele caviar. Pensava Bidlach. Aquele maldito caviar. E odiou violentamente o caviar. Em cada esturjão do mar negro ele tinha agora um inimigo pessoal. Pobre Walter. Disse Lá de guarde. Reincetando a conversação no ponto em que fora interrompida. E ele tem tanto talento. John Bidlach bufou com desdém. Lá de guarde percebeu que tinha dito o que não devia. Engano. Puramente engano. Desta vez. Mudou de assunto. E Eleanor? Quando é que é tu Eleanor está de volta? Eleanor e quales? Deixam bomba em amanhã. Respondeu John Bidlach em estilo telegráfico. Estava demasiadamente ocupado pensar no caviar e nas suas sensações viscerais para poder dar uma resposta mais explícita. Capítulo 6 Os indianos beberam o seu liberalismo nas vossas fontes. Disse o senhor. Cita Rão. Citando um de seus próprios discursos na Assembleia Legislativa. Apontou para Pilipe Quales um dedo acusador. As gotas de suor escorriam uma após a outra ao longo de suas bochechas pardas e feias. Disse-a que ele estava pranteando a mãe índia. Uma das gotas estava pendurada, como uma joia iridescente à luz das lâmpadas, na ponta de seu nariz. Fugi e tremei enquanto o homem falava, como se fosse também agitada a sentimentos patrióticos. Houve um momento em que esses sentimentos se mostraram demasiadamente fortes para ela. A palavra fonte agotinha pendente e teve uma derradeira convulsão violenta e caiu entre os bocados de peixe partidos do prato do senhor. Cita Rão. Burke Bacon. Continua o senhor. Cita Rão sonoramente traço. Milton e Macaulay. Oh, olhem! A voz de Elinor Quarles tinha despedido um grito agudo de alarme. Ela se ergueu tão subitamente que sua cadeira caiu para trás. Que é que há? Perguntou em doentão de aborrecimento. É desagradável ser interrompido no meio de uma peroração. Elinor estendeu o braço, mostrando um sapo cinzento muito grande que tratava de atravessar a varanda, laboriosamente, aos pulos. Dentro do silêncio seus movimentos eram audíveis baques molhos, como se alguém deixasse cair repetidamente uma esponja úmida no chão. Sapo não faz mal a ninguém, disse o senhor. Cita Rão. Acostumado à fauna tropical, Elinor lançou para o marido um olhar de súplica. E o olhar com que ele lhe respondeu foi de desaprovação. Com efeito, minha querida, protestou Pilipe Quarles. Ele próprio tinha forte antipatia aos animais viscosos. Mas sabia esconder esse sentimento com estoincismo. Aconteceu mesmo com a alimentação. Havia uma qualidade sapal no peixe que tinham comido. Apesar disto, conseguirá comê-lo. Elinor deixara o seu intato, depois do primeiro bocado. Não será incômodo para te pô-lo para fora? Murmurou ela. O seu rosto exprimia a agonia interior. Tu sabes o quanto detesto esses bichos. O marido possa rir. Depois de pedir desculpas ao senhor. Cita Rão. Ergueu-se, muito alto e esbelto, e atravessou a varanda a manquejar. Com a ponta de sua pesada botina ortopédica, conduziu o animal até a beira da plataforma. O sapo tombou sonoramente no jardim. Estendendo o olhar para fora, Pilipe vislumbrou o mar, que brilhava entre as estipes das palmeiras. A lua tinha subido e a folhagem tufada se recortava negra contra o céu. Nenhuma folha se movia. Fazia um calor enorme. Um calor que parecia ir aumentando à medida que a noite avançava. O calor sob o sol tolerava-se. Era natural. Mas aquela obscuridade sufocante. Pilipe enxugou o rosto e tomou a sentar-se à mesa. Como o senhor dizia, senhor. Cita Rão. Mas o primeiro a roubo admirável e despreocupado do senhor. Cita Rão já se evaporara. Estive relendo hoje algumas das obras de Mollet. Anunciou ele. Papagaio. Exclamou Pilipe Quarles. Que gostava, de vez em quando, de empregar propositadamente termos da gíria escolar. Isso produzia sempre o ser feito no meio de uma conversação séria. Mas dificilmente se poderia esperar que o senhor. Cita Rão apanhasse a significação completa daquele papagaio. Que pensador. Continuou o hindu. Que grande pensador. E seu estilo é tão puro. Sem dúvida. Há algumas freazes boas. Prosseguiu o senhor. Cita Rão. Eu as anotei. Procurou nos bolsos. Mas não conseguiu achar o livro de notas. Não faz mal. Mas eram boas freazes. Às vezes lemos todo um livro sem achar uma simples freaze de que nos possamos lembrar para fazer uma citação. Para que servem livros assim? Eu lhe pergunto. Para que servem mesmo? Quatro ou cinco criados desalinhados surgiram do interior da casa e trocaram a louça. Apareceu um prato de croquetes de aparência duvidosa. Eleanor lançou um olhar desesperado ao marido e depois se voltou para o senhor. Cita Rão. Afim de lhe assegurar que nunca comia carne. Pilipe. Comendo historicamente. Aprovou a sabedoria da mulher. Beberam um champanhe a doce. Que estava quase tão quente como o chá. As almôndegas foram seguidas doces. Bolas grandes e pálidas. De alguma substância equívoca. Ao mesmo tempo viscosa e granulada. E cujo gosto e gordura e carneiro persistia através da doçura. Sob a influência do champanhe. O senhor. Cita Rão recobrou a eloquência. Seu último discurso foi pronunciado uma segunda vez. Há uma lei para os ingleses. Disse ele. E outra para os hindus. Uma para os opressores e outra para os oprimidos. A palavra justiça desapareceu do vosso vocabulário ou então mudou de significação. Sou levado a crer que tenha mudado de significação. Disse Pilipe. O senhor. Cita Rão não lhe deu atenção. Estava cheio de uma indignação sagrada. Tanto mais violenta quanto era impotente. Conceder o caso. Prosseguiu. Daquele desgraçado chefe de estação de Boa Nipore. Mas Pilipe recusou-se a considerá-lo. Estava a pensar na maneira como a palavra justiça muda de significação. A justiça para a Índia significava uma coisa antes de ele visitar o país. Significava algo muito diferente agora que ele estava prestes a deixá-lo. O chefe da estação de Boa Nipore, pelo visto, tinha uma folha de serviços sem mancha e nove filhos. Mas que não lhes ensinam a limitar a natalidade. O senhor. Cita Rão. Perguntou Eleanor. Aquelas descrições de famílias enormes lhe davam nojo. Lembrava-se de quanto tinha sofreído quando lhe nasceu o pequeno Pio. E, no fim de contas, ela tinha tido cloroforme e duas enfermeiras e Sir Claudia Glet. Ao passo que, a mulher do chefe da estação de Boa Nipore. Eleanor ouvira falar nos métodos das parteiras indianas. Estremeceu. Não é acaso a única esperança para a Índia? O senhor. Cita Rão. No entanto, pensava que a única esperança era o sofreágio universal e autonomia. Continuou com a história do chefe de estação. O homem tinha passado em todos os exames com êxito. Os seus títulos eram os melhores possíveis. E, no entanto, quatro vezes deixara de ser promovido. Quatro vezes. E sempre em favor de europeus ou de mestiços. O sangue do senhor. Cita Rão fervia quando ele pensava nos cinco mil anos de civilização hindu. De espiritualidade hindu. De superioridade moral hindu. Sinicamente espesinhados. Na pessoa do chefe da estação de Boa Nipore. Pelos ingleses. Isto é justiça. Pergunto. Bateu na mesa. Quem sabe. Devaneava Pilipe. Talvez seja. Eleanor estava ainda pensando nos nove filhos. Para conseguir um parto rápido. As parteiras. Segundo ouvira dizer. Sapateiam sobre as suas pacientes. E. Em vez de ergotina. Empregam uma pasta feita de estrume de vaca e de vidro moído. O senhor chama isso justiça. Repetiu o senhor. Cita Rão. Compreendendo que se esperava dele alguma resposta. Pilipe sacudiu a cabeça e disse. Não. O senhor devia escrever a respeito do assunto. Sugeriu o senhor. Cita Rão. Devia desmascarar o escândalo. Pilipe se desculpava. Era apenas escritor de romances. E não político ou jornalista. E. Numa inconsequência aparente. Ajuntou. Conhece o velho Daulat Singh? Aquele que mora em Amere. Já encontrei esse homem. Disse o senhor. Cita Rão. Cujo tom de voz tornava bem claro que ele não gostava de Daulat Singh. Ou que talvez não tinha deixado boa impressão nele. Pareceu-me uma excelente pessoa. Disse Pilipe. Para homens como Daulat Singh a justiça devia significar alguma coisa muito diferente do que significava para o senhor. Cita Rão ou para o chefe da estação de Boa Nipuri. Ele se lembrou daquele rosto velho negro. Dos olhos brilhantes e da paixão contida de suas palavras. Se ao menos o homem se pudesse abster de Muscar Betel. Chegou a hora da partida. Finalmente. Despediram-se com uma cordialidade quase excessiva. Subiram para o automóvel que os esperava e se foram. Sob as palmeiras de Jô o solo estava crivado de moedas de prata refulgente. Salpicado de poças de mercúrio. Eles rolavam através de uma cintilação trêmula e contínua de luz e de sombra. O cinema de há vinte anos atrás traço. Até que, emergindo debaixo das palmeiras. Acharam-se em pleno clarão de uma lua enorme. Ah, triforme é a cati. Pensou Pilipe. Pestanejando diante daquele fulgor redondo. Mas que dizer de Cita Rão. De Daulat Singh e do chefe de estação. E a velha india lamentável. A justiça. A liberdade. O progresso e o futuro. A verdade é que nada disso me importa. Nem um tiquinho. É vergonhoso. Mas não me importa. E as formas de a cati não são três. São milhares. São milhões. As marés. A deusa Nemorense. A Tifatina. Variando na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Pequena como um florim. Na ponta do braço. Mas tão grande como o Império Russo. Maior do que a Índia. Que conforto estar de volta à Europa outra vez. E pensar que houve um tempo em que eu lia livros a respeito da yoga. Fazia exercícios de respiração e tentava convencer-me de que eu realmente não existia. Que asneira. Era o resultado das palestras com aquele idiota do burlap. Mas felizmente os outros não deixam em mim uma impressão muito duradoura. Impressionam-me facilmente. Como um barco deixa a sua marca na água. Mas a água torna-se fechar. Eu só queria saber como será esse barco italiano que vamos tomar amanhã. Todos os barcos do Loetrestino têm a reputação de serem bons. Felizmente. Eu disse. Mas não devemos ter vergonha da própria indiferença. Aquela parábola do semeador. A semente que caiu em terra-mã. E no entanto. Positivamente. Não vale a fingir ser o que não somos. O resultado disso se pode ver em burlap. Que comediante. Mas ele ilude uma ação de gente. Inclusive a si mesmo. Suponho. Não creio que existam hipócritas conscientes. Exceto para ocasiões especiais. Não é possível continuar representando o mesmo papel sempre e sempre. De qualquer modo. Seria bom saber o que a gente acreditar em alguma coisa até o ponto de ficar disposto a matar ou morrer. Seria uma grande experiência. Ele no ar tinha erguido o rosto para o mesmo disco brilhante. Lua. Lua cheia. E instantaneamente ela trasladou-se no tempo e no espaço. Baixou os olhos e voltou-se para o marido. Tomou-lhe da mão e se apoiou piamente contra ele. Lembras-te daquelas noites? No jardim, em Gatendem. Lembras-te, Pio? As palavras de Eleanor chegaram aos ouvidos do escritor como que vindas de uma grande distância e de um mundo pelo qual, naquele momento, não se sentia interessado. Felipe despertou com relutância. Que noites? Perguntou. Falando como que do fundo de abismos. E com aquela voz incolor e sem inflexão do homem que responde a um chamado telefônico importuno. Ao som dessa voz de telefone Eleanor se afastou vivamente do marido. Conchegar-se a gente alguém cujos pensamentos estão longe não é só decepcionante. É também uma humilhação. Na verdade, que noites. Que não me amas mais. Perguntou Eleanor com desespero. Como se fosse possível estar-lhe falando de noites outras que não aquelas maravilhosas noites de verão que ambos tinham passado. Logo após o casamento. Na casa da mãe dela. Nem sequer tomas o menor interesse em mim. Agora, é como se eu fosse uma peça da mobília. Muito menos do que um livro. Mas, Eleanor, de que é que estás falando? Perguntou Felipe. Pondo na voz um espanto exagerado. Depois do primeiro momento. Quando já tivera tempo de vir à superfície. Assim dizer. Imergindo das profundezas do seu devaneio. Ele conseguirá entender o que a mulher queria dizer. Tinha ligado a lua da Índia àquela lua que brilhara. Havia oito anos. Sobre o jardim de Hartford City. Podia ter dito isso. Naturalmente. Teria facilitado a reconciliação. Mas estava irritado ter sido interrompido. Não gostava de que os censurassem. E era forte a tentação de se sentir vitorioso no torneio oratório com a esposa. Eu formulo uma pergunta simples. Continuo Ele traço. Desejando meramente saber o que querias dizer. E tu me respondes com a queixa de que eu não te amo. Não consigo perceber a relação lógica entre uma coisa e outra. Mas tu sabes perfeitamente bem do que eu estava falando. Disse Eleanor. E, de resto, é verdade. Tu não me tens mais amor. Mas acontece que tenho. Tenho. Sim. Vou ver o Pilipe. E, ainda escaramuzando no domínio da dialética. Prosseguiu. Como um pequeno Sócrates. Com o seu questionário. Mas o que eu realmente quero saber é como chegamos a esse ponto. Partindo do lugar em que começamos. Principiamos com noites e agora. Mas Eleanor estava mais interessada no amor do que na lógica. Oh. Eu sei que não queres dizer que não me amas. Interrompeu. Pelo menos em palavras. Não queres ferir os meus sentimentos. Mas tu me feririas menos se me dissesses tudo redondamente, em vez de como fazes agora. Porque esta esquivança vale como confissão. E fere mais porque dura mais tempo. Pois existe a esperança. A incerteza é a repetição da dor. Enquanto as palavras não são ditas de modo definitivo. Há sempre uma possibilidade de não significarem realmente o que estava implícito. Sempre há espaço para esperança. Mesmo quando se sabes o que estava subentendido. E onde há esperança há decepção. Não és mais gentil ao evitar a questão. Pilipe. És mais cruel. Que haveria de esquivar-se. Uma vez que me amas. Mas não esquivei-me. Retorqueio. Que deverias. Visto que te amo. Sim. Mas como? Como me amas? Não da maneira como costumava. No início. Ou talvez tenhas te esquecido. Tu nem mesmo lembras da é quando nos casamos. Mas minha querida. Protestou Pilipe. Traço. Se. Favor. Mais precisa. Disse apenas aquelas noites e ficaste esperando que eu soubesse a que te referias. Claro que fiquei. Disse Elinor. Tu devias saber. Terias sabido se isso o interessasse um pouco. Eis de que me queixo. Me amas tão pouco agora que os tempos quando me amavas verdadeiramente nada significavam. Acha que eu posso esquecer daquelas noites? Ela lembrava do jardim com suas flores invisíveis e perfumadas. A grande Wellington e a negra sobre o relvado. A lua que subia. Os dois grifos de pedra em cada lado do muro baixo do terraço onde sentavam juntos. Lembrava o que ele lhe tinha dito. Os seus beijos. O toque de suas mãos. Lembrava tudo com a precisão minuciosa de detalhes de quem gosta de explorar e reconstruir o passado. De quem está para sempre revirando e verificando carinhosamente cada detalhe precioso da felicidade recordada. Simplesmente esqueceste. Acrescentou com triste censura. Para ela. Aquelas noites eram ainda mais reais. Mais verdadeiras. Que os momentos de sua vida atual. Mas claro que me lembro. Retorquei o Pilipe. Com impaciência. Só que não podemos reajustar o pensamento instantaneamente. Acontece que no primeiro momento estava pensando em outra coisa. Eis a verdade. Ele não suspirou. Gostaria de ter outras coisas em que pensar. Eis o meu problema. Nada tenho. Por que eu de te amar tanto? Que? Não é justo. Estás protegido pelo intelecto e pelo teu talento. Tens o teu trabalho para se ocupar. As tuas ideias que te servem de escudo. Mas eu nada tenho. Nenhuma defesa contra os meus sentimentos. Nenhuma alternativa além de ti. E sou eu que necessito de defesa e de alternativa. Porque sou eu que amo de verdade. Não existe nada contra que precisas ser protegido. Tu não amas. Não. Não é justo. Não é justo. No fim das contas, pensava ela. Tinha sido sempre assim. Ele nunca chegar a amá-la de verdade. Nem mesmo no princípio. Nunca a quisera piamente. Inteiramente. Com um abandono total. Pois mesmo no início tinha fugido às suas demandas. Tinha recusado entregar-se completamente a ela. Eleanor. Sua vez. Lhe oferecerem tudo. Tudo. Pilipe aceitava o que ela lhe dava. Mas sem retribuir. A sua alma. As intimidades de seu ser. Ele lhes recusara sempre. Sempre. Mesmo no princípio. Mesmo quando mais a amava. Eleanor fora feliz então. Mas unicamente porque tinha sido suficientemente ingênua para ser feliz. Porque não tinha compreendido. Em sua inexperiência. Que o amor podia ser diferente e o melhor. Ela sentia agora um prazer perverso em rebaixar retrospectivamente a sua felicidade. Em devastar as suas lembranças. A lua. O jardim sombrio e perfumado. A grande árvore negra e a sua sombra veludosa sobre a relva. Eleanor as negava. Rejeitava a felicidade que elas simbolizavam em sua memória. Pilipe Quarles. Entre mentes. Nada dizia. Realmente não havia nada a dizer. Singiu com o braço o corpo da esposa e puxou-a contra si. Beijou-lhe a teste e as pálpebras trêmulas. Que estavam úmidas de lágrimas. Os sódidos arrabaldes de Bombaim passavam deslizando ao lado deles. Fábricas e pequenas cabanas e enormes habitações fantasmas de uma brancura de ossada sob o luar. Pedestres pardos e de pernas finas apareciam um momento ao clarão dos faróis. Como verdades aprendidas intuitivamente e com imediata certeza. Apenas para desaparecerem outra vez. Quase instantaneamente. Dentro de vazio das trevas exteriores. Aqui e ali, às margens da estrada, o lume de uma fogueira sugeria misteriosamente a existência de membros e rostos sombrios. Os habitantes de um mundo mental tão afastado do mundo de Pilipe e Elinor como as estrelas. Espreitavam de dentro de suas rechinantes carretas de bois o casal que passava veloz num relâmpago. Minha querida. Repetia ele constantemente e traço. Minha querida. Elinor deixou-se consolar. Tu me amas um pouquinho? Amo-te muito. Ela chegou a rir. Um riso intercortado de soluços. É verdade. Mas no fim das contas ainda era um riso. Fazes o possível para ser gentil comigo. E depois de tudo, pensava ela. Aqueles dias de gatendem tinham sido verdadeiramente cheios de felicidade. Foram dela. Ela os possuíra. Não podiam ser negados. Fazes esforços tão grandes. És muito gentil. É bobagem falar assim. Protestou. Sabes que te amo. Sim. Eu sei que sim. Ela sorriu e acariciou sua bochecha. Quando tens tempo. E como se telegrama através do Atlântico. Não. Isso não é verdade. Mas. Secretamente. Sabias que assim era. Toda sua vida tinha andado numa solidão. Um vazio particular. No qual ninguém. Nem a mãe. Nem os amigos. Nem amantes. Tinham sido autorizadas a entrar. Mesmo quando a segurava assim. Pressionado o aperto dele. Era como o telegrama. Como tinha dito. E através de um oceano que se comunicava com ela. Não é verdade. Ela repetiu. Com ternura zombeteira. Mas. Meu pobre velho Pio. Não poderias enganar uma criança. Não sabes como mentir de forma convincente. És muito honesto. Eis uma das razões pelas quais te amo. Se soubesses como é transparente. Pilipe estava em silêncio. Essas discussões de relações pessoais. Sempre o deixavam desconfortável. Elas ameaçavam sua solidão. Solidão que. Com uma parte de sua mente. Deplorava. Mas apenas quando sozinho. No entanto. O seu espírito poderia viver em conforto. Apenas solitário. Sentia-se livre. Às vezes tomava a solidão como certa. Como alguém aceita a atmosfera em que vive. Mas quando era ameaçada. Ficava dolorosamente consciente de sua importância. Lutava ela. Como um homem sufocando luta. Mas era uma luta sem violência. Uma batalha de recuo e defesa. Entrincherando-se em silêncio. Naquele calmo. Remoto. Silêncio gélido. Que tinha certeza de que Elinor não tentaria. Sabendo da desesperança do empreendimento. Trespassar. Estava certo. Elinor olhou para ele um instante. E depois. Virando-se. Olhou para a paisagem ao luar. Seus silêncios paralelos fluíram através do tempo. Sem se encontrar. Avançavam em meio à escuridão indiana. Gelado contra seus rostos. O ar cheirava flores tropicais em um momento. Em outro esgoto. Ocorri. O esterco de vaca queimado. E. No entanto. Disse Elinor repente. Incapaz mais tempo para conter seus pensamentos ressentidos. Não poderias viver sem mim. Onde você estaria. Se eu te deixasse. Se eu fugisse para alguém disposto a retribuir o que ofereço. Que farias? A questão caiu no silêncio. Felipe não respondeu. Mas onde estaria? Perguntava-se também. Pois no mundo dos contatos humanos diários normais era curiosamente como um estrangeiro. Inquieto entre seus companheiros. Achando difícil ou impossível entrar em qualquer tipo de comunicação. Além de com aqueles que falavam sua língua nativa de ideias intelectuais. Emocionalmente era um estrangeiro. Elinor era seu intérprete. Seu dragomano. Como seu pai. Elinor Bidlach tinha nascido com um dom de compreensão intuitiva e traquejo social. Facilmente sentia-se confortável com qualquer um. Ela sabia. Instintivamente. Bem como o próprio velho John. O que dizer para todo tipo de pessoa. Para cada tipo. Exceto. Talvez. Seu marido. É difícil saber o que dizer a alguém que não diz nada em troca. Que responde a conversação pessoal com o impessoal. As palavras de sentimento com uma generalização intelectual. Ainda assim. Estava apaixonada a ele. Ela persistia em seus esforços para atraí-lo ao contato humano. E embora o processo fosse bastante desanimador. Como cantar para surdos mudos ou declamar poesia para um salão vazio. Ela continuou a compartilhar-lhe suas intimidades de pensamento e sentimento. Houve ocasiões. Quando fazendo um grande esforço. Ele fez o seu melhor em troca para admiti-la em sua própria fortaleza pessoal. Mas se era o hábito de sigilo que tornou impossível para ele dar expressão a seus sentimentos interiores. Ou se a própria capacidade de sentir tinha consistentemente sido atrofiado pelo silêncio e repressão. Ele não achava decepcionantes os raros momentos de intimidade. O local mais sagrado de sua alma em que ele tão dolorosamente a deixava entrar. Era quase tão estéreo e vazio e comum que surpreendeu os invasores romanos quando violaram o templo de Jerusalém. Ainda assim, estava grata a Apelipe suas boas intenções em pelo menos tentar admiti-la em sua intimidade emocional. Mesmo que não possuísse muito de uma vida emocional para com a qual ter intimidade. Uma espécie de indiferença pirrônica. Temperado uma gentileza e bondade consistente. Bem como pelas intermitências mais violentas de paixão física. Este era o estado de ser que a natureza e a segunda natureza fizeram normal para ele. A razão de Elinor dizia que assim era. Mas seus sentimentos não aceitavam na prática o que ela tinha certeza em teoria. O que era vivo e sensível e racional nela era ferido sua indiferença. Como se fosse uma freiesa pessoal dirigida apenas contra ela. E, no entanto, Elinor sabia que não era uma indiferença pessoal para com ela. Que era assim com todo mundo. Que a amava tanto quanto era possível para ele amar. Que seu amor ela não havia diminuído. Pois nunca tinha sido realmente maior. Talvez mais passional. Mas nunca mais emocionalmente rico em intimidades. Mesmo em seu auge. Do que era agora. Mas mesmo assim seus sentimentos feriam-se. Ele não devia ser assim. Não devias. Mas assim o era. Depois de uma briga, ela se acalmava e tentava amá-lo como podia. Aproveitando o melhor de sua bondade. Sua paixão isolada. Suas ocasionais e preciosas tentativas de conseguir uma intimidade emocional. E finalmente de sua inteligência. Aquela inteligência rápida. Cheia de compreensão. Úbica. Que podia entender tudo. Inclusive as emoções que não era capaz de sentir. E os instintos pelos quais tinha o cuidado de se não deixar levar. Um dia, quando Pilibe falara do livro de Coelher sobre os macacos. Ele não lhe dissera. Tu és como um macaco do lado super-homem da humanidade. És quase humano. Como os pobres chimpanzés. A única diferença está em que eles procuram elevar seu pensamento com suas sensações e seus instintos. Ao passo que tu procuras descer com o teu intelecto. Quase humano. Estás em equilíbrio instável. Bem no limite. Meu pobre Pio. Ele compreendia tudo de uma maneira tão perfeita. Eis porque era tão divertido servir-lhe de dragomano e interpretar para ele as outras pessoas. Tudo quanto a inteligência podia apanhar ele apanhava. Ele nor fazia-lhe o relatório de seu convívio com os naturais do domínio da emoção. E Pilipe compreendia imediatamente. Generalizava para Eleanor o que ela sentia. Ligava-o a outras experiências. Classificava-o. Descobria analogias e paralelos. Os simples e o individual se tornavam nas mãos dele parte de um sistema. Eleanor admirava-se de ver que ela própria e suas amigas tinham, inconscientemente, confirmado uma teoria ou servido de exemplo a alguma generalização interessante. Suas funções de dragomano não se limitavam apenas aos reconhecimentos e aos relatórios. Eleanor agia também direto e pessoalmente como intérprete entre Pilipe e os terceiros com quem ele talvez desejasse entrar em contato. Criando a única atmosfera propícia ao intercâmbio de personalidades e preservando a conversação contra o dessecamento intelectual. Entregue a si mesmo, Pilipe não seria capaz de estabelecer o contato pessoal ou de conservá-lo, uma vez estabelecido. Mas quando Eleanor ali estava para estabelecer e conservar esse contato, ele compreendia e simpatizava a meio da inteligência. De uma maneira que Eleanor lhe afirmava ser tudo menos humana. Nas generalizações a que ele se entregava após as experiências que a esposa lhe tornara possíveis, Pilipe voltava a ser indisfarçadamente o super-homem. Sim, era divertido servir de dragomano, no domínio dos sentimentos. A um turista de inteligência tão excepcional. Mas era algo mais do que divertido, era também, aos olhos de Eleanor, um dever. Havia os livros dele a considerar. Ah, Pio, dizia ela a traço, se tu fosses um pouco menos super-homem, que belos romances havias de escrever. Pilipe concordava com Eleanor, um tanto pesaroso. Tinha bastante inteligência para conhecer os seus defeitos. Eleanor fazia o possível para compensá-los. Dava-lhe informações de primeira mão a respeito dos hábitos dos nativos. Agia como intermediária quando o marido desejava contato pessoal com algum deles. Não somente ela, mas pelo romancista que ele podia vir a ser. Eleanor quisera que Pio, deixasse aquele hábito de impessoalidade e aprendesse a viver pelas sensações, instintos, da mesma maneira que vivia pela inteligência. Heroicamente, ela o tinha encorajado mesmo em suas histórias de paixão outras mulheres. Isso lhe poderia fazer bem. As aventuras sentimentais. Tal era o seu desejo de fazer bem a qualidade de romancista que, mais de uma vez, vendo olhar uma mulher moça com admiração, tentar estabelecer o contato pessoal que ele não teria sido capaz de estabelecer se, era arriscado, sem dúvida. O homem podia apaixonar-se, podia esquecer-se da sua intelectualidade e corrigir-se. E, entretanto, para alguma outra mulher, Eleanor aceitou o risco, porque pensava que a função de escritor devia ser posta acima de tudo mais, mesmo acima de sua própria felicidade. E também porque é persuadida, em seu foro interior, de que de fato não existia nenhum risco, de que ele jamais perderia a cabeça completamente, a ponto de fugir com outra mulher. A cura pelas aventuras sentimentais, se é que era possível, se operaria dócilmente. E, nesse caso, Eleanor estava certa de saber aproveitar os felizes efeitos que ela havia de produzir em Pilipe. Fosse como fosse, até agora não tinha mostrado nenhuma eficácia. As infidelidades de Pilipe montavam-lhe muito pouco e não tinham tido efeito apreciável sobre ele. Continuava o mesmo, enlouquecedoramente o mesmo, inteligente ao ponto de ser quase humano, gentil mas longínquo, apaixonado e sensual de uma maneira desprendida, impessoalmente terno. Era de enlouquecer. Que continuaria ela a amá-lo? Perguntava Eleanor a si mesma. Era quase o mesmo que continuar amando uma biblioteca. Um dia ela havia de deixá-lo de ver. Era impossível levar mais longe a falta de ciúmes e o altruísmo. Às vezes é preciso que a gente pense na própria felicidade. Ser amada, pelo menos uma vez na vida, ao invés de fazer-se apenas amar, receber ao invés de estar perpétuamente a dar. Sim, um dia ela o deixaria realmente. Tinha de pensar em si, depois, seria uma punição para Pio. Uma punição, sim. E Eleanor estava certa de que, se o deixasse, ele seria sinceramente, a sua maneira. Tanto quanto lhe fosse possível ser infeliz. E talvez pudesse operar o milagre que ela tinha ardentemente desejado e em prol do qual vinha trabalhando havia tantos anos. Talvez a infelicidade o tornasse sensível. Pessoal. Talvez conseguisse fazer dele um escritor melhor. Talvez fosse seu dever torná-lo infeliz. O mais severo de seus deveres. À vista de um cão que atravessava a estrada correndo, bem na frente, despertou-a do devaneio. Com que surpreendente rapidez se precipitara para dentro do estreito universo dos faróis. Existiu durante uma freiação de segundo, correndo desesperadamente. Depois desapareceu de novo na escuridão, do outro lado do mundo luminoso. Um outro cão surgiu de súbito no lugar do primeiro, perseguindo-o. Oh! Gritou Elinor. Ele vai ser. As luzes se desviaram. Depois voltaram à posição normal. Houve um solavanco fofo, como se uma das rodas tivesse passado cima de uma pedra. Mas a pedra latiu. Ponto 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 esmagado. Concluiu ela. Foi esmagado. O chofer indiano voltou a cabeça para eles. Arreganhando os dentes que Pilipe e Elinor viam brilhar no escuro. Dobe! Disse ele. Tinha orgulho do seu inglês. Pobre animal! Fez Elinor. Arrepiada! A culpa foi dele. Disse Pilipe. Não olhou. É o que acontece quando um animal corre atrás de uma fêmea da sua espécie. Houve um silêncio. Foi Pilipe quem o quebrou. A moral seria muito curiosa. Disse, pensando em voz alta. Se nós amássemos estações, e não durante todo o ano, o que é moral ou imoral variaria de um mês para outro. As sociedades primitivas têm mais tendência para o amor periódico do que as cultivadas. Mesmo na Sicília, há duas vezes mais nascimentos em janeiro do que em agosto. O que prova incontestavelmente que na primavera é a imaginação das pessoas jovens. Mas em parte alguma é só na primavera. No homem não há nada de inteiramente análogo ao cio das éguas ou das cadelas. Exceto, acrescentou, no domínio moral. Uma reputação má e na mulher exerce a mesma atração que os sinais de cio na cadela. O mau renome anuncia que ela é acessível. A ausência de cio é equivalente, no animal, aos hábitos e os princípios da mulher casta. Ele não escutava com interesse e ao mesmo tempo com uma espécie de horror. Assim, pois, o esmagamento trivial de um animal infeliz fora suficiente para em movimento aquela inteligência rápida e infatigável. Um pobre campária, quase morto de fome, quebrava espinhas sob as rodas do carro, e este incidente evocava em Pilipe uma seleção das estatísticas de natalidade na Sicília, uma especulação sobre a relatividade da moral, uma generalização psicológica brilhante. Era surpreendente, era inesperado, era interessantíssimo, mas, oh, quase lhe dava ganas de gritar. Capítulo 7 Walter se tinha livrado da senhora. Betertori, acenara de longe para o pai e para a Ladiward, evitando-os, podia, pois, continuar na sua busca. E ele procurava. Lucie Tantamonte tinha justamente surgido da sala de jantar e ficara imóvel sob as arcadas, olhando com indecisão de um lado para outro. O contraste com o luto do vestido tornava sua pele luminosamente branca. Trazia no corpete um buquê de gardênias. Ergueu uma das mãos para tocar os cabelos negros e lisos. E a esmeralda do anel enviou a Walter um sinal verde através da sala. Com o olho crítico, com uma espécie de freio e ódio intelectual, Walter olhava para ela e perguntava a si mesmo que a amava. Que? Não havia razão. Não havia justificação. Todas as razões eram contra aquele amor. De repente, Lucie se moveu. Desapareceu-lhe das vistas. Walter a seguiu. Passando diante da entrada da sala de jantar, deu com burlape, que já não era mais o anacoreta. Bebia agora a champanha e ouvia a conversação da condessa de Shergillode. Bolas, pensou Walter, lembrando-se de suas próprias aventuras como o líder Shergillode. Mas burla provavelmente adora. É capaz disso. É-lhe. Mas lá estava ela de novo. Falando. Maldição. Com o general Knoilly. Walter ficou atento, sem se afastar deles. Esperando com impaciência a oportunidade de se dirigir a Lucie. Apanhando-a finalmente, disse o general, batendo na mão da jovem. Estive a procurar-te toda noite. Meio sátiro. Meio tio. O general tinha uma franqueza de velho Lucie. Que pequena encantadora. Afirmava ele a todos os que queriam ouvi-lo. Que figurinha encantadora. Que olhos. De uma maneira geral ele preferia raparigas mais jovens. Não há nada como a mocidade. Gostava de dizer. Os preconceitos que o velho militar alimentara toda a sua vida contra a América e os americanos se tinham transformado em admiração entusiástica desde que, na idade de 65 anos, ele visitar a Califórnia e vir as flappers de Hollywood e as lindas banhistas das praias do Pacífico. Lucie estava perto dos 30, mas o general a conhecia havia anos. Continuava a tratá-la como se ela fosse ainda a menina dos primeiros tempos. Para ele Lucie andava ainda pelos 17. Bateu-lhe na mão novamente e disse. Vamos ter uma boa palestra. Será divertido. Afirmou Lucie com uma polidez sarcástica. De seu posto de observação Walter contemplava a cena. O general fora um homem bonito. Em tempos passados. Espartilhado. O seu corpo alto ainda conservava a postura militar. E ele sorria. Galante oficial da guarda. Cofiava o bigode branco. Volvido um momento. Já se transformava no velho títio brincalhão. Protetor e confidencial. Sorrindo levemente. Lucie fitava nele os olhos de um cinzento pálido. Com um ar de divertimento. Desprendido e impiedoso. Walter a estudava. Nem mesmo era bonita. Então que? Que? Ele queria razões. Queria uma justificação. Que? A pergunta se repetia com insistência. Não havia resposta. Ele se tinha simplesmente apaixonado ela. Loucamente. A primeira vez que lhe puseram os olhos em cima. Voltando a cabeça. Lucie deu pela presença dele. Acenou-lhe e chamou pelo nome. Walter finigiu-se admirado e encantado pelo encontro. Espero que não tenhas esquecido o nosso compromisso. Disse. Mas quando é que eu esqueço? Salvo às vezes. De propósito. Precisou ela com uma risadinha. Voltou-se para o general. Walter e eu vamos ver o seu enteado esta noite. Anunciou. Com o tom de voz e com sorriso que a gente emprega quando fala as pessoas a respeito dos que eles são caros. Mas entre Spandreu e o padrasto havia uma desavença que a jovem bem sabia mortal. Lucie tinha herdado da mãe todo o seu amor às indiscrições sociais propositadas. E a isso misturava um toque de desprendida curiosidade científica. Que lhe vinha do pai. Gostava de fazer experiências. Não com rãs e cobaias. Mas sim com os seres humanos. Podem se obter efeitos inesperados com as pessoas. Pô-las em situações curiosas e esperar para ver o que acontece depois. Era o método de Darwin e Pasteur. O que aconteceu dessa vez foi que o rosto do general Knoelle ficou extremamente vermelho. Há muito que não o vejo. Respondeu com dureza. Bom, disse ela de si para si. O homem está reagindo. E, em voz alta. Mas Spandreu é tão bom companheiro. O general ficou mais vermelho ainda e freziu o sobrolho. Quanto havia feito aquele rapaz. E como ele se tinha mostrado ingrato. De que maneira abominável se tinha portado sempre. Era despedido de todos os empregos que o general lhe arranjava. Um pródigo. Um ocioso. Beberrão e bilontra. Fazia a mãe infeliz. Vivia do que lhe podia extorquir. Desonrava o nome da família. E a insolência do sujeito. As coisas que ele tiveram o topete de dizer a última vez em que encontraram o padrasto. Ocasião da cena habitual. Era lá possível o general Knoelle esquecer que ele tinha um chamado velho impotente e trapalhão. E tão inteligente. Continuou o loci. Com um sorriso interior. Ela relembrou o resumo que Spandreu fazia da carreira do padrasto. Reformado compulsoriamente em Arrou. Começava o resumo. Saído de Sandurst no rabo da lista. Teve uma carreira distinguida no exército. Atingindo durante a guerra um alto posto no militar inteligência e departemente. A maneira como Spandreu desenrolava aquela notícia necrológica antecipada era realmente magnífica. Era o próprio Timers que se fazia audível. E depois, as suas observações sobre a inteligência militar em geral. Se procurarmos a palavra inteligência na nova edição da enciclopédia britânica. Dizia o rapaz. A chala émos classificada debaixo de três rubricas. A saber. Inteligência humana. Inteligência animal. Inteligência militar. Meu padrasto é um espécime consumado da inteligência militar. Tão inteligente. Repetia o si. Há quem pense assim. Eu sei. Tomou o general Knoelle com muita aspereza. Mas pessoalmente. Pigarreu com violência. Aquela era sua opinião pessoal. Um instante mais tarde. Ainda rígido. Ainda colericamente digno. Afastou-se de Lucy e Walter. Sentia que a rapariga ofendera. Nem mesmo a sua juventude. Nem mesmo aqueles ombros nos compensavam para eles. Referências laudatórias a Maurício Spandreu. Aquele cusco insolente. Sua existência era constante. Motivo de ressentimento do general para com a esposa. Uma mulher não tinha direito de ter um filho como aquele. Não tinha direito. A pobre senhora. Knoelle havia espiado muitas vezes diante do marido as faltas do filho. Ela estava presente. Podia ser punida. Era fácil demais para resistir. E o general. Exasperado. Punia na mãe os pecados do filho. Lucy lançou um olhar rápido para o vulto que se afastava e voltou. Em seguida para Walter. Não posso correr o risco de ver reproduzir-se de novo uma cor como esta. O caso em si já seria bastante desagradável. Mesmo que não cheirasse tão mal. Vamos. Walter não desejava nada melhor. Mas. E tua mãe? E os deveres sociais? Perguntou. Lucy deu de ombros. No fim das contas. Mamãe pode cuidar sozinha da sua jaula de ursos. Eis a palavra. Jaula de ursos. Disse Walter, sentindo-se subitamente cheio de esperança. Vamos sair furtivamente para algum lugar onde haja sossego. Meu pobre Walter. Os olhos dela estavam cheios de zombaria. Nunca seis ninguém que tenha como tu essa mania de sossego. Mas acontece que eu não quero sossego. A esperança do rapaz se evaporou. Deixando uma pequena amargura débil. Uma cólera impotente. Que não ficar em casa. Então. Perguntou. Numa tentativa de sarcasmo. Isto aqui não está suficientemente barulhento. Ah. Mas este não é o barulho de que gosto. Explicou ela. Não há nada que eu odeie mais do que o barulho de pessoas eminentes. Respeitáveis e cultas como as criaturas que aqui estão. Sacudiu a mão num gesto que abrangia toda a sala. As palavras evocavam em Walter a lembrança de noitadas horrendas passadas com Lucy na companhia de gente pouco educada. De má reputação. Ainda acima embriagada. Os convívios de Lady Edward eram já bastante maus. Mas os outros eram seguramente piores. Como os podia ela tolerar? Lucy pareceu adivinhar os pensamentos do companheiro. Sorrindo. Segurou-lhe o braço num gesto tranquilizador. Ánimo. Fez ela. Desta vez não te vou levar para más companhias. Lá teremos Spandreu. Spandreu. Repetiu Walter. Fazendo uma careta. E. Se Spandreu não é bastante distinto para ti. Acharemos provavelmente Mark Rampion e a esposa. Se não chegarmos tarde demais. Ao ouvir o nome do pintor e escritor. Walter fez um gesto de aprovação. Não. Não ponho objeção a escutar a barulheira do Rampion. Disse. E. A seguir. Fazendo um esforço para vencer a timidez que sempre o emudecia. Quando chegava o momento de dar expressão aos seus sentimentos. Mas eu preferia antes. Ajuntou jovialmente. Como para temperar a foiteza de suas palavras. Traço. Eu preferia antes escutar em particular o ruído que tu fazes. Lucy sorriu. Mas não disse nada. Walter fugiu ao olhar dela. Com uma espécie de terror. Aqueles olhos o consideravam calmamente. Freiamente. Como se já tivessem visto tudo e já não se interessassem muito. Eram apenas levemente irônicos. Muito leve e freiamente irônicos. Está bem. Disse ele. Traço. Partamos. O tom de sua voz era resignado e infeliz. Vamos sair na sudina. Propôs Lucy. Sejamos furtivos. Mal seria se nos surpreendem e nos fazem ficar. Mas não conseguiram escapar inteiramente despercebidos. Já se aproximavam da porta quando se ouviu atrás deles um sussurro e um som de passos apressados. Uma voz pronunciou o nome de Lucy. Ambos se voltaram e viram a senhora. Knoeli. A esposa do general. Ela pousou uma das mãos no braço de Lucy. Acabo de saber que vais ver Maurício esta noite. Disse. Sem contudo explicar que o general lhe contara aquilo unicamente porque queria desafogar a ira dizendo algo de desagradável a alguém que lhe não pudesse retribuir a grosseria. Dá-lhe um recado meu. Queres? Inclinou-se para a frente. Implorativa. Queres? Havia qualquer coisa de pateticamente jovem e desamparado naquele modo de falar. Qualquer coisa muito moça e suave naquelas feições de mulher madura. Diante de Lucy. Que podia ser sua filha. Ela implorava como se se dirigisse a uma pessoa mais velha e mais forte. Favor. Mas está claro que sim. Respondeu Lucy. A senhora. Knoeli sorriu. Cheia de gratidão. Diz-lhe que eu irei vê-lo amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Entre quatro e quatro e meia. E não contes isso a ninguém mais. Acrescentou. Após um momento de hesitação embaraçosa. Está visto que não contarei. Eu te fico tão reconhecida. Disse a senhora. Knoeli. E. Numa repentina impulsividade tímida. Inclinou-se para a frente e beijou Lucy tantamonte. Boa noite. Minha querida. E desapareceu no meio da multidão. Diz-se-ia. Comentou Lucy. Quando atravessava o vestíbulo em companhia de Walter. Que ela estava marcando um encontro com a mãe e não com o filho. Dois lacais desabriram a porta. Obsiquiosamente automáticos. Ao fechá-la. Um piscou o olho para a e outro. Significativamente. Pelo espaço de um instante as duas máquinas se revelaram sob o aspecto perturbador de seres humanos. Walter deu o endereço dos bizarres restaurante ao condutor e penetrou nas trevas fechadas do táxi. Lucy já se tinha instalado no seu canto. Entre mentes. Na sala de jantar. Molly Dechergelor estava ainda falando. Sentia-se orgulhosa de sua palestra. A conversação era um dom de família. Sua mãe tinha sido uma das célebres senhoritas. Geogheganz de Dublin. O pai era aquele juiz brabante. Tão conhecido pela sua conversação à mesa e pelas suas freiases áticas no tribunal. Além do mais. Ela havia feito um casamento de conversação. Decher Gilor fora discípulo de Robert de Montesquieu e merecer a distinção de ser mencionado em Sodoma e Etigo Morre de Marcel Proust. Molly teria de forçosamente ser conversadora pelo casamento. Se já não o fosse de nascença. A natureza e o meio tinham conspirado para fazer dela uma atleta profissional da língua. Como todos os profissionais conscientes. Ela não se contentava em ter apenas talento. Era industriosa. Trabalhava assiduamente para desenvolver o dom natural. Amigos maliciosos diziam que Molly era ouvida estudar os seus paradoxos na cama. De manhã. Antes de levantar. Ela própria não negava que tinha diários nos quais anotava. Com a história complexa de seus próprios sentimentos e sensações. Todas as figuras de retórica. Todas as anedotas e todos os ditos espirituosos que lhe tinham caído em graça. Refrescaria ela a memória passando os olhos aquelas notas cada vez que se vestia para ir ao jantar. Os mesmos amigos que a tinham ouvido a cultivar paradoxos na cama também a tinham descoberto. Como estudante em véspera de exame. Decorando laboriosamente os epigramas de Jean Cocktail sobre arte. As histórias de sobremesa de senhor. Birreu e as anedotas de W.B. E ates a respeito de George Moore e o que Charlie Chaplin tinha dito a ela e dela ocasião de sua última viagem a Hollywood. Como todos os conversadores profissionais. Molly era muito econômica com seu espírito e com a sua sabedoria. Não existem bons motos em quantidade suficiente para prover um conversador industrioso de um novo sortimento a cada ocasião mundana. Se bem que extenso. O repertório de Molly era. Como de outros conversadores mais célebres. Limitado. Como boa dona de casa. Ela sabia utilizar as migalhas sobradas da palestra do jantar da noite anterior para prover o lanche da manhã. Os assados do funeral de segunda-feira serviam para as bodas de terça. Para Denise Burlap. Molly estava servindo a conversa que já tinha sido servida e apreciada no almoço oferecido lá de Benjer. Pelos convidados do fim de semana em Gobley. Tom Miffetum. Tom Miffetum. Que era um de seus jovens galãs. Vladimir Pavlov. Que era outro. Pelo embaixador americano e pelo barão Benito Cohen. A conversação girava em torno do tópico favorito de Molly. Sabes o que Jean disse de mim? Perguntava ela. Sabes? Repetiu com insistência. Porque tinha o curioso hábito de exigir respostas a perguntas meramente retóricas. Inclinou-se para Burlap, oferecendo os seus olhos negros, os seus dentes, o seu decote. Burlap respondeu devidamente que não sabia. Pois ele disse que eu não era inteiramente humana. Que eu parecia mais um espírito dos elementos do que uma mulher. Uma espécie de fada. Achas que é um elogio ou um insulto? Isso depende do gosto de cada um. Disse Burlap, dando ao próprio rosto um ar malicioso e sútil. Como se tivesse dito uma coisa um tanto ousada, cheia de espírito e ao mesmo tempo profunda. Mas eu nem mesmo acho que isso seja verdade. Prosseguiu Molly. Não tenho em absoluta a impressão de ser um espírito dos elementos ou uma fada. Sempre me considerei como uma filha da natureza. Perfeitamente simples e freianca. Uma espécie de camponesa, mesmo. Neste ponto da representação de Molly todos os outros ouvintes tinham rompido num coro de protestos cheios de risadas. O barão Benito Coen declarara com veemência que ela era uma das imperatrises romanais da natureza. A reação de Burlap foi inesperadamente diversa da dos outros. Sacudiu a cabeça. Sorriu com uma espécie de expressão longínqua e extravagante. Sim, disse Traço. Eu acho que é verdade. Uma filha da natureza? Malgré a Tout. Tu usas disfarces. Mas a criatura sincera e simples se mostra através desses disfarces. Mollie ficou deliciada com o que julgava ser o mais alto elogio que Burlap lhe podia fazer. Tinha ficado igualmente deliciada com as negações dos outros quanto a sua qualidade de campone. Aquelas negações e protestos eram também o melhor elogio. A intenção lisonjeira. O interesse pela sua personalidade eram o que importava. Pouco a preocupavam as opiniões reais de seus admiradores. Burlap, no entanto, estava desenvolvendo a antítese de Rousseau entre o homem e o cidadão. Mollie cortou-lhe bruscamente a palavra e trouxe a conversação de volta para o tema original. Seres humanos e fadas. Eis uma classificação muito boa. Não achas? Inclinou-se para a frente, oferecendo o seu rosto e o seu seio. Uma intimidade. Não achas? Insistiu ela, repetindo a pergunta retórica. Talvez. Burlap aborrecerá se ter sido interrompido. O ser humano vulgar o que é demasiadate humano, de um lado. E o espírito dos elementos do outro. Um, tão ligado, envolvido num cem número de coisas sentimentais. Eu sou terrivelmente sentimental. Diga-se de passagem. O outro, o elemento da natureza, absolutamente livre e desligado das coisas. Como um gato. Um gato que vai e vem. Que vai tão alegremente como veio. Encantador, mas nunca encantado. Fazendo os outros sentir. Mas nunca realmente sentindo ele próprio. Ah! Eu lhes invejo essa liberdade aérea. Podias do mesmo modo invejar um balão. Disse Burlap gravemente. O redator do literário World sempre tomava o partido do coração. Mas eles se divertem tanto. Eles não têm sentimento suficiente para se poderem divertir. Pelo menos é o que me quer parecer. Para se poderem divertir. Tem. Precisou ela. Mas talvez não tenham sentimento suficiente para serem felizes. E, na certa, não o tem também bastante para serem infelizes. Eis a razão pela qual são tão invejáveis. Sobretudo quando inteligentes. Veja Pilipe Quarles. Exemplo. Eis um homem fada. Se é que existem homens assim. Mollis se lançou na sua descrição clássica de Pilipe. Zoologista da ficção. Elfo instruído. Puc científico. Eram algumas de suas freiases. Mas a melhor delas lhe tinha fugido da memória. Desesperadamente Molli pôs-se a dar-lhe caça. Mas a freiase zombava das suas tentativas. Aquele retrato à maneira de ter o freiaso teve de vir à luz despojado. Desta vez. Do seu efeito mais brilhante. E um tanto desfigurado. De todo. Pela consciência que tinha da particularidade esquecida. E pelos esforços desesperados que ela fazia para reparar a falta. Enquanto despejava o discurso. Ao passo que a mulher. Concluiu ela. Sentindo dolorosamente. Que Burlap não tinha sorrido tantas vezes como devia. E absolutamente oposto de uma fada. Nem elfo. Nem instruída. Nem particularmente inteligente. Molli sorria com um ar um pouco superior. Um homem como Pilipe deve achá-la às vezes um tanto insuficiente. E isto é o menos que se pode dizer. O sorriso persistia. Transformado agora em sorriso de quem está satisfeito consigo mesmo. Pilipe tinha tido um freaco ela. E continuava a ter ainda. Escrevia cartas tão divertidas. Quase tão divertidas como as dela. Pobre Elinor. Às vezes ela é um pouquinho o cacete. Continuou Molli. Mas. Note bem. Fora disso é uma criatura extremamente encantadora. Conheço-a desde quando éramos meninas. Encantadora. Mas não se parece em absoluto com uma hipátia. Elinor era tola demais para compreender que Pilipe teria de se sentir fatalmente atraído para uma mulher que tivesse a mesma estatura mental que ele. Uma mulher a quem ele pudesse falar em pé de igualdade. Tola demais para perceber. Quando se reunira. O quanto ele tinha ficado impressionado. Tola demais para ser ciumenta. Molli sentir a ausência de ciúme. Da parte da mulher de Pilipe. Como uma espécie de insulto. Não que ela tivesse dado motivo real para ciúmes. Não dormia com os maridos das outras. Apenas palestrava com eles. No entanto. Palestrava muito. Quanto a isto não havia dúvida. E certas esposas se tinham mostrado ciumentas. As maneiras cheias de confiança ingênua de Elinor a tinham picado ao ponto de fazer que ela se mostrasse mais gentil que de ordinário para com Pilipe. Mas o escritor se ausentara para fazer uma viagem ao redor do mundo. E isso antes que a camaradagem deles se pudesse desenvolver. A palestra. Antecipava Molli. Seria agradavelmente renovada quando ele voltasse. Pobre Elinor. Pensou ela com piedade. Seus sentimentos podiam ter sido um pouco menos cristãos. Se ela soubesse que a pobre Elinor tinha percebido a expressão de admiração nos olhos do marido. Ainda antes que Molli desse ela. E que, percebendo-a, se pusera a representar conscientemente o papel de dragomano e de intermediário. Não que tivesse muita esperança ou temor de que Molli lograsse operar o milagre transformador. Ninguém se apaixona com desespero. Um alto-falante, mais bonito, mais rijamente carnudo e mais convidativamente calipijo que seja. A única esperança de Elinor era que as paixões despertadas. Essas qualidades de beleza e de carnosidade seriam tão inadequadamente satisfeitas pela conversação que o pobre Pilipe ficaria reduzido a um estado de raiva e desespero muito propício ao trabalho literário. Mas está claro, continuou Molli, que a inteligência nunca deve casar com a inteligência. Eis que G.M. está sempre ameaçando com o divórcio. Diz que sou demais estimulante. Tum emmenu espaz a ses, diz ele. E ele necessita de unifême sedative. E eu julgo que meu marido realmente tem razão. Pilipe Quarles foi sábio. Imagine um homem fada inteligente como Pilipe casado com uma mulher igualmente inteligente, do mesmo reino. Lucie Tantamond, exemplo. Seria um desastre, não acha? Mas Lucie não seria um desastre para qualquer homem. Fada ou não? Não. Devo confessar que gosto de Lucie. Molli voltou-se para o seu armazém interior de freiasis teofreiásticas. Gosto da maneira como ela passa pela vida. Flutua, em vez de rastejar. Gosto do modo como ela volta de flor em flor. O que é talvez uma descrição demasiadamente botânica e poética de Bentley, Jim Conklin, desse pobre regia Tantamond, de Maurício Spandreu, de Tom Trivet, de Poniatowski, daquele jovem friancês que escreve peças de teatro e de vários outros que a gente esqueceu onde que nunca ouviu falar. Burlap sorriu. Tudo sorriu neste ponto. Molli continuou. Seja como for, ela flutua, causando grandes estragos nas flores, devo admitir. Burlap sorriu novamente, mas não tirando para si mesma nada mais além do prazer. Confesso que a invejo. Gostaria de ser uma fada flutuar. Mas razão tem ela de invejar-te a ti, observou Burlap, outra vez com um ar profundo, sutil e cristão, mineando a cabeça. Invejar-me ao ser infeliz? Quem é infeliz? Perguntou Ladirward, irrompendo no meio do grupo naquele instante. Boa noite, senhor. Burlap, continuou ela sem esperar a resposta. Burlap lhe disse o quanto tinha apreciado a música. Estávamos justamente falando de Lucy, disse Molli de Shergelord, interrompendo-o. Estávamos de acordo em que ela é como uma fada. Tão leve e tão livre. Uma fada, repetiu Ladirward. Ela é como um Leprechaun. O senhor não imagina, senhor. Burlap, como é difícil educar um Leprechaun. Ladirward sacudiu a cabeça. Havia momentos em que a pequena chegava a me dar verdadeiros sustos. Sim, perguntou Molli. Mas quer-me parecer que a senhora também tem alguma coisa de fada, Ladirward. Um bocadinho, concordou Ladirward. Mas não a ponto de ser um Leprechaun. Então, disse Lucy, quando Walter se sentou ao lado dela no táxi, parecia estar lhe lançando uma espécie de desafio. Então, o carro arrancou. Walter tomou a mão dela e levou-a aos lábios. Era a resposta ao desafio. Eu te amo. Eis tudo. Tu me amas, Walter. Lucy voltou-se para o rapaz e, tomando o rosto dele entre ambas as mãos, encarou-o intensamente na semi-obscuridade. E repetiu. Tu me amas. E, enquanto falava, sacudia a cabeça lentamente e sorria. Depois, inclinando-se para a frente, beijou-o na boca. Walter enlaçou-a com os braços. Mas Lucy se livrou do abraço. Não. Não protestava a ela, afastando-se para o seu canto. Não. Walter obedeceu e deixou-a. Houve um silêncio. O perfume de Lucy era de Gardênia, doce e tropical. O símbolo perfumado daquela mulher o envolvia. Eu devia ter insistido, pensava Walter. Brutalmente. Devia tê-la aí desejado muito e muito. Devia tê-la obrigado a me amar. Que não fiz. Que? Não sabia nem tampouco que ela lhe tinha dado aquele beijo, se não fora justamente para o provocar, para fazer que ele a desejasse com mais violência, para torná-lo ainda mais irremediavelmente seu escravo. Que, sabendo disto, ele ainda a amava. Que? Que? Continuava a repetir mentalmente. E, como um eco sonoro de seus pensamentos, a voz dela subitamente se fez ouvir. Que me amas? Perguntou Lucy, de seu canto. Walter abriu os olhos. Passavam naquele instante um combustor da rua. Através da janela do veículo em movimento a luz do foco caiu sobre o rosto de Lucy, o qual se recortou um momento, branco contra a escuridão. Vou vendo depois a invisibilidade. Máscara pálida que já tinha visto tudo e que trazia uma expressão de indiferença irônica. Um langor duro. Um pouco cansado. Eu estava justamente a perguntar isso a mim mesmo. Respondeu Walter. E também achando que seria melhor não te amar. Eu podia dizer o mesmo. Tu sabes. Tu não és lá muito especialmente divertido quando te portas assim. Como são enfadonhos. Reflete a ela, os homens que imaginam que ninguém nunca amou antes de os ver. Apesar de tudo, gostava de Walter. Ele era atraente? Não. Atraente não era o termo exato. Atraente, como um amante possível. Eis justamente o que ele não era. Convidativo era a palavra que convinha melhor. Um amante convidativo. Não era precisamente o seu gênero. Mas Lucy gostava de Walter. Walter havia nele algo que agradava muito. Além do mais, o rapaz era inteligente. Sabia ser um companheiro agradável. Mais aborrecível que fosse, aquela sua doença de amor o tornava pelo menos muito fiel. Isto, para Lucy, era importante. Ela temia a solidão e necessitava ter os seus cavaliers constantemente a seu lado para atendê-la. Walter a servia com fidelidade de um cão. Mas que motivo tinha ele algumas vezes a aparência de um cão chicoteado? Era abjeto. Que imbecil. Lucy se sentiu subitamente enfadada diante da abjeção dele. Bem, Walter, disse ela, trocista, pousando a sua mão na do rapaz traço. Que não me falas. Walter não respondeu. Bico calado, hein? Os seus dedos esfregaram numa carícia seco do orso da mão dele e se lhe fecharam em tomo do pulso. Onde está o seu pulso? Tornou a perguntar ao cabo de um momento. Não o sinto em parte alguma. Lucy tateava a pele macia à procura das pulsações da artéria. Walter sentia a carícia da ponta daqueles dedos, leve e palpitantes, um pouco freios, contra o seu pulso. Acho que nem tens pulso. Creio que o teu sangue está estagnado. O tom da voz dela era desdenhoso. Que tolo! Pensava Lucy. Que desprezível bobalhão. Completamente estagnado. Repetiu. E subitamente, com uma malícia repentina, cravou-lhe na carne as unhas pontudas e afiadas à lima. Walter soltou um grito de surpresa e de dor. Tu mereces isto, disse a rapariga. E riu-lhe na ponto. Walter segurou-a pelos ombros e começou a beijá-la selvagemmente. A fúria lhe tinha exacerbado o desejo. Seus beijos eram uma vingança. Lucy fechou os olhos e se abandonou malemente. Sem resistência. Sentiu brotar-lhe na epiderme toda. Em pequenas antecipações de gozo. Um formigamento bom que era como o adejar de mariposas tomadas de pânico. E de súbito dedos pontudos pareceram dedilhar. Em piscicato. As cordas de seus nervos. Walter sentiu todo o corpo dela estremecer involuntariamente em seus braços. Estremecer como se tivesse sido subitamente ferido. Beijando-a, ele ficou a pensar se Lucy esperava ou não que ele reagisse daquela maneira a sua provocação. Com ambas as mãos tomou-lhe do pescoço freágil. Seus polegares tocavam-lhe a traqueia. Walter fez uma pressão suave. Um dia, disse entre os dentes cerrados, eu hei de te estrangular. Lucy limitou-se a rir. Walter inclinou-se e beijou-lhe a boca que ria. O contato dos lábios do rapaz contra os seus produziu-lhe uma sensação fina, aguda, quase uma dor que trespassasse insuportavelmente. As mariposas agitadas esvoaçavam sobre seu corpo todo. Lucy não esperava de Walter aqueles ardores tão brutais e selvagens. Estava agradavelmente surpreendida. O táxi chegou a sua osquare. Diminuiu a marcha. Parou. Tinham chegado. Walter deixou cair as mãos e afastou-se de Lucy. A moça abriu os olhos e olhou para ele. Então? Perguntou. No segundo desafio daquela noite. Houve um momento de silêncio. Lucy, disse ele traço, vamos para alguma outra parte. Não para aqui, para este lugar horrível. Outra parte em que possamos ficar a sós. Sua voz tremia. Seus olhos imploravam. A brutalidade tinha desaparecido de seu desejo. Ele se tornava outra vez abjeto, como um cão. Vamos dizer ao chofer que continue. Suplicou. Lucy sorriu e sacudiu a cabeça. Que implorava ele daquela maneira. Que era tão abjeto. Imbecil. Cão chicoteado. Favor. Favor. Implorava ele. Mas devia ter ordenado. Devia simplesmente ter ordenado ao chofer que continuasse. Devia ter tomado Lucy de novo nos braços. Impossível. Disse ela descendo do táxi. Se o rapaz se portava como um cão escorraçado. Como tal devia ser tratado. Walter a seguiu. Submisso e infeliz. Sbisa em pessoa recebeu-os a porta. Curvou-se. Agitou as gordas mãos brancas e o seu sorriso expansivo gerou uma sucessão de ondas na carne de suas enormes bochechas. Quando Lucy chegava, o consumo de champanhe atendia a aumentar. Era uma cliente distinta. O senhor Spandreau está aqui? Perguntou ela. E o casal Rampion? Oh. Si. Si. Repetiu o velho Sbisa com uma insistência napolitana. Quase oriental. Subentendia-se que não somente aquelas pessoas estavam lá. Mas também, se estivesse dentro de suas forças. Sbisa teria fornecido até dois exemplares de cada uma delas. Só para servir a freguesa. E a signora? Moto bene. Espero. Temos lagosta que esta noche. Maqui lagosta. Falando sempre. Conduziu-os ao interior do restaurante. Capítulo 8. O que eu lamento. Disse Mark Rampion. É a mansidão horrível e doentia do nosso mundo. Marie Rampion riu gostosamente. Com um riso que lhe vinha do fundo dos pulmões. Era uma risada que a gente não podia ouvir sem desejar rir também. Tu não dirias isto. Comentou ela. Se fosses a tua mulher em vez de ser isso mesmo. O mundo é manso. Eu te poderia contar alguma coisa a respeito da mansidão. É certo que não havia nada de particularmente manso na aparência de Mark Rampion. O seu perfil era exisivo. Tinha um nariz adunco. Feroz como um instrumento cortante. E um queixo pontudo. Os olhos eram azuis e penetrantes. E os cabelos muito finos. Cujo ouro puxava um pouco para o vermelho. Esvoaçavam o mais leve movimento. Ao menor sopro. Como línguas de chama que o vento agita. Ora. Tu também não és exatamente um cordeiro. Disse Rampion. Mas duas pessoas não são um mundo. Eu estava falando a respeito do mundo e não a nosso respeito. O mundo é dócil. Afirmo. Como um desses horrendos gatarrões castrados. Achas a guerra mansa também? Perguntou Spandreu. Falando do fundo da semi-obscuridade que se estendia além dos limites do pequeno mundo de luz rosada dentro do qual ficava a mesa do casal. Estava ele sentado. Jogado para trás. Equilibrando a cadeira nos pés traseiros e apoiando o respaldo à parede. Mesmo a guerra. Disse Rampion. Foi uma calamidade domesticada. A gente não ia lutar porque tivesse o sangue a ferver. E a porque tinha a ordem de ir. E a porque era bom cidadão. O homem é um animal de combate como gosta de dizer o teu padrasto em seus discursos. E eu censuro ser um animal doméstico. E que vai ficando o dia a dia mais doméstico. A juntou Marie Rampion. Que compartilhava as opiniões do marido. Ou, para falar com mais exatidão. Compartilhava a maior parte de seus sentimentos. E, consciente ou inconscientemente. Tomava-lhe emprestado uma opinião quando queria exprimi-los. São as fábricas. É o cristianismo. É a ciência. É a respeitabilidade. É a nossa educação. Explicou ela. Tudo isso pesa sobre a alma moderna. Isso lhe surga toda a vida. Isso. Oh, pelo amor de Deus. Cala a boca. Disse Rampion. Mas não é o que dizes. O que digo é o que eu digo. Fica muito diferente quando és tu o que dizes. A expressão irritada que aparecerá no rosto de Marie Rampion se dissipou. Pôs-se a rir. Ah, ora. O raciocínio nunca foi o meu forte. Disse ela bem moradamente. Mas tu te podias mostrar um pouco mais polido em público. Não posso suportar os tolos de boa ponto. Pois, se não tomares cuidado, terás de suportar uma tola que te dá uma lição. Ameaçou a mulher, sorridente. Se tens vontade de jogar um prato nele, disse Spandreu, alcançando-lhe enquanto falava traço. Que eu não te sirva de obstáculo. Marie agradeceu-lhe. Havia de fazer-lhe bem, disse. Ele anda tão presunçoso. E não te faria mal, replicou Rampion. Seu em troca te desce um olho roxo. Experimenta, então. Aceita o desafio com uma mão amarrada às costas. Todos romperam a rir. Aposto o meu dinheiro em Marie, disse Spandreu, que tornou a empinar a cadeira para trás. Sorrindo com o prazer que lhe teria achado difícil explicar, olhava de um para a outra. Do homenzinho magro e feroz para a mulher aça dourada. Cada um deles, separadamente, era ótimo. Mas juntos, como uma dupla, eram ainda melhor. Sem o perceber, Spandreu tinha subitamente começado a sentir-se feliz. Qualquer dia desses vamos ter uma boa explicação, disse Rampion, pousando sua mão um momento na da mulher. Era uma mão fina, sensível e expressiva. Uma mão de aristocrata. Se é que existiu alguma vez mão de aristocrata, pensou Spandreu. E a dela, redonda, forte e honesta, era a mão de uma camponesa. E, no entanto, era Rampion que tinha nascido camponês. E ela era aristocrata. O que provava simplesmente que os genealogistas podem dizer tolices. Dez rundes, continuou Rampion. Nada de luvas. Voltou-se para Spandreu. Tu devias casar, disse. A felicidade de Spandreu desvaneceu-se de súbito. Foi como se ele tivesse voltado a ser feito de uma sacudidela brusca. Quase sentiu raiva de si mesmo. Que adiantava ele ficar-se ali a fazer considerações sentimentais em torno de um casal feliz. Não sei boxear, respondeu. E Rampion vislumbrou a amargura na alegria dele. Uma espécie de endurecimento interior. Não, falando sério, insistiu ele. Tentando decifrear a expressão do rosto do outro. Mas a cabeça de Spandreu estava na sombra. E a luz da lâmpada interposta entre ambos o ofuscava. Sim, falando sério. Fez Marie, como um eco. De vez. O casamento faria de ti outro homem. Spandreu emitiu uma risada breve e bufada e, deixando sua cadeira cair sobre as quatro pernas, inclinou-se para a frente, sobre a mesa. Empurrou para um lado a si de café. O seu copo de líquor cheio pela metade. Fincou os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos. Seu rosto entrou na zona de luz rosada. Como uma gárgula, pensou Marie. Uma gárgula num boldor roso. Havia uma em Notre Dame. Exatamente naquela atitude. Inclinada para a frente, com sua face de demônio entre as garras. Mas a gárgula era um demônio cômico, tão extravagantamente diabólico que não se lhe podia levar a sério a qualidade de diabo. Spandreu era um ser real e não uma caricatura. Eis porque o seu rosto parecia tão mais sinistro e trágico. Uma face inaciada. As maçãs e os maxilares se revelavam numa linha dura sob a pele estirada. Os olhos cinzentos estavam profundamente cavados nas órbitas. Naquela máscara cadavérica, só a boca era canuda. Uma boca larga. Com lábios que se salientavam fortemente na pele. Como dois vergões espessos. Quando ele sorri, dissera certa vez de Spandreu Lucita Antamonte traço. Disse uma operação de apendicite com comissuras irônicas. A cicatriz vermelha era sensual. Mas firme ao mesmo tempo. E exprimia determinação. Do mesmo modo o queixo. Havia rugas em torno dos olhos e nos cantos dos lábios. O grosso cabelo castanho tinha começado a se retirar da testa. Quem olha para ele dá-lhe cinquenta anos. Estava pensando Marie Rampion. E, no entanto, que idade ter? Pôs-se a fazer cálculos e concluiu que Spandreu não podia ter mais de trinta e dois ou trinta e três. Justamente a idade apropriada para assentar o juízo. Um outro homem, repetiu ela. Mas eu não tenho grande desejo de tornar-me outro homem. Mark Rampion sacudiu a cabeça. Sim, eis o teu mal, Spandreu. Tens prazer em ficar cozinhando no teu próprio molho corrupto e repulsivo. Não queres que te curem. Tu te deleitas com o teu estado enfermizo. Talvez mesmo tenhas orgulho dele. O casamento seria a cura, insistiu Marie, propagandista entusiástica e infatigável do sacramento ao qual devia toda a sua vida e toda a sua felicidade. A menos, naturalmente, que ele venha a ser a desgraça da mulher, disse Rampion. Spandreu podia contaminá-la com a sua própria gangrena. Spandreu jogou a cabeça para trás e riu profundamente. Mas, como era de costume, de uma maneira quase inaudível, uma explosão muda. Admirável, exclamou ele. Admirável, o primeiro argumento verdadeiramente bom que eu tenho ouvido em favor do matrimônio. Quase chegas a convencer-me, Rampion. Eu nunca realmente levei a coisa até o casamento. Levaste que? Perguntou Rampion frianzindo ligeiramente as sobrancelhas. Não gostava daquela maneira de falar cínica e um tanto melodramática. E como outro parecia deliciado com as suas próprias perversidades. Qual uma criança estúpida. Em suma, o processo de infecção. Sempre parei do lado de cá do registro civil. Mas hei de passar-lhe os umbrais na próxima vez. Bebeu um pouco mais de brandy. Sou como Sócrates. Continuou. Fui eleito pelos deuses para corromper a juventude. Mais particularmente a juventude feminina. Tenho missão educá-la e levá-la para o caminho que ela não deveria tomar. Atirou a cabeça para trás e soltou aquela risada fônica muito sua. Rampion olhava para ele com desgosto. Como Spandreu era teatral. Disse-ia que exagerava o seu papel. Afim de se poder convencer da sua própria presença. Mas se ao menos soubesse o que o casamento pode significar. Interveio Marie com seriedade. Se ao menos soubesse. Mas, minha querida. Ele naturalmente sabe. Interrompeu a Rampion com impaciência. Faz agora mais de quinze anos que estamos casados. Prosseguiu Marie. O espírito missionário, nela, era forte. E eu te asseguro. Se fosse tu não gastaria o meu latim. Marie olhou inquiridoramente para o marido. Em tudo que dizia respeito às relações humanas. Tinha uma confiança absoluta no julgamento de Rampion. Através daqueles labirintos. Ele achava o seu caminho com um tato seguro que ela só podia invejar. Mas não imitar. Ele fareja a alma das pessoas. Costumava Marie dizer do companheiro. Quanto a ela. Tinha pouco faro para as almas. Eis por que. Prudentemente. Se deixava guiar pelo marido. Observou. Rampion olhava fixamente para dentro de sua sítica fé. Sua testa estava frianzida em rugas de descontentamento. Era evidente que tinha falado a sério. Pois muito bem. Disse Marie. Acendendo outro cigarro. Spandreau olhou de um para outra. Um ar quase triunfante. Eu uso uma técnica uniforme com as jovens. Disse ele. No mesmo tom cínico. Marie fechou os olhos e pensou no tempo em que ele e Rampion eram jovens. Capítulo 9. Que borrão. Disse a jovem Marie. Assim que o grupo chegou à crista do morro e lançou o olhar para o vale. Lá embaixo os tantum tezdale jazia aos pés deles. Negro com os seus telhados de ardose. As suas chaminés cheias de fuligem e a sua fumaça. As chanecas se erguiam além da cidade. Desnudas. A perder de vista. O sol brilhava. As nuvens arrastavam sombras enormes atrás de si. A nossa pobre paisagem. Devia ser interditada. Realmente. Devia ser interditada. Toda paisagem agrada. Só o homem a viu. Disse o seu irmão George. Fazendo uma citação. O outro jovem tinha o espírito mais prático. Se pudessemos colocar uma bateria aqui. Sugeriu ele. E mandar uma centena de tiros lá para baixo. Seria ótimo. Disse Marie enfaticamente. Seria mesmo ótimo. A aprovação da moça encheu o jovem militar de felicidade. Estava perdidamente apaixonado. Morteiros pesados. Acrescentou. Tentando melhorar sua sugestão. Mas George o interrompeu. Que diabo é aquilo? Os outros se voltaram para o lado que lhe indicava. Um desconhecido subiu o morro na direção deles. Não tenho a menor ideia. Disse Marie. Olhando para o vulto apontado. O homem se aproximava. Era um jovem de pouco mais de vinte anos. Nariz engancho. Olhos azuis. E uma pálida cabeleira de seda que flutuava ao vento. Pois ele não trazia chapéu. Vestia uma jaqueta Norfolk. Mal cortado e feita de fazenda barata. E umas calças grandes de flanela cinzenta. Gravata vermelha. Andava sem bengala. Dá a impressão de que nos quer falar. Disse George. E, de fato, o jovem vinha direto a eles. Caminhava com rapidez e com um ar de resolução. Como se trouxesse uma missão muito importante. Que extraordinária. Pensou Marie. Enquanto o estranho se aproximava. Mas que aparência doentia. Tão magro. Tão pálido. Mas os olhos dele a impediam de sentir compaixão. Eram brilhantes de energia. O desconhecido parou na frente do grupo. Empertigando o corpo magro muito rigidamente. Como se estivesse numa parada. Havia um ar de desafio na sua atitude. Uma expressão de desafio ardente no seu rosto. Encarou o grupo fixamente com seus olhos fulgurantes. Examinando-os um um. Boa tarde. Disse. Fazia um esforço enorme para falar. Mas falar era preciso. Justamente causa do ar insolente de interrogação que havia naquelas caras expressivas de ricos. Marie respondeu pelos outros. Boa tarde. Invadia a propriedade sem licença. Disse o desconhecido. Isto os perturba. O ardor de seu desafio se acentuou. Olhou para os três sombriamente. Os dois jovens o examinavam do outro lado das grades. De longe. Do alto da superioridade de sua casta. Tinham notado a roupa do recém-chegado. Nos seus olhos havia hostilidade e desdém. Havia também uma espécie de temor. Som intruso. Repetiu ele. Sua voz era um tanto aguda. Mas musical. Tinha o sotaque da gente do campo. É um dos futricas do lugar. Estava pensando Georgie. Um extruso. Teria sido muito mais fácil. Muito mais agradável passar de largo. Esquivo. Sem que dessem ele. Fora essa razão que quisera enfrentá-los. Houve um silêncio. O militar voltou às costas. Desinteressava-se de todo aquele caso desagradável. No fim das contas. Nada tinha que ver com o desconhecido. O parque pertencia ao pai de Marie. Ele era apenas um hóspede. Pôs-se a cantarolar. Aprendi o meu refreão. Sempre alegre e folgazão. E ficou a contemplar a cidade negra que se estendia no vale. Foi Georgie quem quebrou o silêncio. Se isso nos perturba. Disse ele. Repetindo as palavras do estranho. Seu rosto estava muito vermelho. Que ar ridículo ele tem. Pensou Marie. Olhando para o invasor. Parece um novilho. Um novilho que cora. Se nos perturba. Maldito sujeitinho pretencioso e insolente. Georgie atiçava sua virtuosa indignação. Pois eu acho que nos incomoda. E muito. Vou pedir-lhe o favor de... Marie rompeu a rir. Isso não nos incomoda absolutamente. Nem um pouquinho. O rosto do irmão ficou ainda mais vermelho. Que queres dizer com isso, Marie? Perguntou com fúria. É uma propriedade privada. Esta. Mas não nos incomoda nem um bocadinho. Insistiu Marie. Nem um bocadinho. Quando as pessoas têm a franqueza de nos vir comunicar. Como o senhor. Sorriu para ele. Mas a face do jovem desconhecido ficou tão orgulhosamente séria como antes. Olhando bem dentro daqueles olhos cintilantes. A moça também de repente ficou séria. Não havia brincadeira naquilo tudo. Percebeu ela imediatamente. Não havia. Princípios importantes estavam em jogo. Princípios da mais alta gravidade. Mas Marie não sabia que eram graves nem de que modo eram importantes. Apenas sentia. Obscuro e profundamente. Que não havia motivo para riso. Passe bem. Disse ela com voz alterada. E estendeu a mão. O estranho hesitou um segundo. Depois tomou a mão da jovem na sua. Até vista. Disse também. Vou sair do parque o mais depressa possível. E. Fazendo meia volta. Afastou-se com um passo rápido. Mas tu. Que diabo. Príncipe hoje hoje. Voltando cirado para irmã. Oh. Cala a boca. Respondeu ela com impaciencia. Apertando a mão desse sujeito. Continuou hoje hoje a protestar. Um tanto plebeu. Não o achaste. Fez o amigo militar. A moça olhou de um para outro sem falar e se afastou. Que estúpidos. Os dois jovens a seguiram. Meu Deus. Quando será que Marie vai aprender a portar-se convenientemente? Exclamou George. Ainda encolherizado. O jovem militar emitia sons deprecativos. Estava apaixonado Marie. Mas tinha de concordar em que ela era às vezes um tanto sem linha. Era o seu único defeito. Apertando a mão daquele pelintra. Prosseguiu George. Resmungando. Aquele fora o primeiro encontro de Marie e Mark Rampion. Tinha ela então 22 anos. E Mark Rampion era um ano mais moço. Havia terminado o seu segundo ano na Universidade de Sheffield e voltar a Stanton para as férias de verão. Sua mãe morava numa casinhola que ficava num corredor de residências iguais, perto da estação. Tinha uma pequena pensão. O marido fora carteiro. E fazia alguns chelins extras com costuras. Mark fora contemplado com uma bolsa de estudos. Seus irmãos mais moços e menos talentosos estavam já trabalhando. Um jovem muito notável. Insistiu o reitor mais de uma vez durante a sua rápida exposição da carreira de Mark Rampion. Alguns dias mais tarde. Foi ocasião de uma quermesse de igreja. Congardem parti de caridade no reitorado. Algumas crianças da escola dominical tinham representado uma pequena peça ao ar livre. O dramaturgo era Mark Rampion. Absolutamente sem auxílio. Afirmar o diretor agente de sociedade ali reunida. E, além do mais, o rapaz sabe desenhar. Os seus desenhos são talvez um pouco cêntricos. Um pouco. Oh! Hesitou. Fantásticos. Sugeriu a sua filha. Sorrindo do alto da sua burguesia. Orgulhosa de sua falta de compreensão. Mas cheios de talento. Continuou o reitor. Um verdadeiro cisnido tês. A juntou com um risinho de vaidade pessoal. Um risinho quase de culpa. Tinha um freaco pelas alusões literárias. Agente de sociedade sorriu perfunctoriamente. O prodígio foi apresentado. Marie reconheceu nele o invasor. Eu já o seis antes. Disse ela. Violando seu miradouro. Ele está ao seu dispor. Estas palavras fizeram Rampion sorrir um sorriso um pouco irônico. Segundo pareceu a moça. Marie corou. Temerosa de haver dito algo que pudesse ter um ar protetor. Mas suponho que o senhor continuara a violá-lo. Seja bem recebido ou não. Acrescentou. Com uma risadinha nervosa. Mark não disse palavra. Mas sacudiu a cabeça afirmativamente. Sorrindo ainda. O pai de Marie veio apresentar felicitações. Seus elogios caíram. Esmagadores. Sobre a delicada pecinha como o tropéu de um bando de elefantes. Marie retorcia-se aflita. Tudo aquilo soava falso. Irremediavelmente falso. Ela o sentia. Mas o pior. Bem compreendia. Era que nem ela mesma podia ter dito nada melhor. Mark tinha sempre o mesmo sorriso irônico nos lábios. Como ele há de nos estar achando imbecis a todos. Dizia consigo. Depois chegou a vez de sua mãe. Formidável foi substituído um amor. A emenda não prestava. Era irremediavelmente fora de propósito. Quando a senhora. Felpão o convidou para o chá. Rampion quis recusar o convite. Mas recusar sem se mostrar rude ou ofensivo. No fim das contas as intenções daquela pobre mulher eram excelentes. Acontecia apenas que ela era um pouco ridícula. Era o mecenas de saias da aldeia. E, para proteger a arte. E até o ponto de oferecer duas xícaras de chá e uma fatia de ploncaque. O papel era cômico. Enquanto Rampion hesitava. Marie se associou ao convite. Peço-lhe que venha. Insistiu ela. E seus olhos. O seu sorriso exprimia uma espécie de contrição divertida e também um pedido de excusa. Vi o absurdo da situação. Mas que é que eu posso fazer? Parecia ela dizer. Absolutamente nada. Exceto pedir desculpa. Terei muito prazer em ir. Disse Mark. Voltando-se para a senhora. Felpão. O dia combinado chegou. Com a gravata tão vermelha como sempre. Rampion se apresentou. Os homens estavam fora. Pescando. O visitante foi recebido Marie e pela mãe. A senhora. Felpão aproveitou a ocasião para tentar mostrar-se a altura. O Shakespeare da aldeia. Naturalmente. Devia interessar-se pelo drama. Não gosta das peças de Barret. Solou-ca elas. Continuou a falar nesse tom. Rampion não fez comentários. Somente mais tarde. Quando a senhora. Felpão o abandonou. Com a um osso duro de roer e encarregou Marie de lhe mostrar o jardim. Foi que Rampion descerrou os lábios. Temo que sua mãe me tenha achado muito mal educado. Disse ele. Enquanto ambos caminhavam ao longo das lisas aléias ladrilhadas entre as roseiras. Oh. Está claro que não. Protestou Marie. Com uma cordialidade excessiva. Rampion pôs-se a rir. Obrigado. Mas naturalmente ela achou. Porque eu fui mesmo descortês. Fui descortês para não ser mais descortês ainda. Era melhor ficar calado do que dizer o que penso a respeito de Barri. Não gosta das peças dele? Se gosto. Eu. Mark Rampion deteve-se e olhou para a interlocutora. O sangue subiu as faces de Marie. Que teria ela dito? A senhora pode fazer esta pergunta aqui. E fez um gesto que mostrava as flores. O tanque com o repuxo. O terraço alto com as pimentas das paredes e as albriessas que saíam de entre as pedras. A casa gris e austera. De estilo georgiano. Ao fundo. Mas venha comigo a Stanton e faça-me lá a mesma pergunta. Lá caímos na realidade dura. Sem uma boa almofada de ar entre nós e os fatos. É preciso que a gente tenha pelo menos umas 5 libras semana. Garantidas. Para começar a apreciar Barri. Quando nos achamos sentados sobre os fatos nus. Barri é um insulto. Houve um silêncio. Caminharam abaixo e acima entre as rosas. Aquelas rosas que Marie devia renegar. Parecia-lhe. Flores pelas quais devia pedir desculpas. Mas a negação e as desculpas seriam uma ofensa. Um perdigueiro. Novo ainda mas já enorme. Chegou-se para ele saltando. Retouçando desajeitadamente. Marie gritou-lhe o nome. O animal ergueu-se sobre as patas traseiras e pousou nelas dianteiras. Parece-me que gosto mais de animais do que de gente. Disse Marie enquanto se defendia das festas pesadas do cão. Bem, pelo menos eles são sinceros. Não vivem sobre almofadas de ar como a classe de gente com quem a senhora trata. Disse Rampion. Fazendo ressaltar a obscura relação que havia entre a observação dela e o que ele tinha dito antes. Marie ficou abismada e deliciada com essa compreensão tão rápida. Eu gostaria de conhecer melhor as pessoas do seu meio. Afirmou ela a traço. Gente sincera. Gente que não usa almofadas de ar. Sim, mas não pense que eu lhe vá servir de cicerone. Respondeu ele com ironia. Não somos um jardim zoológico. Olhe, não somos indígenas que usam costumes esquisitos. Ou coisa que valha. Se quer ver os bairros proletários. Dirija-se ao reitor. Marie coroou fortemente. O senhor bem sabe que não era isso que eu queria dizer. Está bem certa de que não era. Quando se é rico, é difícil pensar de outro modo. Uma pessoa como a senhora não pode absolutamente ter uma ideia do que é não ser rico. É o caso do peixe. Como pode um peixe imaginar como é a vida fora da água? Mas não poderemos descobrir, se tentarmos. Há um abismo enorme. Pode ser atravessado. Sim, suponho que possa. Mas o tom de sua voz era de dúvida. Ambos andaram a conversar entre as rosas alguns minutos mais. Depois rompiu um olho ao relógio e disse que era hora de partir. Mas há de voltar. Não. Haveria alguma utilidade na minha volta. Isto se parece um pouco com uma visita interplanetária. Não acha? Pois eu não tive essa impressão. Respondeu ela. E a juntou. Depois de curta pausa. Suponho que o senhor nos acha a todos muito tolos. Não é mesmo? Encarou o rapaz. Mark tinha aqueado as sobrancelhas. Estava a ponto de protestar. Marie não queria permitir que ele fosse simplesmente polido. Porque, no fundo, nós somos tolos. Terrivelmente tolos. Rio, com certa melancolia. Nas pessoas de sua própria classe a tolice era antes uma virtude do que um defeito. Ser inteligente demais era arriscar-se a não se erre gentleman. A inteligência não era uma coisa absolutamente segura. Rampion tinha levado Marie a indagar se não existiam coisas melhores do que a segurança social que tem sua origem no fato de ser gentleman. Na presença dele a moça não sentia nenhum orgulho de ser tola. Rampion sorria para ela. Gostava da sua freionqueza. Havia algo de sincero naquela moça. Marie não era corrompida. Pelo menos ainda não estava. A senhora está me parecendo um agente provocateur. Gracejou ele. Que procura levar-me a dizer coisas descorteses e subversivas com relação aos meus superiores sociais. Mas, na verdade, minhas opiniões não têm absolutamente nada de descorteses. As pessoas do seu meio não são mais nécias do que as outras. Não são mais nécias da natureza. Mas são vítimas do seu gênero de vida. Ele as envolveu numa crosta e lhes pôs uma venda nos olhos. Natureza uma tartaruga não pode ser mais nécia do que uma ave. Mas devemos reconhecer que o seu gênero de vida não estimula precisamente a inteligência. Marie e Mark se encontraram várias vezes no decorrer daquele verão. Em geral passeavam juntos pelas charnecas. Ela parece uma força da natureza. Pensava Mark olhando para que, de cabeça baixa, investia contra o vento úmido. Uma grande força física. Que energia. Que força e que saúde. Era magnífico. Quanto a Rampion. Era um menino delicado. Que vivia sempre doente. Admirava as qualidades físicas que pessoalmente não possuía. Marie era uma espécie de Diana Guerreira das Charnecas. Disse-lhe isto um dia. Ela gostou do elogio. O asfurei na atavismus. Era o que dizia sempre de mim a minha velha governante alemã. Acho que ela tinha razão. Eu sou uma espécie de atavismus. Rampion riu. Em alemão isso parece absurdo. Mas em si mesmo não é de todo absurdo. Um atavismo. É o que deveríamos ser todos nós. Atavismus. Com todo conforto moderno. Primitivos inteligentes. Grandes animais dotados de alma. Foi um verão chuvoso e freio. Na manhã do dia fixado para um daqueles passeios Marie recebeu uma carta de Mark. Presada senhorita. Felpon. Leu ela. E a vista da letra de Mark sentiu um estranho prazer. Apanhei estupidamente um resfriado. Quer a senhora mostrar-se mais condescendente do que eu. Porque não tenho palavras para lhe dizer como estou aborrecido e indignado comigo mesmo. E me perdoar se eu pedir o adiamento do passeio para daqui a uma semana. Na próxima vez em que Marie virampion, o rapaz estava pálido e magro. A tosse ainda o atormentava. Quando ela lhe perguntou pela sua saúde ele a interrompeu. Quase colérico. Estou perfeitamente bem. Disse em tom brusco. E mudou de assunto. Estive relendo Black. Continuou depois. E começou a falar a respeito de casamento do céu e do inferno. Black era civilizado. Insistiu traço. Civilizado. A civilização é harmonia e plenitude. A razão, o sentimento, o instinto, a vida do corpo. Black conseguiu englobar e harmonizar tudo. A barbárie consiste em pender mais para um lado do que para outro. Pode-se ser um bárbaro do intelecto. Bem como um bárbaro do corpo. Um bárbaro da alma e dos sentimentos. Bem como da sensualidade. O cristianismo nos fez bárbaros da alma e agora a ciência nos está fazendo bárbaros do intelecto. Black foi o último homem civilizado. Falou dos gregos e daqueles etruscos nus e tostados de sol das pinturas murais dos sepulcros. Viu os originais? Perguntou ele. Palavra que a invejo. Marie sentiu-se terrivelmente envergonhada. Tinha visto as sepulturas pintadas de Tarquenia. Mas como se lembrava pouco dessas coisas? Para ela não tinham passado de velhas e curiosas obras de arte. Como todas as outras velhas obras de arte inumeráveis que ela visitara regulamentarmente. Em companhia da mãe. Ocasião de sua viagem à Itália no ano anterior. Em suma. Era como se não as tivesse visto. Ao passo que Mark. Se tivesse recursos para ir à Itália. Esses eram civilizados. Dizia Rampion Traço. Sabiam viver harmoniosamente. Completamente. Com todo o seu ser. Falava com uma espécie de paixão. Como se estivesse encolherizado contra o mundo. Contra si mesmo. Talvez. Nós somos todos bárbaros. Começou ele. Mas foi interrompido um violento acesso de tosse. Marie esperou que o parochismo passasse. Estava inquieta e experimentava ao mesmo tempo uma sensação de embaraço e de vergonha. Como é que a gente sente quando se vê diante de um homem que. Descuído. Revela uma freiaqueza que de ordinário se dá penosamente o trabalho de esconder. Deveria dizer algumas palavras de simpatia sobre a tosse. Ou fingir que não a tinha percebido. Rampion resolveu o problema iludindo pessoalmente ao assunto. Falar em barbárie. Disse ele quando o acesso passou. Falava em tom de aborrecimento. Seu sorriso era amargo e traía a cólera. Já ouviu algo de mais bárbaro do que a tosse? Uma tosse como esta não devia ser permitida numa sociedade civilizada. Marie ofereceu o reconforto de sua solicitude e bons conselhos. Ele se pôs a rir. Impaciente. As mesmas palavras de minha mãe. Palavra a palavra. As mulheres são todas as mesmas. Cacarejando como galinhas atrás dos pintinhos. Mas pensem como os homens seriam desgraçados se nós não cacarejássemos. Alguns dias mais tarde. Com um pouco de apreensão. Marco levou Marie para ver sua mãe. As apreensões eram infundadas. Marie e a senhora. Rampion não pareceram achar dificuldade em estabelecer contato espiritual. A senhora. Rampion era uma mulher de perto de 50 anos. Ainda bonita. E que tinha uma expressão fisionômica de cauma dignidade e resignação. Sua maneira de falar era vagarosa e tranquila. Só uma vez Marie viu alterar-se-lhe a maneira de ser. Foi quando. Estando Marco fora do quarto a preparar o chá. Ela começou a falar do filho. Que pensa dele? Perguntou a senhora. Rampion. Inclinando-se para a frente sobre a visitante. Com um brilho súbito nos olhos. Que é que penso? Marie riu. Não sou bastante impertinente para me arvorar em juiz dos meus superiores. Mas está-se vendo que o rapaz é alguém. Alguém de importância. A senhora. Rampion sacudiu a cabeça num gesto de aprovação. Sorrindo com prazer. Ele é alguém. Repetiu ela. Foi o que eu sempre disse. Seu rosto se tornou grave. Se ao menos Mark fosse mais forte. Se ao menos eu tivesse tido recursos para o educar melhor. Ele foi sempre delicado. Devia ter sido educado com um cuidado maior do que o que me foi possível dar-lhe. Não. Não digo com mais cuidado. Eu lhe dispensei todo o carinho possível. Em com mais conforto. Em condições mais higiênicas. Mas qual? Não tive meios para isso. Sacudiu a cabeça. Eis a história. Soltou um pequeno suspiro e meiro. Inclinando-se para trás na sua cadeira. Deixou-se ficar ali sentada em silêncio. Os braços cruzados. Olhos postos no chão. Maria não fez comentários. Não sabia o que dizer. Mais uma vez se sentiu cheia de vergonha. A cabra unha adoramente cheia de vergonha. Que achou de minha mãe? Perguntou-lhe Rampion mais tarde. Quando acompanhou até a sua casa. Gostei dela. Gostei muito. Muito mesmo. Embora ela me tenha feito sentir pequenina. Mesquinha. Má. Isto também é outra maneira de dizer que eu admirei a sua mãe e que gostei dela a causa dessa admiração. Rampion fez com a cabxa um gesto de assentimento. Ela é de fato admirável. Corajosa. Forte e perseverante. Mas é resignada demais. Mas essa me pareceu justamente uma de suas qualidades dignas de admiração. Ela não tem direito de ser resignada. Respondeu Mark. Frianzindo a testa. Não tem direito. Quando a gente tem uma vida como a dela. Não deve ser resignado. Deve antes ser revoltado. É essa maldita religião. Eu lhe disse que ela era religiosa. Não. Mas eu adivinhei quando a seis. É uma bárbara da alma. Continuou Rampion. Só pensa na alma e no futuro. Para ela não há presente. Nem passado. Nem corpo. Nem intelecto. Só a alma e o futuro e. Enquanto. A resignação. Há ver coisa mais bárbara do que isso. Ela devia rebelar-se. Deixemos que sua mãe fique como é. Será mais feliz assim. O senhor pode se revoltar pelos dois. Rampion riu. Eu me revoltarei milhões de pessoas. No fim do verão Rampion voltou para Sheffield. Pouco tempo depois os Felpans foram para o sul. Para sua residência de Londres. Foi Marie quem escreveu a primeira carta. Esperava ter notícias do amigo. Mas Mark não escreveu. Não havia nenhuma razão boa para escrever. Mas. Ainda que sem razão. Marie esperou uma carta dele. Ficou desapontada a não receber lá. As semanas passaram. Ao cabo de algum tempo a moça escreveu para lhe perguntar o nome de um livro a respeito do qual ele tinha falado em uma de suas palestras. O pretexto era bem freiágil. Mas serviu. Mark respondeu. Ela agradeceu. Ficou assim estabelecida a correspondência. Ocasião do Natal. Rampion foi a Londres. Tivera alguns trabalhos aceitos pelos jornais e estava rico como nunca. Tinha 10 libras para fazer com elas o que quisesse. Não deixou Marie saber de sua presença se não na véspera da partida. Mas que não me disse antes. Perguntou ela em tom de censura. Quando soube que o amigo estava em Londres havia dias. Não quis infligir-lhe a minha presença. Respondeu ele. Mas o senhor sabia que eu ia ficar contente. A senhora tem os seus amigos. E o sorriso irônico trazia implícito o adjetivo ricos. Mas o senhor não é um dos meus amigos. Perguntou ela. Fazendo que não percebi o subentendido. Agradeço lhe dizer isto. E eu lhe agradeço sê-lo. Respondeu ela. Sem afetação nem facerice. Mark Rampion ficou comovido com a franqueza da confissão. Com a sinceridade e simpleza do sentimento da senhorita. Felpon. Sabia. Era claro. Que ela gostava dele. Que o admirava. Mas saber de uma verdade e ouvir essa verdade são coisas diferentes. Perdoe-me. Então. Não lhe haver escrito antes. Disse ele. E imediatamente arrependeu-se destas palavras. Porque elas eram hipócritas. A verdadeira razão pela qual se conservar afastado de Marie. Não fora o medo de ser mal recebido. Fora orgulho. Não tinha recursos para sair com a moça. Não queria aceitar nada dela. Passaram a tarde juntos. Exageradamente felizes. Absurdamente felizes. Se ao menos me tivesse avisado. Repetiu ela. Quando chegou a hora da separação. Eu não teria tomado este compromisso aborrecido para a noite. Você há de se divertir. Afirmou-lhe Mark. Voltando aquele tom irônico com o qual fazia todas as suas alusões à vida que Marie levava como membro da classe rica. A expressão de felicidade fugiu do rosto de Rampion. Subitamente cheio de desgosto se ter sentido feliz na companhia dela. É idiota ter tais sentimentos. Que interesse havia naquela felicidade de dois seres que se achavam separados um abismo. Você há de se divertir. Repetiu. Com mais amargura. Bom jantar. Bons vinhos. Gente distinta. Conversação espirituosa e. Depois. O teatro. Não é uma noite ideal? Sua voz estava saturada de um desdém selvagem. Marie fitou os olhos nele. Uns olhos cheios de tristeza e de dor. Que começara ele de súbito a destruir retrospectivamente a tarde que tinham passado juntos. Não sei que fala dessa maneira. Disse ela. Você mesmo sabe? A pergunta ficou ressoando no cérebro de Rampion ainda há muito tempo depois que ambos se separaram. Você mesmo sabe? Estava claro que sabia. Mas também sabia da existência de um abismo. Encontraram-se outra vez em Stanton na semana da Páscoa. No intervalo tinham trocado muitas cartas e Marie receberam a proposta de casamento do amigo militar que falaram em trazer a atilharia pesada para arrasar Stanton. Com surpresa e uma tal ou qual tristeza dos pais. A moça recusou o pretendente. Mas é um ótimo rapaz. Insistir a mãe. Eu sei. Mas acontece simplesmente que ele não pode ser levado a sério. E por que não? E além disso, continuou Marie traço. Ele na realidade não existe. Não é de uma maneira completa. Não passa de uma massa informe. A gente não pode casar com uma pessoa que não existe. Pensou na face violentamente viva de Mark Rampion. Ela parecia arder. Parecia palpitar e irradiar luz. A gente não pode casar com um fantasma. Mesmo quando esse fantasma é tangível e consistente. Sobretudo quando é consistente. Explodiu numa gargalhada. Não sei de que estás falando. Tornou a senhora. Felpão com dignidade. Pois eu sei. Garantiu Marie. Eu sei muito bem. E, no fim de contas, isto é o que importa no caso. Passeando com Rampion pelas charnecas. Marie lhe contou da proposta do seu sólido. Do seu solidíssimo fantasma militar. Mark não fez comentários. Houve um longo silêncio. Marie sentiu-se desapontada e ao mesmo tempo envergonhada de seu desapontamento. Eu acho, disse ela de si para si. Eu acho que estava procurando fazer que ele me pedisse em casamento. Os dias passaram. Rampion andava silencioso e sombrio. Quando Marie lhe perguntou a razão disso, ele falou com tristeza de seus projetos de futuro. No fim do verão terminaria o curso da universidade. Seria tempo de pensar numa carreira. A única que se lhe apresentava de imediato, porque ele não tinha recursos para esperar, era o magistério. Ensinar, dizia o rapaz com um horror enfático traço. Ensinar. Espanta-se eu me sentir deprimido. Mas o seu acabronhamento tinha outras causas além da perspectiva de ter de se consagrar ao ensino. Será que ela vai rir de mim se eu a pedir? Perguntava anteriormente. Parecia-lhe que não. Mas uma vez que ela não tivesse a intenção de recusar, seria correto de sua parte pedir-lhe. Seria direito fazê-lo entrar naquela espécie de vida que teria de ser a de ambos uma vez casados. Talvez até ela tivesse dinheiro seu. E neste caso a honra dele estava em jogo. Pode imaginar-me no papel de pedagogo? Perguntou Mark em voz alta. O pedagogo era o seu bode expiatório. Mas que haverá de ser pedagogo? Quando sabe escrever e desenhar. Pode viver do seu talento. Mas será que posso? Pelo menos a pedagogia é garantida. Que esse desejo de garantia? Perguntou Marie, quase com desdém. Rampion pôs-se a rir. Você não faria essa pergunta se tivesse de viver de um ordenado semanal, sujeita a ser despedida com notificação prévia de uma semana. Não há nada como dinheiro para dar coragem e confiança em nós mesmos. Pois então, dentro dessa medida, o dinheiro é um bem. A coragem e a confiança em nós mesmos são virtudes. Caminharam durante muito tempo em silêncio. Bem, bem, disse Rampion fim, olhando para a companheira. Você é a culpada. Tentou rir. A coragem e a confiança em nós mesmos são virtudes. Você mesmo diz. Eu apenas estou tentando pôr-me de acordo com as suas regras morais. Coragem e confiança em nós mesmos. Pois vou lhe dizer que amo. Houve outro silêncio longo. Ele esperava. Seu coração batia como se tivesse medo. Então? Perguntou Fim. Marie voltou-se para ele e, tomando-lhe da mão, levou aos lábios. Antes e depois do casamento, Rampion teve muitas ocasiões de admirar aquelas virtudes que a riqueza alimenta. Foi Marie quem fez que ele abandonasse todos os projetos de ensinar e confiasse exclusivamente no seu talento para fazer carreira. Ela tinha confiança a ambos. Não vou casar com um mestre escola, insistia. E não casou mesmo. Casou com um dramaturgo que nunca tivera uma peça representada, exceto na festa de caridade de Stanton. Casou com um pintor que nunca vender um quadro. Vamos morrer de fome. Profetizava ele. O espectro da fome o perseguia. Rampion o tinha visto demasiadas vezes para poder desdenhá-lo. Tolices, dizia Marie, firme na certeza de que ninguém morre de inanição. Das pessoas que conhecia, nenhuma ainda passara fome. Tolices. E venceu, no fim das contas. O que, acima de tudo, fazia Rampion hesitar em optar uma carreira aleatória era que somente podia fazer à custa de Marie. Não posso viver à tua custa, dizia ele. Não posso aceitar o teu dinheiro. Mas não me estás privando do meu dinheiro. Insistia ela a traço. Trata-se simplesmente de um emprego de capital. Eu emprego um capital na confiança de obter bom lucro. Viverás do meu dinheiro um ano ou dois. E então eu viverei à tua custa o resto de minha vida. É um negócio. É até uma esperteza. Marie Rampion teve de rir. E, em qualquer caso, continua ela a traço. Não viverás muito tempo à minha custa. Oitocentas libras não duram uma eternidade. Ele concordou fim em tomar-lhe emprestadas oitocentos libras à taxa corrente. Fê-lo com relutância. Sentindo que de alguma maneira estava traindo a sua própria gente. Começar a vida com oitocentos libras, era fácil demais. Era furtar-se as dificuldades. Era prevalecer-se de uma vantagem injusta. Se não fosse um certo sentimento de responsabilidade que tinha para com o seu próprio talento, Rampion teria recusado aquele dinheiro e se teria lançado temerariamente, cabeça baixa e bolsos vazios, na carreira literária. Ou teria enveredado pelo caminho seguro da pedagogia. Quando o fim consentiu em aceitar o dinheiro, fê-lo com a condição de que nunca aceitaria nada dos parentes da mulher. Marie concordou. Não que eles estejam lá muito ansiosos me dar alguma coisa. Ajuntou ela com uma risada. Tinha razão. O horror do pai diante do mau casamento foi tão profundo quanto ela esperava. Marie, no que dependesse dele, não corria o menor perigo de ficar rica. Casaram-se em agosto e imediatamente partiram para o estrangeiro. Tomaram o trem até Dijon e dali seguiram a pé para a sudoeste, rumo da Itália. Rampion nunca tinha saído da Inglaterra. O que havia de estranho na freiança era para ele o símbolo da vida nova que acabava de iniciar. Da nova liberdade que tinha adquirido. E a própria Marie não era menos simbolicamente nova do que o país que ambos atravessavam. Ela não tinha somente aquela confiança em si mesma. Mas também era a senhora de uma audácia que, aos olhos de Rampion, parecia absolutamente estranha e extraordinária. Incidentes mínimos causaram-lhe impressão. Aquela ocasião, exemplo, em que ela deixou o par de sapatos esquecido na fazenda em que tinham passado a noite. Só muito tarde é que deu pela falta. Rampion sugeriu que voltassem para buscar os sapatos. Marie não lhe quis dar ouvidos. Estão perdidos, disse. Não vale a incomodar-se. Que os sapatos enterrem os sapatos, acrescentou ela, parodiando Longfellow. Mark ficou muito zangado com a mulher. Lembra-te de que não és mais rica, insistiu. Os nossos recursos não permitem que joguemos fora um bom par de sapatos. Não poderemos comprar um novo antes de voltarmos para casa. Eu sei, eu sei, respondeu ela impacientemente. Hei de aprender a caminhar de pés descalços. E aprendeu mesmo. Nasci para ser vagabunda, declarou ela uma noite em que dormiam sobre feno, num celeiro. Não te posso dizer da felicidade que sinto em não ser gente fina. É o atavismus que se revela. Tu te atormentas demais, Mark. Considera os lírios do campo. E, no entanto, meditava Rampion traço. Jesus era um pobre. Em sua família o pão e o calçado do amanhã o deviam importar muito e muito. Como podia ele então falar do futuro como um milionário? Porque Jesus era um dos duques criados pela natureza, respondeu ela. Eis o porquê. Ele nasceu com o título, detentor de um direito divino, como um rei. Os milionários que fazem a sua própria fortuna estão sempre pensando em dinheiro. Vivem terrivelmente preocupados com o amanhã. Jesus tinha o sentimento verdadeiramente do caldo e jamais decair da sua condição. Não tinha nada desses fabricantes de sabão nem desses financeiros que se fazem nobres. Era um aristocrata autêntico. E, além disso, era artista. Era um gênio. Tinha preocupações mais importantes do que o pão, do que o calçado e do que o amanhã. Marie ficou silenciosa um momento. Depois acrescentou. E, além do mais, Jesus não era fino. Não cuidava das aparências. Elas têm a sua recompensa. Mas, quanto a mim, pouco se me dá que tenhamos ou não o aspecto de espantalhos. Tu te mimoseaste com uma bela ação de elogios, disse Rampion. Mas meditou sobre as palavras da esposa e sobre a sua maneira de viver espontânea, natural e imperturbável. E invejou-lhe o atavismos. Não era apenas da vagabundagem que Marie gostava. Não se comprazeu menos com a vida mais prosaica e sedentária que eles levaram depois, quando voltaram para a Inglaterra. Marie Antonieta no Trenon. Assim lhe chamou Rampion quando a viu trabalhar na cozinha. E Marie fazia aquele trabalho com um entusiasmo tão infantil. Pensa bem. Avisar a ele antes do casamento. Vamos ser pobres. Verdadeiramente pobres. Não pobres com mil libras ano. Como os teus amigos pobres. Não haverá criados. Será preciso que vás para a cozinha. Que remendes a roupa. Que cuides da casa. Marie limitou-se a rir. Pois quem há de achar isso desagradável serás tu. Respondeu ela. Pelo menos enquanto eu não aprender a cozinhar. Marie nem sequer sabia freitar um ovo quando casou com Mark Rampion. Coisa bastante estranha. Aquele entusiasmo infantil. A maneira de Marie Antonieta. Para fazer as coisas. Para cozinhar num fogão de verdade. Usando uma verdadeira máquina de varrer tapetes. Uma máquina de costura autêntica. Sobreviveu aos primeiros meses de novidade e sedição. Marie continuou a divertir-se. Eu nunca poderia voltar a ser uma perfeita dama de sociedade. Costumava ela dizer. Isto havia de me matar de aborrecimento. Deus já sabe como pode ser cacete e exesperante dirigir uma casa. Fazer trabalhos domésticos. Cuidar dos filhos. Mas viver completamente sem contato com os fatos ordinários da existência. Viver num planeta distante do mundo cotidiano. Da realidade física é muito pior. Rampion era da mesma opinião. O punha-se a transformar a arte e o pensamento em desculpas para viver uma vida de abstração. Nos intervalos entre seus trabalhos de pintor e escritor. Ele ajudava Marie no trabalho doméstico. Não se pode esperar que brotem flores num vácuo bem limpinho. Era este o seu argumento. Elas precisam de um argila e esterco. Assim como a arte. Para Rampion havia também uma espécie de obrigação moral de viver a vida dos pobres. Mesmo quando ele já estava tendo um rendimento perfeitamente razoável. O casal mantinha apenas uma criada e continuava a fazer sozinho uma grande parte do trabalho doméstico. Era para ele um caso de noblesse oblige. Ou antes, de rotura e oblige. Viver como rico, numa confortável abstração dos cuidados materiais. Seria, sentia ele, uma espécie de traição à sua classe. À sua própria gente. Se se deixasse ficar sentado na sua cadeira e pagasse criados para fazer o serviço. Estaria de alguma maneira insultando a memória de sua mãe. Estaria a dizer-lhe postumamente que ele, Mark Rampion, era fino demais para levar a vida que ela levara. Havia ocasiões em que Mark odiava aquela obrigação moral. Porque sentia que ela não estava compelindo a fazer coisas tolas e ridículas. E, odiando-a, tentava revoltar-se contra ela. Como ficar absurdamente escandalizado. Exemplo, diante do hábito que Mari tinha de ficar na cama de manhã. Quando ela sentia preguiça, não se levantava e acabou-se. A primeira vez que isso aconteceu, Rampion ficou verdadeiramente angustiado. Mas tu não podes ficar na cama toda manhã, protestar a ele. Por que não? Por que não? Por que não podes? Mas eu posso, disse Mari calmamente. Posso e fico. Achou aquilo chocante. Sem motivo, como percebeu ele mesmo ao tentar analisar os próprios sentimentos. Mas, apesar de tudo, ficou escandalizado. Ficou escandalizado porque ele sempre se levantara cedo. Porque toda a sua gente tinha sido obrigada a deixar sempre a cama cedo. Ficou escandalizado porque não se devia ficar na cama enquanto os outros estavam de pé a trabalhar. Levantar tarde era, de certo modo, uma freionta. E, no entanto, o fato de uma pessoa levantar cedo sem necessidade não auxiliava em nada as outras que levantavam cedo obrigação. Levantar quando nada nos obriga a isso é simplesmente um tributo de respeito, como descobrir-se numa igreja. E, ao mesmo tempo, é um sacrifício propiciatório para apaziguar a própria consciência. Não se deve pensar assim, refletia Mark Rampion. Imagine-se um grego com esses sentimentos. Era inimaginável. E, no entanto, o fato permanecia inalterado. Mas que ele desaprovasse aquele sentimento, a verdade era que o sentimento continuava a existir nele. Maria é mais sã do que eu, pensava Mark. E lembrou-se deste verso de Walt Whitman sobre os animais. Eles não padecem nem se lamentam causa de sua condição. Não passam as noites em claro, chorando os seus pecados. Maria era assim. Era bom ser assim. Ser um perfeito animal e, ao mesmo tempo, uma criatura humana perfeita. Eis o ideal. Apesar de tudo, Mark ficava escandalizado quando Maria não se levantava de manhã. Procurava não ficar, mas ficava. Rebelando-se, permanecia algumas vezes na cama também. Até meio-dia, princípio. Era seu dever não ser um bárbaro da consciência. Mas foi preciso muito tempo para que ele pudesse gozar verdadeiramente da sua preguiça. Os hábitos de dorminhoca não eram a única coisa que o atormentava em Maria. Durante aqueles primeiros meses do casamento ele foi muitas vezes chocado. Secretamente e contra seus próprios princípios. Pela esposa. Maria cedo aprendeu a reconhecer os sinais da desaprovação inexprimida do companheiro e adotou como regra. Cada vez que percebia que o tinha escandalizado. Escandalizá-lo ainda mais profundamente. Esse sistema, pensava ela, só lhe poderia fazer bem. És um velho puritano ridículo. Disse uma vez ao marido. O gracejo aborreceu. Porque ele sabia que era bem fundado. Até certo ponto de berço. E ainda mais educação. Mark era meio puritano. Morrerá-lhe o pai quando ele era ainda criança. Mark fora educado exclusivamente uma mãe virtuosa e religiosa que fizer o possível para abolir nele todos os componentes instintivos e físicos de seu ser. Para que o filho lhes negasse a existência. Crescendo, o rapaz se tinha revoltado contra os ensinamentos maternos. Mas somente em espírito e não na prática. O conceito da vida contra o qual se rebelara era uma parte integrante do seu próprio eu. Ele estava em guerra contra si mesmo. Teoricamente Mark aprovava a tolerância larga e aristocrática de Mari para com um gênero de comportamento que, segundo lhe ensinara a mãe, era horrivelmente pecaminoso. Admirava a maneira freianca como ela gozava a comida, o vinho, os beijos, a dança, o canto, as feiras, o teatro, os prazeres de toda espécie. E, no entanto, sempre que Mari, nos primeiros tempos do casamento, começava a falar naquela sua maneira calma e terra a terra de coisas de que ele só tinha ouvido falar longínquamente de uma maneira deprecatória, sob o nome de fornicação e adultério, se sentia chocado. Não em sua razão, mas numa camada mais profunda de seu ser. E essa mesma parte de seu eu sofreia-lhe obscuramente causa daquela grande e irrestrita capacidade que a mulher revelava para o prazer e para o divertimento. Causa da sua risada fácil, do seu excelente apetite, da sua sensualidade freianca. Rampion levou muito tempo para desaprender o puritanismo de sua meninice. Houve momentos em que o seu amor à mãe quase se transformou em ódio. Ela não tinha direito de me educar daquela maneira. Dizia ele. Era como um jardineiro japonês que propositalmente detém o crescimento de uma árvore. Ela não tinha direito. E, entretanto, sentia-se feliz não ter nascido selvagem e nobre, como Mari. Sentia-se alegre ter em novas circunstâncias obrigado a aprender penosamente a sua nobre selvageria. Mais tarde, vários anos depois do casamento, quando já tinham atingido o grau de intimidade recíproco impossível nos primeiros meses de novidades, de choques e surpresas, Rampion pode falar a Mari a respeito daquelas questões. A vida te vem facilmente demais, tentou ele explicar-lhe. Tu vives pelo instinto. Tu sabes o que é preciso fazer de uma maneira perfeitamente natural. Assim como um inseto quando sai do casulo. É simples demais. Simples demais. Sacudiu a cabeça. Tu não conquistaste a tua sabedoria. Nunca compreendeste as outras maneiras de viver, as alternativas. Em outras palavras, disse Mari Traço, sou um imbecil. Não, uma mulher. O que é uma maneira polida de dizer a mesma coisa. Mas eu gostaria de saber. Continuou ela com uma ausência de conexão que era apenas aparente. Onde estarias tu hoje sem mim? Prosseguia de etapa em etapa, numa argumentação coerente sob o ponto de vista emotivo. Eu estaria onde estou e a fazer exatamente o que estou fazendo agora. Estava claro que Mark não falava sério. Porque sabia, melhor do que ninguém, o quanto devia a companheira. O quanto tinha aprendido de seu exemplo e de seus preceitos. Mas divertia-se em aborrecê-la. Bem sabes que isso não é verdade. Mari estava indignada. É verdade. Sim. É mentira. E, para provar isso, acrescentou ela traço. Estou quase decidida a ir embora com as crianças e a te deixar alguns meses cozinhando no teu próprio molho. Eu quisera só ver como te havias de arranjar sem mim. Pois eu me arranjaria perfeitamente bem. Garantiu ele com uma calma exasperante. Mari corou. Estava começando a zangar-se as deveras. Pois muito bem. Retrucou ela a traço. Então eu me vou mesmo. Desta vez vou de verdade. Já tinha feito antes a mesma ameaça. O casal brigava frequentemente, pois ambos eram de temperamento arrebatado. Vai, disse Rampion. Mas lembras-te de que, nessa história de ir, tanto pode ir um como o outro. Se me deixas, eu te deixo. Veremos como te arranjas sem mim. Continua ela ameaçadoramente. E tu, que é que há comigo? Imaginas que podes viver melhor sem mim do que eu sem ti? Olharam-se um e outro algum tempo, em silêncio. E depois, simultaneamente, desataram a rir. Capítulo 10 Uma técnica uniforme Repetiu Spandreau. Escolhem-se infelizes. Ou as descontentes ou as que querem entrar para o teatro. Ou que procuram escrever para as revistas e, como são rejeitadas, passam, consequentemente, a se julgar a mesincomprises. Ele generalizava jactanciosamente, o caso da pobre Harriet Kings. Se tivesse contado, ainda que mal, o seu caso com a rapariga, este não teria dado a impressão de façanha muito grande. A Harriet era uma criaturinha tão sentimental, tão abandonada. Qualquer um a poderia ter conquistado. Mas, generalizada daquela maneira, come se o caso dela fosse apenas um dentre centenas. Contada numa linguagem de livro de receitas culinárias. A história, julgava Spandreau, pareceria cenicamente impressionante. Principia-se sendo muito, muito bondoso, continuou ele, muito prudente, e perfeitamente puro. Uma espécie de irmão mais velho, em suma. E elas nos acham verdadeiramente admiráveis. Porque, está claro, nunca encontraram ninguém que não fosse homem de cidade, com ideias e ambições cidadinas. Acham-nos simplesmente admiráveis porque conhecemos todas as coisas de arte. Fomos apresentados a todas as celebridades e não pensamos exclusivamente em dinheiro nem nos mesmos termos do jornal da manhã. E elas também nos votam um certo temor respeituoso. Ajuntou Spandreau, lembrando-se da expressão de admiração assustada que vira no rosto da pequena Arrete. Somos tão sem cerimônia e ao mesmo tempo tão classe superior. Tão desembaraçados e tão familiarizados com as grandes obras e os grandes homens. Tão perversos mas ao mesmo tempo tão extraordinariamente bons. Tão instruídos. Tão viajados. Tão brilhantemente cosmopolitas e o extensomos bem como aquele cavaleiro condecorado com tosão de ouro que se vê nos anúncios dos cigarros de Reski. Sim, elas nos temem um pouco, mas ao mesmo tempo nos adoram. Nós as compreendemos tão bem. Conhecemos tanto a vida em geral e as almas delas em particular. E não somos nem um pouquinho amigos do flerte. Nem atrevidos como os homens vulgares. Nem um pouquinho. Elas sentem que podem confiar em nós absolutamente. E, com efeito, podem. Nas primeiras semanas, temos de habituá-las à armadilha. É preciso que elas fiquem de tal maneira mansas e confiantes que não se assustem das palmadinhas inocentes que lhes damos nas costas ao passar. Ou dos beijos castos de títio que lhes damos na testa. Também ocasionalmente. E enquanto isso, meio da lisonja, lhes vamos arrancando as confianças pequeninas. Fazêmo-las falar de amor. Falamos-lhes a respeito de nós mesmos da mesma maneira como se estivéssemos falando de homem para homem. Como se elas tivessem a mesma idade que nós e fossem tão tristonhamente desiludidas e tão amargamente sabidas quanto nós mesmos. E elas acham isto terrivelmente chocante. Mas há. Como ficam lisonjeadas. Palpitante e formidavelmente lisonjeadas. E passam simplesmente a nos amar isso. Pois bem. Afinal. Quando o momento nos parece maduro. Quando elas já se acham integralmente domesticadas e não se assustam mais. Pomos em seno desenlace. Nós as habituamos tão completamente a vir com absoluta impunidade a nossa casa. E elas vão depois jantar fora conosco. De modo que não há pressa. O crepúsculo se acentua. Falamos num tom desiludido. Mas ainda sentimentais com relação aos mistérios do amor. Trazemos coquetéis. Bem fortes. E continuamos a falar. De maneira que elas nos devorem as palavras. Abstratamente. Sem refletir. E. Sentado no soalho a seus pés. Começamos com muita ternura a acariciar-lhes os tornozelos de uma maneira inteiramente platônica. Ainda falando sobre a filosofia amorosa. Como se em absoluto não tivéssemos consciência do que estamos fazendo. Se elas não se zangam e o coquetel fez o seu trabalho. O resto não será difícil. Assim pelo menos sempre achei eu. Espandrão encheu o seu cálice de brande e bebeu. Mas é então. Prosseguiu o traço. Uma vez que elas se tornam nossas amantes. Que começa verdadeiramente a brincadeira. É quando temos de pôr em ação todos os nossos talentos socráticos. Nós lhes desenvolvemos os pequenos temperamentos. Domesticamos-las e iniciamos-las sempre sabiamente, suavemente, pacientemente, em todos os excessos da sensualidade. Isso se pode fazer. Garanto-lhes. E quanto mais inocentes forem elas, mais fácil será a tarefa. Essas criaturinhas podem ser trazidas. Em perfeita ingenuidade. Ao grau mais espantoso da depravação. Não tenho dúvidas a esse respeito. Disse Marie, indignada. Mas qual é o proveito disso tudo? É um divertimento. Tornou-se pandreu com um cinismo teatral. Faz passar o tempo e dá-nos um pequeno alívio ao tédio. E acima de tudo, interveio Mark Rampion. Sem erguer os olhos da Cid Café Traço. Acima de tudo, é uma vingança. É uma maneira de nos desforrarmos das mulheres. É uma maneira de puni-las serem mulheres e serem tão atraentes. É uma maneira de exprimir o nosso ódio para com elas e para com o que elas representam. É uma maneira de exprimir ódio contra nós mesmos. O teu mal, espandreu. Continua o Mark. Levantando de súbito, acusadoramente, os olhos claros e brilhantes para o rosto do outro traço. É que no fundo tu te odeias a ti mesmo. Tu odeias a fonte mesma da tua vida. A sua base derradeira. Porque, não há como negar. O sexo é uma coisa fundamental. E tu odeias. Tu odeias. Eu, era uma acusação inédita. Espandreu estava acostumado a ouvir censuras causa de seu excessivo amor às mulheres e os prazeres sensuais. Não somente tu. Todos estes. Com um gesto brusco de cabeça rampionde com os outros convivas. E todas essas pessoas que se dizem respeitáveis. Também. Quase toda a gente. É a doença do homem moderno. Eu lhe chamo mal de Jesus analogia com o mal de Brind. Ou melhor, mal de Jesus e de Newton. Porque os cientistas são tão respeitáveis quanto os cristãos. Da mesma forma os homens de negócios. Pensando bem. É o mal de Jesus. De Newton e de Henry Ford. Os três juntos nos liquidaram completamente. Arrancaram a vida de nossos corpos e nos entulharam de ódio. Rompion estava impregnado do assunto. Passaram o dia todo ocupado com um desenho que ilustrava simbolicamente Jesus. Com a tanga da manhã de execução. E um cirurgião de avental eram representados a empunhar escalpelos. A um lado e outro de uma mesa de operação na qual. Em escurso. Com as solas dos pés voltadas para o espectador. Já se é crucificado um homem meio dissecado. De um talho terrível no ventre se lhe escapavam em novelo as entranhas. Que caíam terra. Onde se misturavam com as da mulher acutilada que jazia sangrando no primeiro plano. E se transformavam a seguir. Numa metamorfose alegórica. Em todo um povo de serpentes vivas. No fundo se esfumava uma paisagem de colinas. Puntilhada de vultos negros de instalações de minas de carvão e de chaminés. De um lado do desenho. Atrás do corpo de Jesus. Dois anjos. Produto espiritual das mutilações dos vivisseccionistas. Estavam tentando erguer-se. Com as asas estendidas. Em vão. Porque seus pés se achavam presos no emaranhado de serpentes. A despeito de todos os esforços. Não podiam deixar a terra. Jesus e os cientistas nos estão vivisseccionando. Continuou Mark Rampion. Que pensava no seu desenho traço. Picando os nossos corpos em pedacinhos. Mas no fim das contas. Que não. Objetou Spandreu. Talvez eles tenham sido criados para isso mesmo. O fato da nossa vergonha é significativo. Temos espontaneamente vergonha do nosso corpo e de suas atividades. Isso é um sinal da inferioridade absoluta e natural do corpo. Besteira absoluta e natural. Disse Rampion. Indignado. Para principiar. A vergonha nada tem de espontânea. Podemos fazer uma pessoa ter vergonha de tudo. Ter uma vergonha agoniante de usar sapatos amarelos com casaco preto. Ou de falar com pronúncia defeituosa. Ou de ter uma gota pendurada na ponta do nariz. Ter vergonha de tudo sem exceção. Inclusive do corpo e de suas funções. Mas essa espécie de vergonha é tão artificial como qualquer outra. Os cristãos a inventaram. Assim como os alfaiates de Savile e Rô inventaram a vergonha de usar sapatos amarelos com casaco preto. Ela estava muitíssimo pouco divulgada antes da era cristã. Veja os gregos. Os etruscos. Os nomes antigos transportaram Maria para as charnecas de Stanton. Mark era sempre o mesmo. Mais forte agora. Que ar de doente tinha naquele dia. Maria sentira vergonha de ser rica e sã. Acaso o amaria mais naquela é do que agora? Espandreu agora uma de suas mãos longas e açudas. Eu sei. Eu sei. Nobres. Nus e antigos. Mas eu julgo que eles são uma invenção inteiramente moderna. Esses pagãos de ginástica sueca. Nós os trazemos a baila cada vez que desejamos agastar os cristãos. Mas será mesmo que eles existiram? Tenho as minhas dúvidas. Mas veja-se a arte deles. Disse Maria e sua vez. Pensando nas pinturas de Tarquinia. Elas tinha tornado a ver em companhia de Mark. E dessa vez as vira realmente. Sim. E veja-se também a nossa. Retorque o espandreu. Quando a sala de escultura da Royal Academy for desenterrada. Daqui a milênios. Hão de dizer que as londrinas do século XX usavam folhas de parreira. Davam de mamar aos bebês em público. E se abraçavam umas às outras completamente nuas nos jardins. Pois eu quisera que fosse assim. Disse Rampion. Mas não é. E depois. Deixando de parte um momento essa questão de vergonha. Que me dizes do ascetismo como condição preliminar da experiência mística. Rampion bateu as mãos uma de encontro a outra e. Inclinando-se para trás na cadeira. Ergueu os olhos para o alto. Aí. Minha madrinha. Então já chegamos a isso. Hein? Experiência mística e ascetismo. O ódio que o fornicador nutre pela vida. Sob uma nova forma. Não. Mas falando sério. Começou o outro. Sim. Falando sério. Já leste a tais. De Anatole Freyance. Spandreu sacudiu a cabeça. Pois lê. Aconselhou Rampion. Lê. É elementar. Está claro. Um livro para os meninos. Mas ninguém deve crescer sem primeiro ter lido todos os livros para meninos. Pois lê. Depois vem me falar a respeito de ascetismo e de experiências místicas. E de lê-lo. Disse Spandreu. Ora. Tudo quanto quero dizer é que há certos estados de consciência conhecidos dos ascetas que são desconhecidos para aqueles que não são ascetas. Sem dúvida alguma. E, se tratas o teu corpo da maneira como a natureza quis que o tratasses, com igualdade, haverás de atingir legados de consciência desconhecidos para os ascetas vivisseccionistas. Mas o estado de consciência dos vivisseccionistas é melhor do que o dos gozadores. Em outras palavras, os lunáticos são superiores aos homens sensatos. O que eu nego. O grego são e harmonioso tira tudo quanto pode de ambos esses estados. Não é bastante idiota para desejar matar uma parte do seu próprio eu. Conserva o equilíbrio. Não é fácil, naturalmente, e até difícil como o diabo. As forças a reconciliar são intrinsecamente hostis. A alma consciente quer mal as atividades da parte inconsciente, física e instintiva do ser total. A vida de uma é a morte de outra, e vice-versa. Mas o homem são de espírito pelo menos procura guardar o equilíbrio. Os cristãos, que não eram sons de espírito, disseram agentes que elas deviam lançar uma metade de si mesmas na lata do lixo. E agora os cientistas e os homens de negócios vieram para nos dizer que devemos jogar fora a metade que os cristãos nos deixaram. Prefiro ficar vivo, inteiramente vivo. É tempo de fazer uma revolta a favor da vida e da plenitude. Mas, de acordo com o teu ponto de vista, disse Spandreu Traço, parece que a nossa é não precisa de nenhuma reforma. É a idade áurea da intemperança, do esporte e do amor em público. Mas se tu soube esses como o mar que é puritano, no fundo, riu-mari rampion. Um velho puritano clássico. Nada do puritano, disse o marido. Simplesmente são de espírito. Tu és como toda a gente, continuou ele, dirigindo-se a Spandreu. Pareces imaginar que a lascivia e a freilha, moderna e civilizada é a mesma coisa que aquele saudável, como direi. Aquele saudável falismo, aquele falismo, pois, dos antigos. Spandreu gemeu e sacudiu a cabeça. Poupa-nos aos exercícios de ginástica sueca. Mas não é a mesma coisa, continuou o outro. É precisamente o cristianismo às avessas. O desdém do aceta pelo corpo exprimido de maneira diferente. Desdém e ódio. Era o que eu estava dizendo há pouco. Vós vos odiais a vós mesmos. Vós odiais a vida. As vossas únicas alternativas são a promiscuidade ou o ascetismo. Duas formas de morte. Ora, os próprios cristãos compreendiam o falismo muito melhor do que esta geração sem Deus. Como é aquela frease do ritual do casamento. Com meu corpo vusei de adorar. Adorar com o corpo. Eis o falismo autêntico. E, se imaginas que isso tem algo que ver com a promiscuidade civilizada e sem paixão dos nossos jovens mais avançados. Estás na verdade muitíssimo enganado. Ó, estou pronto a admitir o caráter mortal dos nossos divertimentos civilizados. Respondeu Espandreu. Há um certo cheiro. Continuou ele a falar sincopadamente. Entre chupadas no charuto meio consumido que estava procurando reacender. De perfume barato. E de imundícia rançosa. Eu muitas vezes penso. Que a atmosfera do inferno. Deve ser composta disso. Jogou fora o fósforo. Mas a outra alternativa nada tem de mortal. Não há nada de mortal em Jesus ou São Francisco. Exemplo. Em certos pontos. Disse Rampion. Eles estavam mortos em certos pontos. Muitíssimo vivos em outros. Estou absolutamente de acordo. Mas deixaram simplesmente metade da existência fora de jogo. Não. Não. Isso é que não. Era já tempo de deixarem de falar deles. Estou cansado de Jesus e de São Francisco. Terrivelmente cansado deles. Pois bem. E os poetas? Perguntou Spandreu. Não podes dizer que Xelay seja um cadáver. Xelay? Exclamou Rampion. Não me fales de Xelay. Sacudiu a cabeça com convicção. Não. Não. Xelay tem qualquer coisa de verdadeiramente assustador. Não é humano. Não é um homem. É um misto de fada e de lesma branca. Ora. Favor. Protestou Spandreu. Oh. Esquisito. Não há dúvida. E tudo mais que quiseres. Mas cheio de um muco viscoso e sem sangue. Nada de sangue. Nada de ossos verdadeiros. Ou de entranhas. Apenas pó e sumo branco. E depois. Aquela mentira tremenda da alma. Aquela maneira que ele tinha sempre de mentir. De fingir. Em benefício próprio e em benefício dos outros. Que o mundo não era realmente mundo. Mas sim seu inferno. E que dormir com mulheres não era realmente dormir com elas. Iria simplesmente dois anjos que se davam as mãos. Ah. Lembra-te de como ele tratava as mulheres. É escandaloso. Verdadeiramente escandaloso. As mulheres adoraram isso. Está claro. Durante algum tempo. Dava-lhes um tal sentimento de espiritualidade. Durava pelo menos até o dia em que lhes vinha a vontade de suicidar-se. Tão espiritual. E durante toda a vida ele não passou de um jovem colegial que tinha desejos sensuais iguais aos de todos os outros. Mas que se persuadia a si mesmo e aos outros de que ele era Dante e Beatriz feitos um ser único. E muito mais ainda. Tremendo. Tremendo. A única desculpa. Suponho. É que ele não podia deixar de ser assim. Não nasceu homem. Era apenas uma espécie de lhesmafada com os apetites sexuais de um menino de escola. E depois, pensa naquela formidável incapacidade de chamar gato a um gato. Era-lhe preciso sempre fingir que se tratava de um gênio doméstico ou de uma ideia platônica. Lembras-te da ódio a uma cotovia? Salve. Espírito jucundo. Pássaro jamais foste. Rampion recitava fazendo uma paródia ridícula da expressão de um declamador. Fingindo. Apenas fingindo e mentindo a si mesmo como sempre. Ele não podia permitir que a cotovia fosse um simples pássaro. Com sangue e penas e um ninho e um apetite de comer lagartas. Oh, não. Isso não seria bastante poético. Seria demasiado grosseiro. A cotovia tinha de ser um espírito desencarrilhado. Privado de sangue de ossos. Uma espécie de lhesma etérea e volante. Não se podia esperar outra coisa. O próprio Shelley era uma espécie de lhesma volante. E, no fim das contas, ninguém pode verdadeiramente escrever sobre coisa alguma que não seja o próprio eu. Quando somos lesmas, é preciso que escrevamos sobre lesmas. Ainda que o nosso assunto pareça ser uma cotovia. Mas, Deus, eu quisera. Acrescentou Rampion, com uma explosão súbita de feria extravagante traço. Eu quisera que essa cotovia tivesse tanto espírito como os pardais do livro de Tobias e deixasse cair no olho de Shelley uma cataplasma bem grande. Seria bem feito para o poeta não andar dizendo que a cotovia não era pássaro. Espírito jucundo. Essa é boa. Espírito jucundo. Capítulo 11 Na vizinhança de Lucy a vida sempre tendia a tornar-se excessivamente pública. Quantos mais somos, mais alegres ficamos era o seu princípio. Ou pelo menos, se mais alegres não fosse o termo apropriado. Mais barulhentos, mais tumultuosamente perturbadores. Dentro de cinco minutos a contar de sua chegada, o canto no qual os pandreus e os rampions tinham estado sentados toda noite, na intimidade de uma conversação tranquila, foi invadido e num piscar de olhos devastado um bando gritalhão e avinhado que surgira do salão particular. Cotiberte Arcorich era o mais ruidoso e o mais embriagado. Princípio e amor à arte, não menos que amor ao álcool. Tinha a ideia de que Beirari se portar de maneira revoltante e ele defendia a arte contra os filisteus. Ébrio, sentia-se alinhado ao lado dos anjos, de Baudelaire, de Edgar Allan Poe, de Dikinsey, contra a massa morfa e sem espiritualidade. E se se vangloriava de suas libertinagens era porque as pessoas respeitáveis haviam tratado Black de louco, porque Baudelaire tinha revisado Shakespeare, porque o autor de Madame Bovary fora processado e porque, quando a gente pede a Sodoma do conde de Rochester na biblioteca botleiana, os bibliotecários não a entregam senão diante de um atestado de que estamos empenhados numa pesquisa literária séria. Arcorich ganhava a sua vida, e fazendo isso ele se convencia de que estava servindo às artes, imprimindo edições limitadas e caras dos mais escabrosos espécimes da literatura nacional e estrangeira. Louro, dum vermelho de bife sangrento, com olhos verdes e saltados, um grande rosto reluzente, ele se aproximou, vociferando saudações. William Evero seguia alegremente, homenzinho de sorriso perpétuo, óculos escarranchados no nariz comprido, borbulhante de bom humor e de verbosidade inexaurível. Atrás dele, seu gênero na altura e também munido de óculos, mas grisalho, apagado, encolhido e silencioso, vinha Peter Sleep, parecem um reclame de especialidade farmacêutica, disse se expandeu ao ver o grupo que se aproximava. Sleep é o doente antes, o ia ver ao mesmo depois do primeiro freiasco e Kutbert Arcorich ilustra os resultados aterradores do tratamento completo. Lucy ria ainda da brincadeira quando Kutbert lhe tomou da mão. Lucy, exclamou ele, meu anjo, mas que, em nome do céu, escreves sempre a lápis. Eu simplesmente não posso ler o que escreves. Em mero acaso que estou aqui esta noite. Então ela tinha escrito para dizer-lhe que a esperasse ali, pensou Walter. Aquele tipo vulgar e tolo, aquele alarve. William e a ver apertou as mãos de Marie Rampion e de Mark. Eu não tinha a menor ideia de que ia encontrar aqui os grandes, disse ele, para não falar nas pelas. Fez uma reverência a Marie, que explodiu numa risada estriptosa e masculina. William e a ver ficou mais satisfeito do que ofendido. Positivamente, isso é Mermaytaven? Sempre ocupado com o Bricambrak? Perguntou Spandreau, inclinando-se sobre a mesa para interpelar Peter Slip, que se tinha sentado junto de Walter. Peter era ciriólogo e trabalhava no British Museum. Mas que é lápis? Que é lápis? Rogia Kutbert. Fico com os dedos tão sujos quando uso o ponto. Pois eu havia de fazer que a tinta desaparecesse a beijos. Protestou Kutbert. E, inclinando-se sobre a mão que mantinha presa sua, começou a beijar-lhe os dedos finos. Lucy pôs-se a rir. Prefiro antes comprar uma caneta estilográfica. Disse. Walter observava a cena. Abatido. Seria possível. Um palhaço estúpido e odioso como aquele. Ingrata. Disse Kutbert. Mas é preciso que eu fale com o Rampion. E, afastando-se dela, deu uma palmada no ombro de Mark e simultaneamente acenou para Marie com a outra mão. Que agape. Continuou e liam a ver na sua efervescência. Como uma chaleira. O bico estava voltado para Lucy. Que festim. Que. Exitou um momento à procura da expressão justa. Da expressão verdadeiramente contundente. Que efusões atenienses. Que hoje é mais do que platônica. Que vem a ser efusões atenienses. Perguntou Lucy. Willy sentou-se e começou a explicar. Com efusões eu quero me referir ao contraste com a nossa estreita respeitabilidade burguesa e presunções de Peck Sniff. Que não me dás algum trabalho teu para publicar. Perguntava Kutbert em tom persuasivo. Rampion olhou para ele com animosidade. Julgas que eu tenho a ambição de ver meus livros à venda nas lojas que vendem artigos de borracha. Estaria em boa companhia. Disse Spandreau. As obras de Aristóteles. Kutbert rugiu um protesto. Comparem um eminente vitoriano com um grande homem de Edipéricles. Disse Willy a ver. Sorriu. Estava feliz e eloquente. O borgonha tinha produzido em Peter Slip um efeito deprimente e não estimulante. O vinho apenas do grava da realce a sua falta de brilho e a sua melancolia. E que me dizes de Beatrice? Perguntou ele a Walter. Beatrice jurai? Veio-lhe um soluço e procurou fingir que tinha tossido. Tua vés freia quentemente. Acho. Agora que ela trabalha no Literarium Orde. Walter havia três vezes semana e sempre encontrava de boa saúde. Dele lembranças quando ao vírus. Pediu o Slip. Os borborinhos estertorosos de Carlyle. O despéptico. Declamou ele ao Iaver. E seus olhos brilharam de alegria através das lentes dos óculos. O mote. Lisonjeava-se ele. Dificilmente poderia ser mais esquisitamente justi. O Iaver tossiu aquela tossizinha que era o seu comentário invariável às melhores de suas freiases. Eu quisera rir. Eu quisera aplaudir. Assim se podia interpretar a tossezinha traço. Mas a modéstia o pede. Estertoroso o quê? Perguntou Lucy. Lembra-te bem de que não recebi instrução de espécie alguma. Tu gorgias naturalmente as tuas agrestes canções nativas. Disse Willy. Posso servir-me de um pouco desta nobre aguardente. Arrubra hipocrine. Beatriz se me tratou mal. Extremamente mal. Peter Slip estava lamuriento. Mas não quero que ela pense que eu guardo rancor. William Iaver estalou a língua depois de provar um gole de brandy. As alegrias sólidas e os prazeres líquidos são conhecidos apenas dos filhos de Sião. Citou ele erradamente. Repetindo a tossezinha satisfeita. O mal de Cuthbert estava espandreu dizendo. É que ele nunca aprendeu bem a distinguir a arte da pornografia. Está claro. Continuou Peter Slip. Que ela tem perfeitamente o direito de fazer o que quer em sua própria casa. Mas botar-me para fora daquela maneira. De uma hora para outra. Em qualquer outro momento Walter teria escutado com delícia a versão que o pobre Slip dava daquela curiosa história. Mas. Com Lucy ali ao seu lado. Ele achava difícil tomar interesse na narrativa. Mas às vezes eu pergunto a mim mesma se os vitorianos não se divertiam mais do que nós. Dizia ela. Quanto mais restrições. Tanto mais prazer. Se quisermos ver as pessoas beberem com uma alegria verdadeira. É preciso ir à América. A Inglaterra da Vitoriana conheceu a lei seca em todos os setores. Exemplo. Havia uma décima nona emenda a respeito do amor. Devem ter se atirado a ele tão entusiasticamente como os americanos se atiram ao uísque. Não sei se no fundo sou parte da área das efusões atenienses. Isto é. Se nós representamos. Tu preferes Pexniff ao Cibides. Concluiu William a ver. Lucy encolheu os ombros. Não tenho nenhuma experiência de Pexniff. Confessou. Não sei. Disse Peter Slip. Se já foste alguma vez bicado um ganso. Se fui que? Inquiriu Walter. Fazendo um esforço para fixar a tensão. Bicado um ganso. Nunca. Que me lembre. É uma sensação dura. Seca. Slip fez goar com o indicador amarelado pelo fumo. Beatrice assim. Ela bica. Gosta de bicar. Mas sabe também mostrar-se muito boa. Faz questão serrada de mostrar-se boa a sua maneira. E se põe a dar bicadas se a gente não gosta da coisa. Bicar faz parte de sua bondade. Pelo menos foi o que sempre achei. Nunca lhe fiz objeções. Mas. Que motivo me expulsar de casa como se eu fosse um criminoso. E é tão difícil achar um apartamento agora. Tive de ficar numa casa de pensão durante três semanas. A comida. Teve um calafreiro. Walter não pôde deixar de sorrir. Beatrice de certo tinha muita pressa de instalar burlap no teu lugar. Mais que uma pressa sim. Quando se trata de se desfazer do amor velho para acolher o novo. Mas que é que o amor tem a ver com isso? No caso de Beatrice. Tem muita coisa. Interrompeu ele. Eu ia ver. Tem tudo. Essas virgens que estão caindo na compulsória são sempre as mais apaixonadas. Mas ela nunca teve um caso amoroso na sua vida. Daí a violência. Concluiu Willian triunfantemente. Beatrice tem uma pedra em cima da válvula de segurança. E minha mulher afirma que suas roupas de baixo são verdadeiramente freinianas. Isso é pra lá de sinistro. Talvez ela goste de andar bem vestida. Sugeriu Lucy. Willian a ver sacudiu a cabeça. A hipótese era demasiadamente simples. O inconsciente daquela mulher é um buraco negro. Willian hesitou um instante. Cheio de abraços batraqueais na treva. Concluiu ele. E tossiu modestamente para comemorar a sua façanha. Beatrice Juraia estava consertando um corpete de baixo. De seda cordarosa. Tinha 35 anos. Mas parecia mais jovem ou, melhor, parecia não ter idade. Uma pele freiasca e clara. Os olhos brilhantes engastavam-se nas órbitas pouco fundas e sem rugas. O rosto tinha qualquer coisa de vivo e de voluntário. E não era destituído de beleza. Mas a forma e a inclinação do nariz eram um quanto cômicas. Havia um que de absurdo no brilho de miçanga dos olhos. Na boca ainoada. No queixo redondo e cheio de desafio. Mas a gente ria com ela não menos que dela. Porque a postura de seus lábios era humorística. E a expressão de seus olhos redondos espantados. Trossista e maliciosamente curiosa. Beatrice cozia. O relógio te que taqueava. O instante em movimento que, segundo Sir Isaac Newton, separa o passado infinito do infinito futuro avançava inexoravelmente através da dimensão do tempo. Ou, a crer em Aristóteles, um pouco mais do possível. Cada instante se tornava real. O presente mobilizava-se e ia incorporando a seu futuro. Como um homem que ficasse engolindo para sempre uma fita de macarrão sem fim. De quando em quando Beatrice se tornava real um bocejo em potência. Num cesto ao lado do fogo uma gata preta estava deitada de larga e dava de mamar a quatro gatinhos cegos e mosqueados. As paredes do quarto eram num amarelo de pétalas de primavera. Na prateleira superior da biblioteca a poeira engrossava sobre os manuais de assiriologia que a senhorita. Jorai tinha comprado quando Peter Slip era locatário do seu andar inferior. Um volume dos pensamentos de Pascal, com anotações a lápis feitas burlap, jazia aberto sobre a mesa. O relógio continuava a tic-taquear. Subitamente a porta da frente bateu. Beatrice largou o corpete de seda cor de rosa e ergueu-se num salto. Não esqueça que você tem de beber todo o seu leite quente, Denise, disse ela, olhando para o hall. Sua voz era clara, aguda e imperativa. Burlap pendurou sobretudo e chegou à porta. Não devias levantar minha causa, observou, numa reprimenda terna, sorrindo para ela um de seus graves e sutis sorrisos de Sodoma. Eu tinha um trabalho que fazia questão de terminar, mentiu Beatrice. Ora, você foi mesmo um muitíssimo camarada. Estas pequenas expressões familiares com que burlap gostava de apimentar a sua conversação tinham, para os ouvidos sensíveis, a mais curiosa das ressonâncias. Ele fala gíria, disseram uma vez Marie Rampion, como um estrangeiro que dominasse perfeitamente o inglês, mas dominasse como estrangeiro. Não sei se já ouviram um hindu dizer um sujeito bacanudo. A gíria de burlap me lembra isso. Para Beatrice. No entanto, aquele muitíssimo camarada parecia inteiramente natural e sem nada de estrangeiro. Ela corou com um prazer tímido de donzela. Mas, entre e feche a porta, disse num tom seco de comando. Sobre aquela jovem e delicada timidez havia uma córnea a casca exterior. Havia uma parte de seu ser que dava bicadas e que era essencialmente prática. Sente-se ali, ordenou. E, enquanto se punha a lidar vivosmente com o pote de leite, com a caçarola e com a torneira do gás, ela perguntou a burlap se tinha gostado da festa. Burlap sacudiu a cabeça. Fascinate unugacitati, disse ele. Fascinate unugacitati. Tinha estado a ruminar a fascinação da futilidade durante todo o caminho. Desde Piccadilly Circus. Beatrice não entendia latim, mas podia ver pelo rosto de burlap que aquelas palavras exprimiam desaprovação. As reuniões sociais, no fundo, são uma perda de tempo, não é mesmo? Disse ela. Burlap moveu a cabeça num sinal afirmativo. Uma perda de tempo, repetiu num eco. Com a sua lenta voz de ruminante, fixando os olhos vagos e preocupados no demônio familiar invisível que se achava um pouco à esquerda de Beatrice. Chegamos aos 40. Deixamos para trás mais de metade da vida. O mundo é maravilhoso e misterioso. E, no entanto, ainda passamos 4 horas a palestrar a respeito de coisa nenhuma em tanta Monty House. Como se explica que a trivialidade seja tão atraente? Ou existe alguma outra coisa atrás da trivialidade? Alguma outra coisa que nos atrai? Será alguma vaga e fantástica esperança de que se possa encontrar o ser messiânico que sempre estivemos procurando? Ou ouvir a palavra reveladora? Burlap meneava a cabeça enquanto falava, com um curioso movimento desconjuntado, como se os músculos de seu pescoço estivessem perdendo a elasticidade. Beatrice estava de tal maneira familiarizada com aquele movimento que já não via nele nada de estranho. Esperando que o leite fervesse, ela escutava com admiração. Contemplava Burlap com uma série de quem está na igreja. Um homem cujas excursões aos salões dos líricos eram como simples episódios numa vida toda dedicada às pesquisas espirituais podia razoavelmente ser considerado como equivalente ao ofício divino das manhãs de domingo. Apesar de tudo, acrescentou Burlap, levantando subitamente os olhos para a interlocutora, com um riso gaiato e muito arreganhado, surpreendentemente diverso do sorriso de Sodoma do momento anterior traço. O champanhe e o caviar estavam realmente maravilhosos. Era o demônio familiar que tinha bruscamente interrompido as ruminações filosóficas do anjo. Burlap lhe permitirá falar em voz alta. Que não! Achava divertido ser desconcertante. Olhou para Beatriz. Beatriz estava devidamente desconcertada. Não tenho dúvidas a esse respeito. Disse ela, modificando a expressão de seu rosto de fiel na igreja para harmonizá-lo com o riso garoto de Burlap. Riu um pouco nervosamente e se afastou para deitar o leite numa taça. Está que o seu leite ofereceu ela num tom seco, refugiando-se na imperosidade cheia de solicitude para fugir ao seu embaraço. E faça bebê-lo enquanto está quente. Houve um longo silêncio. Burlap bebericava devagar o leite fumegante. Beatriz, sentada num tamborete diante da lareira apagada, esperava, ofegando um pouco. Esperava nem ela mesma sabia o quê. Você parece a pequena senhorita. Um mufete sentada no seu banquinho, disse Fim Burlap, numa alusão à velha poesia infantil. Beatriz se sorriu. Felizmente não está aqui a aranha grande. Obrigado pelo elogio. Se é que isso é elogio. Sim, é. Afirmou Beatriz. Ali estava, pensou ela. O que havia de verdadeiramente encantador em Denise. Era uma pessoa tão digna de confiança. Com os outros homens havia o perigo dos agarramentos, das apalpadelas, dos beijos. E aquilo era horrível. Supinamente horrível. Beatriz se nunca se refizera completamente do choque que tinha recebido quando, sendo ainda menina, o cunhado de sua tia Magie, um homem que ela considerara sempre como um tio, pusera-se um dia a dar-lhe apertões dentro de um táxi. O incidente de tal maneira assustara e revoltara que, quando Tom Fielde, de quem ela verdadeiramente gostava, a pediu em casamento, Beatriz se o repeliu, simplesmente porque ele era um homem, como aquele horrível tio Ben, porque ficava apavorada a simples ideia de que pudessem cortejá-la, porque tinha um terror pânico de qualquer contato. Beatriz se estava com mais de 30 anos e jamais permitira que pessoa alguma tocasse. A suave e trêmula rapariguinha que havia nela, debaixo da casca de mulher prática, tinha se apaixonado muitas vezes. Mas o terror de ser apalpada, de ser tocada mesmo, fora sempre mais forte do que o amor. Ao primeiro sinal de perigo, Beatriz se punha desesperadamente a dar bicadas, enrijava a casca, fugia. Quando afinal se via salvo, a rapariguinha aterrada soltava um longo suspiro. Graças aos céus! Mas um pequeno suspiro de desapontamento estava sempre incluído no grande suspiro de alívio. Beatriz se quisera não ter medo, quisera que a camaradagem feliz que existia antes das apalpadelas tivesse podido continuar para sempre, indefinidamente. Algumas vezes ela se enchia de ódio contra si mesma. Com mais frequência pensava que havia no amor algo de fundamentalmente mal, e algo de fundamentalmente assustador nos homens. Eis o lado admirável de Denise Burlap. Era uma criatura tão tranquilizadora. Não pensava em tomar familiaridades. Em apalpar, Beatriz se o podia adorar sem a menor sombra de receio. Susan também costumava sentar-se em tamboretes, como a pequena senhorita. Muffet, continuou Burlap depois de uma pausa. A sua voz era melancólica. Tinha passado os últimos minutos a ruminar o tema de sua mulher morta. Havia quase dois anos que Susan fora levado uma epidemia de influenza. Perto de dois anos. Mas a sua dor, Burlap garantia a si mesmo. Não tinha diminuído. O sentimento de sua perda permanecia tão avassalador como sempre. Susan, Susan, Susan. Susan, repetira o nome dela muitas e muitas vezes. Nunca mais haveria. Ainda que vivesse um milhão de anos. Um milhão de anos. Um milhão de anos. Abriam-se abismos em torno destas palavras. Ou no chão. Prosseguiu Burlap em voz alta. Reconstruindo a imagem da mulher o mais vividamente possível. Acho que ela preferia sentar-se no chão. Como uma criança. Uma criança. Uma criança. Repeliu ele interiormente. Tão jovem. Beatriz se continuava sentada em silêncio. Contemplando a lareira vazia. Seria indiscreto. Sentia ela. Quase indecente. Olhar para Burlap. Pobre criatura. Quando o fim se voltou para ele. Notou que tinha lágrimas nas faces. À vista dessas lágrimas Beatriz se sentiu-se invadida a uma onda subetânea de piedade maternal. Como uma criança. Disser a ele. Mas ele. Denis. Ele próprio era como uma criança. Como uma pobre criança infeliz. Inclinando-se para a frente. Beatriz se afagou com os dedos o dorso da mão que Burlap deixava pender molemente. Abraços batraquiais. Repetiu Lucy. E pôs-se a rir. Essa foi uma faísca de gênio. Willy. Todas as minhas faíscas são faíscas de gênio. Disse Willy modestamente. Estava representando. Era o William Iaver no papel célebre de William Iaver. Explorava artisticamente aquele amor da eloquência. Aquela paixão da freiaze bem redonda e retumbante com a qual nascera. Num atraso de três séculos. Na é da mocidade de Shakespeare ele teria sido uma celebridade da literatura. Entre seus contemporâneos. Os eufuísmos de um lia provocavam apenas riso. Mas ele apreciava os aplausos. Mesmo que estes fossem escassos. Além do mais. As risadas nunca traduziam malícia. Porque o William Iaver era tão bom rapaz e tão obsequioso que toda a gente gostava dele. Era pôs diante de um auditório jocosamente aprovador que lhe representava agora o seu papel. E, sentindo a aprovação através da lariedade. Representava-o com toda a alma. Todas as minhas faíscas são de gênio. Repetiu. A observação harmonizava-se admiravelmente com o papel. E era verdadeira. Quem sabe. O William Iaver sejava. Mas com uma convicção secreta. Tomem nota de minhas palavras. Ajuntou. Um destes dias os batráquios se insurgem e saltam para fora. Mas que batráquios? Perguntou Sleep. Nada menos parecido com um batráquio do que Beatrice. E que é onde eles saltar para fora? Inquiriu-o espandreu. As rãs não dão bicadas. Mas a voz fina de Sleep foi afogada pela de Marie Rampion. Porque as coisas encerradas acabam sempre saltar para fora. Gritou ela. Saltam mesmo. Moral. Concluiu Kutbert. Nunca encerras coisa alguma. Eu nunca o faço. Mas talvez a graça esteja no salto dos batráquios. Filosofou-lo-se. Que proibicionista perversa e paradoxal. Mas é lógico. Fala o Rampion. Que se produzam revoluções internas não menos que externas. No Estado. E são os pobres contra os ricos. No indivíduo. É o corpo e os instintos oprimidos contra o intelecto. O intelecto foi exaltado. Como as classes superiores. No domínio do espírito. As classes inferiores no mesmo domínio se revoltam. Apoiado. Muito bem. Gritou Kutbert. Batendo na mesa. Rampion Freonziu sobre o olho. A aprovação de Kutbert era-lhe um insulto pessoal. Eu caço o contra-revolucionário. Disse Espandreu. Coloquem-se as classes inferiores espirituais nos seus lugares. Menos no teu próprio caso. Hein? Disse Kutbert. Arreganhando os dentes. Não se pode expor uma teoria. Há séculos que nós as vimos reprimindo. A força. Disse Rampion Traço. E vejam o resultado. Tu. Entre outras coisas. Olhou para Espandreu. Que jogou a cabeça para trás e riu alfanicamente. Olhem o resultado. Repetiu. A revolução pessoal interior. E, em consequência dela, a revolução exterior e social. Vamos. Vamos. Disse Willy e a ver. Falas como se as carretas de Termidor já andassem estrondando na rua. A Inglaterra continua mais ou menos no mesmo lugar. Mas que sabes tu da Inglaterra e dos ingleses? Retorquei o Rampion. Nunca saíste de Londres. Nem da tua classe social. Vai para o norte. Deus me livre. Exclamou Willy. Fervorosamente. Vai ver o país do carvão e do ferro. Conversa um pouco com os operários metalúrgicos. Não é a revolução uma causa. É a revolução como um fim em si. A demolição pelo amor à demolição. Isso me parece bastante simpático. Disse Lucy. É espantoso. É simplesmente inumano. Extraiu-se-lhes toda a humanidade sob a pressão da vida civilizada. Sob o peso do carvão e do ferro. Não será uma revolta de homens. Será uma revolução de seres elementares. De monstros. De monstros pré-humanos. E tu te contentas com fechar os olhos e fingir que tudo isso é absolutamente perfeito. Pense só na desproporção. Dizia Lorde Eruard. Ao passo que fumava o seu cachimbo. É positivamente. A voz lhe faltou. Tome carvão. Exemplo. O homem o consome hoje 110 vezes mais do que consumia em 1800. Mas a população atual é apenas duas vezes e meio o que era naquele tempo. Com os outros animais. Certamente é bem diverso. O consumo é proporcional ao número de indivíduos. E Lidia apresentou algumas objeções. Mas quando os animais dispõem de um excesso sobre aquilo que lhes é necessário para subsistir. Eles não o rejeitam. Não é mesmo? Quando há uma batalha ou uma peste. As sienas e os abutres tiram proveito da abundância para comer mais do que a sua fome exige. Para se superalimentar. Não se passa o mesmo conosco. Morreram florestas em grandes quantidades. Há alguns milhões de anos. O homem exumou-lhes os cadáveres. Descobriu que os podia usar. Se está dando o luxo de um farto banquete enquanto dura a carniça. Quando a provisão se exaurir ele voltar às rações seduzidas. Como fazem as sienas nos intervalos entre as guerras e as epidemias. E Lidia falava com Volúpia. Descorrer sobre seres humanos como se não fosse possível distinguí-los dos macacos. Enchiu de uma satisfação particular. Descobriu-se uma jazida carbonífera. Um poço de petróleo. Brotam cidades. Construem-se estradas de ferro. Navios vêm e vão. Para um observador experimentado que morasse na lua. Esse enxamear. Esse vai-vem deveria parecer uma polulação de formigas e moscas em torno de um cão morto. O salitre do Chile. O petróleo do México. Os fósfatos da Tunísia. A cada descobrimento. Um novo formigar de insetos. É possível imaginar os comentários dos astrônomos lunares. Aquelas criaturas têm um tropismo notável e talvez único para as carniças fossilizadas. Como avestruzes. Disse Marie Rampion. Vocês vivem como avestruzes. E não é somente no que diz respeito às revoluções. Acrescentou Spandreau. Ao mesmo passo que se ouvia William e a ver dizer algo sobre as filosofias estruciocamelinas. Mas no que diz respeito a todas. As coisas importantes que porventura sejam desagradáveis. Houve um tempo em que não se andava e a fingir que a morte e o pecado não existem. Ao de Toledun sentir o nixar o gnifame. Cetou ele. Baldelaire foi o último poeta da Idade Média. Ao mesmo tempo que o primeiro poeta moderno. Eti portante. Continuou ele. Olhando para Lucy com um sorriso e erguendo o copo. Eti portante ou seres semblable a cetiorduri. A cetiorribli infection. Etolilimes elx. Soleil de manature. Vos. Monange et ma passion. Alors. Oma belte. Dites a la vermine que vos manjeira de baisers. Meu caro Spandreau. Lucy levantou a mão num sinal de protesto. Realmente. E necrófilo demais. Objetou ele a ver. Sempre o mesmo ódio da vida. Pensava Rampion. Diferentes gêneros de morte. As únicas alternativas. Olhou para o rosto de Spandreau escrutadoramente. E. Pensando bem. Dizia ele de traço. O tempo que foi preciso para formar as jazidas de carvão. Dividido pela duração da vida humana. Não difere tão enormemente da vida de uma sequoia. Dividido uma geração de bactérias de fermentação pútrida. Cotibete olhou para o relógio. Mas bom Deus. Exclamou. Faltam vinte e cinco para um hora. Levantou-se num salto. Prometi que apareceríamos na festa do Suíde Compe. Peter. Willy. Acelerado. Marche. Mas vocês não podem ir. Protestou Lucy. Não podem ir assim tão absurdamente cedo. É o chamado do dever. Explicou William a ver. Aos ter o filho do verbo divino. Soltou a sua tosizinha de autoaprovação. Mas é ridículo. É inadmissível. Lucy olhou de um para outro com uma espécie de ansiedade colérica. O pavor da solidão era nela um sentimento crônico. Era sempre possível. Se eles ficassem sentados cinco minutos mais. Que acontecesse algo verdadeiramente divertido. De resto. Era insuportável que as pessoas fizessem coisas contra a sua vontade. E nós também. Parece-me. Disse Marie Rampion. Erguendo-se da cadeira. Graças aos céus. Pensou Walter. Esperava que Spandreux seguisse o exemplo geral. Mas impossível. Gritou Lucy. Rampion. Eu não posso permitir isso. Mark Rampion limitou-se a sorrir. Estas sereias profissionais. Pensou. Lucy o deixava completamente freio. Causava-lhe horror. Desesperada. A moça apelou para outra mulher que havia no grupo. Senhora. Rampion. A senhora deve ficar. Mais cinco minutos. Apenas cinco minutos. Pediu. Com uma voz cheia de adulação. Tudo de baúde. O criado abriu a porta lateral. Furtivamente. Eles deslizaram para a escuridão. Mas que insistem em ir embora. Perguntou Lucy. Nunca e chume. Que insistimos nós em ficar. Perguntou Spandreux. Walter descoroçoou. Aquilo significava que o homem não pretendia ir embora com os outros. Pois isso é muito mais incompreensível. Supinamente incompreensível. O calor e o álcool produziam em Walter o efeito habitual. Ele se sentia doente e ao mesmo tempo desgraçado. Para que ficar ali. Sem nenhuma esperança. Naquele ar envenenado. Que não voltar logo para casa. Mas Júria ficaria contente. Tu pelo menos és fiel. Walter. Lucy sorriu para ele. Walter decidiu retardar a partida. Fez-se um silêncio. Coltbert e os companheiros tinham tomado um táxi. Recusando todos os convites. Os Rampions preferiram seguir a pé. Graças a Deus. Disse Marie. Quando o táxi arrancou. Esse medonho é correde. Sim. Mas a mulher ainda é mais atroz. Contrapôs Rampion. Ela me dá arrepios. Aquele pobre menino. O tolinho do Bidlac. Está lá como um coelho diante de uma fuinha. Isso é sindicalismo masculino. Eu chego a gostar dela. Porque Lucy faz que vocês. Homens. Se agitem um pouquinho. E é bem feito. É o mesmo que gostar de uma cobra-capelo. A zoologia de Rampion era inteiramente simbólica. Expandreu. Então. Já que estamos tratados de horrores. Parece uma gárgula. Um demônio. Parece um colegial bobo. Afirmou Rampion com ênfase. Esse nunca cresceu. Nunca ficou adulto. Não percebeste ainda? É um adolescente eterno. Torturando o cérebro com todas essas coisas que preocupam os adolescentes. E incapaz de viver. Porque anda demais ocupado em pensar na morte em Deus e na verdade e no misticismo em tudo mais que segue. Demasiadamente ocupado em pensar nos pecados e em tentar cometê-los. Para no fim ficar decepcionado porque não o consegue. É deplorável. Expandreu é uma espécie de Peter Pan. Até mesmo muito pior do que esse repugnante abortinho de Barrie. Porque está acorrentado a uma e mais Nécia. É um Peter Pan mais Dostoyevsky. Mais Musset. Mais a década de 1890. Mais Bunyan. Mais Biron. E mais o Marquês de Sade. Verdadeiramente deplorável. Tanto mais deplorável quanto há nele. Em potência. Um ser humano muito decente. Marie pôs-se a rir. Acho que terei de fiar-me na tua palavra. A propósito. Disse Lucy. Voltando-se para Spandreu. Eu tenho o recado de tua mãe. Deu-o. Spandreu sacudiu a cabeça afirmativamente. Mas não fez comentários. E o general? Inquiriu ele. Logo que Lucy terminou de falar. Não queria que se falasse mais na mãe. Oh. O general. Lucy fez uma careta. Tive pelo menos meia hora de inteligência militar esta noite. Para falar a verdade eu não lhe devia permitir isso. Que me dizes de uma sociedade contra os generais. Que inscreva-me como membro fundador e honorário. Ou que não uma sociedade para a abolição dos velhos. Já que estamos no assunto. Continuou Lucy. Os velhos realmente são impossíveis. Exceto teu pai. Walter. Ele é perfeito. Perfeito mesmo. O único velho possível. É justamente um dos raros que são completamente impossíveis. Tu é que não sabes. Entre os bidlax da geração de Walter. A impossibilidade do velho John era quase axiomática. Tu não o acharias tão perfeito se fosses mulher ou filha dele. Ao pronunciar estas palavras Walter subitamente lembrou-se de Majore. O sangue subiu-lhe as faces. Oh. Naturalmente. Se o vamos escolher como marido ou como pai. Retorquiu Lucy e traço. Que poderemos esperar. Pois ele é possível como velho justamente porque e assim impossível como marido e como pai. A maior parte das pessoas velhas ficaram com a vida esmagada sob o peso de suas responsabilidades. O teu pai nunca se deixou esmagar. Teve mulheres e filhos e o resto. Mas viveu sempre como um garoto na gandaia. Coisa que não é lá muito agradável para as mulheres e os filhos. Concordo. Mas como é agradável para nós outras. Admito. Disse Walter. Julgara-se sempre em tudo diferente do pai. Mas estava procedendo bem como o pai procedera. Pensa nele fazendo a abstração do sentimento filial. Vou tentar. Que devia ele pensar de si mesmo. Pois tenta e has de ver que tenho razão. Teu pai é um dos poucos velhos possíveis. Comparo com os outros. Lucy sacudiu a cabeça. Inútil. Não se pode tratar com eles. Spandreu riu. Vocês falam dos velhos como se fossem cafrenhas ou esquimós. Bem. E eles não são mais ou menos isso? Corações de ouro e tudo mais que segue. E maravilhosamente inteligentes. A sua maneira. E levadas em conta as circunstâncias. Mas acontece que os velhos não pertencem a nossa civilização. São estranhos. E de me lembrar sempre daquela vez em que fui tomar chá em casa de umas senhoras árabes. Na Tunísia. Eram tão amáveis. Tão hospitaleiras. Mas fizeram questão de que eu comece uns bolos intragáveis. Falavam mal o freio 6. E eu não tinha absolutamente nada para dizer-lhes. E estavam tão horrorizadas com as minhas saias curtas e com o fato de eu não ter filhos. As pessoas velhas sempre me fazem lembrar aquele chá árabe. Vocês acham que nós seremos um chá árabe quando ficarmos velhos? Sim. E provavelmente um memento mori. Ainda cima. Disse Spandreu. É uma questão de arteriosclerose. Mas o que torna os velhos tão parecidos com o chá árabe são as suas ideias. Eu simplesmente não posso conceber que a arteriosclerose me faça um dia acreditar em Deus. Na moral e no mais que segue. Saí do meu casulho durante a guerra. Quando tudo estava fora dos eixos. Não vejo como nossos netos possam fazer uma derrubada mais completa do que a que se fez naquela E. Então. Que haveria de vir o desentendimento. Talvez eles tenham posto tudo de novo nos seus lugares. Sugeri o Spandreu. Lucy ficou silenciosa um momento. Nunca pensei nisso. Ou então tu mesmo a poderes ter feito isso. Botar as coisas de novo nos lugares é uma das ocupações tradicionais dos velhos. O relógio bateu uma hora e. Como um coco libertado pela badalada. Simons apareceu na biblioteca trazendo uma bandeja. Simons era um homem maduro e tinha aquela dignidade ministerial de postura. Que a necessidade de refrear a língua e de manter a calma. De nunca dizer o que verdadeiramente se pense de guardar as aparências tende sempre a produzir nos diplomatas. Nas personagens reais. Nos altos funcionários públicos e nos mordomos. Sem o menor ruído pôs a mesa para dois e. Anunciando que a ceia de Milord estava servida. Retirou-se. Era numa quarta-feira. Duas costeletas de carneiro assadas na grelha revelaram-se ao luz quando Lord Edward levantou a tampa de prata. Segundas, quartas e sextas-feiras eram dias de costeletas. Às terças e às quintas havia bife de entrecosto com batatas freitas cortadas em aparas finas. Aos sábados, à maneira de banquete, Simons preparava um mexê de grill. Aos domingos, saía. Lord Edward tinha de se contentar com presunto freio e língua com salada. Curioso, disse Lord Edward, servindo uma costeleta e lirge. Curioso que o número de carneiros não aumente. Não com a mesma rapidez que a população humana. Era de se esperar a visto que a simbiose é tão íntima. Ficou mastigar em silêncio. É que o carneiro deve estar passando de moda. Disse lirge. Como Deus, acrescentou, provocador traço. E como a imortalidade da alma. Lord Edward não caía no laço. Para não falar nos romancistas da vitoriana. Continuou lirge. Ele tinha escorregado na escada. E a única literatura que Lord Edward lera em toda sua vida fora de Dickens e Taquerai. Mas o velho mastigava calmamente. E as donzelas inocentes. Lord Edward tomava um interesse científico pelas atividades sexuais dos axolotles e dos freangos. Das cobaias e das rãs. Mas qualquer referência às atividades correspondentes dos humanos dava-lhe um doloroso mal-estar. E a pureza. Continuava lirge. Olhando fixamente para o rosto do velho. E a virginite. É. O assistente foi interrompido. E Lord Edward salvo do resto daquela perseguição. Pelo tilintar da campainha do telefone. Eu atendo. Disse Lidge. Erguendo-se num salto de seu lugar. Pôs o fone no ouvido. Alô. Edward. És tu? Perguntou uma voz profunda. Não diferente da do próprio Lord Edward. Sou eu. Edward. Acabo justamente de descobrir uma prova matemática das mais extraordinárias da existência de Deus. Ou melhor. Dá. Mas eu não sou Lord Edward. Gritou Lidge. Espere. Vou chamá-lo. Voltou-se para o velho. É Lord Gatendem. Acaba de descobrir uma nova prova da existência de Deus. Não sorriu ao dizer isto. O tom de sua voz era grave. A gravidade em tais circunstâncias era um escarno mais feroz. A participação em si mesma era uma zombaria. Qualquer comentário acompanhado de riso havia de torná-la menos e não mais ridícula. Que velho admirável de imbecilidade. E Lidge se sentiu vingado de todas as humilhações. E, mais sério do que nunca, ajuntou. Uma prova matemática. Oh, meu Deus! Exclamou Lord Edward. Como se algo deplorável tivesse acontecido. Falar ao telefone deixava-o sempre nervoso. Correu para o aparelho. Charles, será que... Ah, Edward! Gritou a voz sem corpo do chefe da família. A voz que partia de Gatendem. Distante dali quarenta milhas. Um descobrimento verdadeiramente notável. Eu quiser a tua opinião a respeito. Trata-se de Deus. Tu conheces a fórmula. M sobre zero é igual ao infinito. Sendo um número positivo. Pois bem. Que não reduzir a equação a uma forma mais simples multiplicando os dois membros zero. Nesse caso teríamos M igual ao infinito multiplicado zero. O que vale dizer que um número positivo é o produto de zero pelo infinito. Não será que isto demonstra a criação do universo um poder infinito? A partir do nada? Não será. O diafriagma do receptor estava contaminado pela super excitação de Lord Gatendem, que vinha de quarenta milhas de distância. O homem falava rapidamente, sem tomar fôlego. Suas perguntas eram ardentes e insistentes. Não demonstrará. Eguarde. O quinto marquês passara toda a sua vida à procura do absoluto. Era a única caça que se permitia a um inválido. Durante cinquenta anos ele havia rolado, na sua cadeira de rodas, atrás da presa arisca. Seria possível que a tivesse apanhado agora, tão facilmente, e num lugar tão improvável como um manual de classe elementar sobre a teoria dos limites. Era algo que justificava a excitação. Qual é a tua opinião, Eguarde? Ora, começou Lord Eguarde, e da outra extremidade do fio elétrico, quarenta milhas distante, o mais velho dos tantamontes ficou sabendo, pelo tom com que aquela simples palavra fora pronunciada, que sua prova não prestava. A cauda do absoluto ainda estava virgem de sal. A propósito dos mais velhos, disse Lucitrasso, eu já contei a algum de vocês aquela história, que é verdadeiramente maravilhosa, a respeito de meu pai. Que história? Aquela do jardim de inverno. A simples lembrança do caso fazia sorrir. Não me lembro de ter ouvido nada a respeito do jardim de inverno, disse Espandreu. Walter também sacudiu a cabeça negativamente. Foi durante a guerra, princípio Lucie. Eu estava beirando os dezoito, parece, recém lançada ao mar. E, diga-se de passagem, alguém quase me quebrou literalmente uma garrafa de champanhe no corpo. Naquela gente se divertia de maneira um tanto febril. Vocês devem estar lembrados. Espandreu fez um sinal afirmativo. Se bem que ao tempo da guerra ele de fato não passasse de um menino de escola. Walter também meneu a cabeça. Cheio de experiência. Um dia, continuou Lucie, deram-me um recado. Queria eu ter a bondade de subir e ver-me, Lorde. Era um pedido sem precedentes. Fiquei um tanto alarmada. Vocês sabem como os velhos imaginam que nós vivemos. E como ficam desconcertados quando descobrem que se enganam. É o mesmo caso do chá com as senhoras árabes. Pós se arririr. Para Walter, aquele riso devastou todos os anos que Lucie tinha vivido antes de ele a conhecer. Ordir as histórias de seus amores juvenis e inocentes tinha sido uma das consolações permanentes de Walter. Lucie tinha rido. Daquele momento em diante, a imaginação mesma não podia achar prazer naquele romance consolador. Spandreu sacudia a cabeça, concordando. Então subiste até o velho com a sensação de quem soube para o cada falso. E achei meu pai na sua biblioteca, fingindo que estava a ler. Minha chegada realmente o aterrorizou. Pobre homem. Nunca seis ninguém tão horrivelmente embaraçado e abatido. Vocês podem imaginar como os terrores dele fizeram crescer os meus. Sentimentos assim poderosos deviam ter uma causa também forte. Que seria? Entre mentes o velho sofreia-lhe agonias. Se o seu sentimento do dever não fosse forte, creio que ele me teria dito que tornasse a voltar para baixo, imediatamente. Vocês deviam ter visto a dele. As lembranças cômicas eram irresistíveis para ela. Desatou a rir. Com os cotovelos na mesa, a cabeça nas mãos, Walter olhava fixamente para o seu cálice. As pequenas borbulhas brilhantes subiam precipitadamente à superfície, uma a uma, com um propósito determinado. Como se estivessem resolvidas a ser livres e felizes a todo custo. Walter não ousava erguer os olhos. A vista do rosto de Lucy retorcido pelo riso, temia ele. Poderia obrigá-lo a fazer algo de ridículo? Gritar com toda a força ou desfazer sem lágrimas? Pobre homem. Repetia Lucy. E suas palavras saíam numa alufada de júbilo explosivo. O terror mal o deixava falar. De súbito, mudando o tom de voz, ela imitou a fala profunda e surda de Lord Edward que a mandava sentar, declarando-lhe que tinha algo a lhe dizer. A mímica era admirável. O fantasma embaraçado de Lord Edward estava ali sentado à mesa de Walter e espandreu. Admirável. Aplaudiu este último. E mesmo Walter teve de rir. Mas as profundezas de sua infelicidade permaneceram inalteradas. O velho levou possivelmente uns bons cinco minutos, continuou Lucy, para se reanimar e ficar em condições de falar. Eu estava agoniada, como se pode bem imaginar. Mas adivinhem o que lhe queria dizer. Que era? Adivinhem. E de repente Lucy começou a rir de novo. Sem se poder conter. Cobriu o rosto com as mãos. Todo o seu corpo se sacudia, como se ela estivesse soluçando perdidamente. Esta é boa demais. Continuou ela, ofegante, deixando cair as mãos e inclinando-se para trás na cadeira. Seu rosto ainda estava agitado com riso. Tinha lágrimas nas faces. Boa demais. Lucy abriu a bolsinha de contas que jazia sobre a mesa na sua frente e, tirando de dentro um lenço, começou a enxugar os olhos. Uma rajada de perfume saiu com o lenço, reforçando as lembranças desmaiadas de Gardenas que cercavam Lucy, que se moviam com ela para onde quer que ela fosse, como uma segunda personalidade central. Walter alçou os olhos. O perfume forte de Gardena encheu-lhe as narinas. E o rapaz ficou a respirar o que para ele era a essência mesma daquele ser amado. O símbolo de seu poder e dos desejos insanos dele. Walter olhou para Lucy com uma espécie de terror. O velho me disse. Presseguiu ela, ainda rindo espasmodicamente. Ainda enxugando os olhos traço. Me disse que tinha ouvido dizer que eu às vezes permitia que os rapazes me beijassem nos bailes. Nos jardins de inverno. Nos jardins de inverno. Repetiu. Que rasgo admirável. Tão de acordo com a E. 1880. O velho príncipe de Gales. As novelas de Zola. Jardins de inverno. Meu pobre pai querido. Disse esperar que eu não deixasse aquilo acontecer de novo. Minha mãe haveria de ficar terrivelmente aborrecida se soubesse da história. Oh, Deus. Oh, Deus. Lucy tomou um fôlego profundo. O riso finalmente se acabou. Walter olhou para ela e respirou-lhe o perfume. Respirou seus próprios desejos e o terrível poder de atração daquela criatura. E pareceu-lhe que estava vela pela primeira vez. Agora, pela primeira vez, com o cálice meio vazio na sua frente, a garrafa, o cinzeiro sujo, agora que ela se inclinava para trás na sua cadeira, exausta de tanto rir, enxugando os olhos cheios das lágrimas do riso. Jardins de inverno, repetia Aspandreu. Jardins de inverno. Sim, essa é muito boa. Essa é mesmo muito boa. Maravilhosos. Disse Lucy. Os velhos são realmente maravilhosos. Mas mal e mal chegam a ser possíveis. Vocês devem admitir. Exceto, está claro, o pai de Walter. John Bidlach subia vulgarosamente a escada. Estava muito cansado. Que festas pavorosas, pensava ele. Acendeu a luz de seu quarto. Em cima do consolo da lareira uma das mulheres do realismo pouco sedutor de degas estava na sua banheira redonda de lata, tentando esfregar as costas. Na parede freionteira uma rapariga de Renoir tocava piano entre uma paisagem do próprio Bidlach e uma das visões de Dieppe, de Walter Sikert. Acima da cama estavam penduradas duas caricaturas que Max Baerbohm fizera dele, e uma outra de Roveire. Havia uma garrafa de brandy sobre a mesa, com um cifão e um copo. Duas cartas se achavam encostadas de modo visível contra as bordas da bandeja. John Bidlach abriu-as. A primeira continha recortês de jornais que falavam de sua última exposição. O Dali Meio chamava-lhe o veterano da arte inglesa e assegurava aos seus leitores que a mão dele nada perdeu da sua destreza. John amarrotou o recorte e jogou raivosamente na lareira. O outro recorte era de um dos hebdomadários superiores. O tom da crônica era quase de desdém. Julgavam-lhe a última exibição, condenando-a. É difícil acreditar que trabalhos tão baratos e superficiais, e superficiais sem produzirem efeito. Note-se, como os colecionados na presente exposição tenham sido produzidos pelo pintor das viraduras de feno, da Tati Galerie, e das banhistas, mais magníficas ainda, que se acham atualmente em Tantamont House. A antiga destreza estavam a dar-lhe um tom protetor à certeza de que, para um velho caduco que se achava na segunda infância, ele ainda pintava admiravelmente bem. A única diferença entre o crítico hostil e o crítico favorável era que um dissera brutalmente e em termos explícitos o que o outro deixara entrever num elogio protetor. Bidlach chegou quase a desejar que nunca tivesse pintado as banhistas. Abriu outro envelope. Continha uma carta de sua filha Eleanor. Estava datada de Leore. Os bazares são bem o artigo autêntico. Cheios de bichos. Com as suas polulações e com os seus cheiros, dão a impressão de que, atravessando-os, estamos a furar um queijo. Sob o ponto de vista artístico, o que há de entristecedor em toda esta atmosfera oriental é que ela se parece em absoluto com aquelas pinturas de cenas do Oriente que se faziam na freiança em meados do século passado. Tu lhes conheces o gênero, polidas e brilhantes, como as imagens que costumavam vir impressas nas caixas de chá. Quando estamos aqui é que vemos que o estilo é necessário. A tês parda torna as caras uniformes e o suor dá um verniz a pele. Seria preciso pintar com uma superfície pelo menos tão lisa quanto um inglês. Bidlack continuou a ler com delícia. A filha tinha sempre algo de divertido a dizer em suas cartas. Via as coisas com os olhos com que elas se deviam ver. Mas de súbito freio anziu o sobrolho. Ontem, imagina tu quem nos veio ver? Pois foi John Bidlack Jr. Nós o fazíamos em Uaziristan. Mas ele estava aqui. De licença. Eu não o via desde o tempo em que era menina. Podes imaginar a minha surpresa quando um enorme cavaleiro de postura militar e bigode grisalho chegou e me chamou pelo primeiro nome. Ele, está claro, nunca tinha visto o pio. Imulamos os bezerros gordos de que o hotel dispunha, em honra do irmão pródigo. John Bidlack inclinou-se para trás na cadeira e fechou os olhos. O enorme cavaleiro de postura militar e bigode grisalho era seu filho. John Bidlack filho tinha cinquenta anos. Cinquenta. Houvera um tempo em que cinquenta anos parecia uma idade de Matusalém. Se Manette não tivesse morrido prematuramente, lembrou-se das palavras de seu velho mestre na escola de arte de Paris. Mas Manette morreu assim tão jovem. O velho mestre sacudirá a cabeça. Manette tinha apenas cinquenta, respondeu o professor. E Bidlack a custo reprimiu uma risada. E agora o seu próprio filho tinha a idade com que Manette morrera. Um enorme cavaleiro de postura militar e bigode grisalho. E o irmão dele estava morto e enterrado no outro lado do mundo, na Califórnia. Câncer do intestino. Eleanor encontrara-lhe o filho em Santa Bárbara. Um rapaz casado com uma mulher jovem e rica. E que ludia a lei seca na proporção de uma garrafa de gin consumida diariamente entre ambos. John Bidlack pensou na primeira mulher. Amando o cavaleiro de aspecto militar e do californiano que morrera de câncer do intestino. Tinha apenas vinte e dois anos quando casara pela primeira vez. Rose ainda não completara vinte. Amaram-se um ao outro freneticamente, com uma paixão tigrina. O casal altercava, também, de uma maneira um tanto divertida a princípio. Quando as disputas se podiam conciliar meio de fusões de sensualidade tão violentas como as próprias fúrias que elas apaziguavam. Mas o encanto começou a se apagar quando vieram os filhos. Os primeiros dois dentro de vinte e cinco meses. Não havia dinheiro suficiente para conservar os fedelos à distância e pagar profissionais para fazer os trabalhos penosos e menos limpos. A paternidade de John Bidlack nada tinha de sinecura. O seu estúdio se transformou em nursery. Bem depressa os resultados da paixão, os berreiros e as frealdas molhadas. Os sonos interrompidos. Os cheiros tornaram-no desgostoso da paixão. Além do mais, o objeto dessa paixão não era mais o mesmo. Depois do nascimento dos bebês, Rose começou a engordar. Seu rosto fez-se balofo. O corpo engrossava e as carnes se tornavam flácidas. As disputas não se resolviam mais tão facilmente. Agora, ao mesmo tempo, tornavam-se mais frequentes. A paternidade irritava os nervos de John Bidlack. A sua arte lhe fornecia pretextos para ir a Paris. Uma vez partiu quinze dias e ficou ausente quatro meses. As disputas recomeçaram a sua volta. Rose, agora, desgostava-o freioncamente. Os modelos lhe ofereciam consolações fáceis. John teve um caso amoroso extremamente sério com uma senhora casada que tinha vindo à casa dele para que o pintor lhe fizesse um retrato. A vida em casa era um aborrecimento contínuo, temperado cenas de escândalo. Depois num atrito particularmente violento, Rose fez as malas e foi morar em casa dos pais. Levou consigo os filhos. John Bidlack não podia deixar de ficar delicadíssimo se ver livre do bando. O mais velho dos berradores e molhadores de coelhos era agora um cavaleiro enorme de ar militar e bigode grisalho. E o outro tinha morrido de câncer do intestino. John Bidlack não os vira mais, desde que os rapazes tinham vinte e cinco anos. Os filhos tinham permanecido fiéis à mãe. Ela também tinha morrido. Estava já na sepultura havia quinze anos. Gato escaldado. Depois do divórcio John Bidlack prometeu a si mesmo que nunca mais haveria de casar-se de novo. Mas quando a gente já apaixona desesperadamente uma jovem criatura virtuosa e de boa família. Que é que pode fazer? John casou-se outra vez. E aqueles dois breves anos passados com Isabel tinham sido os mais extraordinários. Os mais belos. Os mais felizes de toda a sua vida. Depois ela morrera de parto, estupidamente. John fazia o possível para nunca pensar nela. A recordação era-lhe demasiadamente dolorosa. Entre a imagem rememorada e o momento da recordação, os abismos do tempo e da separação eram mais vastos do que qualquer outro precipício entre o presente e o passado. E, em comparação com o passado que ele tinha partilhado com Isabel, todo presente, fosse ele qual fosse, parecia pálido. Além disso, aquela morte era uma horrível advertência do futuro. Bidlack nunca falava nela. E tudo quanto podia trazer-lhe recordações da morta. Suas cartas. Seus livros. Os móveis de seu quarto. Tudo fora ele destruído ou vendido. John Bidlack queria ignorar tudo quanto não fosse o lugar e o momento presentes. Queria ter a impressão de que acabava de chegar ao mundo e estava destinado a ser eterno. Mas a memória sobrevivia. Embora ele nunca procurasse a viva-la deliberadamente. E embora os objetos que haviam pertencido a Isabel estivessem destruídos. Bidlack não se podia cautelar contra as recordações fortuitas. O acaso tinha descoberto muitas brechas em suas defesas. Aquela noite. A mais larga foi aberta pela carta de Lenor. Mergulhado na sua poltrona, John Bidlack deixou-se ficar sentado muito tempo. Imóvel. Polly Logan estava sentada diante do seu espelho. Passava o pente pelos cabelos. Produzindo pequenas crepitações finas de faíscas elétricas. Minúsculas faíscas. Como minúscula batalha. Minúsculos. Minúsculos espectros trepidantes. Minúscula batalha. Minúsculo espectro da metralha da batalha. Polly pronunciava estas palavras com uma monotonia sonora. Como se as recitasse diante de um auditório. Elas prolongavam morosamente. Carregando-nos RR. Sibilando-nos AS. Zumbindo como uma abelha nos milímetros. Espechando as vogais longas e fazendo-as redondas e puras. Metralhar espectral de espectrais metralhas. Canhoneio espectral. Infinitissimal. Lindas palavras. Elas experimentavam uma satisfação especial em fazê-las rolar daquela maneira. Em escutar com um ouvido apreciador. Positivamente glutão. O retroar das sílabas que eram absorvidas pelo silêncio. Polly sempre gostara de falar sozinha. Era um hábito infantil do qual não se queria desfazer. Mas se isso me diverte. Protestava ela quando os outros riam. Ridicularizando-lhe o hábito. Que não hei de fazer. Não faz mal a ninguém. E recusava-se a deixar que lhe tirassem o vezo a força de rirem dele. Elétrica. Elétrica. Continuou. Baixando a voz e falando num sussurro dramático. Fuzilaria elétrica. Biscoitaria métrica. Ui. O pente se lhe havia enredado num tufo de cabelos emaranhados. Polly inclinou-se para a frente a fim de ver melhor no espelho o que estava fazendo. O rosto refletido se aproximou. Mas Sherry. Exclamou ela em o tom traço. Tuas lair fatiga. Tu esviei-lhe. Devias avergonhar-te de ti mesma. TSC. TSC. Fez estalar a língua nos dentes no ar de desaprovação e sacudiu a cabeça. Assim não serve. Assim não serve. Enfim. Tu não estavas mal esta noite. Minha querida. Como ficas deliciosa de branco. Imitou a voz enfática da senhora. Beterton. O mesmo te desejo e muito mais ainda. Achas que hei de ser parecida com um elefante quando tiver sessenta anos? Enfim. Suponho que a gente deve ficar agradecida mesmo pelos elogios de um elefante. Conta as tuas bênçãos. Conta-as com amor. Cantarolou Polly docemente. E verás com surpresa quanto o te fez senhor. Oh. Céus. Largou o pente. Estremeceu violentamente e cobriu o rosto com as mãos. Céus. Polly sentiu que o sangue lhe subia as faces. Agafe. Que rata enorme e fantástica. Tinha pensado subitamente em Lady Edward. Estava claro que ela ouvira tudo. Mas como foi que eu me arrisquei a fazer aquela referência ao fato de ela ser canadense? Polly lamentou-se. Afogada de vergonha retrospectiva e de embaraço. É o que acontece a quem quer dizer a todo custo coisas brilhantes. E quando penso que foi para Norá que eu desperdicei o meu latim. Norá. Oh. Senhor. Ergueu-se de um salto e, vestindo seu roupão enquanto caminhava, precipitou-se corredor abaixo rumo ao quarto da mãe. A senhora. Logan estava já deitado e tinha apagado a luz. Polly abriu a porta e entrou na escuridão. Mamãe. Chamou ela. Mamãe. O tom de sua voz exprimia urgência e angústia. Que é que há? Respondeu a senhora. Logan. Inquieta. Do fundo da sombra. Polly sentou-se na cairia e procurou as apalpadelas o comutador da cabeceira. Que é que há? A luz brotou com um clique. Que é? Minha querida. Polly atirou-se sobre a cama e escondeu o rosto nos joelhos da mãe. Oh. Mamãe. Se tu soubesses que gafo e terrível eu cometi com Ladia Ward. Se tu soubesses. Esqueci-me de te contar. A senhora. Logan ficou quase zangada se ter sentido ansiosa em pura perda. Quando pomos em jogo toda a nossa força para levantar o que nos parece ser um peso enorme. É desagradável perceber que se trata apenas de um halter de papelão. Que teria sido possível erguê-lo com dois dedos. Era necessário que me viesses acordar do meu primeiro sono para me contar essa história. Perguntou ela com irritação. Polly ergueu os olhos para a mãe. Eu te peço perdão, mamãe. Falou ela, arrependida. Mas se tu soubesses que rata espantosa eu dei. A senhora. Logan não pôde deixar de rir. Eu não teria podido dormir sem primeiro te contar tudo. Continuou Polly. E eu não poderei dormir enquanto não me contares a história. A senhora. Logan tentou mostrar-se severa e sarcástica. Mas os olhos e o sorriso atraíram. Polly tomou-lhe da mão e beijou-a. Eu sabia que não ficaria zangada. Fico. E muito. Não adianta tentares dar-me trotes. Disse Polly. Mas agora é preciso que eu te conte a minha rata. A senhora. Logan emitiu um simulacro de suspiro resignado e, fingindo estar cheia de sono, fechou os olhos. Polly falou. Eram mais de dois horas e meia e ela ainda não tinha voltado para o seu quarto. Haviam discutido não somente a Gaf e Ladiguard, mas também toda a festa, e todos os que nela haviam tomado parte. Ou, melhor, Polly tinha discutido e a senhora. Logan escutado, rido e protestado a rir quando os comentários da filha se tornavam demasiadamente ricos de exuberância mordaz. Mas, Polly, Polly, repreendeu ela a traço. Tu não devias dizer que as pessoas se parecem com elefantes. Mas a senhora. Beterton parece mesmo um elefante. Replicou Polly. É a verdade. E, com o seu dramático sussurro teatral, acrescentou, elevando-se de uma fantasia para outra ainda mais surpreendente. Até o nariz dela parece uma tromba. Mas a senhora. Beterton tem nariz curto. O murmúrio de Polly tornou-se ainda mais dramático. É uma tromba amputada. Cortaram-lhe a ponta quando ela era bebê, como se faz com a cauda dos cachorrinhos. Capítulo 12 Para os clientes privilegiados Spisa nunca fechava o seu restaurante. Eles podiam ficar lá a despeito da lei. E consumir intoxiantes até horas bastante avançadas da madrugada. Conforme lhes apetecesse. Um garçom suplementar chegava à meia-noite para servir esses clientes de valor que desejavam infringir a lei. O velho Spisa tratava de fazer que o valor deles, para a casa, fosse muito alto. O álcool era mais barato no Ritz do que no estabelecimento de Spisa. Era mais ou menos um hora e meia. Apenas um e meia. Gemera Lucy quando esta, Walter e Spandreu deixaram o restaurante. É jovem ainda. Foi assim que Spandreu comentou a noite. Jovem e um pouco insípida. As noites são como seres humanos. Só começam a interessar depois que ficam adultas. Lá pela meia-noite elas atingem a puberdade. Um pouco depois de um hora chegam a maioridade. A sua plenitude está entre dois e dois e meia. Uma hora mais tarde elas vão ficando cada vez mais desesperadas. Como essas mulheres devoradoras de homens e esses homens maduros em declínio que andam a ir santitar num pé só mais violentamente do que nunca. Na esperança de se convencerem a si mesmos de que não são velhos. Depois das quatro horas, as noites entram em plenada composição. E a sua morte é horrível. Verdadeiramente horrível. Ao nascer do sol, quando as garrafas estão vazias, as pessoas têm um aspecto de cadáveras e desejos se desfazem desgosto. Tem um freaco pelas cenas de leito de morte. Confesso. Ajuntou Spandreu. Estou convencida disso. Disse Lucy. E é somente à luz dos fins que se podem julgar os princípios e os meios. A noite acaba de atingir a maioridade. Resta a ver como há de morrer. Antes disso não podemos julgá-la. Walter sabia como a noite ia morrer para ele. No meio das lágrimas de Majora e de sua própria angústia complicada com exasperação. Numa explosão de ódio contra si mesmo e de ódio à mulher para com a qual ele se mostrara cruel. Walter sabia disso mas recusou admiti-lo. Como também recusava admitir que já fosse um e-mail e que Majora estivesse acordada. Perguntando a si mesma que companheiro não tinha voltado. Quando faltavam cinco minutos para uma hora. Walter olhar o relógio e declarara que era tempo de partir. Ficar para quê? Spandreu não se mexia. Nenhuma esperança de ficar um momento a sós com Lucie. Não lhe restava nem essa justificativa para fazer Majora sofrer. Ele a torturava. Não para que pudesse ser feliz. Mas sim apenas para se deixar ficar ali aborrecido. Doente. Exasperado. Impacientemente infeliz. Eu tenho mesmo de ir. Disser a ele. Erguendo-se. Mas Lucie protestara. Pedira num tom bajulador. Ordenara. No fim de contas Walter tornara a sentar-se. Isso acontecer havia mais de meia hora. E agora os três se achavam em Soul Square e à noite. A crer em Lucie e Spandreu. Mal havia começado. Acho que já é tempo de veres que aspecto tem um comunista revolucionário. Disse Spandreu a Lucie. Lucie não queria outra coisa. Pertenço a uma espécie de clube. Explicou Spandreu. Ofereceu-se para levá-los lá. Hão de estar visíveis ainda alguns inimigos da sociedade. Segundo Espero. Prosseguiu ele. Logo que mergulharam na obscuridade refrescante. Bons sujeitos. Na maioria. Mas ridiculamente poeris. Alguns deles parecem acreditar sinceramente que uma revolução possa tornar o povo mais feliz. É encantador. É deveras tocante. Emitiu a sua risada silenciosa. Mas eu sou um esteta nessas matérias. Dinamite. Amor a dinamite. Mas qual é a utilidade da dinamite? Se não acreditas na utopia? Perguntou Lucie. A utilidade? Mas não tens olhos? Lucie olhou em tomo. Não vejo nada de particularmente horrendo. Eles têm olhos e não veem. Spandreu fez alto. Tomou o braço dela com uma das mãos e com a outra apontou a praça. A fábrica de conservas deserta. Transformada em salão de bailos. A maternidade. A casa de Spisa. Os editores do Osmo. E outrora. Ajuntou ele. O palácio do duque de Momolt. Tu podes imaginar os fantasmas. Foi inspirado de um desejo mais divino. O pai o gera com um requinte bem mais fino. E assim em diante. Conheces o retrato dele depois de execução. Deitado sobre um leito. Com o lençor puxado até o queixo. De maneira que não se possa ver o lugar em que o pescoço foi cortado. É de Kniller. Ou de Lely. Momolt e conservas. As parturientes. E o osso. A dança e o champanhe a despisa. Pensa um pouco em tudo isso. Pensa um pouco. Estou pensando. Respondeu Lucy. Intensamente. E ainda perguntas qual é a utilidade da dinamite. Continuaram a caminhar. Diante da porta de uma casinhola em A.C.T. Gilles. Spandreu fê-los parar. Esperem um momento. Disse. Fazendo aos outros um sinal para que mergulhassem na sombra. Tocou a campainha. A porta se abriu imediatamente. Houve um breve coloquio na obscuridade. Depois Spandreu se voltou e chamou os companheiros. Estes o seguiram até um vestíbulo sombrio. Subiram uma escada atrás dele e entraram numa sala brilhantemente iluminada do primeiro andar. Dois homens se achavam de pé junto da lareira. Um hindu de turbante e um homenzinho de cabelos ruivos. Ao som de passos. Eles se voltaram. O homem de cabelos ruivos era Elidji. Spandreu. Bidlach. Alçou as invisíveis sobrancelhas cor de areia num sinal de espanto. E quem andar fazendo aqui é essa mulher? Pensou ele. Lucy avançou com as mãos estendidas. Somos conhecidos velhos. Disse ela com um sorriso cordial de quem reconhece um amigo. Elidji. Que se preparava para dar ao rosto uma expressão de freio e exaustiu. Surpreendeu-se a retribuir o sorriso da moça. Um táxi desembocou na rua. Quebrando o silêncio num brusco sobressalto. Majore sentou-se na cama e pôs-se à escuta. O ronco da máquina ia ficando cada vez mais forte. Era o táxi de Walter. Dessa vez ela tinha certeza. Ela sabia. O carro se aproximava cada vez mais. Ao pé da pequena elevação que ficava à direita da casa. O condutor engrenou em segunda. O motor roncou mais agudamente. Como uma vez passanhada. Cada vez mais e mais perto. Majore estava possuído uma ansiedade que era ao mesmo tempo do corpo e do espírito. Arquejava. O coração lhe batia forte. Irregularmente. Batia. 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 E depois parecia estacar. A batida esperada não se fazia ouvir. Era como se sob os pés dela se tivesse aberto um alçapão sobre o vácuo. Sentia o terror do vazio. Da descida. Da queda. E a batida seguinte. Retardada. Seria o impacto de seu corpo contra a terra dura. Mais perto. Mais perto. Majore chegava quase a temer à volta de Walter. Embora tivesse ansiado tão dolorosamente ela. Temia as emoções que havia de sentir à vista dele. As lágrimas que havia de derramar. As censuras que não deixaria de lhe fazer. A despeito de si mesma. E que diria e faria Walter. Quais seriam os seus pensamentos? Majore tinha medo de imaginar. Mais perto ainda. O som passava justamente baixo da sua janela e lá afastava-se. Retirava-se. Diminuía. E ela tinha tanta certeza que era o táxi de Walter. Deitou-se de novo. Se ao menos tivesse podido dormir. Mas aquela ansiedade física do corpo não o permitia. O sangue martelava-lhe nos ouvidos. Tinha pele quente e seca. Doíam-lhe os olhos. Ela se deixou ficar completamente imóvel. Deitada de costas. Com os braços cruzados sobre o peito. Como uma morta pronta para a inumação. Dorme. Dorme. Sussurrava para si mesma. Imaginava-se estendida. Num relaxamento de músculos. Sem crispações. Adormecida. Mas de súbito uma mão maliciosa parecia dedilhar-lhe os nervos retezados. Um tique violento lhe contraía os músculos dos membros. Ela sobressaltava-se. Como que sob o choque do terror. E a reação física do medo evocava-lhe no espírito uma emoção de pavor. Avivando e intensificando a ansiedade dolorosa que não cessara de acompanhar-lhe os esforços conscientes para atingir a tranquilidade. Dorme. Dorme. Repousa o corpo. Era inútil continuar na tentativa de recuperar a calma. De esquecer. De dormir. Majora permitiu que a sua angústia viesse à tona. Que quer ele fazer-me tão infeliz? Voltou a cabeça. Os ponteiros luminosos do relógio. Sobre a mesinha que havia ao lado da cama. Indicavam três horas menos um quarto. Três menos um quarto. Walter sabia que ela nunca podia dormir antes do seu regresso. Walter sabe que estou doente. Falou Majora em voz alta. Ele não fará caso. Um novo pensamento lhe ocorreu de súbito. Talvez ele queira que eu morra. Morrer. Não ser. Não ver nunca mais o rosto dele. Deixá-lo com a outra mulher. Vieram-lhe lágrimas aos olhos. Talvez Walter estivesse procurando matá-la deliberadamente. Não era despeito de seu estado de saúde que ele a tratava assim. Era. Antes. Porque ela sofreia muito e muito. Era precisamente porque ela estava doente. Walter era cruel de propósito. Ele esperava. Ele queria que ela morresse. Que ela morresse e o deixasse em paz com a outra mulher. Majora escondeu o rosto no travesseiro e soluçou. Não tornaria a vê-lo. Nunca. Nunca mais. Treva. Solidão. Morte. Para sempre. Para sempre e sempre. E. Ainda acima. Aquilo tudo era tão injusto. Seria ela a culpada não ter recursos para se vestir bem? Se eu tivesse dinheiro para comprar os vestidos que ela compra. Chanel. Chanel. Lanvin. As páginas do Vogue flutuavam-lhe diante dos olhos. Molineux. Grout. Numa dessas casas onde a elegância se vendia barato. Onde se vestiam as cocotes. Numa rua que desempocava em Shaftesbury Avenue. Havia um modelo de 16 guinéis. Ele gosta dela porque ela é atraente. Mas se eu tivesse o dinheiro necessário. Não era justo. Walter não era rico. E quem sofreia-lhe as consequências disso era ela. Majore. Tinha de sofrer porque ele não ganhava o bastante para lhe comprar bons vestidos. E depois havia o bebê. Walter fazia também sofrer ele. Filho dele. E Walter se atediava. Porque ela estava sempre cansada e doente. Ele já não a amava mais. Era a maior de todas as injustiças. Uma célula se multiplicar e se fizer a verme. O verme se fizer a peixe. E o peixe se estava transformando no feto de um mamífero. Majore sentia-se nauseado e cheio de fadiga. Dali a 15 anos um rapaz haveria de receber a confirmação. Enorme em suas vestes. Como um navio armado em galera. O bispo diria. Renovais aqui. Na presença de Deus e desta congregação. As promessas solenes e os votos que foram em vosso nome feitos no vosso batismo. E o espeixe responderia. Com uma convicção apaixonada. Sim. Pela milésima vez Majore lamentou a sua gravidez. Walter podia não conseguir matá-la agora. Mas isso havia de acontecer em qualquer caso quando o filho nascesse. O doutor dissera que seria difícil para ela ter um bebê. A pelvis era estreita. A morte reapareceu diante de Majore. Como um poço enorme que se lhe abria aos pés. Um ruído fez-lhe estremecer violentamente. A porta de entrada do apartamento estava sendo aberta a surdina. Os gonzos guincharam. Ouviram-se passos abafados. Outro guincho. O clique mal perceptível do trinco de mola que era cuidadosamente reposto no lugar. Depois um novo ruído de passos. Mais um pequeno ruído seco. E simultaneamente a luz surgiu numa tira amarela debaixo da porta que separava o quarto de Majore do de Walter. Walter tensionaria-lhe ir para a cama sem vir dar-lhe boa noite. Ela se deixou ficar imóvel, desperta e palpitante, com os olhos escancarados, escutando os ruídos que vinham do outro compartimento e as batidas rápidas e terrificadas de seu próprio coração. Walter sentou-se na cama para desatar os cordões dos sapatos. Estava a perguntar a si mesmo que não entrara três horas mais cedo, e que, mesmo, chegara a sair. Detestava as multidões. Não podia suportar o álcool, e o ar duas vezes respirado. Os cheiros, a fumaça dos restaurantes agiam sobre ele como um veneno deprimente. Walter tinha sofreído sem nenhum propósito. A não ser aqueles dolorosos e exasperantes momentos no táxi. Não conseguirá ficar a sós com Lucy aquela noite. As horas que passara com ela tinham sido horas de aborrecimento e impaciência, infindavelmente longas. Minuto de tortura após minuto de tortura. E a tortura do desejo e do ciúme tinha sido reforçada pela tortura da consciência de sua própria culpabilidade. Cada minuto de demora no restaurante despisa. Cada minuto passado entre os revolucionários era um minuto que retardava a consumação de seu desejo e que, fazendo crescer a infelicidade de Marjorie, fazia ao mesmo tempo crescer o seu próprio remorso e a sua própria vergonha. Eram mais de três horas quando eles deixaram finalmente o clube. Iria Lucy mandar Spandreu embora e deixar que ele, Walter, a conduzisse a casa. Olhou para ela. Seus olhos eram eloquentes. Ele queria. Ele ordenava. Teremos sanduíches e bebidas lá em casa. Disse Lucy quando os três se viram na rua. Eis uma notícia felicíssima. Tornou Spandreu. Vem comigo, Walter querido. Lucy tomou-lhe da mão. Apertou afetuosamente. Walter sacudiu a cabeça. Tenho de ir para casa. Se a aflição matasse, ele teria morrido ali na rua. Mas não podes deixar-nos agora, protestou Lucy. Já que vieste até aqui, é indispensável que vás até o fim. Vamos. Puxou pela mão. Não, não. Mas o que ela dissera era verdade. Dificilmente Walter poderia fazer uma júria mais desgraçada do que já tinha realmente feito. Se ela não existisse mais, refletiu. Se acontecesse ela morrer, um aborto, envenenamento do sangue. Spandreu olhou para o relógio. Treze e meia. A agonia está quase a principiar. Walter escutava com horror. Estaria o homem a ler-lhe os pensamentos. Muni desconfortes e de nutri sainte religião. O teu lugar é ao pé do leito, Walter. Não podes deixar que a noite morra sozinha. Como um cão numa sarjeta. Como um cão numa sarjeta. As palavras eram terríveis. Condenavam-no. Eu tenho de ir. Foi inflexível. Com um atraso de três horas. Afastou-se a pé. Em Oxford State achou um táxi. Esperando. Ele sabia que era em vão. Chegar a casa sem ser percebido. Fez parar o táxi na estação de Schalke Farm e percorreu a pé as últimas centenas de metros que o separavam da porta da casa cujos dois andares superiores ele ocupava com Majore. Tinha subido a escada de gatinhas a abrir a porta com as precauções no assassino. Nenhum ruído vinha do quarto da amante. Walter se despiu. Lavou-se. Como se estivesse efetuando uma operação perigosa. Apagou a luz e foi para a cama. A escuridão. O silêncio absoluto. Estava salvo. Walter. Foi com a sensação de um criminoso condenado à morte que se vê despertado pelos guardas na madrugada da execução que ele respondeu, pondo na voz um arremedo de surpresa. Estás acordada, Majore? Levantou-se e caminhou, como da célula para o cada falso, para o quarto dela. Tu me queres fazer morrer, Walter. Como um cão numa sarjeta, sozinha. Ele fez menção de tomá-la nos braços. Majore repeliu-o. A sua angústia se transformara momentaneamente em cólera. E o seu amor numa espécie de ódio e de ressentimento. Não sejas ainda hipócrita acima de tudo. Disse ela. Que não podes dizer freioncamente o que me odeias. Que gostarias de te veres livre de mim. Que ficarias contente se eu morresse. Que não podes ser honesto e dizer-me tudo isso. Mas há troco de que hei de dizer o que não é verdade? Protestou ele. Vais, então, dizer que ainda me amas? Perguntou Majore sarcasticamente. Walter, ao pronunciar as últimas palavras, chegar a quase acreditar nelas. Aliás, era verdade. De certo modo. Mas eu te amo. Eu te amo. Essa outra coisa é uma espécie de loucura. Independente da minha vontade. Não a posso evitar. Se soubesse como me sinto desgraçado, que brutalhão sem nome eu sou. E tudo o que ele tinha sofreído de desejo contrariado, de remorso, de vergonha e ódio de si mesmo parecia cristalizar-se, meio dessas palavras, numa agonia única. Ele sofreia-lhe, e compadecia-se dos seus próprios sofreimentos. Se soubesse, Majore. E de súbito alguma coisa no seu corpo pareceu quebrar-se. Uma invisível mão segurou-lhe a garganta. Seus olhos foram cigados pelas lágrimas. E uma força interior, que já não era ele, sacudiu-o dos pés à cabeça e lhe arrancou, a despeito de sua vontade, um grito abafado que mal chegava a ser humano. Ao som desse soluço espantoso saído da treva, a cólera de Majore desapareceu de repente. Ela agora sabia apenas que Walter era infeliz, e que ela o amava. Chegou mesmo a sentir remorso de sua cólera, das palavras amargas que proferira. Walter, meu querido, estendeu os braços e puxou contra o seu corpo. O rapaz se deixou ficar assim como uma criança, na consolação daquele abraço. Sentes prazer em atormentá-lo? Inquiriu Spandreu enquanto ambos caminhavam rumo da Sharing Crossroad. Atormentar quem? Perguntou Lucy. Walter. Mas eu não o atormento. Mas não o deixes dormir contigo. Retrucou Spandreu. E ainda afirmas que não o atormentas. Pobre desgraçado. Mas que hei de aceitá-lo, se não tem vontade. Realmente, que? No entanto, deixar o rapaz assim na incerteza é simplesmente torturá-lo. Mas eu gosto dele. Disse Lucy. É um companheiro tão bom. Novo demais, é claro. Mas realmente quase ideal. E te garanto que não o atormento. Ele é que se atormenta. Spandreu reteve a sua risada o tempo suficiente para assobiar. Chamando um táxi que ele tinha visto no fim da rua. O chofer deu a volta e parou em frente deles. Spandreu ainda ria silenciosamente quando subiram para o veículo. Enfim, ele não faz senão receber o que merece. Continuou Spandreu do seu canto escuro. E o verdadeiro tipo do assassinado. Do assassinado? São precisos dois para haver um assassínio. Há vítimas natas. Nascidas para terem a gorja cortada. Ao mesmo passo que os cortadores de carótidas nascem para serem enforcados. Isso se lhes pode ler nas caras. Há um tipo de vítima como há um tipo de criminoso. Walter é evidentemente uma vítima. Ele, assim dizer, convida os outros a que o maltratem. Pobre Walter. E é nosso dever, continuou Spandreu, fazer que ele receba os maus tratos e que fez jus. Que não fazer que ele não os receba? Pobre cordeirinho. Devemos estar sempre do lado do destino. Walter nasceu manifestamente para apanhar. É nosso dever cooperar com a sorte dele. É o que vejo com satisfação que estás fazendo. Mas eu te asseguro que não. Tens fogo? Spandreu riscou o fósforo. Com um cigarro preso aos lábios finos. Lucy se inclinou para beber a chama. Spandreu a tinha visto inclinar-se daquela maneira. Com o mesmo movimento vivo. Gracioso e ávido. Inclinar-se sobre ele para lhe beber os beijos. E o rosto que o se aproximou dele agora estava concentrado e fixamente atento na chama. Do mesmo modo que ele o tinha visto concentrado e fixamente atento na iluminação interior do prazer próximo. Os pensamentos e os sentimentos são numerosos e diversos. Mas não existem senão uns poucos gestos. A máscara tem somente uma meia dozia de caretas para exprimir mil coisas. Lucy impertigou-se. Spandreu jogou o fósforo para fora da janela. A ponta vermelha do cigarro se avivava e se sumia na escuridão. Lembras-te daquela nossa curiosa temporada em Paris? Perguntou ele. Pensando ainda no rosto dela concentrado e ansioso. Outrora. Havia três anos. Ele a tivera como amante um mês. Lucy fez com a cabeça que sim. Lembro-me de que foi uma aventura quase ideal. Enquanto durou. Mas tu eras horrivelmente volúvel. Em outras palavras. Eu não fiz a baderna que esperavas quando me deixaste tom trivete. É mentira. Disse Lucy com indignação. Tu já tinhas começado a te afastar muito antes que eu sonhasse com Tom. Pois bem. Seja como quiseres. Para falar a verdade. Não eras o gênero de vítima que meu gosto exigia. Não havia nada de vítima em Lucy. E muito pouco também. Pensar a ele com frequência. De mulher comum. Lucy sabia procurar o prazer como um homem procura o seu. Sem remorso. Com toda a força de espírito. Sem permitir que seus pensamentos e sentimentos ficassem minimamente atingidos. Espandreu não gostava de ser usado e explorado para prazer de outrem. Queria ser o explorador. Mas com Lucy não havia possibilidade de escravidão. Eu sou como tu. Ajuntou ele. Preciso de vítimas. Subentende-se então que eu sou um dos criminosos. Julguei que estivéssemos a muito de acordo a esse respeito. Minha Lucy. Jamais concordei com coisa alguma na minha vida. Protestou ela traço. E jamais hei de concordar. Pelo menos. Durante mais de meia hora de cada vez. Foi em Paris. Lembras-te? Na Chalmier. Havia um jovem que pintava os lábios na mesa próxima. E que tinha um bracelete de diamantes e de platina. Lucy sacudiu a cabeça num sinal afirmativo. Sorrindo. E tu me chamaste anjo. Ou coisa que valha. Anjo mal. Precisou ele traço. Anjo mal de nascença. Para um homem inteligente. Maurício. Tu dizes besteiras aos montes. Acreditas sinceramente que haja coisas direitas e coisas tortas? Spandreu tomou-lhe da mão e beijou-a. Querida Lucy. Tu és esplêndida. E não deves esconder nunca os teus talentos. Bravos. Ó bom e fiel sucubo. Beijou-lhe a mão de novo. Continua a fazer o teu dever como tens feito até agora. É tudo quanto o céu exige de ti. Eu procuro simplesmente divertir-me. O táxi estacou diante da casinha de Lucy. Em Bruton Street. E sem muito êxito. Ajuntou ela ao de ser do carro traço. Só Deus sabe. Olha. Eu tenho dinheiro. Estendeu ao condutor uma nota de 10 shillings. Lucy insistia. Quando se achava com homens. Em pagar o mais possível. Pagando. Ela era independente. Podia agir como entendia. E ninguém me ajuda muito. Continuou. Tateando com a chave para achar a fechadura. Vocês todos são assombrosamente insípidos. Na sala de jantar esperávamos uma bela natureza morta de garrafas. Freutas e sanduíches. Nas curvas dos flancos polidos da garrafa térmica as imagens de ambos. Refletidas. Passeavam fantasticamente num universo não euclidiano. O professor Dewar tinha liquefeito hidrogênio a fim de que a sopa de Lucy pudesse conservar-se quente para ela até as primeiras horas da madrugada. Cima do bufete estava pendurada uma das pinturas de John Bidlack que representavam cenas de teatro. Uma cuva da galeria. Uma fileira de rostos em declive. Um canto do procênio brilhante. Como isso está bem? Disse Spandreau. Pondo a mão em pala sobre os olhos para ver o quadro mais claramente. Lucy não fez comentário. Estava a mirar-se num velho espelho de vidro embaciado. Que hei de fazer quando ficar velha? Perguntou ela de súbito. Que não morrer. Sugerei o Spandreau com a boca cheia de pão e de fígado de ganso de Estrasburgo. Acho que vou me dedicar à ciência. Como velho. Não existe algo a que se possa chamar zoologia humana. Eu me fatigaria muito depressa das rãs. Prosseguiu ela. Falar em rãs. Acrescentou aquele homenzinho de cabelos cor de cenoura e me agradou um pouco. Como e o nome dele? E Lidje. Como ele nos detesta sermos ricos. Não me arroles no número dos ricos. Se soubesses. Spandreau sacudiu a cabeça. Esperemos que ela traga algum dinheiro quando vier amanhã. Pensava ele. Recordando-se do recado que Lucy lhe trouxera da mãe. Tinha lhe escrito que o caso era urgente. Gosto das pessoas que sabem odiar. Continuou Lucy. E Lidje sabe odiar. Está todo recheado de teorias. De fel e de inveja. Ansia fazer saltar vocês todos e dinamite. E então o que não faz? Que tu não fazes. Não foi para isso que o teu clube foi criado. Há uma leve diferença entre a teoria e a prática. Tu sabes. E quando se é comunista, militante e materialista, científico e admirador da Revolução Russa. A teoria é das mais esquisitas. Devias ouvir o nosso jovem amigo falar do homicídio. O que o interessa especialmente é, está claro, o assassino político. Mas ele não faz muita distinção entre os diferentes ramos da profissão. Segundo Lidje, uma espécie é tão inofensiva e moralmente diferente como outra. A nossa vaidade faz nos exagerar a importância da vida humana. O indivíduo é nada. A natureza importa apenas a espécie. E assim em diante. E estranho, comentou Spandreu num parêntese, como as últimas manifestações de arte e de política são geralmente fora de moda e até primitivas. O jovem Lidje fala como uma mistura de Tenezon-Henon em memoria mais um índio do México ou um malaio que procura decidir se a entrar em amoque. Ele justifica a indiferença mais primitiva, mais selvagem, mais animal para com a vida meio de argumentos científicos obsoletos. É verdadeiramente muito estranho. Mas que há de ser a ciência obsoleta? Enquiriu-lo-se. Porque, no fim das contas, o próprio Lidje é um cientista. Mas é também um comunista. O que significa que ele está saturado do materialismo do século XIX. Ninguém pode ser comunista verdadeiro sem ser também mecanista. E necessário acreditar que as únicas realidades fundamentais são o espaço, o tempo e a massa. E que todo o resto é disparate, mera ilusão e, ainda acima, ilusão burguesa. Pobre Lidje. Como seria para um cristão a ideia da não existência de Jesus. E Lidje é homem de ciência. Mas seus princípios o levam a lutar contra toda a teoria científica que tenha menos de 50 anos de idade. É uma coisa deliciosamente cômica. Não resta dúvida. Disse Lucy, bocejando. Isto é, no caso de estarmos interessados em teorias. O que não acontece comigo. Mas acontece comigo. Retorquei o espandreu. Assim, eu não te peço desculpas. Mas, se preferes, posso dar-te exemplos das inconsequências práticas do homenzinho. Descobri, não há muito tempo. E de uma maneira completamente casual. Que Lidje tem o sentimento mais tocante de lealdade familiar. Ele sustenta a mãe, custeia a educação do irmão mais novo e deu 50 libras à irmã quando ela se casou. Que mal há nisso. Mal. Mas é desagradavelmente burguês. Em teoria, Lidje não vê distinção entre sua mãe e qualquer outra mulher idosa. Sabe que, numa sociedade racionalmente organizada, ela seria levada para a câmara de asfixia a causa da sua artrite. A despeito disso, envia a velha não sei quanto semana a fim de lhe tornar possível arrastar uma existência inútil. Eu o encrepei disso outro dia. E Lidje curou e ficou terrivelmente transtornado. Como se tivesse sido apanhado ao fazer trapaça num jogo de cartas. Assim, para restaurar o próprio prestígio, teve de mudar de assunto e começou a falar sobre o assassínio político e as suas vantagens. Com a ferocidade mais admiravelmente calma, desprendida e científica deste mundo. Eu me limitei a rir. Num destes dias, ameaceio, eu te pegarei pela palavra e te convidarei para uma expedição de caça ao homem. E o mais importante é que eu vou convidá-lo mesmo. A menos que continues a conversar fiado, como todos os outros. Sim, concordou Spandreu Traço. A menos que eu continue a conversar fiado. Se um dia parares de tagarelar e fizeres algo de positivo, faze que eu saiba. As coisas assim ganhariam mais vida. Ou mais morte, talvez. Mas a vitalidade mortal é realmente a mais viva de todas. Lucifre e Anzio Sobrolho. Estou tão enfarada destas espécies ordinárias e convencionais de vitalidade. A juventude na proa e o prazer é o leme. Tu sabes. É tolo. É monótono. A energia parece ter hoje em dia tão poucas maneiras de se manifestar. Julgo que no passado era diferente. Havia violência e ao mesmo tempo o amor. É o que queres dizer? É isso. Lucifre fez com a cabeça um sinal afirmativo. A vitalidade não era tão exclusivamente bordeleira. Para usar um termo cru. Eles sabiam quebrar também o sexto mandamento. Hoje em dia muitos policiais. Muitos. Demais. Não permitem nem que pestanejemos. A gente devia experimentar tudo. Mas de que serviria isso? Uma vez que, como pareces pensar, não há coisas certas nem coisas erradas. Não existe nem o bem nem o mal. De que eu serviria? De que eu serviria? Mas poderia haver experiências divertidas. Experiências excitantes. Mas essas experiências nunca poderiam ser lá muito excitantes se não sentíssemos que era um mal. Um erro. O tempo e o hábito tinham tirado a maldade de quase todos os atos que outrora lhe julgara pecaminosos. Espandreu os realizava com tão pouco entusiasmo como teria realizado o ato de tomar o trem da manhã para a cidade. Há pessoas. Continuou ele com um ar meditativo. Tentando precisar o que havia de obscuro e vago nas suas próprias sensações. Há pessoas que não podem conceber o bem se não pecando contra ele. Mas quando os velhos pecados cessam de ser considerados como tais, que acontece? A discussão continuava dentro do cérebro de Espandreu. A única solução parecia ser cometer pecados novos e progressivamente mais sérios. Para experimentar tudo. Como dissera Lucy em seu jargão. Uma das maneiras de conhecer Deus. Disse ele lentamente. À guisa de conclusão. E negá-lo. Meu bom Maurício. Protestou Lucy. Vou parar. Riu. Mas, na verdade, se é acaso para dizer meu bom Maurício. Traço. Se és igualmente insensível ao bem e ao pecado contra o bem. Para que? Então, queres praticar desses atos que provocam a interferência da polícia? Lucy deu de ombros. Curiosidade. A gente se aborrece. Aí. A gente se aborrece. Espandreu tornou a rir. Apesar de tudo eu penso que o sapateiro não devia ir além da chinela. E qual é a minha chinela? Espandreu sorriu arreganhadamente. A modéstia. Começou ele. Me impede. Capítulo 13 Walter dirigia-se para a fliete estreite. Não se sentia precisamente feliz. Mas estava pelo menos calmo. Calmo a ideia de que tudo agora estava arranjado. Sim. Tudo tinha sido arranjado. Tudo. Por quê? No curso da explosão emocional da última noite. Tudo tinha vindo à superfície. Para começar. Ele não tornaria a ver Lucy nunca mais. Isso estava definitivamente decidido e prometido. Tanto para o seu bem como para o de Majore. Depois. Ia passar todas as noites com Majore. E finalmente ia pedir um aumento a burlapio. Tudo estava assentado. O próprio tempo parecia saber disso. Era um dia de bruma branca tenaz. Tão intrinsecamente calmo que todos os ruídos de Londres pareciam um contrassenso. O tráfego rugia e se precipitava. Mas sem tocar. Entretanto. A quietude e o silêncio essenciais do dia. Tudo estava ajustado. O mundo recomeçava outra vez. Talvez não de uma maneira lá muito triunfal. Não de todo brilhante. Mas com resignação. Com uma calma absoluta que coisa alguma podia turbar. Lembrando-se do incidente da noite anterior. Walter esperava ser recebido freiamente na redação. Mas. Pelo contrário. Burlap estava em um de seus dias de maior cordialidade. Também se lembrava da noite passada e estava ansioso que Walter a esquecesse. Chamou-lhe meu velho. Apertou-lhe afetuosamente o braço. Sentado em sua cadeira. Ergueu os olhos para o rapaz. Aqueles olhos que não exprimiam nada. Que eram apenas dois buracos metidos na escuridão interior do crânio. Sua boca. Entretanto. Sorriu encantadora e sutilmente. Walter retribuiu-lhe o meu velho sorriso. Mas com uma consciência dolorosa de insinceridade. Burlap sempre lhe produzia aquele efeito. Na presença dele Walter nunca se sentia absolutamente honesto ou sincero. Era uma sensação desagradável e extremo. Com Burlap ele era sempre. De certa maneira obscura. Mentiroso e comediante. E ao mesmo tempo. Tudo quanto dizia. Mesmo quando exprimia suas convicções mais íntimas. Transformava-se numa espécie de falsidade. Gostei do teu artigo sobre Rimbaud. Declarou Burlap. Ainda apertando o braço de Walter. Ainda sorrindo para ele. Sentado na sua cadeira giratória atirada para trás. Isso me alegra. Respondeu Walter. Sentindo com um certo mal-estar que aquela observação não era realmente dirigida a ele. Mas sim alguma parte do próprio espírito de Burlap. Que tinha sussurrado. Tu devias dizer algo de agradável sobre o artigo dele. E que estava vendo a sua exigência satisfeita a outra parte do espírito do mesmo Burlap. Que homem. Exclamou Burlap. Era uma criatura que acreditava na vida. Não achas. Desde que Burlap exercia as funções de chefe da redação. Os artigos editoriais do Literario World tinham quase todas as semanas proclamado a necessidade de acreditar na vida. A fé de Burlap na vida era uma das coisas que mais inquietavam Walter. Que significação encerrariam aquelas palavras. Walter nunca chegara a ter a mais leve ideia. Burlap jamais explicara. Era preciso entender a intuição. Quem não o conseguisse estaria condenado ao inferno. Walter supunha achar-se entre os malditos. Era pouco provável que viesse um dia esquecer a sua primeira entrevista com o futuro chefe. Ouvi dizer que o senhor precisa de um redator adjunto. Principiar a ele timidamente. Burlap fez com a cabeça um sinal afirmativo. Sim. Preciso. E, depois de um enorme e horrível silêncio, o homem subitamente olhou para Walter com seus olhos vazios e perguntou. O senhor acredita na vida? Walter corou até a raiz dos cabelos e respondeu. Sim. Era a única resposta possível. Houve outro deserto de silêncio e depois Burlap tornou a erguer os olhos. O senhor é virgem? Incrio. Walter corou ainda mais violentamente. Hesitou. E fim sacudiu a cabeça. Foi somente mais tarde que descobriu, meio de um dos artigos do próprio Burlap, que o diretor do literário ouro tinha modelado sua atitude de acordo com a dito Stoy. Indo direito às grandes coisas simples e fundamentais, segundo a descrição que o próprio Burlap fazia das impertinências espirituais do velho apóstolo salvacionista. Sim. Rimbald certamente acreditava na vida. Aqui é seu Walter com uma voz mole, sentindo-a pronunciar as palavras a mesma impressão que sentia quando tinha de escrever uma carta de pesames. Falar a respeito da fé na vida era uma falta de sinceridade da mesma ordem que falar em sentidas condolências e em vossa perda irreparável. Rimbald acreditava tanto na vida, continuou o Burlap, baixando os olhos e meneando a cabeça, ao passo que pronunciava as palavras como se as ruminasse traço, de maneira tão profunda que estava pronto até para renunciar a ela. É assim que eu interpreto o seu abandono da literatura, um sacrifício consciente. Ele usa com demasiada facilidade as grandes palavras, pensou Walter. Walter. O que quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Oh! Oh! Ser o melhor poeta de sua geração e, sabendo disso, abandonar a poesia, é perder a própria vida para salvá-la. É acreditar verdadeiramente na vida. A sua fé era tão forte que ele estava disposto a perder a sua vida, na certeza de ganhar uma vida nova e melhor. Sim, com demasiada facilidade. Walter sentia-se cheio de embaraço. Uma vida de contemplação mística e de intuição. Oh! Se ao menos se soubesse o que ele fez e pensou na África. Se ao menos se soubesse. Walter teve a coragem de replicar. Contrabandeava armas de fogo para o imperador Menelik. E, a julgar suas cartas, Rimbau parece ter pensado sobretudo em ganhar bastante dinheiro para se estabelecer. Levava 40 mil freancos no cinturão. 10 quilos de ouro em torno dos rins. Falar em ouro, pensou Walter, preciso falar-lhe a respeito do meu ordenado. Mas, ao ouvir falar nos fuzis de Menelik e nos 40 mil freancos, Burlap sorriu com uma expressão de indulgência cristã. Mas tu realmente pensas? Perguntou ele, que o contrabando de armas e o dinheiro eram as coisas que ocupavam o espírito dele no deserto dele. Do autor de Les Illuminations, Walter corou, como se tivesse cometido uma grave inconveniência. São esses os únicos fatos que conheço, respondeu ele, desculpando-se. Mas há uma intuição que vê mais fundo do que os simples fatos. Intuição profunda era o nome que Burlap gostava de dar à sua própria opinião. Ele estava apanhando o sentido da vida nova. Estava ganhando o reino do céu. É uma hipótese, disse Walter, contrafeito, desejando que Burlap nunca tivesse lido o Novo Testamento. Para mim, retorquei o Burlap, é uma certeza. Uma certeza absoluta. Falava com muita ênfase, sacudindo a cabeça com violência. Uma certeza completa e absoluta, repetiu, hipnotizando-se com a reiteração da freiazia ao ponto de entrar num estado fictício de convicção apaixonada. Completa e absoluta. Silenciou, mas interiormente continuou a se açoitar até entrar num furor místico. Pensou em Rimbaud ao ponto de se transformar ele próprio em Rimbaud. E depois, subitamente, o seu diabinho meteu para fora a carantonha arreganhada e cochichou. Dez quilos de ouro a cinta. Burlap exorcizou o demônio, mudando de assunto. Viste os livros novos para a resenha? Perguntou, apontando para uma dupla pilha de volumes que se achava um canto da mesa. Metros e metros de literatura contemporânea. Foi presa de uma exasperação humorística. Que será que os autores não param? É uma doença. Um fluxo de sangue. Como aquele de que sofre ele àquela pobre senhora da Bíblia. Lembras-te? Aquilo de que Walter se lembrava principalmente era de que aquela comparação era de Pilipe e Carles. Burlap levantou-se e começou a examinar os livros. Piedade para o pobre crítico. Disse ele com um suspiro. O pobre crítico não seria a deixa esperada para começar a sua conversa sobre o ordenado. Walter criou ânimo. Concentrou a sua vontade. Eu estava justamente a considerar. Principiou. Mas Burlap, quase ao mesmo tempo, tinha começado a falar sua vez. Vou chamar Beatrice. Disse, apertando três vezes na campainha. Perdão. Que dizias? Nada. O pedido tinha de ser transferido. Não podia ser feito em público, particularmente quando o público era Beatrice. Maldita Beatrice, pensou Walter, com um ódio injusto. Que vinha a ela fazer de graça a revisão de provas e a redação de notícias curtas. Simplesmente porque tinha rendimento próprio e porque adorava Burlap. Walter queixara-se a ela certa vez. Brincadeira. De suas miseráveis seis libras semanais. Mas ouro merece que façamos sacrifícios ele. Retrucara a senhorita. Jurai num tom seco. Além do mais, temos responsabilidades para com os outros. Devemos fazer algo eles. Repetidos assim aquela voz clara e martelada. Os sentimentos cristãos de Burlap tinham um sabor particularmente estranho. O ouro faz alguma coisa. É preciso que o ajudemos. A réplica natural seria esta. Os rendimentos particulares dele. Walter, eram muito pequenos e ele não estava apaixonado por Burlap. No entanto, Walter não respondeu assim. E se deixou bigar. Fosse como fosse. O diabo que levasse aquela maldita mulher. Beatrice entrou. Uma figura fomidamente bem feita. Muito ereta e com áreas atarefadíssimos. Bom dia, Walter. Cumprimentou. Cada uma de suas palavras era como um golpe curto e vigoroso. Dado com um martelo de marfinos nos dos dedos. Tens o ar fatigado. Continuou ela. Gasto. Como se tivesses andado de faria a noite passada. Bicada vinha após bicada. Não andaste. Walter corou. Dormi mal. Resmungou ele. E absorveu-se no exame de um livro. Classificaram os volumes para os diversos críticos. Uma pilha pequena para o entendido em ciência. Outra para o metafísico acreditado. Um monte enorme para o especialista em ficção. A pilha maior tinha o nome de droga. Eram livros que não mereciam crônicas. Mas apenas uma nota rápida. Eis aqui um livro sobre a Polinésia para ti, Walter. Disse Burlap generosamente. E uma nova antologia de versos franceses. Não. Pensando melhor. Acho que eu é que vou escrever sobre isto. Pensando melhor. Ele geralmente guardava para os seus livros mais interessantes. A vida de São Francisco recontada para as crianças belajucas. Teologia ou droga? Perguntou Beatrice. Droga, respondeu Walter, olhando cima do ombro dela. Mas eu gostaria de ter um pretexto para fazer um artiguinho a respeito de São Francisco. Disse Burlap. Nos intervalos que lhe deixavam as funções de redator. Tinha ele empreendido um estudo de fôlego que se deveria chamar São Francisco e a psique moderna. Burlap tomou um livrinho das mãos de Beatrice e fez desfilar as páginas sob o seu polegar. Parece droga mesmo. Mas que o homem extraordinário, extraordinário, começou a hipnotizar-se, a flagelar-se para atingir o estado de espírito franciscano. Extraordinário. Martelou Beatrice, com os olhos fitos em Burlap. Walter olhou para ela com curiosidade. As ideias de Beatrice e aquelas bicadas de ganso pareciam pertencer a duas pessoas diferentes, entre as quais o único elo perceptível era Burlap. Haveria também alguma ligação interna, orgânica. Que integridade devastadora. Continuou Burlap, numa auto-intoxiação. Sacudiu a cabeça e, suspirando, recuperou a calma suficiente para poder continuar o trabalho da manhã. Quando, fim, Walter teve ensejo de falar a respeito de seu ordenado, Burlap mostrou-se admiravelmente cheio de simpatia. Eu sei, meu velho, disse ele, descansando a mão no ombro do outro com um gesto que perturbadoramente recordou a Walter o tempo em que, menino de escola, ele representava o papel de Antônio em um mercador de Veneza. E o detestável por ter, caracterizado de Bassanio, ensaiava um gesto que traduzisse amizade. Eu sei o que é andar mal de dinheiro. A sua risadinha dava a entender que ele, Burlap, era um verdadeiro freonciscano especialista em pobreza, mas que era modesto demais para insistir no assunto. Eu sei, meu velho. E realmente chegava quase a acreditar que não era co-proprietário e diretor da redação do Orlap, que não tinha um níquel empregado no jornal, que vivia com dois libras semana havia muitos anos. Eu quisera que estivéssemos em condições de pagar-te três vezes o que te estamos pagando. Tu mereces, meu velho. Deu uma palmadinha no ombro de Walter. Este resmungou algumas palavras vagas de modéstia. Aquela palinadinha, pensou, era deixar para ele começar. Eu sou a ovelha amaculada do rebanho que mais merece ser levada ao matadouro. Eu só quisera, continuou Burlap traço, para o teu bem e para o meu também. Acrescentou com um risinho tristonho, metendo-se, com relação às finanças. Dentro da mesma panela de Walter traço, eu sou quisera que o jornal desse lucro maior. Se tu escrevesse menos bem, ele daria. O elogio era encantador. Burlap o reforçou com outra palinadinha amável e com um novo sorriso. Mas os olhos não exprimiam nada. Encontrando-os um instante, Walter teve a estranha impressão de que aqueles olhos não estavam absolutamente olhando para ele. Que não estavam olhando para coisa nenhuma. O jornal é bom demais. E isto em grande parte culpa tua. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Naturalmente, concordou Walter, mas sentiu de novo que as palavras tinham vindo com demasiada facilidade. Eu quisera que isso fosse possível, falou Burlap, como um São Francisco brincalhão que fingia zombar de seus próprios princípios. Walter aderiu à risada, mas sem alegria. Preferia mil vezes que não tivesse mencionado a palavra ordenado. Vou falar ao senhor. Chivers, disse Burlap, o senhor. Chivers era o direlor comercial. Burlap se servia dele, como os homens de Estado se servem do oráculo e dos augúrios, em benefício da sua própria política. As suas decisões mal acolhidas podiam sempre ser levadas a conta do senhor. Chivers, e quando ele tinha algum gesto simpático era invariavelmente a revelia do desamado despotismo do diretor comercial. O senhor. Chivers era a mais conveniente das ficções. Hei de falar-lhe esta manhã o mesmo. Não te incomodes, disse Walter. Se for humanamente possível arrancar alguma coisa mais para ti. Não, eu te peço. Walter chegava positivamente a suplicar que não lhe aumentassem o ordenado. Eu sei bem das dificuldades. Não penses que eu quero. Mas nós te estamos explorando, Walter. Estamos positivamente pagando-te um salário de fome. Quanto mais Walter protestava, mais generoso ficava Burlap. Não penses que eu não percebo? Há muito que isso me vem preocupando. A sua magnanimidade era infecciosa. Walter estava resolvido a não aceitar nenhum aumento. Firmemente resolvido. Embora tivesse a convicção de que o jornal estava em condições de pagar-lhe melhor. Realmente, Burlap, disse ele quase numa súplica traço. Eu preferia antes que deixasses as coisas como elas estão. E então, de súbito, Walter pensou em Marjorie. Como a estava tratando injustamente. Sacrificou o bem-estar dela ao seu. Porque ele achasse desagradável negociar. Porque ele fosse repugnante lutar. Um lado. E, pelo outro. Aceitar favor. A pobre Marjorie teria de continuar sem novos vestidos e sem mais uma criada. Mas Burlap afastava-lhe as objeções. Insistiu em ser generoso. Vou falar a Chivers imediatamente. Creio que posso persuadi-lo dá-lo mais 25 anos. 25. Equivalia aquilo a 10 chelinhos semana. Isto é. A nada. Marjorie tinha dito que ele devia exigir pelo menos mais 100 libras. Obrigado. Agradeceu Walter. E ter dito esta palavra desprezou-se a si mesmo. É ridiculamente pouco. Acho eu. Ridiculamente. Eis o termo. Era o que eu devia ter dito. Pensou Walter. Sente-se até vergonha de oferecer isso. Mas que é que se vai fazer? Se manifestamente não podia fazer nada. Pela boa razão de que se era impessoal e não existia. Walter resmungou algo a respeito de ficar grato. Sentiu-se humilhado e culpou Marjorie do que acontecera. Quando trabalhava na redação, o que acontecia somente três dias semana, Walter ficava na mesma sala de Beatrice. Burlap, num isolamento diretorial, ficava sozinho. Era dia de diversas. Viam-se sobre a mesa as pilhas de drogas. Walter e Beatrice serviam-se. Era um festim literário. Um festim de sobejos. Mas novelas e versos sem valor. Sistemas imbecis de filosofia e moralizações chatas. Biografias insignificantes e livros maçantes de viagem. Livros de um pretismo tão nauseante. Histórias infantis tão vulgares e tolas que ler os era sentir vergonha a toda a raça humana. A pilha era alta. E a cada semana ia ficando ainda mais crescida. A perseverança de Beatrice, que semelhava das formigas, o discernimento rápido e a facilidade de Walter eram completamente incapazes de reprimir o fluxo crescente. Ambos puseram mão à obra como abutres, dizia Walter, nas torres do silêncio. O que ele escreveu naquela manhã, foi particularmente mordaz. No papel Walter era tudo que não conseguia ser na vida. Suas críticas eram ricas de epigramas implacáveis. As pobres solteironas compenetradas, quando liam o que ele escrevia a respeito de seus poemas sentidíssimos sobre Deus e a paixão, e sobre as belezas da natureza, se sentiam picadas ao vivo pelo desdém brutal do cronista. Os caçadores de caça grossa que tinham feito, cheios de gozo, uma excursão à África perguntavam se a si mesmos como a narrativa de uma aventura tão interessante podia ser qualificada de cacete. Os jovens novelistas que tinham modelado seus estilos e as suas concepções épicas de acordo com os melhores autores, que tinham ousadamente posto a descoberto os segredos de sua vida íntima e sexual, ficavam feridos, ficavam abismados, ficavam indignados ao lerem que os seus escritos eram pomposos, sua construção inexistente, sua psicologia falsa e seu drama, teatral e melodramático. Custa tanto escrever um mau livro como um bom. Sai com a mesma sinceridade da alma do autor. Mas, sendo a alma do mau autor, pelo menos artisticamente, de qualidade inferior, suas sinceridades serão, se não sempre intrinsecamente desinteressantes, pelo menos desinteressantemente exprimidas. E o trabalho dispensado, nessa expressão ser malbaratado. A natureza é monstruosamente injusta. Não há substituto para o talento. A indústria e todas as virtudes são de nenhum proveito. Imerso na sua droga, Walter começou a escrever ferozmente sobre a falta de talento. Conscientes de sua indústria, de sua sinceridade e de suas boas intenções artísticas, os autores das drogas sentiam-se tratados de maneira injusta e ultrajante. Os métodos de crítica de Beatrice eram simples. Em todos os casos ela procurava dizer o que imaginava que Burlap diria. Na prática, o que acontecia era que ela elogiava todos os livros nos quais a vida e os seus problemas eram, julgava ela, levados a sério, e condenava a todos os outros em que isso não acontecesse. Beatrice teria classificado Festus de Barley acima de Ocandide. A menos, é claro, que Burlap ou alguma outra pessoa de autoridade lhe tivesse dito previamente que era seu dever preferir Candide. Como nunca lhe permitiam criticar nada a não ser o que era droga, a sua falta absoluta de senso crítico era de pouca importância. Walter e Beatrice trabalharam, saíram para fazer o lanche, voltaram e recomeçaram o trabalho. Onze livros novos haviam chegado no intervalo. Eu sinto, disse Walter, o que devem sentir os abutres de Bombaim quando há epidemia entre os parces. Bombaim e os parces lembraram-lhe a irmã. Ele, Nori e Felipe deviam estar embarcando naquele dia. Walter se alegrava sabê-los de volta à pátria. Eram quase as únicas pessoas com as quais ele podia falar com intimidade a respeito de seus assuntos. Poderia discutir com eles os seus problemas. Seria um conforto, um alívio de responsabilidade. E então, subitamente, o jovem Bidlaki lembrou-se de que tudo estava ajustado, de que não havia mais problemas. Nenhum mais. Foi nesse momento que a campainha do telefone tilintou. Walter levantou o receptor e disse. — Alô! — És tu, Walter querido? Era a voz de Lucy. O coração de Walter desfaleceu. Ele sabia o que ia acontecer. — Acabo de acordar, explicou ela. — Estou completamente só. Queria que ele fosse para o chá. Walter recusou. — Que fosse. — Então, depois do chá. — Não posso. — Persistiu ele. — Bobagem. — Está claro que podes. — Impossível. — Mas que? — Trabalho. — Mas depois das seis. — Faço questão. — No fim das contas, pensou ele. — Talvez fosse melhor ir vê-la e explicar-lhe o que tinha resolvido. — Eu nunca te hei de perdoar se não vieres. — Está bem. — Farei um esforço. — Irei. — Se for possível. — Que dengoso ele é. — Caçou Beatrice quando Walter pendurou de novo o receptor. A dizer não só pelo prazer de se sentir requestado. E quando, poucos minutos depois das cinco, o rapaz deixou a redação sob o pretexto de que precisa vir a London Libraria antes da hora de fechar, Beatrice dirigiu-lhe votos irônicos de felicidade. E as suas últimas palavras foram, bom amos e mente. No gabinete do diretor, Burlap estava ditando cartas para sua secretária. De 5.S, etc, etc. Terminou ele. Tomou de outro maço de papéis. — Senhorita. Savile. Começou. Depois de relancear os olhos sobre eles. — Não. Corrigiu-se. — Senhorita. — Romola Savile. Obrigado pela sua carta e pelos manuscritos anexos. Fez uma pausa e, inclinando-se para trás na cadeira, fechou os olhos, numa reflexão breve. — Não é meu costume. Continuou o fim, com uma voz macia e longínqua. — Não é meu costume escrever cartas particulares a colaboradores desconhecidos. Descerrou as pálpebras para dar com o olhar escuro e brilhante da secretária, que se achava do outro lado da mesa. A expressão dos olhos da senhorita. Cobeta era sarcástica. O mais pálido dos sorrisos encrespava-lhe quase imperceptivelmente as comissuras dos lábios. Burlap ficou contrariado, mas escondeu os seus sentimentos e continuou a olhar direito para frente, como se a senhorita. Cobete não se achasse presente como se ele estivesse a olhar distraidamente para qualquer peça da mobília. — A senhorita. Cobete baixou de novo o olhar para o caderno de apontamentos. — Como é desprezível? — exclamou ela no seu íntimo. — Como é indizivelmente vulgar. — A senhorita. Cobete era uma mulherzinha de cabelos negros, que tinha os cantos do lábio superior sombreados de uma penugem escura. Olhos castanhos desproporcionadamente grandes para o rosto fino e um tanto doente. Olhos sombrios e apaixonados. Com uma expressão quase permanente de censura que vezes se iluminava em cólera súbita. Ou, como naquele momento, em escárnio. E Telcobet tinha direito de lançar para o mundo um olhar de acusação. O destino a tinha tratado com dureza. Com muita dureza, mesmo. Nascida e educada no meio de uma prosperidade razoável. A morte do pai a deixara, de um dia para outro, desesperadamente pobre. Ficou noiva de Arrimarcan. A vida prometia começar de novo. Depois veio a guerra. Arrie alistou-se e foi morto. Esta morte condenou a senhorita. Cobeta a estenografia da tilografia pelo resto da existência. Arrie era o único homem que a tinha amado. O único homem que quisera correr o risco de amá-la. Os outros homens achavam-na inquietadoramente violenta, desapaixonada e séria. Etel levava tudo terrivelmente a sério. Os jovens sentiam-se mal e achavam-se ridículos na companhia dela. E vingavam-se rindo da pobre criatura. Acusando-a de não ter senso de humor. De ser pedante e, à medida que o tempo passava, de ter se tomado uma solteiruna que vivia suspirar um homem. Diziam que a senhorita Cobete parecia uma feiticeira. Apaixonara-se muitas vezes, ardentemente, com uma violência sem esperança. Os homens ou não percebiam isso ou, se percebiam, fugiam precipitadamente, outras vezes zombavam dela ou, o que era muito pior, mostravam-se de uma bondade condescendente. Como se estivessem tratando com uma pobre criatura desviada que, embora fosse aborrecível, devia, não obstante, ser tratada com caridade. Etel Cobete tinha pleno direito a usar aquela expressão de censura. Conhecer a Burlap porque, quando menina, nos dias de prosperidade, tinha frequentado o mesmo colégio de Susan Paley, que se tornara posteriormente esposa dele. Quando Susan morreu e Burlap explorou a dor que sentiu, ou pelo menos proclamou ter sentido, numa série a mais do que habitualmente dolorosa daqueles artigos sempre dolorosamente pessoais, que era um segredo de seu êxito como jornalista. Etel lhe escreveu uma carta de condolência, que fez acompanhado um longo memorial a respeito da Susan dos tempos de menina. Pela volta do correio veio-lhe uma resposta comovida e comovente. Obrigado pelas memórias que me representam a verdadeira Susan tal como eu sempre a senti. A menina que sobreviveu tão magnificamente e tão puramente na mulher, até o derradeiro momento, é encantadora criança que, a despeito da cronologia, ela não tinha cessado de ser, sob a Susan física que vivia no tempo e paralelamente a ela. Nas profundezas mais íntimas de seu coração, estou certo, ela nunca chegou a crer no seu eu adulto e cronológico, nunca pôde desfazer-se da ideia de que continuava a ser uma criança que brincava de ser grande. E assim diante, páginas de um lirismo um tanto histérico sobre a mulher criança defunta. Incorporou uma boa parte da substância dessa carta em seu artigo da semana seguinte. Desse ser ao reino dos céus, era o título. Um dia ou dois mais tarde ele foi a Birmingham para ter uma entrevista pessoal com aquela mulher que havia conhecido a verdadeira Susan nem que ela era criança, tanto cronológica como espiritualmente. A impressão que cada um deles causou no outro era favorável. Parethel, cuja vida era de amargura e de recriminação contra o destino. Parethel, que vivia entre o seu apartamento sombrio e odioso escritório da companhia de seguros onde estava empregada. A chegada da carta, primeiro, e a do próprio Burlap, depois, tinham sido acontecimentos grandes e maravilhosos. Tratava-se de um escritor de verdade, um homem que tinha um cérebro e uma alma, no estado mental que fabricara para si mesmo. Burlap teria gostado de qualquer mulher que lhe pudesse falar da meninice de Susan e oferecer-lhe o calor de uma compaixão maternal, em que, criança também, ele pudesse mergulhar com delícia, como num leito de penas. E até o Cobete não se limitava a testemunhar-lhe simpatia e a ter sido amiga de Susan, tinha também inteligência, uma cultura séria, e sabia admirar. As primeiras impressões foram boas. Burlap chorou, abjatamente. Torturou-se a si mesmo com o pensamento de que nunca, nunca mais poderia pedir perdão a Susan de todas as maldades que lhe fizera, de todas as palavras cruéis que pronunciara. E confessou, na agonia da contrição, que lhe fora uma vez infiel, contou as contendas domésticas. E agora Susan estava morta, nunca lhe poderia pedir perdão. Nunca, nunca Etel ficou comovida. Ninguém, pensou ela, há de mostrar esse interesse em mim quando eu morrer. Mas os testemunhos de amor e de interesse depois que morremos são coisas menos satisfatórias do que os testemunhos de amor e de interesse quando estamos vivos. Aqueles paroxismos de dor que Burlap, um processo de concentração intensa sobre a ideia da sua perda e da sua tristeza, tinha conseguido fazer o ferver dentro de si mesmo, não eram de maneira nenhuma proporcionais aos sentimentos que ele experimentara com relação a Susan viva. Para cada jesuíta novício, Loyola prescrevia um retiro de meditação solitária sobre a paixão de Cristo. Alguns dias deste exercício, acompanhados de jejum, bastavam geralmente para produzir no espírito do novício a realidade viva. Mística e pessoal da existência e dos sofrimentos reais do Salvador. Burlap empregou o mesmo processo, mas, em lugar de pensar em Jesus, ou então em Susan, pensou em si mesmo, nas suas agonias, na sua própria solidão, nos seus próprios remorsos. E, com efeito, ao cabo de alguns dias de masturbação espiritual incessante, ele obteve em recompensa a realidade mística de seu próprio pesar, único e incomparável. Via-se, numa visão apocalíptica, como o varão de dores. Aquela visão lhe espedaçou o coração, o homem ficou inundado de piedade de si mesmo. Mas a pobre Susan tinha, na verdade, muito pouco que ver com os sofrimentos daquele Burlap com Ares de Cristo. O seu amor pela Susan viva tinha sido ele próprio tão forçado, tão buscado, tão estuidadamente intensificado como fora a sua tristeza pela Susan morta. Burlap havia amado, não Susan, mas a imagem mental de Susan e a ideia do amor, coisas sobre as quais concentrará fixamente o espírito, a melhor maneira jesuítica, até que elas se tornassem alucinantemente reais. Seus ardores para com aquele fantasma, para com o amor do amor, a paixão pela paixão, que ele conseguir extrair das profundezas mais remotas de sua consciência, haviam conquistado Susan, que imaginava que aqueles sentimentos tivessem alguma relação com ela. O que mais agradava a Susan naqueles sentimentos do marido era a sua qualidade de pureza, que nada tinha de masculina. Os ardores de Burlap eram os de uma criança para com sua mãe. Seu amor era ao mesmo tempo infantil e maternal. Sua paixão era uma espécie de nina-nana passiva, friágil, melindrosa, não tendo atingido a plenitude da vida e continuando isso a ser menos do que adulta, uma eterna menor. Susan adorava o marido como um amante superior e quase sagrado. E Burlap, em troca, adorava o seu fantasma particular, adorava a sua concepção lindamente cristã do matrimônio, adorava a sua maneira adorável de ser esposo. Seus artigos periódicos em louvor do casamento eram líricos. Isso não o impedia de cometer frequentes infidelidades, mas tinha uma maneira tão pura, tão infantil, tão platônica de ir para a cama com as outras mulheres que nem estas nem ele podiam jamais achar que aquilo fosse realmente dormir juntos. A vida de Burlap com Susan foi uma sucessão de cenas, em todas as variedades da gama emocional. Ele mastigava e remastigava sem cessar um agravo qualquer até ficar envenenado num paroxismo de cólera ou de ciúme. Ou então insistia em suas próprias friaquezas e mostrava-se servilmente arrependido ou se rolava aos pés de Susan ou éstase de sua adoração incestuosa pela mamãe bebê imaginária que era sua esposa, e com a qual lhe teria sido agradável identificar a Susan de carne e osso. E muitas vezes, então, com grande inquietude de Susan ele interrompia subitamente o fluxo de suas emoções com um estranho risinho cínico, e transformava-se um instante num ser inteiramente diverso, num ser que lembrava o alegre moleiro da canção. Não faço caso de ninguém, oh, não. E ninguém faz caso de mim, também. O demônio de cada um, era assim que ele descrevia impessoalmente tais estados de espírito depois de ter reconquistado a espiritualidade emotiva, e citava as palavras do velho marinheiro, de Coleridge, a propósito do coxício do demônio que lhe havia deixado o coração seco como poeira. Seria mesmo o demônio de cada um, ou era, talvez, o verdadeiro burlape, o burlape fundamental, fatigado em fim do esforço de se fazer passar um outro e de forçar a fermentação de emoções que ele não sentia espontaneamente. O verdadeiro burlape que concedia a si mesmo um curto feriado. Susan morreu, mas a dor prolongada e apaixonada que ele experimentou naquela ocasião poderia ter sido provocada quase com o mesmo êxito se burlape resolvesse imaginar a esposa morte a si mesmo abandonado e solitário, durante a vida dela. Eitel ficou sensibilizada pela intensidade daqueles sentimentos, ou, melhor, pela violência e pela insistência que burlape punha nos primí-los. O homem parecia absolutamente aniquilado, tanto de corpo como de espírito, pelos seus pesares. A senhorita Cobet sentiu o seu coração sangrar ele. Encorajado pela simpatia da moça, burlape mergulhou numa orgia de lamentações cuja vaidade as tornava exasperadoramente acerbas. Arrependimentos tanto mais cruciantes quanto eram tárdios, confissões e humilhações desnecessárias. As sensações não são entidades à parte, suscetíveis de ser estimuladas independentemente do resto do espírito. Quando um homem fica emocionalmente exaltado numa direção, está sujeito a ficar também em outras. A dor de burlape tornava-o nobre e generoso. A predade de si mesmo lhe tornava fácil ter sentimentos cristãos para com as outras pessoas. A senhora também é infeliz, disse ele a Etel. Eu bem o vejo. Ela concordou, disse-lhe o quanto odiava o seu trabalho, o seu emprego, o pessoal com quem trabalhava. Contou-lhe a sua história desgraçada. Burlape pôs em ebulição a sua simpatia. Mas que importam as minhas pequenas misérias comparadas com as suas? Protestou Etel, lembrando-se da violência das lamentações do outro. Burlape falou da freiam com maçonaria do sofreimento e depois, ofuscado pela visão da bondade de seu próprio eu, chegou a oferecer à senhorita. Cobeta um lugar de secretária esternógrafa no Literarium Orode. Embora Londres e o Literarium Orode parecessem infinitamente preferíveis a Birmingham e a companhia de seguros, Etel hesitou. O emprego nesta última era monótono, mas era sólido, permanente e dava direito a uma aposentadoria. Numa outra explosão de sentimento generoso, ainda mais violentado que a primeira, Burlape garantiu-lhe toda a permanência que ela desejava. E sentiu o seu ser todo aquecido de bondade. A senhorita Cobeta deixou-se persuadir. Foi para Londres. Se Burlape esperava deslizar degrau após degrau e de modo quase imperceptível até a cama de Etel, ficou desapontado. Criança abatida pela dor e necessitada de consolação, ele gostaria de induzir a sua consoladora, ó. Mas com espiritual e platonicamente, há um suave e delicioso incesto. Uma tal ideia, porém, era inconcebível para Etel Cobete, nunca haveria de entrar-lhe na cabeça. Era uma mulher de princípios, tão apaixonada e violenta nas suas lealdades morais como no seu amor. Tinha tomado a dor de Burlape a sério e literalmente, quando ambos pactuaram, entre lágrimas, fundar uma espécie de culto particular para a pobre Susan, a fim de levar e guardar perpetuamente iluminado e adornado um altar interior à sua memória. Etel imaginou que as palavras de Burlape deviam ser tomadas ao pé da letra. Fosse como fosse, as dela eram sinceras. Nunca lhe ocorreu que as de Denis não o fossem. O comportamento do terror deste a espantou e escandalizou. Era então aquele homem, perguntava Etel a si mesma, vendo Burlape viver a sua vida de promiscuidades disfarçadas, platônicas e viscosamente espirituais. Era aquele homem que tinha feito o voto de conservar para sempre vê-las acesas na frente do altar da pobrezinha da Susan. Ela exprimia a sua desaprovação meio de olhares e de palavras. Burlape se maldizia causa da sua loucura de tê-la tirado da companhia de seguros. Causa da sua refinadíssima imbecilidade de lhe prometer permanência no emprego. Se ao menos ela se demitisse sua livre vontade. Procurava tornar-lhe a existência intolerável. Tratando-a com impessoalidade glacial, superior. Como se ela fosse apenas uma máquina de apanhar cartas e de copiar artigos. Mas Etel Cobete se aferrava ferozmente ao emprego. Havia então 18 meses que se achava agarrada a ele e não dava sinais de se demitir. Era intolerável. Aquilo não podia continuar. Mas como havia ele de pôr um rumo à história. Era claro. Ele não estava ali obrigado a conservá-la indefinidamente. Não tinha escrito nada. Preto no branco. Na pior das hipóteses. Revelando um insensível desdém pela expressão dos olhos de Etel Cobete. E pelo seu quase imperceptível sorriso de ironia. Burlape continuou com o ditado. Não se deve dar atenção às máquinas. Usá-las. Apenas. Mesmo assim. A coisa como estava simplesmente não podia continuar. Não é meu costume escrever cartas particulares a colaboradores desconhecidos. Repetiu Burlape num tom de voz firme e irresoluto. Mas não posso deixar de dizer-lhe. Não. Não. De agradecer-lhe o grande prazer que seus poemas me deram. A freio escura lírica da sua obra. A sua sinceridade apaixonada. O seu esplendor livre e quase selvagem chegaram-me como uma surpresa em um refrigério. Um diretor de jornal é obrigado a absorver tão grande quantidade de má literatura que chega a ficar quase pateticamente reconhecido para com os que não escrevem. Para com os raros e preciosos espíritos que lhe oferecem ouro em vez da escória habitual. Agradeço-lhe a remessa de Burlape olhou de novo para os papéis, ponto 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 de O Amor na Floresta Verdejante de Passifloras. Obrigado pelos seus poemas, cujas palavras semelham a superfície cintilante e turbulenta de um lago. Obrigado também pela sensibilidade. Não. Pela vibrante sensibilidade. Pela experiência de sofrimento. Pela ardente espiritualidade que uma visão mais profunda descobre debaixo dessa superfície. Vou mandar paginar imediatamente ambos os poemas para publicá-los no mês próximo. Até lá. Se acontecer a senhorita passar nas proximidades de Fleet State, eu me consideraria muito honrado em poder ouvir pessoalmente algumas indicações sobre os seus projetos poéticos. O aspirante é literato. Mesmo quando tem talento, fica muitas vezes embargado pelas dificuldades materiais que o homem de letras profissional sabe como contornar. Sempre considerei como um dos meus maiores privilégios e deveres de crítico e de jornalista a planear o caminho para o talento literário. Esta será minha excusa a ter escrito tão longamente. Creia-me verdadeiramente muito seu. Burlap tornou a olhar para os poemas datilografados e leu uma linha ou duas. Talento verdadeiro. Disse de si para si várias vezes. Talento verdadeiro. Mas o demônio de cada um achava que aquela rapariga era notavelmente freianca. que devia ter temperamento e que parecia ser dona de uma certa experiência. Pousou os papéis no cesto que tinha à sua direita e apanhou outra carta do cesto da esquerda. Ao reverendo James Itikok, ditou. Presbitério Tutleford, Wilts. Prezado senhor. Lamento vivamente estar impossibilitado de utilizar o seu longo e muito interessante artigo a respeito da relação entre as línguas aglutinantes e as formas aglutinativas de quimeras na arte simbólica. Exigências de espaço. Rosada dentro do seu roupão com umas tulipas nos vasos. Lucy estava deitada, apoiada nos cotovelos. Lendo. O divã era de cor alegre. As paredes estavam forradas de seda cinzenta. O tapete era cor de rosa. Na sua gaiola de ouro até a própria cacatu era rosa e cinza. A porta se abriu. Walter, querido. Enfim. Lucy deixou cair o livro. Enfim. Se soubesse de todas as coisas que eu devia estar fazendo agora em vez de estar aqui. Prometes? Perguntara a Majore. E ele respondera. Prometo. Mas aquela última visita de explicação não entrava em conta. O divã era largo. Lucy afastou os pés para a parede. Fazendo lugar para Walter sentar-se. Um de seus chinelos turcos vermelhos tombou. Aquela aborrecível manicura. Disse ela. Erguendo o pé no alguns centímetros. De maneira a colocá-lo dentro de seu campo de visão. Quer força por essa horrível coisa vermelha nas unhas dos meus pés. Parecem até chagas. Walter não falou. Seu coração batia violentamente. Como o calor de um corpo transposto para uma outra gama sensorial. O olor das gardenas de Lucy o envolvia. Há perfumes quentes e freios. Sufocantes e frescos. As gardenas de Lucy pareciam encher-lhe a garganta e os pulmões de uma doçura tropical e pesadamente opressiva. Sobre a seda cinzenta do divã. O pálido pé da rapariga parecia uma flor. Era como os botões pálidos e carnudos das flores de lótus. Os pés das deusas hindus que passeiam entre os seus lótus são também como flores. O tempo se escoava em silêncio. Mas não inutilmente como nos momentos ordinários. Disse-ia que ele era aspirado. A cada bombada do coração inquieto de Walter. Para dentro de algum reservatório fechado de sensações experimentadas. Que subiam atrás da represa. Até que fim. De repente. De repente Walter estendeu o braço e tomou o pé no em sua mão. Sob a pressão de todos aqueles minutos silenciosamente acumulados. A barragem ruíra. Era um pé alongado. Alongado e estreito. Os dedos de Walter se fecharam em torno dele. Inclinando-se. O rapaz beijou o peito daquele pé. Mas meu caro Walter. Lucy pôs-se a rir. Tu estás te tornando verdadeiramente oriental. Walter não disse palavra. Mas. Ajoelhando-se no chão ao lado do divã. Curvou-se sobre Lucy. O rosto que se inclinou para beijá-la estava fixo numa espécie de loucura desesperada. As mãos que tocavam o corpo dela tremiam. Lucy sacudiu a cabeça. Escudou o rosto com a mão. Não. Não. Mas que não. Não dá certo. Por que não? Para principiar. As coisas ficariam muitíssimo mais complicadas para ti. Qual? Não ficariam. Afirmou Walter. Não havia complicações. Major cessara de existir. Além disso. Continuou Lucy. Traço. Tu pareces esquecer a minha pessoa. E eu não quero. Mas os lábios dele eram mácios. As suas mãos tocavam de leve. O bater de asas das mariposas. As pronunciadoras do prazer voltaram palpitantemente à vida sob aqueles beijos e aquelas carícias. Lucy fechou os olhos. As carícias de Walter eram como uma droga que fosse ao mesmo tempo excitante e opiada. Bastava relaxar a vontade. A droga haveria de possuí-la completamente. Lucy cessaria de ser ela mesma. Não seria nada mais do que um epiderme de prazer palpitante envolver um vácuo. Uma treva quente e abismal. Lucy. As pálpebras dela palpitaram e estremeceram sobre os lábios do rapaz. As mãos dele tocavam-lhe o peito. Minha querida. Ela jazia completamente imóvel. Com os olhos sempre fechados. Um guincho súbito e penetrante fê-los ambos despertar. Completamente acordados. Do esquecimento do tempo em que haviam mergulhado. Foi como se um assassino tivesse sido cometido a poucos pés do lugar onde ambos se achavam. Mas um assassino cuja vítima achasse um pouco divertida. Ao mesmo tempo que dolorosa. A sensação de ser assassinada. Lucy desatou a rir. É poli. Voltaram-se ambos para a gaiola. Com a cabeça um pouco inclinada para um lado. A ave os estava examinando com um olho negro e circular. E enquanto Lucy e Walter olhavam. Uma cortina de pele pergaminhosa passou como uma catarata momentânea sobre o olho brilhante e inexpressivo. Para logo depois se reerguer. Repetiu-se de novo o grito de agonia do mártir jocoso. Terás de cobrir a gaiola com o pano. Sugeriu Lucy. Walter voltou-se para ela e pôs-se a beijá-la com raiva. A cacatua gritou outra vez. A risada de Lucy redobrou. É inútil. Disse. Arquejante. Ela não parará senão depois que a cobrires. A ave confirmou que Lucy dissera com outro berro de agonia alegre. E Walter. Furioso. Exasperado e consciente do seu ridículo. Abandonou a posição genuflex e atravessou o compartimento. A aproximação dele a ave começou a dançar animadamente no seu poleiro. Alçou-se-lhe a crista. A plumagem da cabeça e a do pescoço eriçou-se como as escamas de uma pinha madura. Bom dia, dizia cacatuas numa voz gutural de ventríloco. Bom dia, titia. Bom dia, titia. Bom dia, titia. Walter desdobrou o brocado corde rosa que se achava em cima da mesa perto da gaiola e apagou o animal. Um último bom dia, titia saiu debaixo da coberta. E depois fez-se silêncio. Ela gosta dessa brincadeira, disse Lucy. Assim que o animal desapareceu, tinha acendido um cigarro. Walter tornou-o a atravessar a sala e, sem dizer palavra, arrebatou o cigarro dos dedos dela e jogou-o dentro da lareira. Lucy alçou as sobrancelhas, mas Walter não lhe deu tempo para falar. Ajoelhando-se outra vez ao pé dela, começou a beijá-la com fúria. Walter, protestou Lucy. Não. Que é que tens? Tentou desvencilhar-se, mas ele estava surpreendentemente forte. Pareces uma besta fera. O desejo dele era mudo e selvagem. Walter, eu insisto. Lucy teve uma ideia absurda e começou subitamente a rir. Se soubesse como estava cinematográfico. Um grande, um enorme clóseup cheio de dentes arreganhados. Mas o ridículo foi tão inútil como os protestos. E desejaria Lucy verdadeiramente que ele fosse eficaz? Que não se abandonava. Simplesmente porque era um pouco humilhante ser levada daquele modo, ser forçada em vez de escolher. Seu orgulho, sua vontade resistiam a Walter, resistiam ao seu próprio desejo. Mas, no fim das contas, que resistir? A droga era ativa e deliciosa. Que resistir? Lucy fechou os olhos. Mas, enquanto hesitava, o acaso repentinamente tomou uma decisão. Ela bateram a porta. Lucy tornou a abrir os olhos. Vou dizer que entrem, sussurrou. Walter posta-se precipitadamente de pé, ao mesmo passo que se ouviu uma segunda batida. Entre. A porta se abriu. O senhor. E lhe dizia já vê-la. Senhora, disse a criada. Walter se achava à janela, fingindo que estava profundamente interessado num caminhão de entrega encostado à calçada da casa frente. Mando subir. Ordenou Lucy. Walter voltou-se logo que a porta se fechou atrás da criada. O rosto dela estava muito pálido. Os lábios lhe tremiam. Eu tinha esquecido completamente. Explicou Lucy. Pedia a Elidje que viesse. A noite passada. Ou melhor, esta manhã. O rapaz voltou o rosto e, sem dizer palavra, cruzou o quarto. Abriu a porta e se foi. Walter. Gritou ela. Atrás dele. Walter. Mas Walter não voltou. Na escada encontrou Elidje que subia. Precedido pela criada. Walter respondeu-lhe as palavras de saudação com um cumprimento vago e passou-lhe apressadanente. Não estava bastante calmo para arriscar-se a falar. Nosso amigo Bidlach parece que é com grande pressa. Disse Elidje. Depois dos cumprimentos preliminares. Sentia-se exultantemente certo de que tinha posto outro na rua. Lucy observava-lhe o ar de triunfo. Parece um galinho de plumagem vermelha. Pensou ela. Walter tinha esquecido qualquer coisa. Explicou vagamente. Espero que não tenha sido dele mesmo. Fez o homenzinho, trocista. E quando Lucy riu. Mais da masculinidade fátua da expressão dele do que propriamente da brincadeira. Elidje se sentiu inchado de satisfação e de confiança em si mesmo. Aquela aventura mundana lhe ia saindo tão fácil como jogar boliche. Sentindo-se inteiramente à vontade. Estendeu as pernas. Olhou em torno. A elegância ricamente sobria do aposento impressionou-o desde logo como sendo de perfeito bom tom. Aspirou o ar perfumado com satisfação. Que é que há debaixo daquele misterioso pano vermelho? Ali. Perguntou. Apontando para a gaiola coberta. É um papagaio. Respondeu Lucy. Uma curupaco-papaco. Corrigiu-se ela. Rompendo numa súbita risada inquietante e inexplicável. Há dores confessáveis. Sofreimentos de que nos podemos positivamente orgulhar. Há perda de um ente que nos é caro. Há partida. O sentimento do pecado. O medo da morte. De tudo isso os poetas já falaram com eloquência. Tais dores se impõem à simpatia do mundo. Mas há também angústias vergonhosas. Não menos cruciantes do que as outras e das quais, no entanto, o paciente não ousa nem pode falar. A angústia do desejo contrariado. Exemplo. Era essa angústia que Walter carregava consigo pela rua. Era dor, raiva, desapontamento, vergonha e desespero combinados. Ele tinha a impressão de que a sua alma estava em agonia de morte. E, no entanto, a causa era inconfessável, baixa e mesmo ridícula. Suponhamos que um amigo então o encontrasse e lhe perguntasse que ele tinha um ar tão infeliz. Eu estava em colóquio amoroso com uma mulher quando fui interrompido. Primeiro pelos gritos de um papagaio e depois pela chegada de uma visita. O comentário a essa confissão seria uma gargalhada enorme de zombaria. E a sua confissão se converteria numa anedota de sala de fumar. E, no entanto, Walter não estaria sofrendo mais se tivesse perdido a mãe. Vagou durante uma hora pelas ruas, em Regent's Park. A luz se sumia graduamente da tarde brumosa e branca. Walter ficou mais calmo. Aquilo fora uma lição, pensava ele. Um castigo. Tinha quebrado a promessa. Para o seu próprio bem e para o bem de Majore, nunca mais. Olhou o relógio e, vendo que já passava das sete, voltou para casa. Chegou cansado e decididamente arrependido. Majore estava costurando. A luz da lâmpada brilhava-lhe no rosto magro e fatigado. Ela também vestia um roupão. Era cor de mauve e horrendo. Walter sempre achara que ela tinha mau gosto. O apartamento estava invadido um cheiro de cozinha. Walter detestava os cheiros de cozinha. Mas nisso residia outra razão para ser fiel. Era uma questão de honra e de dever. Só porque preferisse Gardênia Kov não era motivo para Majore sofrer. Vieste tarde. Disse ela. Havia muita coisa a fazer. Explicou Walter. E vim a pé. Isto pelo menos era verdade. Como te sentes? Pousou a mão no ombro dela e inclinou-se. Deixando a costura, Majore lhe passou os braços em torno do pescoço. Que felicidade! Pensava ela. Tê-lo de novo. Possuí-lo. Uma vez mais. Que reconforto! Mas no próprio instante em que o estreitava contra o corpo, Majore percebeu que mais uma vez fora traída. Afastou-se bruscamente do companheiro. Walter, tiveste coragem. O sangue afluiu a face do rapaz. Mas ele tentou continuar a comédia. Coragem de quê? Tornaste a procurar aquela mulher. Mas de que é que estás falando? Sabia que era inútil. Mas assim mesmo continuou a fingir. Não vale a mentir. Majore se ergueu com tal violência que o incesto de costura virou. Derramando o conteúdo pelo sualho. Atravessou a sala. Sem querer ouvir nada. Vai-te embora! Gritou ela. Quando Walter fez menção de segui-la. O outro encolheu os ombros e obedeceu. Tiveste coragem. Continuou ela. Vir para casa recendendo ao perfume dela. Eram as gardênias. Então, foi um tolo não haver previsto aquilo. Depois de tudo o que disseste a noite passada. Como pudeste fazer isso? Mas se tu me deixasses explicar. Protestou-lhe num tom de vítima. De vítima exasperada. Explica que mentiste. Disse-la com amargura. Explica que faltaste a tua promessa. A sua cólera cheia de desprezo evocou uma cólera correspondente em Walter. Quero simplesmente explicar. Disse-lhe com uma polidez dura e perigosa. Como ela era aborrecível com as suas cenas e os seus ciúmes. Que cacete intolerável. Irritante. Queres simplesmente continuar a mentir? Escarneceu Marjorie. Outra vez Walter encolheu os ombros. Se preferes encarar a questão assim. Fez-lhe pulidamente. Não passas de um mentiroso relis. É o que tu és. E, voltando-lhe as costas. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Walter não ficou comovido. A vista daqueles ombros que arfavam nada mais fez se não exasperá-lo e aborrecê-lo. Olhou para a mulher com uma cólera freia-lhe e cansada. Vai-te embora, gritou Marjorie no meio das lágrimas. Vai-te embora. Não queria que Walter ficasse ali, triunfante, enquanto ela chorava. Vai-te embora. Queres que eu me vá de verdade? Perguntou ele com a mesma polidez freia-lhe exasperante. Sim, vai, vai. Muito bem, disse Walter. E, abrindo a porta, abalou. Incandentou um tomo um táxi e chegou a Bruton Street exatamente a tempo de achá-lo se prestes a sair. Ia jantar fora. Vai sair comigo. Anunciou Walter muito calmamente. Aí. Aí. Sim, vais. Lucy olhou para Walter com curiosidade. Ele lhe retribuiu firmemente o olhar, sorrindo, com uma estranha expressão de triunfo divertido, de poder invencível e obstinado. Expressão que ela nunca lhe vira antes no rosto. Pois bem, disse a rapariga. Afinal, e, tocando a campainha para chamar a criada, ordenou. Telefona-la de Sturlet. Sim. Diz-lhe que sinto muito. Mas estou com uma tremenda dor de cabeça e não posso ir até a casa dela esta noite. A criada retirou-se. Bem, e tu te vais mostrar reconhecido agora. Estou começando. Respondeu ele. Começando? Lucy fingiu indignação. Gosto dessa tua infernal impertinência. Eu sei que gostas. Retrucou ele, rindo. E ela gostava mesmo. Naquela noite Lucy se tornou amante de Walter. Era entre três e quatro da tarde. Spandreu mal acabara de sair da cama. Não se tinha barbeado ainda. Cima do pijama vestiram roupão de pano pardo e grosseiro, como um hábito de monge. Tinha enchido a chaleira e estava esperando que a água fervesse sobre a chama do gás. Parecia que aquilo estava levando um tempo exageradamente longo. Spandreu sentia a boca seca e assediada um gosto que lembrava os vapores de cobre aquecido. O brandy produzia seus efeitos habituais. Como o cervo que suspira pelos claros regatos, disse ele de se para consigo traço. Assim minha alma anseia. Sim, e com uma sede de ressaca. Se ao menos a graça pudesse ser engarrafada como a água perreia. Fui até a janela. Além de um raio de cinquenta metros, todas as coisas tinham sido abolidas pelo nevoeiro branco. Mas com que insistência aquele poste de iluminação se erguia na frente da casa contígua, à direita? Com que importância? O mundo tinha sido destruído e somente o poste, como Noé, fora preservado do cataclismo universal. E ele nunca tinha antes dado pé à existência daquela coisa ali. Até aquele momento ela simplesmente não existira. Spandreu olhou para o poste com uma atenção fixa. Sem respirar. Aquele poste solitário em meio do nevoeiro. Não tinha ele, Spandreu, visto antes algo semelhante. Aquela sensação esquisita de se achar em companhia do único sobrevivente do dilúvio parecia-lhe familiar. Olhando fixamente para o poste, Maurício procurava lembrar-se. Ou, melhor, fazia um esforço esfalfante para não se lembrar. Mantinha distância à sua vontade e os seus pensamentos conscientes. Assim como um policial mantém afastada a multidão em tomo de uma mulher que desmaiou na rua. Mantinha distância à sua consciência, a fim de dar à memória aturdida o espaço necessário para se espichar, para respirar, para voltar à vida. Olhando firmemente para o poste, Spandreu esperou, agoniado e paciente. Qual um homem que, sentindo-se a ponto de espirrar, espera tremulamente o paroxismo previsto. Esperou que revivesse a recordação que havia muito tinha morrido. E de súbito ela brotou, vivamente despertada, surgida da sua catalepsia. E, com um sentimento de enorme alívio, Spandreu se viu subindo o caminho coberto de neve batida e dura que levava de cortina para a garganta de Fausarego. Uma nuvem freile e branca descera sobre o vale. Não havia mais montanhas. Os fantásticos pináculos de coral dos dolomitos tinham sido suprimidos. Não havia mais alturas nem profundezas. O mundo tinha apenas cinquenta passos de largura, neve branca no chão, nuvem branca em torno e no alto. E de quando em quando, contra a brancura, aparecia um vulto escuro de casa onde poste telegráfico, de árvore, homem ou trenó, prodigiosos em seu isolamento e no seu caráter de coisa única. Cada um deles era como um sobrevivente solitário da destruição geral. A sensação era sobrenatural, misteriosa, mas como era sensacionalmente nova, como era estranhamente bela. O passeio era uma aventura. Spandreu se sentia emocionado e uma espécie de ansiedade intensificava sua felicidade a ponto de ele mal poder suportar. Olha só para aquele chalézinho à esquerda, gritou ele para a mãe. Quando subia a última vez não estava ali. Juro que não estava. Conheci o caminho perfeitamente. Tinha o subido e descido uma centena de vezes e nunca vir o chalézinho. E agora a casinhola serguia quase ameaçadora. Como a única coisa escura e definida dentro de um vago mundo de brancura. Sim, eu nunca o seis antes. Disse a mãe. O que mostra apenas. Ajuntou ela com uma nota de ternura que sempre lhe vinha a voz quando falava do defunto marido. Como tinha razão o teu pai. Desconfiar de todos os testemunhos. Costumava lhe dizer. Mesmo dos vossos próprios. Spandreu tomou-lhe da mão e ambos se puseram a caminhar juntos em silêncio. Puxando os trenós. Maurício afastou-se da janela. A chaleira estava fervendo. Derramou a água no bule. Fez chá. Encheu uma chia e bebeu. A sede. Bastante simbolicamente. Permaneceu insatisfeita. Spandreu continuou a beber em pequenos goles. Pensativo. Recordando e analisando aquelas felicidades completamente incríveis da sua meninice. Invernos entre os dolomitos. Primaveras na Tuscana. Em Provença ou na Baviera. O verão à beira do Mediterrâneo ou na Sabóia. Depois da morte do pai e antes de ir para a escola. Eles tinham vivido quase continuamente no estrangeiro. Era mais barato. E quase todas as suas férias escolares eram passadas fora da Inglaterra. Dos 7 aos 15 anos ele se locomovera de um para outro ponto pitoresco da Europa. Apreciando a beleza. E sinceramente. Notice bem traçou. Como um precoce chio de arode. Depois disso. A Inglaterra apareceu-lhe um pouco sem graça. Spandreu lembrou-se de outro dia de inverno. Daquela vez não havia bruma. Era um dia brilhante. O sol ardia num céu sem nuvens. Os precipícios de coral dos dolomitos brilhavam. Laranja. Rosa e branco. Acima das florestas e dos declíveis cobertos de neve. Ele amandeciam diz que através dos bosques de larissos. Raiada de sombras de árvores. A neve sob os pés deles era como um imenso tigre branco e azul. A luz do sol fulgia laranjada entre os galhos sem folhas. Era verde mar entre as barbas pendentes de musgo. A neve pulverizada achiava sobre os esquís. O ar estava ao mesmo tempo morno e vivo. E, quando os pandrões emergiam dos bosques. Os grandes declíveis se estendiam diante dele. Semelhantes aos contornos de um corpo maravilhoso. E a neve virgem era lisa como uma epiderme. Delicadamente granulada sob o sobaixo da tarde. Toda cintilante de diamantes e lantejoulas. Ele tinha vindo na frente. A beira do bosque fez alto para esperar a mãe. Olhando para trás. Viu aproximar-se através das árvores. Uma silhueta alta e forte. Ainda jovem e ágil. O rosto moço pregueado num sorriso. A senhora. Spandreu desceu na direção do filho. Era o mais lindo e ao mesmo tempo o mais simples. O mais reconfortante familiar dos seres. Então ponto de interrogação disse ela. Rindo. Ao deter-se diante do rapaz. Então. Ele olhou para a mãe e depois para a neve. Para a sombra das árvores. Para os grandes rochedos nus e para o céu azul. Finalmente voltou os olhos de novo para a mãe. E de súbito se sentiu invadido. Uma felicidade intensa e inexplicável. Nunca tornarei a ser tão feliz como agora. Disse-disse para consigo mesmo. Quando ambos de novo se puseram a caminho. Nunca mais. Mesmo que eu viva cem anos. Aquele tempo tinha apenas quinze anos. Mas fora aquilo justamente o que pensara e sentira. E as suas palavras foram proféticas. Fora aquela sua última felicidade. Depois. Não. Não. Preferia não pensar no depois. Nem no presente. Encheu de novo a chidixá. O toque de uma campainha sobressaltou. Espandreu caminhou para a porta do apartamento e abriu-a. Era a mãe. Tu? Então lembrou-se subitamente de que Lucille dissera alguma coisa a aquele respeito. Não recebeste o meu recado? Perguntou a senhora. Kinoeli. Ansiosa. Sim. Mas tinha esquecido completamente. Julguei que precisasses. Principiou ela. Temia ser importuna. O rosto de Maurício tinha uma expressão nada acolhedora. As comissuras de seus lábios se encresparam ironicamente. Sim. Preciso. Vivia num estado crônico de falta de dinheiro. Passaram para outro quarto. Não relance a senhora. Kinoeli notou que as janelas estavam embaciadas de sujeira. Em cima da prateleira e da chaminé havia uma grossa camada de pó. Teias de aranha negras e fuligem pendiam do teto. Ela havia tentado conseguir que Maurício lhe permitisse mandar uma mulher para fazer a limpeza três vezes semana. Mas ele respondera. Nada dessas tuas visitas sanitárias. Prefiro chafordar. A sujeira é o meu elemento natural. Além disso eu não tenho nenhuma posição militar de destaque pela qual devo azelar. Rira silenciosamente. Mostrando os grandes dentes fortes. Aquilo era para ela. A senhora. Kinoeli nunca ousara repetir o oferecimento. Mas o quarto necessitava verdadeiramente de uma limpeza. Queres chá? Perguntou ele. Está pronto? Acabo de fazer a primeira refeição da manhã. Acrescentou. Chamando propositadamente a atenção da mãe para as irregularidades de seu modo de vida. Ela recusou. Sem arriscar nenhum comentário sobre a hora desusada da colação. Spandreu ficou um pouco desapontado não ter conseguido o que pretendia. Houve um longo silêncio. De quando em quando a senhora. Kinoeli lançava para o filho um olhar quase furtivo. Spandreu estava olhando fixamente para a lareira vazia. O rapaz tinha o ar envelhecido. Pensava ela. E um aspecto terrível de doença e abandono. Tentou reconhecer nele a criança. O rapagão colegial que lhe fora naqueles tempos longínquos. Quando ambos eram felizes juntos e sós. Lembrou-se da tristeza que Maurício sentia quando ela não trajava como ele achava que devia trajar. Quando não estava elegante. Quando não brilhava com todo o seu brilho. Maurício sentia pela mãe a mesma afeição ciumenta que esta tinha ele. Mas a responsabilidade de sua educação era um fardo pesado para ela. O futuro a tinha sempre apavorado. A senhora. Spandreu temera sempre tomar uma decisão. Não tinha confiança em suas faculdades. De resto, morte do marido não lhe ficaram senão recursos modestos. Ela não tinha cabeça para negócios. Nenhum talento para dirigir uma casa. Como havia de conseguir recursos para mandar o filho para a universidade. Como iniciá-lo na vida. Estas perguntas atormentavam. Passava as noites em claro. A perguntar-se a si mesma que devia fazer. A vida aterrorizava. A senhora. Spandreu possuía uma capacidade infantil para a felicidade. Mas era também medrosa e inépita como uma criança. Quando a existência se mostrava como um feriado. Ninguém podia ser mais arrebatadamente feliz do que ela. Mas. Quando havia projetos a fazer. Decisões a tomar. A pobre criatura ficava absolutamente perdida e cheia de medo. E. Para o cúmulo de males. Depois que Maurício foi para a escola. Ela se sentiu só. O rapaz ficava com a mãe apenas durante as férias. Os nove meses. Dos doze. Ela os passava sozinha. Sem ninguém a quem pudesse dar o seu amor. Ninguém a não ser o seu velho podengo. Fim até mesmo este veio a faltar-lhe. Caiu doente. O pobre animal. E foi preciso-lhe fim aos tormentos. Foi pouco depois da morte do velho Freitz que ela conheceu então Major Knoeli. Dizes que trouxeste o dinheiro? Perguntou Maurício. Quebrando o longo silêncio. A senhora. Knoeli corou. Sim. Está aqui. Abriu a bolsa. Chegar o momento de falar. Era seu dever admoestá-lo e o maço de células lhe dava esse direito. Esse poder. Mas o dever era odioso e ela não tinha desejos de usar daquela força. Ergueu os olhos e fitou-os no filho com um ar implorante. Maurício. Suplicou ela. Que não pode ser razoável. Que loucura. Que insensatez. Espandreu as suas sobrancelhas. Que é que é a loucura. Inquiriu ele. Fingindo não saber de que se tratava. Embaraçado a ser daquela maneira compelida a especificar as suas censuras vagas. A senhora. Knoeli corou. Tu sabes o que eu quero dizer. Este teu modo de vida. Em mal. É estúpido. Que dissipação. Que suicídio. Além disso. Não és feliz. Eu bem o vejo. Não tenho então nem mesmo o direito de ser infeliz. Se isso me agrada. Perguntou ele ironicamente. Mas queres também fazer-me infeliz? Perguntou ela. Por que? Se queres. Tu consegues. Maurício. Tu consegues. Fazes-me terrivelmente infeliz. Vieram-lhe lágrimas aos olhos. Procurou um lenço na bolsa. Espandreu ergueu-se de sua cadeira e começou a caminhar no quarto de um lado para outro. Não pensaste muito na minha felicidade. No passado. A mãe não lhe respondeu. Mas continuou a chorar em silêncio. Quando casaste com aquele homem. Continuou ele. Pensaste acaso na minha felicidade? Tu sabes que eu julguei que isso seria para o teu bem. Respondeu ela com voz entrecortada. Já tinha explicado aquilo muitas vezes. Não podia recomeçar agora. Tu sabes. Repetiu. Eu só sabia o que senti e disse naquele tempo. Respondeu Maurício. Tu não me escutaste. E agora dizes que eu me quiseste fazer o feliz. Mas foste tão pouco razoável. Protestou a senhora. Que no ele. Se me tivesses apresentado razões. Razões. Repetiu Espandreu vagarosamente. Esperava sinceramente que um menino de 15 anos dissesse à sua mãe as razões pelas quais não queria que ela partilhasse a sua cama com um estranho. Espandreu pensou naquele livro que havia circulado subrepetitivamente entre os rapazes de seu dormitório, no colégio. Enojado e cheio de vergonha. Mas irresistivelmente fascinado. Ele o tinha lido à noite. À luz de uma lâmpada elétrica de bolso. Debaixo das cobertas. Chamava-se o internato de meninas em Paris. Título bastante inocente. Mas o conteúdo era pornografia pura. As proezas sexuais dos militares eram exaltadas em estilo pindarico. Um pouco mais tarde a mãe lhe escreve. Dizendo que ia casar com o Major Knoeli. É inútil. Mamãe. Disse ele em voz alta. Não seria melhor que falássemos de outras coisas. A senhora. Knoeli respirou profundamente e, com ar resoluto, pela última vez, enxugou os olhos e tornou lenço na bolsa. Desculpa. Disse ela. Foi uma tolice minha. Talvez seja melhor que eu me retire. Secretamente ela esperava que o rapaz protestasse. Que lhe pedisse para ficar. Mas Spandreu não disse palavra. Aqui está o dinheiro. Acrescentou ela. Spandreu tomou as cédulas dobradas e atufou-as no bolso do roupão. Lamento ter sido obrigado a pedir-lhe isto. Disse. Eu estava num buraco. Farei o possível para não tornar a cair nele. Olhou para a mãe durante um momento. A sorrir. E de súbito, através da máscara gasta, ela jogou velo tal qual ele tinha sido na meninice. A ternura, como uma tepidez suave, estendeu-se todo o corpo dela. Suave, mas irresistível. Impossível de conter. A senhora. Noel lhe pousou as mãos nos ombros do filho. Adeus, meu menino querido. Disse. Spandreu reconheceu na voz da mãe aquela nota que ela deixava transparecer quando lhe falava do pai morto. A senhora. Noel lhe inclinou-se para beijar Maurício. Voltando o rosto. Ele suportou passivamente que os lábios dela lhe tocassem a face. Capítulo 14 A senhora. Fouques fez girar o globo terrestre até que o triângulo carmesim da Índia lhes ficasse bem na frente dos olhos. Aqui é Bombain. Disse ela, apontando com o lápis. Foi aqui papai e mamãe tomaram o navio. Bombain é uma grande cidade da Índia. Prosseguiu didaticamente. Tudo isto é Índia. Que é que a Índia é encarnada? Perguntou o pequeno Pio. Eu já te disse. Vê se te lembras. Porque é inglesa. Pio lembrava-se, naturalmente, mas explicação lhe parecera insuficiente. Esperava uma melhor daquela vez. Aí está. Tu bem vês que te podes lembrar quando fazes empenho. Disse a senhorita. Fouques. Anotando este pequeno triunfo. Mas que é que as coisas inglesas são encarnadas? Porque o encarnado é a cor da Inglaterra. Olha. Aqui está a pequena Inglaterra. Fez girar o globo. Encarnada também. A gente mora na Inglaterra. Não mora. Pio olhou pela janela. O relvado com a sua Wellington e os homos podados, pareciam olhar para ele também, numa retribuição. Sim, moramos mais ou menos aqui. E a senhorita. Fouques flui com a ponta do lápis no ventre da Ilha Vermelha. Mas é verde onde nós moramos. Não é encarnado. A senhorita. Fouques tentou explicar, como tinha feito muitas vezes, o que era precisamente um mapa. No jardim a senhora. Bidlak caminhava entre as suas flores, arrancando as ervas daninhas e meditando. A sua bengala tinha na extremidade um pequeno escardilho dentado. Assim ela podia fazer o seu trabalho sem precisar inclinar-se. As ervas más nos canteiros das flores eram jovens e friagens. Sediam sem luta sob a pressão do instrumento. Mas os dentes de leão e a tanchagem eram inimigos mais formidáveis. As raízes dos primeiros semelhavam longa a serpentes brancas adelgaçadas. A tanchagem, quando a senhora Bidlak tentava arrancá-la, aferrava-se desesperadamente à terra. Era a estação das tulipas. A duque Vantol e a Kaiserskron, a proserpina e a Thomas More achavam sem posição de sentido em todos os canteiros, lustrosas sob a luz. Vibravam tomos no sol e o seu tremor enchia todo o espaço. Os olhos sentiam aquelas pulsações sob a forma de luz. Os tomos de tulipa absorviam ao refletiam os movimentos harmoniosos. Criando cores pelo amor das quais os burgueses da Arlen do século XVII se desfaziam prazerosamente de seus florins entesourados. Tulipas vermelhas e amarelas. Brancas e mosqueadas. Lisas ou felpudas. A senhora Bidlak olhava para elas. Feliz. Eram como aqueles jovens alegres e brilhantes. Pensou ela, dos frescos de Pinturik-Chill, em Siena. Deteve-se um instante para poder fechar os olhos e concentrar melhor o pensamento em Pinturik-Chill. A senhora Bidlak só podia pensar de uma maneira verdadeiramente séria quando tinha os olhos fechados. A cabeça um pouco tirada para trás. Face para o céu. As pálpebras de uma brancura de cera fechadas à luz. Ali ficou recordando. Pensando confusamente. Pinturik-Chill, Siena, a enorme catedral solene. Toda a Toscana da Idade Média desfilou diante dela. Numa procissão confusa e pomposa. Ela se tinha alimentado de rusquim. Watts pintara-lhe o retrato ao tempo de menina. Rebelando-se contra os pré-rafaelitas. A senhora Bidlak se puser a vibrar pelos impressionistas. Numa admiração avivada. A princípio, um sentimento de sacrilégio. Fora amar a arte que ela casara com John Bidlak. Como gostava das suas pinturas. Imaginara. Quando o autor das viraduras de Feno lhe fizera a corte. Que adorava um homem. O pintor era 20 anos mais velho do que ela. Sua reputação como marido era má. A família dela opunha-se vigorosamente ao casamento. Isso não lhe deu cuidado. John Bidlak era a personificação da arte. Sua função era sagrada e, graças a essa função, ele correspondia ao idealismo vago mas ardente da moça. As razões de John Bidlak para desejar casar-se mais uma vez eram prosaicas. Viajando pela Provença, tinha contraído uma febre tifoide. Depois de um mês de hospital em Avignon, voltou para a Inglaterra, convalescente, magro e cambaleante. Três semanas mais tarde a influência, seguida de pneumonia, levaram-no de novo às portas da morte. Bidlak se restabeleceu lentamente. O doutor o felicitou ter sarado completo. O senhor chama isto sarar? Resmungou John Bidlak. Tenho a impressão de que três quartos do meu ser estão mortos e enterrados. Habituado a sentir-se bem, ficou aterrorizado pela doença. Imaginou-se a viver miseravelmente, como um inválido solitário. O casamento lhe seria um alívio. Decidiu casar-se. A moça devia ser bonita. Isto nem era preciso dizer. Mas seria também nada volúvel, dedicado e caseira. Em Janete Paston ele achou tudo quanto procurava. A jovem tinha o rosto de santa. Era séria quase em excesso. Sua adoração Bidlak era lisonjeira. Casaram. E, se John Bidlak tivesse ficado no estado de invalidez a que julgar estar condenado, o casamento teria podido ser feliz. A devoção de Janete haveria compensado a sua incompetência como enfermeira. A friaqueza de Bidlak e Tela ia tornado indispensável a sua felicidade. Mas a saúde retornou. Seis meses depois do casamento John Bidlak voltava a ser inteiramente o que era antes. E o antigo eu começou a portar-se da maneira antiga. A senhora. Bidlak achou refúgio contra a infelicidade numa interminável meditação imaginativa, a qual mesmo seus filhos dificilmente conseguiam interromper. Aquilo durava havia um quarto de século. Ela se achava ali no meio das tulipas, uma dama alta e imponente de cinquenta anos, toda vestida de branco, com um véu também branco ao caí-lhe do chapéu, os olhos fechados, pensando em pintura e que xiu e na Idade Média, no tempo que passa e passa, e em Deus que está imóvel a ribanceira eterna. Um latido agudo precipitou as alturas da sua eternidade. Tornou a abrir os olhos, com relutância, e olhou em torno de si. Paródia minúscula e sedosa de um monstro do extremo oriente. O seu pequeno pequenez ladrava para o gato da cozinha, saltando de um lado para outro em torno da circunferência de um círculo cujo raio era proporcional ao terror que lhe inspirava o gato mosqueado que bufava furioso e arqueado. Ele ladrava histericamente. A sua caldeira como uma pluma ao vento. Seus olhos saltavam do focinho negro. Tang, gritou a senhora. Bidlack, Tang, todos os seus pequenezes, durante os últimos a 30 anos, tinham tido nomes dinásticos. Tang primeiro havia florescido antes do nascimento de seus filhos. Fora com Tang segundo que ela e Walter tinham visitado o moribundo um eterenton. O gato da cozinha bufava agora para Tang terceiro. Nos intervalos, pequenos mins e sungas tinham vivido e caído em decrepitude e, seguindo o caminho de todos os animaizinhos de estimação, haviam acabado seus dias na câmara de asfixia. Aqui, Tang, mesmo naquela emergência senhora. Bidlack tinha um cuidado de pronunciar o apóstrofo. Ou antes, não punha nenhum cuidado ao pronunciá-lo. Pronunciava o instinto de cultura porque, sendo que a natureza e a educação tinham feito dela, não podia simplesmente deixar de pronunciar a palavra sem o apóstrofo, mesmo ante a ameaça de um sarilho. O cachorrinho obedeceu afinal. O gato cessou de bufar. O pelo alisou-se ele no dorso e o bichano se foi, majestosamente. A senhora. Bidlack continuou a sua tarefa de jardinagem e a sua vaga e infindável meditação entre as flores. Deus, pintor e kishio, dentes de leão, eternidade, o céu, as nuvens, os primitivos venezianos, dentes de leão. Lá em cima, na sala de estudos, a lição tinha terminado. Pelo menos terminara no que dizia respeito ao pequeno Pio, porque ele agora estava fazendo aquilo que mais gostava no mundo, desenhar. A senhorita. Fucas, é verdade, dava ao processo o nome de arte ou de educação da imaginação, e dedicava-lhe meia hora todas as manhãs, das doze às doze e meia. Mas para o pequeno Pio aquilo era apenas um divertimento. Estava sentado, encurvado sobre o seu papel, com a ponta da língua entre os dentes, o rosto concentrado e sério, desenhando, desenhando com uma espécie de violência inspirada, manejando um lápis que parecia desproporcionadamente grande. A sua mãozinha morena trabalhava infatigavelmente as linhas da composição infantil, ao mesmo tempo rígidas e ondulantes. Ian se traçando sobre o papel. A senhorita. Fucas estava sentada ao pé da janela olhando para fora, para o jardim cheio de sol, mas sem vê-lo conscientemente. O que ela via se achava atrás de seus olhos, num universo de fantasia. Ela se via a si mesma, se via a si mesma naquele encantador vestido de Lanvin que fora reproduzido o mês passado no Vogue, com pérolas, dançando no cirôs, o qual se parecia curiosamente com Homer Smith Palace de dance, onde já estivera, como ela é linda, dizia toda a gente. Ela caminhava com um andar bamboleante, como aquela atriz que tinha visto no London Pavilion, como era mesmo o nome dela. A senhorita. Fucas estendeu a mão branca. Foi o jovem, Lord Onerche, quem a beijou. Lord Onerche, que se parecia com Shelley, que vivia, como Biron, que possui a metade de Oxford State e que viera até Gatendem, no último fevereiro, com o velho senhor. Bidlach, e que lhe dirigira a palavra talvez em duas ocasiões. E depois, subitamente, a senhorita. Fucas se viu passeando o cavalo em Indy Park. E dois segundos mais tarde se achava num iate, no Mediterrâneo. E depois, num automóvel, Lord Onerche tinha acabado de sentar-se ao seu lado quando o ruído dos latidos agudos de tanga trouxeram num sobressalto a realidade consciente do relvado, das tulipas brilhantes, da Wellington e aí, outro lado, da sala de estudos. A senhorita. Fucas sentiu-se criminosa. Tinha negligenciado o menino que estava sob seus cuidados. Então, Pio, perguntou ela, voltando-se vivamente para o aluno que é que estás desenhando. A senhorita. Stokes e Albert, puxando a reovadora de Tusquiar. Tosquiadora de relva corrigiu a senhorita. Fucas. Tosquiadora de relva repetiu Pio obedientemente. Tu nunca consegues dizer direito as palavras compostas. Reovadora de Tusquiar. Rara paios. Porta a capel. É uma espécie de defeito mental. Como descrever as avessas? Parece-me. A senhorita. Fucas tinha feito um curso de psicologia educativa. Tu deves, deves mesmo tentar corrigi-lo. Pio. Acrescentou ela com seriedade. Depois de um abandono tão longo e flagrante de seus deveres. A senhorita. Fucas sentia que lhe cumpria mostrar-se particularmente solícita. Cientificamente solícita. Era uma moça muito conscienciosa. Vais tentar. Insistiu. Vou, senhorita. Fucas. Respondeu o pequeno. Não tinha a menor ideia do que a professora lhe pedir a que fizesse. Mas se respondesse sim, ela ficaria tranquila. Pio estava absorvido num ponto particularmente difícil de seu desenho. A senhorita. Fucas suspirou e de novo olhou para fora através da janela. Desta vez ela percebeu conscientemente o que seus olhos viam. A senhora. Bidlach passeava entre as tulipas. Vaporosamente vestida de branco. Com um véu branco a pender-lhe do chapéu. Parecia uma espécie de espectro pré-rafaelita. De quando em quando detinha-se e olhava para o céu. O velho senhor. Stoucas. O jardineiro. Passou carregando um ansinho. As tulipas de sua barba branca flutuavam docemente à brisa. O relógio da aldeia bateu meia hora. O jardim. As árvores. Os campos. As colinas cobertas de bosques na distância eram sempre os mesmos. A senhorita. Fucas sentiu-se, de repente, tão desesperançadamente triste que poderia quase ter desandado a chorar. As relvadoras de tusquiar. Quero dizer, as tusquiadoras de relva têm rodas? Perguntou o pequeno Pio, erguendo os olhos com uma ruga de esforço e perplexidade a vincar-lhe a testa. Não me lembro. Tem. Não. Deixa ver. A senhorita. Fucas também frianziu a testa. Não. Tem rolos. Rolos. Gritou Pio. É isso mesmo. E atacou o desenho de novo. Com fúria. Sempre a mesma coisa. Parecia não haver saída. Nenhum prospecto de liberdade. Se eu tivesse mil libras. Pensou a senhorita. Fucas. Mil libras. Mil libras. As palavras eram mágicas. Mil libras. Pronto. Exclamou Pio. Venha ver. Estendeu o papel. A senhorita. Fucas ergueu-se e atravessou a sala. Rumo da mesa. Que desenho bonito. Disse ela. Aqui são os pedacinhos de relva que estão voando. Explicou Pio. Apontando para uma nuvem de pontos e de pequenos traços que aparecia no meio de seu desenho. Estava particularmente ufano da sua relva. Estou vendo. Disse a senhorita. Fucas. E olhe como Albert está puxando com força. Era verdade. Albert estava puxando freireneticamente. E o velho senhor. Estouques. Reconhecível pelos quatro traços paralelos de lápis que lhe saíam do queixo. Puxava tão energicamente como Albert. Na outra extremidade da máquina. Para uma criança de sua idade. O pequeno Pio tinha um olho observador e um estranho talento para reproduzir sobre o papel o que via. Não realisticamente. É claro. Mas sim meio de símbolos expressivos. Albert e o senhor. Estouques. A despeito da incerteza de suas silhuetas garatujadas. Estavam violentamente vivos. A perna esquerda de Albert está engraçada. Não é? Disse a senhorita. Fucas. Um tanto comprida. Fina é. Conteve-se. Lembrando-se do que disser o velho senhor. Bedlack. Sob pretexto nenhum se deve ensinar o pequeno a desenhar. No sentido que se dá a palavra nas escolas de arte. Sob pretexto nenhum. Não quero que o estraguem. Pio arrebatou o papel da mão da senhorita. Fucas. Não é verdade. Exclamou colericamente. O seu orgulho fora ferido. Ele odiava a crítica. Recusava mesmo reconhecer-se em erro. Talvez não seja. Mesmo. Apressou-se a moça a abrandá-lo. Talvez eu me tenha enganado. Pio sorriu de novo. Que diabo. Pensou ela. Não se deve dizer a uma criança que ela desenhou uma perna incrivelmente longa. Fina e tremida. Não compreendo. Todavia. O velho senhor. Bedlack devia saber. Um homem da posição dele. Com aquela reputação de grande pintor. Ela tinha ouvido chamarem-lhe muitas vezes o grande pintor. Ler-a em artigos de jornais. Mesmo em livros. A senhorita. Fucas tinha um profundo respeito pelos grandes. Shakespeare. Newton. Michelangelo. Sim. O senhor. Bedlack. O grande John Bedlack. Devia saber o que dizia. Ela tinha feito mal em falar da perna esquerda. Já passa de meia hora depois do meio dia. Continuou a senhorita. Fucas com uma voz viva e decidida. É hora de deitar. O pequeno Pio sempre ficava deitado meia hora. Antes do lanche. Não. Pio sacudiu a cabeça. Exibiu uma carranca feroz e fez um gesto furioso. Com os punhos cerrados. Sim. Disse a senhorita. Fucas calmamente. E não faças essas caretas tolas. Sabia a experiência que o pequeno não estava realmente zangado. Estava apenas fazendo uma demonstração. Para afirmar a sua personalidade na vaga esperança. Talvez. De intimidar o adversário. Da mesma maneira que os soldados chineses. Dizem. Põe máscaras de demônio e emitem rugidos terríveis quando se aproximam do inimigo. Na esperança de inspirar-lhes terror. Mas que. O tom de voz de Pio era já muito mais calmo. Por que deves? O pequeno levantou-se obedientemente. Quando a máscara e os urros não conseguem produzir efeito. O soldado chinês. Se é o homem sensato e se não tem nenhum desejo de sair ferido. Rende-se. Vou puxar as cortinas para ti. Disse a senhorita. Fucas. Caminharam juntos ao longo do corredor que levava ao quarto de Pio. O pequeno tirou os sapatos e deitou-se. A senhorita. Fucas puxou as pregas de cretone cor de laranja ao longo das janelas. Escuro demais. Não. Pediu Pio. Vigiando-lhe os movimentos em meio do crepúsculo ricamente colorido. Tu descansas melhor quando está escuro. Mas eu tenho medo. Qual? Tu não tens nem um pouquinho de medo. Além disso, não está completamente escuro. A senhorita. Fucas caminhou para a porta. Senhorita. Fucas. Ela não atendeu. Senhorita. Fucas. Na soleira da porta a senhorita. Fucas se voltou. Se continuares a gritar. Disse ela severamente. Traço. Eu vou ficar muito zangada. Compreendes. Deu meia volta e se foi. Fechando a porta atrás de si. Senhorita. Fucas. Continuou o menino a chamar. Mas baixinho. Num murmúrio. Senhorita. Fucas. Senhorita. Fucas. Fucas. Era claro que ela não o devia ouvir. Porque então ficaria zangada de verdade. Ao mesmo tempo Pio não queria obedecer mansamente. Sem protesto. Sussurando o nome da governanta. Rebelava-se. Afirmava sua personalidade. Mas sem correr perigo algum. Sentada no seu próprio quarto. A senhorita. Fucas lia. Para cultivar o espírito. O livro era a riqueza das nações. Adam Smith. Sabia ela. Era grande. O seu livro era um dos que se deviam ler. Continuou o que se tinha pensado ou dito de melhor. A família da senhorita. Fucas era pobre. Mas cultivada. É preciso que amemos o que há de mais alto. Quando ele se nos depara. Mas quando o que há de mais alto. Toma a forma de um capítulo que começa. Como é a faculdade da troca que o dá lugar à divisão do trabalho. Assim a extensão dessa divisão deve necessariamente ser limitada pela extensão daquela faculdade. Ou, em outras palavras. Pela extensão do mercado. Então é difícil. Na verdade. Amá-lo tão ardentemente como deveramos. Quando o mercado é muito pequeno. Ninguém encontra proveito em se dedicar inteiramente a uma única ocupação. Causa da falta de oportunidades para trocar todo o excesso do produto de seu trabalho. Sobre o próprio consumo. Tais e tais partes de produto do trabalho de outros homens que lhe convém adquirir. A senhorita. Fucas leu a freiaza integralmente. Mas antes de chegar-lhe ao fim já tinha esquecido de que tratava o princípio. Começou de novo. Causa da falta de oportunidades para trocar todo o excesso. Eu podia tirar as mangas de meu vestido marrom. Pensou ela. Porque foi só debaixo dos braços que ele começou a rasgar. Posso usá-lo só como saia. Com pulover. Do produto de seu trabalho sobre o próprio consumo tais e tais partes. Fez uma terceira tentativa. Lendo as palavras em voz alta. Quando o mercado é muito pequeno. Uma visão do mercado de gado de Oxford flutuou-lhe diante dos olhos interiores. Era um mercado muito grande. Ponto ninguém encontra proveito em se decidir. De que se tratava. A senhorita. Fucas subitamente revoltou-se contra o seu próprio excesso de consciência. O diabo que havia de mais alto. Quando este se lhe deparava. Erguendo-se. Repôs na prateleira a riqueza das nações. Era uma fileira de livros muito elevados. Ela lhes chamava meus tesouros. Word e Swart. Longfeloo e Tenison. Encadernados em couro rolo. Com os cantos arredondados e com os seus títulos em caracteres góticos. Pareciam outras tantas bíblias. Sartor Rezartus e também os ensaios de Emerson. Marco Aurélio. Numa dessas pequenas edições artísticas de couro flexível que se oferecem pelo Natal. E em desespero de causa. As pessoas a quem não se acha nada mais apropriado para dar. A história de Macaulay. Tomás de Kempis. A senhora. Brouning. A senhorita. Fucas não escolheu nenhum deles. Pôs a mão atrás daqueles volumes que continham o que se tinha pensado ou dito de melhor. E retirou de seu esconderijo um exemplar de O Mistério das Esmeraldas dos Castlemagne. Uma fita marcava o lugar em que terminara a última leitura. A senhorita. Fucas abriu o livro e leu. Lá de que te acendeu a luz e entrou. Um grito de horror partiu de seus lábios. Uma freia que a súbita quase a dominou. No meio do quarto jazia o corpo de um homem vestido impecavelmente em traje de noite. O rosto estava quase irreconhecivelmente mutilado. Havia um talho vermelho no peito da camisa branca. O rico tapete oriental estava sombriamente empapado de sangue. A senhorita. Fucas continuou a ler. Com sofre e aguidão. O atuar do gongo fê-las saírem sobressalto do mundo das esmeraldas e dos assassínios. Ergueu-se num pincho. Eu devia ter cuidado da hora. Pensou. Com um sentimento de culpabilidade. Vamos chegar tarde. Tornando a colocar o mistério das esmeraldas dos Castlemagne no seu lugar. Bem atrás do que se tinha pensado e dito de melhor. Dirigiu-se apressadamente rumo do quarto de dormir do menino. Era preciso ainda lavar e pentear o pequeno pio. Não havia brisa nenhuma. Exceto o vento produzido pela própria velocidade do navio. E esse era como um bafo que saía da sala das máquinas. Estendidos em suas cadeiras. Pilipe e Elinor observavam o decrescimento gradual. Contra o céu. De uma ilha denteada de rocha nua. Do convé superior vinha o arulho das pessoas que jogavam o chufleboarde. Caminhando o princípio para ganhar apetite. Os companheiros de viagem passavam e repassavam com a regularidade previsiva dos cometas. A maneira como essa gente faz exercício. Queixou-se Elinor num tom que traía positivamente ressentimento. Olhar para aquele vaivém dava-lhe calor. Até no mar vermelho. Isso explica o império britânico. Disse o marido. Houve um silêncio. Queimados de sol a ponto de parecerem morenos ou escarlates. Rapazes que gozavam férias passavam rindo. Numa proporção de quatro para cada moça. Veteranos do oriente. Decicados pelo sol e como que conservados em cario. Passeavam de um lado para outro. Tendo nos lábios palavras acrimoniosas referentes às reformas e ao custo da vida na Índia. Duas missionárias passavam maciamente. Num silêncio raras vezes interrompido. Os globetrotters franceses, para reagir contra a atmosfera opressivamente imperial. Falavam em voz muito alta. Os estudantes indianos davam-se palmadas nas costas uns aos outros. Como faziam os comparsos das peças teatrais do tempo da tia de Carlitos. A gira que falavam teria parecido fora de moda até numa escola primária. O tempo passava. A ilha desapareceu. O ar ficou, se possível, mais quente. Ando aborrecida a causa de Walter. Disse Elinor. Que tinha estado a ruminar os conteúdos da última remessa de cartas que recebera pouco antes de deixar Bombaim. É um idiota. Respondeu Pilipe. Depois de cometer uma asneira com aquela fêmea do Carling. Devia ter tido o bom senso de não começar outra com Lucy. Está claro que devia. Disse Elinor com irritação. Mas o caso é que o rapaz não teve esse bom senso. Trata-se agora de pensar num remédio. Ora, não vale a pensar nisso a cinco mil milhas de distância. Temo que ele se precipite e deixe a pobre Majora e abandonada. E com o filho a caminho, ainda acima. Ela é uma mulher maçante. Mas não se deve permitir que Walter a trate dessa maneira. Pois é. Concordou Pilipe. Houve uma pausa. A procissão esparça dos amantes do exercício continuava a passar. Eu estive pensando. Continuou ele meditativamente. Que esse caso daria assunto excelente para uma novela. Que caso. O de Walter. Terás intenção de explorar o pobre rapaz como modelo. Elinor estava indignada. Não. Realmente. Eu não admitiria isso. Seria o mesmo que plantar árvores sobre a sua sepultura. Ou pelo menos sobre o seu coração. Mas está claro que não vou fazer isso. Protestou Pilipe. Mas de vôs a sur. Gritava uma das friancesas em voz tão alta que Pilipe teve de abandonar a tentativa de continuar. Aos galeris lafayette les camisoles em flanelle por infantinico autêntique. Camisoles em flanelle. Repetiu Pilipe. Bolas. Mas falando sério. Piu. Mas. Minha querida. Eu nunca pretendi utilizar nada mais além da situação. O rapaz que tenta fazer a sua vida rimar com os seus livros idealistas. E que julga sentir um grande amor espiritual. Para descobrir no final de contas que ficou amarrado a um ente aborrecível que ele não ama absolutamente. Pobre Majore. Mas que será que ela não traz o rosto mais bem empuado. E aqueles tais colares e brincos artísticos que ela usa sempre. E que tomba como um pau de boliche. Continuou Pilipe. A simples vista de uma sereia. É a situação que me tenta. Não os indivíduos. No fim das contas. Há muitos outros rapazes encantadores além de Walter. E Majore não é a única criatura enfadonha. Nem Lucy é a única devoradora de homens. Bem, se é somente a situação. Consentiu Eleanor. De má vontade. Além disso. Continuou ele traço. A história não foi escrita e provavelmente nunca será. Não há portanto razão para alarme. Posso assegurar-te. Está bem. Não direi nada mais até ver o livro. Houve outra pausa. Ponto. Uma temporada maravilhosa em Gomergo verão passado. Estava dizendo a jovem dama e aos seus quatro cavaleiros solícitos. Havia golfe e danças todas as noites. É. Em qualquer caso. Começou de novo o Pilipe num tom meditativo. A situação seria uma espécie de. Magilo e a Edith. Les omissons ticomica. Unige onifilibien levé doit. Ponto. Uma espécie de pretexto. Disse Pilipe a plenos pulmões. É o mesmo que tentar falar dentro da gaiola dos papagaios. No zoológico. Acrescentou. Num parêntese de irritação. Uma espécie de pretexto. Como eu estava dizendo. Para uma nova maneira de olhar as coisas com a qual quero tentar uma experiência. Eu quisera antes que começasses a olhar para mim de uma nova maneira. Disse Elinor com uma risada curta. Nova e mais humana. Mas. Falando sério. Elinor. Falando sério. Trouxeu ela. Ser humano não é sério. Só é sério ser inteligente. Pois bem. Disse Pilipe. Encolhendo os ombros. Se não queres escutar. Eu me calo. Não. Não. Pio. Favor. Elinor pousou as suas mãos nas do marido. Favor. Não te quero cacetear. Ele estava irritado e cheio de dignidade. Desculpa. Pio. Mas tu ficas tão comigo quando estás mais triste do que zangado. Lembras-te daqueles camelos em Bicaner? Que expressão extraordinariamente superior. Mas. Continua. Este ano. Dizia uma das missionárias a outra. Ao passarem ambas perto do casal. O bispo de Kuala Lumpur ordenou seis diáconos chineses e dois malaios. E o bispo do borneu setentrional britânico. As vozes calmas se esvairam no imperceptível. Pilipe esqueceu a sua dignidade e desatou a rir. De certo ordenou alguns orangotangos. Mas não te lembras da mulher do bispo da ilha Tursdai? Perguntou Elinor. A mulher que encontramos naquele pavoroso navio australiano cheio de baratas. Aquela que comia picles com o café da manhã. E picles de cebolas. Ainda acima. Precisou ela com um estremecimento. E a tua maneira nova de olhar as coisas. Parece-me que já nos afastamos um bom pedaço do assunto. Bem. Para falar a verdade. Disse Pilipe Traço. Não nos afastamos. Todas essas camisolas em flanelho e picles de cebolas e bispos de ilhas canibalescas. Vem até muito a calhar. Porque a essência da nova maneira de olhar as coisas é a multiplicidade. A multiplicidade de olhos e a multiplicidade de aspectos vistos. Exemplo. Uma pessoa interpreta os acontecimentos em função de bispos. Outra. Em função do preço das camisolas de flanela. Outra. Como aquela jovem dama de Gomergue. Neste ponto Pilipe indicou com a cabeça o grupo que desaparecia. Em função de divertimentos. E depois há ainda o biólogo. O químico. O físico. O historiador. Cada um vê. Profissionalmente. Um diferente aspecto do acontecimento. Uma diferente camada da realidade. O que quero fazer é olhar com todos esses olhos ao mesmo tempo. Com olhos religiosos. Olhos científicos. Olhos econômicos. Olhos de homem e mãe sensuel. Olhos amantes também. Pilipe sorriu para a mulher e acariciou-lhe a mão. O resultado. Hesitou. Sim. Qual seria o resultado? Estranho. Um quadro na verdade muito estranho. Um pouco estranho demais. Na minha opinião. Mas não pode ser estranho em demasia. Disse Pilipe. Mais estranho que esse quadro seja. Nunca conseguirá ser tão singular como a realidade original. Aceitamos todas as coisas como naturais. Mas no momento em que começamos a pensar. Elas se tornam estranhas. E quanto mais pensamos. Mais estranhas elas ficam. É o que eu quero pôr no meu livro. A qualidade surpreendente. Pasmante das coisas mais óbvias. Para falar a verdade. Qualquer ação. Qualquer situação servirá. Porque tudo está implícito em tudo. O livro todo podia ser escrito a respeito de um passeio de Piccadilly e Circus a Charinge Cruz. Ou então tu e eu sentados aqui. Num enorme navio. Assim grar as águas do vermelho. Na verdade. Nada podia ser mais singular do que isto. Quando refletimos sobre os processos de evolução. Sobre a paciência e sobre o gênio humanos. Sobre a organização social. Sobre tudo o que tornou possível para nós o estar aqui. E os foguistas que se expõem a um ataque de apoplexia em nosso benefício. E as turbinas de vapor que fazem 5 mil revoluções minuto. E o mar que é azul. E os raios luminosos que não contornam os obstáculos. Para que haja sombra. E o sol que nos fornece todo o tempo energia para viver e pensar. Quando pensamos em tudo isso e num milhão de outras coisas. Chegamos a conclusão de que nada pode ser mais estranho que nenhuma descrição. Mais singular que seja. Poder fazer justiça aos fatos. Apesar de tudo. Disse Elinor. Depois de um longo silêncio traço. Eu gostaria que um dia escrevesses uma história simples e freianca. A respeito de um rapaz e de uma rapariga que se amaram. Casaram. Encontraram dificuldades. Mas venceram-nas e finalmente passaram a viver tranquilos. E que não uma novela policial. Felipe riu. Mas. Se não escrevia aquela espécie de literatura. Pensou. Era talvez porque não pudesse. Na arte há simplicidades mais difíceis do que as mais erradas complicações. Ele podia conduzir as complicações tão bem como qualquer outro. Mas quando chegava as simplicidades. Faltava-lhe o talento. Aquele talento que é do coração. Não menos do que do cérebro. Dos sentimentos. Das simpatias. Das intuições. Não menos do que da compreensão analítica. O coração. O coração. Disse ele de si para consigo mesmo. Porventura não percebeis nem entendeis. Tendes o coração ainda endurecido. Sem coração não há entendimento. Ponto. Uma terrível namoradora. Gritou um dos quatro cavaleiros. Quando o grupo dobrou a esquina. Ficando à distância de ser ouvido. Não sou. Retorquiu a jovem com indignação. É sim. Gritaram todos juntos. Era uma corte feita em couro. E sob a forma de caçoadas para mofinar. É mentira. Mas percebia-se muito bem. Na sua voz. Que aquela lisonjeira acusação a deleitava. Como cães. Pensou Pilipe. Mas o coração. O coração. O coração era a especialidade de Burlap. Você nunca há de escrever um bom livro. Disser a ele oracularmente. A menos que esse livro lhe brote do coração. Era verdade. Pilipe o sabia. Mas seria Burlap o homem indicado para dizer aquilo. Burlap. Cujos livros vinham tão do fundo do coração. Que pareciam ter saído do estômago. Depois de um vomitório. Se ele se dedicasse às grandes simplicidades. Os resultados seriam não menos repulsivos. Melhor seria cultivar o seu próprio jardim particular. Em toda a sua plenitude. Melhor seria permanecer rígido e lealmente ele mesmo. Ele mesmo. Mas esta questão de identidade era precisamente um dos problemas crônicos de Pilipe. Teoricamente. Com a sua inteligência. Era-lhe tão fácil ser quase qualquer um. Pilipe tinha tal poder de assimilação que corria muitas vezes o perigo de não mais distinguir o assimilador do assimilado. De não conhecer. Entre a multiplicidade de seus papéis. Qual era o ator? A ameba. Quando o acha uma presa. Abarca com a sua substância. Incorpora-a e continua a deslizar. Havia algo de amebiano no espírito de Pilipe Quarles. Era como um mar de protoplasma espiritual. Capaz de fluir em todas as direções. De engolfar todos os objetos que se lhe deparassem no caminho. De se infiltrar em todos os orifícios. De encher todos os moldes e. Depois de engolfar. De encher. Continuar a fluir para outros obstáculos. Outros receptáculos. Deixando os primeiros vazios e secos. Em ocasiões diferentes de sua vida. E até mesmo simultaneamente. Ele tinha enchido os mais variados moldes. Pilipe tinha sido cínico e também místico. Humanitário e também um misantropo cheio de desdém. Tinha procurado viver uma vida de razão desprendida e estoica. E em outra ocasião aspirar a ausência de razão de uma existência natural e não civilizada. A escolha dos moldes dependia do momento. Dos livros que lia. Das pessoas com quem mantinha relações. Burlap, exemplo, tornara dirigir a corrente de seu espírito para aqueles canais místicos que ele não enxerra desde que havia descoberto Boheme, nos seus tempos de estudante. Depois Pio compreendera claramente Burlap e seu espírito se afastara. Ficando sempre pronto. Todavia, para qualquer momento voltar atrás. Desde que as circunstâncias parecessem exigi-lo. Naquele instante voltava a coar-se num molde que tinha forma de um coração. Onde estava o eu aquele podia ser real. As missionárias passaram em silêncio. Olhando cima do ombro de Elinor. Pio viu que ela estava lendo os mil e uma noites. Na tradução de Mardruss. Os fundamentos metafísicos da ciência moderna. De Burlap, estavam sobre os seus joelhos. Pio tomou o livro e começou a procurar a página onde tinha parado. Ou acaso não existia um eu? Pensou ele. Não, não. Aquilo era insustentável. Aquilo contradizia a experiência imediata. Olhou cima da borda superior do livro. Para o enorme clarão azul do mar. O caráter essencial do eu consistia precisamente naquela ubiquidade líquida e indeformável. Naquela capacidade de esposar todos os contornos e de não ficar, no entanto, fixado em nenhuma forma. Receber impressões e com a mesma facilidade apagá-las. A todos aqueles moldes que seu espírito podia ocupar de tempos em tempos. Todos aqueles obstáculos duros e ardentes que seu espírito podia contornar, submergir, penetrando-lhes o coração fogoso e permanecendo no entanto freio. A todos aqueles moldes Felipe não devia nenhuma lealdade permanente. É que eles eram esvaziados com tanta facilidade como tinham sido enchidos. Os obstáculos eram contornados. Mas o líquido essencial que escorria onde queria, o fluxo freio indiferente da curiosidade intelectual. Esse persistia e a ele Felipe devia lealdade. Se houvesse um modo simples de vida em que ele pudesse crer de maneira durável, esse seria aquela mistura de pirronismo e de estoicismo, que lhe havia dado a impressão, a ele, simples colegial curioso no meio de filósofos, de ser o cume da sabedoria humana. E dentro desse molde de indiferença cética a ele derramar a sua adolescência sem paixão. Felipe Quarles se rebelara muitas vezes contra a suspensão pirrônica do juízo e contra a imperturbabilidade estoica. Mas teria sido alguma vez realmente séria tal rebelião? Pascal fizera dele um católico, mas somente durante o tempo em que o volume dos pensamentos permanecer aberto diante de seus olhos. Havia momentos em que, na companhia de Carlyle, de Whitmão do vigoroso Brounine, ele tinha acreditado no ardor pelo amor ao ardor. Então vinha Mark Rampion. Depois de algumas horas passadas na companhia de Mark Rampion, Felipe acreditava realmente na selvageria nobre. E, convencia-se de que o intelecto orgulhosamente consciente devia humilhar-se um pouco e admitir as reivindicações do coração, sim, e das entranhas, dos rins, dos ossos, da pele e dos músculos, a uma parte razoável de vida. O coração de novo. Burlap estava acertado, embora não passasse num charlatão, de uma espécie de escamuteador trapaceiro de emoções. O coração. Mas, fosse qual fosse o seu procedimento, Pio sabia perfeitamente bem, nas profundezas secretas de seu ser, que não era católico, nem partidário da vida ardente, nem místico ou selvagem nobre. E, embora desejasse algumas vezes, com nostalgia, ser uma ou outra coisa, ou todas elas a um tempo, sentia-se sempre secretamente alegre não ser nada disso e achar-se livre. Mesmo que essa liberdade fosse, de modo estranho e paradoxal, um obstáculo e um limite ao seu espírito. Essa tua história simples não serviria. Disse ele em voz alta. Ele não ergueu os olhos das mil e uma noites. Que história simples. Aquela que querias que eu escrevesse. Ah! Aquela! Eleanor riu. Estiveste meditando nela muito tempo. Ela não me daria a oportunidade que procuro. Explicou Pio. Seria preciso que fosse sólida e profunda. Ao passo que eu sou largo. Largo e líquido. Não seria do meu gênero. Eu te poderia ter dito isso no primeiro dia em que te encontrei. Disse Eleanor. E voltou para Xerazade. Apesar disso, pensava Pilipe. Mark e Rampion têm razão. Na prática também. O que torna a coisa muito mais impressionante. Na sua arte e na sua vida. Bem como nas suas teorias. Não é como Burlap. Pensou com desgosto nos artigos de fundo eméticos do Literary World. Parecia uma travessa espiritual do Canal da Mancha. E logo. Uma dessas vidas sujas. Viscosas. Mas Rampion era prova de suas próprias teorias. Se eu pudesse capturar algo do seu segredo. Pio suspirou interiormente. Irei vê-lo logo que chegar em casa. Capítulo 15 Durante as semanas que seguiram a sua cena final. Walter e Majore viveram num estado de relações singular e desagradavelmente falsas. Mostravam-se muito cheios de atenções um para com o outro. Muito corteses. E cada vez que se encontravam a sós entabulavam longas conversações polidas e sem intimidade. O nome de Lucita Antamonte nunca era pronunciado e não se fazia nenhuma referência às ausências de Walter, que se repetiam quase todas as noites. Havia um acordo tácito para fingir que nada tinha acontecido e que tudo andava da melhor maneira dentro do melhor de todos os mundos possíveis. No primeiro acesso de Collier a Majore tinha verdadeiramente começado a fazer as suas malas. Partiria sem demora, naquela mesma noite, antes que ele voltasse. Devia mostrar-lhe que havia um limite para os outrages e insultos que ela sempre relevara. Vir para casa recendendo ao perfume daquela mulher. Era ignóbio. Walter parecia imaginar que ela estava abjetamente apaixonada e que dependia tanto dele, sob o ponto de vista material, que lhe seria possível continuar a insultá-la sem nenhum medo de lhe provocar uma freanca revolta. Fizera mal em se não ter afirmado antes. Não devia ter se deixado comover pela sua angústia na noite precedente. Mas antes tarde do que nunca. Daquela vez seria definitivo. Tinha de pensar no seu amor próprio. Tirou as malas de depósito e começou a enchê-las com as suas coisas. Mas para onde iria? Que faria? De que iria viver? Estas perguntas se formulavam com uma insistência que crescia de minuto para minuto. O único parente que tinha era uma irmã casada. Mulher pobre cujo marido não aprovava a conduta de Majore. A senhorita. Colley tinha tido uma desavença com ela. Não havia outras amigas que quisessem ou pudessem ajudá-la. Majore não aprendera ofício nenhum. Nem possuía dons especiais. Além disso, estava para ter um bebê. Nunca acharia um emprego. E no fim de contas, a despeito de tudo, tinha muita afeição. Walter, amava-o. Não sabia como poderia viver sem ele. E Walter a tinha amado. Ainda a amava um pouco. Estava certa disso. E talvez aquela loucura se dissipasse em si mesma. Ou talvez ela conseguisse trazê-lo de volta para si, gradualmente. E em qualquer caso era melhor não agir precipitadamente. Acabou esvaziando as malas outra vez e arrastando-as de volta para o depósito. No dia seguinte começou a representar a sua comédia de fingimento e de ignorância deliberadamente falsa. Sua vez, Walter folgava em representar o papel que lhe cabia na comédia. Nada a dizer. Agir como se nada de especial tivesse acontecido. Isso lhe convinha perfeitamente. A evaporação de sua cólera. O apaziguamento do desejo o tinha reduzido. Daquele estado momentâneo de força e brutalidade. A sua condição normal de timidez branda e torturada de remorsos. A fadiga do corpo tinha um efeito calmante sobre as fibras do espírito. Walter voltou da casa de Lucy sentindo-se criminoso. Sentindo que tinha feito uma grande injúria à Majora e esperando com medo a cena que esta certamente havia de fazer. Mas Majora dormia quando ele se introduziu furtivamente no seu quarto. Dormia. Ou, pelo menos, fingia dormir. Não o chamou. E, no dia seguinte, não foi senão pelas saudações dela, mais do que habitualmente cortesos e cheias de formalidades, que Walter desconfiou do seu aborrecimento. Cheio de imenso alívio, retribuiu aquele silêncio pressago com o silêncio. E aquela cortesia pulidamente trivial com uma cortesia que, no seu caso, era mais do que simplesmente formal. Porque ele vinha do coração. Porque era uma tentativa sincera de lhe prestar um serviço. De fazer reparações solicitas e afetuosas pelas ofensas passadas. De implorar adiantadamente perdão para as ofensas que ele não tinha intenção de deixar de cometer no futuro. Foi um grande alívio para ele o fato de não ter havido explosões, reproches, somente o silêncio polido de quem finge ignorar. Mas os dias passavam e Walter começou a achar a falsidade dessas relações cada vez mais angustiante. A comédia lhe atacava os nervos. O silêncio era uma acusação. Ficava cada vez mais polido, mais solícito, mais afetuoso. Mas, embora gostasse sinceramente de Majore, embora desejasse sinceramente fazê-la feliz. As visitas que fazia cada noite alucidavam mesmo a sua alfeição sincera a Majore. O aspecto de uma mentira e a solicitude verdadeira para com ela um ar de hipocrisia. Até para consigo mesmo. Isto enquanto persistisse em fazer, nos intervalos de sua bondade. Precisamente aquelas coisas que ele sabia haviam de torná-la infeliz. Mas se ao menos, dizia de se para consigo mesmo, com a sua cólera impotente e cheia de queixa. Se ao menos ela se contentasse com o que eu lhe posso dar e deixasse de se torturar com o que não posso. Porque era evidente, a despeito da comédia de silêncio e de corteza, que ela se estava atormentando. O seu rosto magro e macilento era-se só suficiente para desmentir a indiferença estudada da sua atitude. O que lhe posso dar já é tanto. E o que não posso é tão sem importância. Pelo menos para ela, acrescentou, porque não era sua intenção anular o compromisso sem importância que tinha com Lucy aquela noite. Mal fim do gozo, logo desprezada, com alma buscada, apenas possuída, com a mesma alma odiada. A literatura, como de costume, o tinha levado pelo mau caminho. Longe de fazê-lo odiar e desprezar, a posse e o gozo o levavam somente a ansiar uma renovação dessa posse e desse gozo. É verdade que ele sentia sempre um pouco de vergonha daquela ansiedade. Queria aquela lua se justificada a alguma coisa mais alta, pelo amor. No fim de contas, argumentava ele, não há nada de impossível ou de antinatural no fato de amar duas mulheres ao mesmo tempo. Amar sinceramente. Walter acompanhava os seus ardores com toda a ternura delicada e encantadora da sua natureza um pouco freiaque e ainda adolescente. Tratava Lucy, não como a dura e implacável caçadora de prazer que tão claramente reconheceram nela, antes de se tornar seu amante, mas sim como um ser sensível e idealmente gracioso que deve ser adorado ao mesmo tempo que desejado. Uma espécie de combinação de criança, mãe e amante. Um ser que devemos proteger maternalmente e do qual devemos receber proteção maternal. Um ser que, ao mesmo tempo, também devemos amar com virilidade e, que não, faunescamente. A sensualidade e o sentimento, o desejo e a ternura são tão frequentemente amigos como inimigos. Há algumas pessoas que, mal acabam de gozar, desprezam o que gozaram. Mas há outras em que o gozo está associado com a bondade e a afeição. Em Walter, o desejo de justificar as suas ansiedades pelo amor, era apenas, em última análise, A expressão estritamente moral de sua natural tendência para associar o ato do gozo sexual com o sentimento de ternura ao mesmo tempo cavaleiriscamente protetor e infantilmente humilhado. Nele a sensualidade produzia ternura. E, inversamente, onde não havia sensualidade, a ternura não se desenvolvia. Suas relações com Majore eram excessivamente assexuais e platônicas para serem plenamente ternas. A ternura só pode viver numa atmosfera de ternura. Fora como sensualista duro e ferozmente cínico que Walter conquistara Lucy. Mas, uma vez posta em ação, a sua sensualidade o sentimentalizava. O Walter que tinha tido Lucy no anos braços era diferente do Walter que apenas desejara fazer isso. E este novo Walter tinha necessidade, num simples instinto de conservação, De acreditar que Lucy, sob influência de suas carícias, não se sentia menos penetrada de ternura do que ele. Continuar a acreditar, como o antigo Walter tinha acreditado, que ela era dura, egoísta, incapaz de um sentimento afetuoso. Isso teria matado a ternura macia do novo Walter. Era essencial para ele acreditar a la terna. Fez o que pôde para se iludir. Cada um dos momentos de langura e de abandono era avidamente interpretado ele como um sintoma de amolecimento íntimo, De confiança, de capitulação. Cada palavra de amor, e Lucy, seguindo a moda, era pródiga com os seus queridos e anjos amados. Muito liberal nas expressões de arrebatamento ou de elogio, Era recebida e guardada como uma palavra que vinha direito das profundezas do coração. Aqueles indícios de amolecimento imaginário e de calor sentimental ele retribuía com um redobramento cheio de gratidão de sua própria ternura. E esta ternura redobrada ficava duplamente desejosa de achar em Lucy uma ternura correspondente. O amor gerava um desejo de ser amado. O desejo de ser amado engendrava uma crença precária e ansiosa de que ele era amado. A crença de que era riado fortalecia-lhe o amor. E era assim que todo o processo circular se intensificava a si mesmo, e começava de novo. Lucy ficou tocada pela ternura adorativa de Walter, tocada e surpreendida. Ela o tinha aceito como um amante porque estava aborrecida, porque os lábios dele eram mácios, porque as mãos dele sabiam acariciar e porque, no último momento, sentira-se divertida e deliciada pela sua súbita conversão da humildade à impertinência conquistadora. Que estranha noitada haviam passado. Walter sentado na frente dela à hora do jantar, com aquela expressão dura do rosto, como se estivesse terrivelmente encolherizado e tivesse vontade de moer os próprios dentes, mas mostrando-os e muito divertido, contando as histórias mais maliciosas desta vida a respeito de toda a gente, engendrando as informações históricas mais fantásticas e mais grotescas, as citações mais surpreendentes de velhos livros. Fim do jantar. Walter falou. Vamos voltar para a tua casa. Mas Lucy queria ir ver o número de Nelly ou Alassi no Victoria Palace e depois entrar no Embaçai para comer alguma coisa e dançar um pouco. A seguir iria procurar talvez Cuthbert Arcorig, na esperança de que, não que ela tivesse algum desejo verdadeiro e ativo de ir ao Music Hall, ou de dançar, ou de escutar a conversa de Cuthbert. Queria somente afinar a sua vontade contra a de Walter. Queria apenas dominar, ser comandante e obrigá-lo a fazer o que ela queria e não o que ele queria. Mas Walter não se deixou abalar. Não disse palavra. Sorriu simplesmente. E quando o táxi parou a porta do restaurante, deu o endereço de Bruton Street. Mas isto é uma violência. Protestou ela. Walter pôs-se a rir. Ainda não. Mas vai ser. E quase foi mesmo. No salão cinzento e cor-de-rosa. Lucy provocou, para se submeter a elas, todas as violências da sensualidade. Mas o que ela não tinha esperado provocar era a ternura apaixonada e cheia de adoração que se seguiu aquelas primeiras violências. A expressão dura de Cuthbert apagou-se do rosto de Walter e foi como se uma coraça protetora lhe tivesse sido arrancada, deixando nu, na nudez freemente e vulnerável do amor e da adoração. As carícias dele eram como um calmante da dor ou do terror, como um apaziguamento da cólera, como propiciações delicadas. Suas palavras eram às vezes como freagumentos de orações sussurrados a um Deus, outras vezes palavras de conforto murmuradas a uma criança doente. Lucy ficou surpreendida, tocada, quase envergonhada daquela paixão toda feita de ternura. Não, eu não sou assim, não sou assim, protestava ela em resposta ao murmúrio de adorações de Walter. Walter, não podia aceitar tal amor com fingimentos. Mas os lábios maços dele, roçando-lhe a pele, as extremidades de seus dedos que a tocavam de leve eram sedativos, e, acariciando-a até levá-la a um sentimento de ternura, transformavam-na magicamente no objeto terno, amante caloroso de sua adoração, carregavam-na eletricamente com todas aquelas qualidades que seus murmúrios lhe tinham atribuído e cuja posse ela tinha negado. Lucy puxou a cabeça do amante contra o seu peito, passou os dedos entre os cabelos dele, meu querido Walter, sussurrou o traço, querido Walter, houve um longo silêncio, uma felicidade morna e quieta. E então, de súbito, juntamente que aquela felicidade silenciosa fosse tão profunda, tão completa e, consequência, aos olhos de Lucy, tivesse qualquer coisa de intrinsecamente absurdo e mesmo de perigoso na sua impessoalidade perfeita. Walter, um pouco ameaçadora para sua vontade consciente, ela perguntou. Dormiste, Walter? E torceu-lhe a orelha. Nos dias que se seguiram, Walter fez desesperadamente o possível para lhe atribuir as emoções que ele próprio experimentava. Mas Lucy não lhe facilitava a tarefa. Não queria sentir aquela ternura profunda que é uma capitulação da vontade, o ruir das barreiras pessoais. Lucy queria ser ela mesma. Lucy Tantamond, dominadora absoluta da situação, que se divertia conscientemente até o limite extremo, desfreitando seu gozo sem nenhuma contemplação, livre, não somente financeira e legalmente, mas também emotivamente, livre emotivamente de tomar Walter ou de não tomá-lo, de deixá-lo cair como tinha tomado, a qualquer momento, quando melhor lhe parecesse. Não tinha desejo de capitular. E aquela ternura dele, ora, era tocante. Não havia dúvida, lisonjeira e bastante encantadora em si mesma, mas um tanto absurda e, na sua exigência inquieta de uma correspondência de sua parte, verdadeiramente fastidiosa. Lucy se deixava levar um pouco no caminho do abandono sob as carícias do rapaz. Deixava-se impregnar um pouco da sua ternura, apenas para depois esquivar-se de repente, num desprendimento arrelhador e provocante. E Walter despertava de seu sonho de amor e caía na realidade daquilo a que Lucy chamava prazer. Na luz freio-lhe da sensualidade conscientemente aguda e visivelmente deliberada. Ela o deixava sem justificação, sem paliativo para o seu sentimento de culpabilidade. Tu me amas? Perguntou-lhe Walter uma noite. Sabia que ela não o amava, mas queria perversamente ter aquele conhecimento confirmado de maneira explícita. Acho que tu és um querido, disse Lucy. Sorriu para ele. Mas os olhos de Walter continuaram sombrios e desesperados. Mas tu me amas? Insistiu. Apoiada nos cotovelos, curvou-se sobre ela quase ameaçadoramente. Lucy estava deitada de costas, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Os seios chatos erguidos pela tração dos músculos distendidos. Walter baixou o olhar sobre ela. Sob seus dedos estava a tepidez elástica e cuva do corpo que ele tinha possuído de uma maneira tão absoluta e completa. Mas a dona daquele corpo lhe sorria através das pálpebras semicerradas. Longínqua e inatingível. Tu me amas? Tu és encantador. Entre os seus cílios escuros brilhou qualquer coisa que parecia uma zombaria. Mas isso não é uma resposta à minha pergunta. Tu me amas? Lucy encolheu os ombros e fez uma pequena careta. Amar? Repetiu ela. É uma palavra bastante solene. Não achas? Libertando uma das mãos de trás da cabeça, Lucy ergueu um pouco para bater na mecha de cabelos castanhos que tinha caído sobre a testa de Walter. Tens os cabelos compridos demais. Então, que me aceitaste? Insistiu Walter. Se soubesses como ficas ridículo com essa solene e esse cabelo nos olhos. Lucy riu. Pareces um campastor com prisão de ventre. Walter puxou para cima a mecha caída. Quero uma resposta. Continuo obstinadamente. Que me aceitaste? Que? Porque a coisa é divertida. Porque eu quis. Não são motivos razoavelmente evidentes. Sem me amar. Queres de vir sempre com amor? Perguntou ela. Impaciente. Que? Repetiu Walter. Walter. Mas como podes deixá-lo de lado? Mas se eu posso ter o que quero sem ele? Há troco de que hei de metê-lo no negócio. E, além do mais, a gente não o mete. O amor nos acontece. Quão raramente. Ou talvez nunca aconteça. Não sei. Em todo caso. Que fazer nos intervalos? De novo segurou Walter pela mecha de cabelos e puxou o rosto dele contra o seu. Nos intervalos, Walter querido, eu te tenho a ti. A boca do rapaz estava a poucos centímetros da de Lucy. Ele endureceu o pescoço e não se deixou levar mais perto. Para não falar nos outros. Insinou Walter. Lucy puxou-lhe mais fortemente os cabelos. Idiota. Disse. Freanzindo as sobrancelhas. Devia ser agradecido pelo que conseguiste. Mas que foi que consegui? O corpo dela curvava-se. Sedoso e quente. Sob a mão dele. Mas Walter estava olhando para os olhos zombadores da amante. Que foi que consegui? Lucy continuava com a testa enrugada. Que não me beijas. Perguntou ela. Como se estivesse entregando um ultimato. Walter não respondeu. Não se moveu. Pois muito bem. Lucy empurrou-o. Se tu podes assumir essa atitude eu também posso. Repelido. Walter inclinou-se ansiosamente para beijá-la. A voz de Lucy se havia tornado dura na ameaça. Ele se debatia no terror de tê-la perdido. Sou um idiota. É sim. Lucy voltou-lhe o rosto. Perdoa. Mas ela não queria fazer as pazes. Não. Não. Disse. E quando, com uma das mãos sob a face dela, Walter procurava voltar-lhe o rosto para os seus beijos. Lucy fez um movimento brusco e feroz e mordeu-lhe a ponta do polegar. Cheio de ódio e de desejo. Ele a possuiu à força. Ainda preocupado com o amor? Perguntou Lucy afinal. Quebrando o silêncio daquela convalescência lânguida que sucede a febre dos desejos satisfeitos. Com relutância, quase com dor, Walter reuniu forças para responder. A pergunta de Lucy, dentro daquele profundo silêncio, foi como a inflamação de um fósforo na escuridão da noite. A noite é ilimitada, enorme, pontilhada de estrelas. Risca-se o fósforo e todas as estrelas são instantaneamente abolidas. Não há mais distâncias nem profundezas. O universo fica reduzido a uma pequena caverna luminosa escavada no negrume sólido, povoado de caras brilhantemente iluminadas, de mãos e corpos, dos objetos próximos e familiares da vida comum. Naquela profunda noite de silêncio Walter tinha sido feliz. Convalescente, depois da febre, ele a tinha nos braços. Já agora sem ódio, mas sim cheio de uma ternura sonolenta. Seu espírito parecia flutuar na serenidade tépida entre o ser e a aniquilação. Ela fremia nos braços dele, falava, e aquela maravilhosa serenidade extraterrestre ondulava e se quebrava como a superfície elísio espelhante de uma água subitamente turbada. Eu não estou me preocupando com coisa nenhuma. Walter abriu os olhos e viu que ela o observava, divertida e curiosa. Freziu a testa. Que me olhas assim. Eu não sabia que era proibido. Estiveste olhando para mim desta maneira todo esse tempo? A ideia lhe era estranhamente desagradável. Há horas. Mas com admiração, te garanto. Achei que estavas verdadeiramente encantador. Uma legítima bela adormecida. Lucy sorria, zombeteira. Mas falava a verdade. Esteticamente, com a satisfação do entendedor. Ela estivera realmente admirá-lo enquanto ele ali se deixara ficar. Deitado. Pálido. De olhos fechados. Como se estivesse morto. A seu lado. Walter não se deixou abrandar pela lisonja. Não me agrada que tu tripudies sobre mim. Disse. Ainda de senho cerrado. Tripudiar. Como se me tivesses matado. Que romântico incorrigível. Lucy riu. Mas, no entanto, era verdade. Ele dera a impressão do morto. E a morte. Naquelas circunstâncias. Tinha algo de levemente ridículo e humilhante. Viva. Bem desperta e conscientemente viva. Ela havia estudado a magnífica atitude mortuária de Walter. Com admiração. Mas com um desprendimento divertido. Lucy contemplara aquela criatura esquisita e pálida que ela tinha usado para seu próprio gozo. E que agora estava morta. Que bobo. Pensar a ela. E que as pessoas se tornam a si mesmas desgraçadas. Em lugar de aceitar o prazer que se lhes oferece. Ela tinha exprimido seus pensamentos na pergunta zombeteira que despertara Walter do fundo de sua eternidade. A preocupar-se com amor. Que idiota. Apesar de tudo. Insistiu Walter. Traço. Tu estavas exultante. Romântico. Romântico. Escarneceu ela. Tens uma maneira tão absurdamente antiquada de pensar nas coisas. Matar e tripudiar sobre cadáveres e amar e o mais que segue. É ridículo. Que não andas logo de frear que plastrão a procura ser um pouco mais moderno. Prefiro ser humano. Viver modernamente é viver rapidamente. Continuou ela. Não podes carregar contigo um vagão cheio de ideias e romantismos nestes tempos. Quando viajamos de avião. Devemos deixar para trás as bagagens pesadas. A velha alma de Antanho sentava muito bem quando se vivia vagarosamente. Mas é pesada demais para os nossos dias. Não há lugar para ela no avião. Nem mesmo para um coração? Perguntou o Walter. Não me preocupa muito a alma. Já uma vez se preocupara com ela. Mas agora que a sua vida não consistia mais em ler os filósofos. Ele estava um pouco menos interessado nela. Mas o coração. Ajuntou traço. O coração. Lucy sacudiu a cabeça. Talvez seja uma vírgula concedeu ela. Mas tudo tem o seu preço. Se gostamos da velocidade. Se queremos ganhar terreno. Não podemos levar bagagem. Trata-se de saber o que queremos e de estarmos prontos a pagar o preço devido. Eu sei exatamente o que quero. Assim, sacrifico a bagagem. Se te agrada viajar num caminhão de mudanças. Viaja. Mas não esperes que eu te acompanhe. Oh meu suavíssimo Walter. Não esperes que eu leve o teu piano de cauda no meu monoplano de dois lugares. Houve um longo silêncio. Walter fechou os olhos. Quisera estar morto. O contato da mão de Lucy no seu rosto fez-lhe sobressaltar-se. Sentiu que ela lhe tomava o lábio inferior entre o polegar e o indicador. Beliscou-o suavemente. E disse. Tens a mais deliciosa das bocas. Capítulo 16 Os Rampions moravam em Chelsea. A casa deles consistia num grande estúdio com três ou quatro quartinhos anexos. Um bonito recanto. Na sua maneira um pouco rústica. Refletiu Burlap. Ao fazer soar a campainha da porta naquela tarde de sábado. E Rampion o tinha comprado pouco mais que nada. Exatamente antes da guerra. Não pagara mais aluguéis depois da guerra. Um presente de 150 libras líquidas ano. Diabo de sorte. Pensou Burlap. Esquecendo naquele momento que ele próprio vivia sem pagar aluguel na casa de Beatrice. E lembrando-se apenas de que tinha acabado de gastar 24 chelins e 9 pence. Numa ceia com molida e xergilode. Marie Rampion abriu a porta. Marco espera no estúdio. Disse ela após a troca de saudações. Mas que diabo. Estava Marie a se dizer interiormente. Que diabo continua ele a ter relações de amizade com este indivíduo. É coisa que está além de toda a compreensão. Detestava Burlap. É uma espécie de abutre. Disseram o marido depois da última visita do jornalista. Não. Não é um abutre. Porque os abutres só comem carniça. É um parasita que se alimenta de seus hóspedes vivos. E sempre do que pode achar de melhor. E tem faro para descobrir o que há de melhor. E se eu lhe reconheço. Uma sanguessuga espiritual. Eis o que lhe é. Que deixas que ele te sugue o sangue. E que não. Retorquirá Mark. Ele não me faz nenhum mal e me diverte. Creio que ele lisonjeia a tua vaidade. Disse Marie. É lisonjeiro ter parasitas. É um elogio à qualidade do teu sangue. E, além disso, continuara Rompion o traço. Ele tem algum merecimento. Está claro que tem. Respondeu Marie. Tem o teu sangue. Entre outras coisas. E o sangue de todas as outras pessoas de que ele se alimenta. Vamos. Não exageres. Não sejas romântica. Objetava Rompion a todas as hipérboles que não fossem as suas próprias. Pois bem. Tudo o que posso dizer é que não gosto de parasitas. Marie falava com um tom decidido. E a próxima vez em que ele aparecer eu lhe vou jogar em cima um pouco de pó inseticida. Só para ver o que acontece. Aí está. No entanto. A próxima vez tinha chegado. E lá estava ela. A abrir a porta para Burlap e a dizer-lhe que se dirigisse ao estúdio. Como se se tratasse de um visitante bem-vindo. Mesmo na tavística Marie a força do hábito de polidez era mais forte do que o seu desejo de jogar pó inseticida. Os pensamentos de Burlap, enquanto ele se dirigia para o estúdio, estavam ainda voltados para as questões financeiras. A lembrança do preço que havia pago pela ceia continuava a irritá-lo. Rompion não somente não paga aluguel. Pensava ele. Mas também quase nem chega a ter despesas. Vivendo como eles vivem. Apenas com uma criada. Fazendo eles próprios a maior parte dos trabalhos domésticos e não tendo automóvel. Deve mesmo gastar ridiculamente pouco. É verdade que tem dois filhos para educar. Mas Burlap conseguia. Uma espécie de passe de prestigiação mental em que era proficientíssimo. Fazer que os dois filhos desaparecessem do campo de sua sensibilidade consciente. E entretanto Rompion deve fazer bom dinheiro. Vende muito bem os seus quadros e desenhos. E tem um mercado regular para tudo quanto lhe apraz escrever. Que será que faz de todo esse dinheiro? Perguntava ele a si mesmo com uma ponta de ressentimento. Enquanto batia a porta do estúdio. Será que o guarda? Ou o que fará então? Entre. Gritou a voz de Rompion do outro lado da porta. Burlap compôs o rosto num sorriso e abriu. Ah! És tu! Disse Rompion. Não te posso apertar a mão agora. Estava limpando os pincéis. Como estás? Burlap sacudiu a cabeça e disse que estava precisando de umas férias. Mas que seus recursos não lhe permitiam tê-las. Caminhou em torno do estúdio. Olhando com ar reverente para as pinturas. A maior parte delas dificilmente teria merecido a aprovação de São Francisco. Mas que vida! Que energia! Que imaginação! A vida, no fim de contas, era o que importava. Eu acredito na vida. Era o primeiro artigo do credo. Como é o título deste? Perguntou Burlap, detendo-se na frente de uma tela que se achava no cavalete. Enxugando as mãos enquanto se aproximava, Rompion atravessou o quarto e parou ao lado de Burlap. Este, bem, amor, suponho, é o nome que lhe darias. Pôs-se a rir. Tinha trabalhado bem aquela tarde e estava com ótima disposição. Mas as pessoas menos espirituais, menos refinadas, podem preferir algo mais cru. Sorrindo um sorriso arreganhado, sugeriu algumas das variantes mais cruas. O sorriso de Burlap era um tanto amarelo. Não sei se podes encontrar outros. Concluiu Rompion maliciosamente. Na presença de Burlap, Mark achava divertido e ao mesmo tempo sentia que era positivamente um dever ser chocante. Falavam de um quadro um tanto pequeno, a óleo, embaixo, no ângulo esquerdo da tela, numa espécie de nicho entre um primeiro plano de roxas escuras e troncos de árvores e um fundo de rochedos escarpados, tendo cima uma bobada formada uma massa de folhagem, duas figuras, um homem e uma mulher, estavam deitadas, abraçadas. Dois corpos nus, branco da mulher, e o do homem dum moreno avermelhado. Esses dois corpos eram a fonte de toda a iluminação do quadro. Os rochedos e os troncos de árvores do primeiro plano se siluetavam contra a luz que emanava das figuras. O precipício, ao fundo, era dourado pela mesma luz, que tocava a face inferior da folhagem acima, lançando sombras sobre uma massa espessa de verdura. Jorrava para fora do recesso no qual o homem e a mulher se achavam, atravessando diagonalmente todo o quadro, iluminado e criando. Sentia-se traço, pela sua radiosidade, uma flora surpreendente de rosas, de zines e de tulipas gigantescas, com cavalos, leopardos e pequenos antílopes que iam e vinham entre as flores enormes. E, mais além, uma paisagem verde que se ia aprofundando, plano após plano, até o azul, com um vislumbre de mar entre as colinas, cima, formas de nuvens enormes e heróicas contra o céu azul. — É bonito! — disse Burlap vagarosamente, sacudindo a cabeça diante do quadro. — Mas estou vendo que tu detestas. Mark Rompion arreganhou os dentes numa espécie de triunfo. — Mas que dizes isso? — protestou o outro com uma tristeza suave de mártir. — Porque é verdade. A coisa não é suficientemente suave, Jesus, para ti. O amor, o amor físico, como fonte da luz, da vida e da beleza. — Oh! Não, não, não. É demais grosseiro e carnal. É lamentavelmente frianco. — Mas será que me tomas pela palmatória do mundo? — Não pela palmatória do mundo. O bom humor de Rompion transbordou em zombaria. — Digamos, São Francisco. — Falar nisso, como vai a vida dele que estás escrevendo? — Espero que ponhas nela uma descrição bem suculenta daquele episódio em que o santo lambos leprosos. Burlap fez um gesto de protesto. Rompion riu escancaradamente. — Para falar a verdade, o próprio São Francisco é um pouco crescido para ti. As crianças não lambem os leprosos. Só os adolescentes sexualmente pervertidos fazem isso. Santo Hugo de Lincoln, eis o que tu és. Burlap. Ele era uma criança, tu sabes. Um puro e suave nenenzinho. Um amorzinho de bebê que gosta de nanar no colinho de sua mamãezinha. Arregalava os olhos e mostrava-se reverente diante das mulheres. — Como elas todas fossem madonas. — Vinha para se deixar acariciar e beijar. A fim de que desaparecessem os seus dodóis. E para ouvir a história do pobre Jesus. Ou mesmo para chuchar uns goles de leite. Caso houvesse algum. Com efeito, protestou Burlap. Sim, com efeito. Parodio Rompion. Gostava de atormentar o outro. De fazer que ele parecesse um mártir cristão que perdoava. Era bem feito. Quem o mandara entrar ali com aquela atitude de discípulo amado. Quem o mandara dar mostras de uma reverência e uma admiração tão repugnantes. Santo Hugo de olhos arregalados e caminhar indeciso. Andando como um bebê. Tudo reverente. Na direção das mulheres. Como se elas todas fossem madonas. Mas, apesar disso. Metendo a sua mãozinha mimosa debaixo das saias delas. Vinha para orar mas ficava para compartilhar a cama da madonina. Rompion sabia um mundo de coisas a respeito dos casos amorosos de Burlap. E tinha adivinhado outras tantas. Meu prezado santo Uguinho. Como ele vai caminhando bonitinho para o quarto de dormir. E que jeitinho gracioso de beber ele tem quando se aninha entre os lençóis. Estas coisas são demasiadamente grosseiras e pouco espirituais para o nosso Uguinho. Atirou a cabeça para trás e desatou a rir. Continua. Continua. Disse Burlap. Que eu não te serva de estorvo. E, à vista daquele sorriso espiritual de mártir. Rompion riu ainda mais estridentemente. Ora, ora, ora. Exclamou ele. Ofegante. Na tua próxima visita hei de ter para ti uma cópia de Santa Mônica e Santo Agostinho. De Aishafer. Isso há de te fazer verdadeiramente feliz. Queres ver alguns dos meus desenhos? Perguntou Rompion no outro tom. Burlap meneou a cabeça afirmativamente. São grotescos em sua maioria. Caricaturas. Um tanto livres. Previno-te. Mas se queres vir olhar os meus trabalhos, já sabes o que te espera. Abriu a pasta que estava sobre a mesa. Que imaginas que eu não gosto de teus trabalhos? Perguntou Burlap. No fim de contas, és um crente da vida e eu também o sou. Temos as nossas diferenças. Mas a respeito da maioria das questões o nosso ponto de vista é o mesmo. Rompion ergueu os olhos para ele. Oh, estou certo de que é o mesmo. Sei que é. E tomou a reganhar os dentes. Bem, se sabes que é o mesmo. Disse Burlap, cujos olhos, voltados para o lado, não tinham visto o sorriso aberto no rosto do outro traço. Que imaginas que eu desaprovo os teus desenhos? Que mesmo, não é? Motejou Rompion. Uma vez que o ponto de vista é o mesmo. É evidente que as pessoas que olham a paisagem do mesmo ponto devem ser idênticas. Novo a reganhar de dentes, que é a de, tornou-o a virar-se para tirar um dos desenhos da pasta. Eis o que eu chamo fósseis do passado e fósseis do futuro. Estendeu o desenho para Burlap. Era um trabalho tinta, tocado com aquarela colorida, extraordinariamente brilhante e vívido. Encurvada num esmagnificamente vasto. Uma grotesca procissão de monstros marchava diagonalmente, atravessando o papel de cima para baixo. Dinossauros, pterodáctilos, titanotérios, de poucos ictiosauros caminhavam, nadavam ou voavam a cauda da procissão. A vanguarda era composta de monstros humanos, criaturas de cabeças enormes, sem membros nem corpos. Rastejando como lesmas sob prolongamentos vagamente viscosos dos seus queixos e pescoços. A maior parte tinha os rostos de contemporâneos eminentes. No meio da multidão Burlap reconheceu J. J. Thompson, Lord Eruar Tantamond, Bernard Shaw assistido e eunucos e solteironas. Sir Oliver Lodge, servido um fantasma de cabeça de nabo enrolado no lençol e um tubo catódico ambulante. Sir Alfred Eamond e a cabeça de John de Rockefeller. Carregada sobre uma enorme travessa um ministro batista, o doutor Freion Kikran e a senhora Edicon Aululas, e muitos outros. Os lagartos morreram porque tinham um corpo em excesso e a cabeça demasiadamente pequena. Disse Rampion, explicando. É pelo menos o que os cientistas nunca se cansam de nos dizer. O tamanho físico é uma desvantagem, depois de certo ponto. Mas e o tamanho mental? Estes imbecis parecem esquecer que eles são exatamente tão desequilibrados, informes e desproporcionais como qualquer diplódoco. Sacrificam a vida física e afetiva e a vida mental. Que imaginam eles que vai acontecer? Burlap exprimiu o seu assentimento com um aceno de cabeça. É o que sempre perguntei. O homem não pode viver sem coração. Para não falar nas tripas, na pele, nos ossos e na carne. Eles estão simplesmente marchando rumo de extinção. E, com mil diabos, é uma felicidade. Mas o que há de mal no caso é que eles estão arrastando o resto do mundo consigo. Raios os partam. Devo confessar que não me agrada ser condenado à extinção só porque esses imbecis e cientistas, moralistas, espiritualistas, técnicos, esses literatos e políticos de tendências aneltecedoras e todo o resto do bando não tem o bom senso de ver que o homem deve viver como homem, não como um monstro de cerebralidade ou de alma. BRR. Eu quisera matá-los todos. Repôs o desenho na pasta e tirou outro. Eis aqui dois bosquejos de história. O da esquerda segundo H.G. O else. O da direita segundo eu. Burlap olhou. Sorriu e acabou rindo francamente. Ótimo. O desenho da esquerda era composto à maneira de um simples crescendo. Um macaco minúsculo era seguido um pitecantropo levissimamente maior. Qual sua vez era seguido um homem de Neandertal levissimamente maior do que ele? O homem paleolítico. O homem neolítico. O egípcio da idade do bronze e o homem babilônico. O grego da idade do ferro e o homem romano. As figuras cresciam vagarosamente em tamanho. Aí em que Galileu e Newton surgiam em cena. A humanidade tinha atingido dimensões bem respeitáveis. O crescendo continuava ininterrupto através de Watt Stevenson. Faraday e Darwin. Bessemer e Edson. Rockefeller e o Anamaker. Para chegar à perfeição contemporânea nas figuras do próprio senhor H.G. Welsi de Sir Alfred e Mondi. E o futuro também não fora descurado. Através da bruma radiosa da profecia. As silhuetas de Welsi e Mondi. Que iam ficando sempre maiores a cada repetição. Se espichavam numa espiral triunfante para além do papel. Rumo do infinito utópico. O desenho da direita tinha uma composição menos otimista de picos e declínios. O minúsculo macaco bem depressa florescia num homem da idade do bronze. O qual dava lugar um grego muito grande e um etrusco escassamente menor. Os romanos iam ficando de novo menores. Os monges da Teba e da Mal se distinguiam dos macaquinhos primitivos. Seguia-se um certo número de florentinos, ingleses e freanceses de bom tamanho. Vinham após estis uns monstros revoltantes denominados Calvino e Knokes, Baxter e Wesley. A estatura dos homens representativos declinava. Os vitorianos tinham começado a ficar anões e disformes. Os seus sucessores do século XX eram abortos. Através das brumas do futuro podia-se ver a companhia decrescente de pequenas gárgulas e de fetos. Cujas cabeças eram grandes demais para os seus corpos gelatinosos. E as caudas simiescas. E os rostos de nossos contemporâneos mais eminentes todos a se morder. A se arranhar e a se estripar uns aos outros. Com essa energia metódica e sistemática que é a panágio exclusivo dos seres multamente civilizados. Eu quisera ter um ou dois destes desenhos para um orde. Disse Burlap. Quando acabaram de examinar o conteúdo todo da pasta. Em geral não reproduzimos desenhos. Somos freioncamente missionários e não uma empresa de arte pela arte. Mas estas coisas tuas são parábolas ao mesmo tempo que pinturas. Devo dizer, acrescentou, que te invejo esse poder que tens de dizer as coisas de modo tão imediato e econômico. Eu gastaria centenas e milhares de palavras para dizer as mesmas coisas. Menos vigorosamente, num ensaio. Rampion concordou com um meneio de cabeça. Eis que abandonei a enquanto. As palavras não são lá muito adequadas para dizer o que eu acho que que é por dizer agora. E que conforto fugir das palavras. 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 Elas levantam um muro entre nós e o universo. Três quartos do tempo a gente não está em contato com as coisas. Mas apenas com as malditas palavras que as representam. E muitas vezes nem mesmo com elas e se com essa infernal algaravia metafórica dos poetas. Vibra em cada mistique e um cântico nupcial. Exemplo. Ou e no seio nutriz da natureza bruta. Resguardava o pudor teu ver de coração. Ou, então, uma ave negra freiamente posta num busto acima dos portais. Olhou para burlape com os dentes a mostra. Mesmo a ave negra se transformou numa abstração metafórica. Freiamente posta. Com efeito. Oh, essas palavras. Como me sinto feliz ter fugido a elas. É como sair de uma prisão. Oh. Uma espécie de prisão muito elegante e fantástica. Cheia de frescos e de tapeçarias e o mais que segue. Mas a gente prefere a verdadeira campina ao ar livre. A pintura, acho eu, nos põe em real contato com ela. Posso dizer o que quero. Bem, tudo quanto posso fazer, disse burlape, é fornecer um público para escutar o que tens a dizer. Pobres diabos. Exclamou Rampion, rindo. Mas eu acho que eles devem escutar. Tens uma grande responsabilidade. Eis a razão que eu gostaria de publicar alguns dos teus desenhos no Literariord. Sinto que isso é realmente um dever. Oh, se é uma questão de imperativo categórico, disse Rampion, rindo de novo o traço. Está claro então que deves fazê-lo. Levo o que te agradar. Quanto mais chocantes forem os desenhos que publicares mais prazer hei de sentir. Burlape sacudiu a cabeça. Devemos começar suavemente, redaguiu. Não acreditava na vida a ponto de correr o risco de reduzir a circulação do jornal. Suavemente, suavemente. Repetiu o outro, num tom de mofa. Vocês, jornalistas, são todos os mesmos. Nada de solavancos. A segurança antes de tudo. Literatura sem dor. Nada de preconceitos extraídos a freio ou de ideias pregadas a martelo. É preciso um anestésico. Os leitores devem ser mantidos permanentemente num estado de sono crepuscular. Vocês todos são um caso perdido. Um caso perdido. Repetiu Burlape, num tom de penitência traço. Eu sei. Mas, aí. É preciso transigir um pouco com o mundo. A carne e o diabo. Poucos. Se me dá que faças isso ou não. Respondeu Rampion. O que me indigna é a maneira repugnante que vocês transigem com o céu. Com a respeitabilidade e com Jeová. Enfim. Suponho que em tais circunstâncias nada podes fazer. Levo o que quiseres. Burlape fez a sua escolha. Levo estes. Disse Finn. Erguendo três dos desenhos menos polêmicos e escandalosos. Fica bem. Rampion deitou-lhe os olhos. Se esperasses mais uma semana. Resmungou ele. Eu teria uma cópia de Arishafer pronta para ti. Eu temo. Disse Burlape com aquela expressão de espiritualidade pensativa que sempre lhe vinha ao rosto quando ele começava a falar a respeito de dinheiro traço. Temo que não te possa pagar muito estes trabalhos. Ah. Ora. Estou acostumado a isso. Rampion encolheu os ombros. Burlape ficou satisfeito ver que outro encarava a coisa daquela maneira. E. No fim das contas. Refletiu ele. Era verdade. Rampion não estava habituado a ganhar muito. E depois. Com aquele seu modo de vida não precisava mesmo de muito. Não tinha automóvel. Não tinha criados. Seria de desejar que se estivesse em condições. Disse em voz alta. Refugiando-se no impessoal. Mas o jornal. Sacudiu a cabeça. Tentar persuadir o público a amar as coisas elevadas. Quando eles veem que isso não compensa. Pode-se conseguir quatro Guinéz desenho. Rampion riu-se. Não é exatamente uma oferta principesca. Mas leva-os. Leva-os de graça. Se quiseres. Não. Não. Protestou Burlape. Eu não faria isso. O ouro não vive de caridade. Pago o que publica. Não paga muito. Coitado. Mas paga sempre um pouco. Paga um pouco. É uma questão de princípio. Continuou ele. Sacudindo a cabeça a traço. Mesmo que eu tenha de tirar dinheiro do meu próprio bolso. É uma questão de princípio. Absolutamente de princípio. Insistiu. Contemplando com freia mito de satisfação legítimo íntegro e altruístico Denis Burlape que pagava os colaboradores do seu próprio bolso e em cuja existência ele, enquanto falava, estava começando a acreditar. Continuou a falar e a cada uma de suas palavras os contornos daquele Burlape magnificamente pobre e mais honesto se tornavam mais claros diante da sua visão interior. E ao mesmo tempo o arrastava-se, aproximando-os e cada vez mais das bordas da insolvência. A conta do jantar crescia de momento para momento e seus rendimentos particulares diminuíam correlativamente. Rampion o contemplava com curiosidade. Que diabos estar ele agora a meter no corpo? A chicote? Essa fúria toda? Perguntava ele a si mesmo. Uma explicação possível subitamente lhe ocorreu. Quando Burlape parou para respirar, Rampion sacudiu a cabeça com simpatia. Aquilo de que precisas a de um capitalista. Se eu tivesse algumas centenas ou alguns milhares de libros disponíveis, empregavas no orde. Mas, aí de mim, não tenho. Nem pense, concluiu ele, quase triunfalmente. E a expressão de simpatia se transformou de repente num sorriso largo de dentes arreganhados. Naquela noite Burlape se tirou a questão da pobreza franciscana. De pés descalços pelas colinas da Umbria ela caminha, a senhora pobreza. Era assim que começava o seu capítulo. Sua prosa, em momentos de exaltações, tendia a transformar-se em versos brancos. Pousam seus pés nas alvas estradas poerentas que lembram, a quem as contempla dos muros das pequenas cidades. Brancas fitas estiradas lá embaixo na planura. Seguiam-se referências às oliveiras nudosas, às vinhas, aos campos terraplanados, aos grandes bois brancos com seus cornos recurvos, aos burrinhos que carregavam pacientemente as suas cargas, subindo as estradas pedregosas, às montanhas azuis, às cidades que repousam sobre as colinas. Na distância, cada uma delas como uma pequena nova Jerusalém num livro de gravuras traço. As águas clássicas de Clitum e as ainda mais clássicas águas de Trasimeno. Eis aí uma terra. Continuou Burlape. E uma em que a pobreza era um ideal admissível, praticável. A terra provia a todas as necessidades dos que viviam dela. Havia pouca especialização profissional. Cada camponês era, numa larga medida, seu próprio manufator, do mesmo modo que era o seu próprio açougueiro, padeiro, verdureiro e vinhateiro. Uma sociedade na qual o dinheiro era ainda relativamente sem importância. A maioria o dispensava quase completo. Negociava diretamente com as coisas, os objetos domésticos de seu próprio fabrico e os tenros freutos da terra traço. E não tinha assim nenhuma necessidade dos metais preciosos que compram as coisas. O ideal de pobreza de São Francisco era então praticável. Porque ele propunha a admiração geral um modo de vida que não diferia enormemente do modo de vida efetivo dos seus mais humildes contemporâneos. Ele convidava os membros ociosos da sociedade e aqueles que tinham uma especialização profissional. Os que viviam principalmente em função do dinheiro. A viver como seus inferiores estavam vivendo. Em função das coisas. Como é diferente a situação de hoje. Burlape caiu uma vez mais no verso branco. Levado desta vez pela indignação e não pela ternura lírica. Somos todos especialistas que vivemos em função somente do dinheiro e não das coisas reais. E habitamos abstrações remotas e não o mundo verdadeiro que produz e que fabrica. Garatojou alguma coisa a respeito das grandes máquinas que, tendo sido escravas do homem, são agora suas tiranas. A respeito da estandardização da vida industrial e comercial e do ser feito esterilizante sobre a alma humana. O dinheiro, concluiu Burlape, era a raiz de todo o mal. A fatal necessidade, sob a qual o homem agora trabalha, de viver em função do dinheiro e não das coisas reais. Aos olhos modernos os ideais de São Francisco parecem fantásticos, supinamente insanos. A senhora pobreza foi rebaixada pelas circunstâncias modernas até a semelhança de uma jornalheira de sapatos furados que usa a vental de estopa. Nenhum homem sensato sonharia consegui-la. Idealizar uma Dulcinea tão repulsiva seria mostrar-se mais louco do que o próprio Don Quixote. Dentro da nossa sociedade moderna o ideal frianciscano é impraticável. Tomamos a pobreza detestável. Mas isto não significa que possamos simplesmente desdenhar São Francisco como se ele fosse um visionário de sonhos loucos. Não. Pelo contrário. A insônia é nossa e não dele. Ele é o médico no manicômio. Para os lunáticos o médico parece ser o único louco. Quando recobrarmos a razão, haveremos de compreender que ele era o único homem são. Nas condições atuais o ideal frianciscano é inexecuível. A moral disso é que as condições devem ser alteradas, radicalmente. Nosso alvo deve ser criar uma nova sociedade na qual a senhora pobreza seja não a sorte da jornaleira, mas sim uma forma esplêndida de luz, de graça e de beleza. Oh, pobreza, pobreza, linda senhora pobreza. Beatriz se entrou para dizer que a ceia estava na mesa. Dois ovos, comandou ela, exprimindo a sua solicitude no tom vivo e cortante da voz. Dois, faço questão. Foram feitos especialmente para você. Tu me tratas como o filho pródigo, disse Burlap. Ou como o bezerro gordo quando estava sendo engordado. Sacudiu a cabeça. Sorriu o seu sorriso a Sodom e se serviu do segundo ovo. Quero pedir a sua opinião a respeito de algumas ações de uma companhia de gramofones que eu tenho. Disse Beatriz. Elas têm subido com toda a violência. Gramofones, disse Burlap. Ah, e deu a sua opinião. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o Livros usando o link da descrição. E até a próxima.